Olá, aqui é o Eric, arqueiro escritor e caçador de leviatãs. Bom, eu gostaria de desejar um Feliz Natal pra você e boas festas de finais de ano. Esse audiobook é um presente de Natal. Talvez ele chegue um pouquinho atrasado, tá? Se chegar, desculpa. Bom, e além do audiobook, eu vou dar de presente de Natal o meu livro, que tá gratuito lá na Amazon por uns 5 dias. É uma história de fantasia medieval de ação e aventura. E tá gratuito lá na Amazon até, acho que dia 30, não sei até quando que funcionam as promoções deles lá. Que eu posso fazer uma promoção gratuita e tudo mais. Então, é isso. Feliz Natal, boas festas, aproveite a leitura, até mais. E não se esqueça de apoiar o canal, né? Eu fiz um baita de um presente, se você quiser deixar um presente de Natal pra mim aqui, eu ia agradecer muito. Links na descrição. Nome do livro, A Ética da Liberdade. Nome do autor, Murr & Rothbard. Parte 1, A Lei Natural. Capítulo 1, A Lei Natural e a Razão. Dentre os intelectuais que se consideram científicos, a expressão natureza humana tende a produzir o mesmo efeito de uma capa vermelha para um touro. O homem não tem natureza. É o lema moderno em voga e a declaração de um distinto teórico político feito alguns anos atrás, antes de um encontro da American Political Science Association, de que a natureza do homem é um conceito puramente teológico que deve ser descartado de toda discussão científica. É típica do sentimento dos filósofos políticos de hoje. Na controvérsia sobre a natureza humana, bem como sobre o conceito mais abrangente e controverso de, entre aspas, lei natural, ambos os lados proclamaram repetidamente que a lei natural e a teologia estão inestricavelmente entrelaçados. Como resultado, muitos defensores da lei natural, em círculos filosóficos ou científicos, enfraqueceram gravemente sua argumentação ao sugerir que métodos filosóficos racionais não podem, por si só, estabelecer tal lei, que a fé teológica é necessária para sustentar o conceito. Por sua vez, os opositores da lei natural concordaram alegremente, já que a fé no sobrenatural é considerada necessária para a crença na lei natural. Tal conceito deve ser expulso do discurso científico secular e ser despachado para o enigmático campo dos estudos divinos. Em consequência, a ideia de uma lei natural fundamentada na razão e na investigação racional foi quase totalmente abandonada. Então, aquele que acredita na existência de uma lei natural fundamental na razão enfrenta a hostilidade de ambos os campos do grupo que percebe nesta posição um antagonismo à religião e do grupo que suspeita que Deus e o misticismo estão entrando sorrateiramente pela porta dos fundos. Deve ser dito ao primeiro grupo que sua opinião reflete uma oposição extremamente agostiniana, a qual defende que a fé, e não a razão, é a única ferramenta legítima para investigar tanto a natureza quanto os fins apropriados do homem. Em suma, nessa tradição de fé, a teologia substituiu completamente a filosofia. A tradição tomista, ao contrário, era precisamente o oposto, defende uma filosofia independente da teologia e proclama a capacidade da razão humana de compreender e alcançar as leis da ordem natural, sejam físicas ou éticas. Se a convicção em uma ordem sistemática de leis naturais sujeitas a ser descoberta pela razão humana é antirreligiosa per se, então São Tomás e os últimos escolásticos também eram antirreligiosos, assim como o jurista Hugo Grotz, devoto protestante. A declaração de que existe uma ordem de lei natural, resumidamente, deixa em aberto a questão de se foi ou não Deus quem criou a tal ordem. E a afirmação de que a razão humana tem capacidade para descobrir a ordem natural deixa em aberto a questão de esta razão ter ou não sido dada ao homem por Deus. A afirmação de uma ordem de leis naturais passível da descoberta pela razão não é, por si só, nem pró e nem antirreligiosa. Devido ao fato de esta posição ser surpreendente para a maioria das pessoas, deixe-nos aprofundar um pouco mais este ponto de vista tomista. A afirmação de uma lei natural absolutamente independente da questão da existência de Deus havia sido sustentada por São Tomás de Aquino de um modo mais implícito que explícito. Mas, como tantas implicações do otomismo, ela foi revelada por Soares e outros escolásticos espanhóis brilhantes do fim do século XVI. O jesuíta Soares indicou que muitos escolásticos tomaram a posição de que a lei ética natural, a lei que define o que é bom e mal para o homem, não depende da vontade de Deus. De fato, alguns dos escolásticos tinham ido mais longe a ponto de afirmar que, mesmo considerando que Deus não existisse ou que não fizesse uso de sua razão ou que não fizesse considerações perfeitas a respeito das coisas, Se há no homem um preceito da razão correta para guiá-lo, esta teria a mesma natureza de lei tal qual agora. Ou, como um filósofo tomista moderno declarou, Consequentemente, por si só, não há nada de religioso ou teológico na lei natural de Aquino. O jurista protestante holandês Hugo Grotz declarou, em seu Lurie Belie Act Paris, entre parênteses, 1625, 2 pontos, O que nós estivemos dizendo teria validade, ainda que admitíssemos aquilo que não pode ser admitido sem que se cometa a máxima perversidade, a saber, que Deus não existe. E, de novo, 2 pontos, Exatamente como nem Deus pode fazer com que 2 vezes 2 não seja 4, então ele não pode fazer com que aquilo que é intrinsecamente mal deixe de ser mal. Dentre Vez conclui que, 2 pontos, A definição de Grotz da lei natural não tem nada de revolucionária. Quando afirma que a lei natural é aquele corpo de leis que o homem é capaz de descobrir através do uso de sua razão, ele não faz nada além de reafirmar a noção escolástica de uma fundamentação racional da ética. Na verdade, sua intenção é mais propriamente restaurar aquela noção que tinha sido abalada pelo agostinismo extremo de certas correntes de pensamento protestantes. Quando declara que essas leis são válidas por si mesmo, independente do fato de que Deus as tenha determinado, ele repete a afirmação já feita por alguns dos escolásticos. A intenção de Grotz, de entrevés acrescenta, era formular um sistema de leis que ensejaria convicção em uma época em que a controvérsia teológica estava gradualmente perdendo tal capacidade de convicção. Grotz e seus sucessores jurídicos, Pufferdorf, Bullamark e Wattel, continuaram a elaborar este corpo independente de leis naturais em um contexto puramente secular, de acordo com seus próprios interesses que não eram em contraste aos escolásticos fundamentalmente teológicos. Na verdade, mesmo os racionalistas do século XVIII, de várias maneiras ferrenhos e inimigos dos escolásticos, foram profundamente influenciados no seu próprio racionalismo pela tradição escolástica. Deste modo, para não restar dúvida, na tradição tomista, a lei natural é tão ética quanto a lei física, e o instrumento pelo qual o homem compreende essas leis é a sua razão, não fé, ou intuição, ou graça, revelação ou qualquer outra coisa. Na atmosfera contemporânea de acentuada dicotomia entre lei natural e razão, e, especialmente em meio aos sentimentos irracionalistas que dominam a mentalidade conservadora, isso não pode deixar de ser salientado. Por isso, nas palavras do eminente historiador de filósofo Padre Complexo, São Tomás de Aquino, deu ênfase ao lugar e à função da razão na conduta moral. Ele, entre parênteses, Aquino, compartilhou com Aristóteles a opinião de que é a razão que distingue o homem dos animais e que o habilita a agir deliberadamente em busca de seus fins conscientemente compreendidos e o eleva acima do nível do comportamento meramente instintivo. Aquino, então, constatou que os homens sempre agem propositadamente, mas também foi mais longe ao argumentar que os fins também podem ser compreendidos pela razão como objetivamente bons ou ruins para o homem. Para Aquino, então, nas palavras de Compleston, há, portanto, espaço para o conceito de razão correta, a razão que direciona a ação do homem para a realização do bem objetivo para o homem. A conduta moral é, portanto, a conduta em conformidade com a razão correta. Quando se diz que a conduta moral é a conduta racional, o que se pretende dizer é que esta é a conduta em conformidade com a razão correta, a razão que compreende o bem objetivo para o homem e dita os meios para a sua realização. Na filosofia da lei natural, então, a razão não se limita, como é na moderna filosofia pós-Hume, a mera escrava das paixões confinada à descoberta dos meios para fins arbitrariamente escolhidos, pois os próprios fins são selecionados através do uso da razão. E a razão correta dita ao homem seus fins apropriados, assim como os meios para suas realizações. Para o teórico tomista ou de lei natural, a lei geral da moralidade humana é um caso especial do sistema de lei natural que governa todas as entidades do mundo, cada uma com sua própria natureza e seus próprios fins. Para ele, a lei moral, três pontinhos, é um caso especial de princípios gerais segundo os quais todas as coisas finitas se direcionam para seus fins através do desenvolvimento de suas potencialidades. E aqui nós chegamos a uma diferença vital entre criaturas vivas sem alma ou não humanas. E o próprio homem, pois os primeiros são compelidos a preceder de acordo com os fins ditados pelas suas naturezas, enquanto o homem, o animal racional entre aspas, possui a razão para descobrir tais fins e o livre arbítrio para escolher. A questão de qual doutrina, seja a lei natural ou aquela de seus críticos, deve ser considerada verdadeiramente racional, foi incisivamente respondida pelo recém-falecido Leo Strauss, no decorrer de uma penetrante crítica ao relativismo dos valores da teoria política do professor Arnold Brent, pois, em contraste com a lei natural, a ciência social positivista, três pontinhos, é caracterizada pelo abandono da razão ou pela fuga da razão, três pontinhos. De acordo com a interpretação positivista do relativismo que predomina nas ciências sociais atuais, a razão pode nos dizer quais meios são conducentes a certos fins, mas ela não pode nos dizer quais fins atingíveis devem ser preferidos frente a outros fins atingíveis. A razão não pode nos dizer que devemos escolher certos fins atingíveis. Se alguém ama aquele que deseja o impossível, a razão pode dizer que ele age irracionalmente, mas não pode dizer que ele deve agir racionalmente ou que agir irracionalmente é agir mal ou de forma desprezível. Se a conduta racional consiste em escolher os meios corretos para um certo fim, o relativismo ensina que a conduta racional é, de fato, impossível. Finalmente, o lugar da razão na filosofia da lei natural tem sido ratificado pelo moderno filósofo tomista, o recém-falecido padre John Torrey. Ele definiu filosofia consistente assim. Filosofia, no sentido usado quando o escolasticismo é contrastado com outras filosofias, é uma tentativa por parte da razão do homem de dar, por si mesma, uma explicação fundamental da natureza das coisas. Capítulo 2. A lei natural como ciência É realmente intrigante que tantos filósofos modernos torçam o nariz diante do simples termo natureza, como se fosse uma injeção de misticismo e de concepções sobrenaturais. Uma maçã, largada no ar, irá cair no chão. Isto todos observamos e compreendemos como sendo a natureza da maçã, assim como do mundo em geral. Dois átomos de hidrogênio combinados com um de oxigênio produzirão uma molécula de águla, fenômeno exclusivamente encontrado na natureza do hidrogênio, do oxigênio e da água. Não há nada de enigmático ou mítico em tais observações. Por que então fazer objeção ao conceito de natureza? O mundo, na verdade, constitui-se de um incontável número de coisas ou entidades observáveis. Isto é certamente um fato observável. Já que o mundo não se constitui de uma só coisa ou entidade homogênea, segue-se que cada uma dessas coisas diferentes possui atributos diferentes, caso contrário, todas elas seriam a mesma coisa. Mas se A, B, C e etc. têm atributos diferentes, segue-se imediatamente que elas têm naturezas diferentes. Segue-se também que quando estas várias coisas se encontram e interagem, um resultado especificamente definível e delimitado irá ocorrer. Em resumo, causas específicas e delimitadas terão efeitos específicos e delimitados. O comportamento observado de cada uma dessas entidades é a lei das suas naturezas. E esta lei inclui aquilo que acontece como resultado de suas interações. O complexo que nós podemos desenvolver a partir destas leis pode ser denominado como a estrutura da lei natural. O que há de místico nisso? No campo das leis puramente físicas, esse conceito usualmente se difere da terminologia positivista moderna apenas nos níveis altamente filosóficos. Quando aplicado ao homem, no entanto, o conceito é muito mais controverso. E ainda, se maçãs, pedras e rosas têm cada qual uma natureza específica, será o homem a única entidade, o único ser desprovido de uma? E, se o homem tem uma natureza, por que ela não pode estar aberta à observação e reflexão racionais? Se todas as coisas têm naturezas, então, certamente, a natureza do homem está aberta em inspeção. A brusca rejeição atual ao conceito da natureza do homem é, portanto, arbitrária e a priori. Uma crítica superficial normalmente feita pelos oponentes da lei natural é quem estabelece as supostas verdades acerca do homem? A resposta não é quem, mas o quê. E, no caso, seria a razão humana. A razão humana é objetiva. Ela pode ser usada por todos os homens para descobrir verdades a respeito do mundo. Perguntar qual é a natureza do homem é incitar a resposta. Vaz, estudes e encontras. É como se um homem declarasse que a natureza do cobre estivesse aberta à investigação racional e um crítico exigisse que ele provasse isto imediatamente, demonstrando no ato todas as leis que foram descobertas a respeito do cobre. Outro ataque comum é afirmar que os teóricos de lei natural discordam entre si mesmos e que, portanto, todas as teorias de lei natural devem ser descartadas. Este ataque possui um aspecto desgraciosamente peculiar quando vem, como de hábito, de economistas utilitários, pois a economia é notoriamente uma ciência controversa e, no entanto, poucas pessoas defendem que toda ciência econômica seja jogada fora. Ademais, diferenças de opinião não são motivos para descartar todos os lados de um debate. A pessoa responsável é aquela que usa sua razão para examinar os vários pontos de vista e toma a sua própria decisão. Ela não se limita a dizer a priori que se trata de uma praga que acomete todos os lugares. O fato da existência da razão humana não significa que o erro seja impossível de ser cometido. Até mesmo as ciências rígidas, como a física e a química, têm tido erros e discussões fervorosas. Nenhum homem é onisciente ou infalível, uma lei, diga-se de passagem, da natureza humana. A ética da lei natural determina que, para todas as coisas vivas, o bem é a realização de o que é melhor para aquele tipo de criatura. O bem é, portanto, relativa à natureza da criatura em questão. Assim, o professor Cropsey diz, uma citação aqui. A doutrina clássica de lei natural é de que cada coisa é excelente à medida que ela pode fazer as coisas para as quais sua espécie está naturalmente provida. Três pontinhos. Por que aquilo que é natural é bom? Três pontinhos. Por que não há nenhuma maneira e nenhuma razão para impedir que nós mesmos distinguamos as bestas inúteis das aproveitáveis, por exemplo, e a medida mais empírica e... Três pontinhos. Nós não julgamos que os elefantes são bons por eles serem naturais, ou porque a natureza é moralmente boa, seja lá o que isso queira dizer. Nós julgamos ser bom um elefante em particular, levando em conta aquilo que a natureza do elefante possibilita o fazer e ser. No caso dos seres humanos, a ética da lei natural declara que o bom ou ruim para o homem pode ser determinado pelo que satisfaz ou impede aquilo que é melhor para a natureza humana. A lei natural, então, elucida o que é melhor para o homem. Os fins mais harmoniosos com sua natureza e que mais tendem a satisfazê-la. Em um sentido profundo, então, a lei natural propicia ao homem uma ciência da felicidade, com os caminhos que elevarão a sua verdadeira felicidade. Em contraste, a praxeologia e a economia, assim como a filosofia utilitária com a qual tal ciência tem sido forte aliada, tratam felicidades no sentido puramente formal, como a satisfação daqueles fins que as pessoas, por qualquer razão, posicionaram mais altamente em suas escalas de valor. A satisfação destes fins concede ao homem sua utilidade, satisfação ou felicidade. O valor no sentido da avaliação ou utilidade é puramente subjetivo e determinado por cada indivíduo. Este procedimento é perfeitamente apropriado para a ciência formal da praxeologia, ou para a teoria econômica, mas não necessariamente para todos os demais campos, pois, para a ética da lei natural, os fins são bons ou ruins para o homem em graus diversos, o valor é subjetivo, determinado pela lei natural do ser humano, e a que felicidade para o homem é entendida em seu sentido racional, ou seja, levando em conta seu teor, como o padre Caneali coloca, citação, Esta filosofia afirma que existe, na verdade, uma ordem moral objetiva ao alcance da inteligência humana para a qual as sociedades humanas são compelidas por sua consciência a obedecer e sobre a qual dependem a paz e a felicidade das convivências individual, nacional, e internacional, fim da citação. E o iminente jurista inglês Sir William Blackstone resumiu a lei natural e sua relação com a felicidade humana da seguinte maneira, citação, Este é o fundamento daquilo que chamamos de ética, ou lei natural, demonstra que esta ou aquela ação tende à felicidade real do homem, e, portanto, muito justamente concluir que a realização desta é uma parte da lei da natureza, ou, por outro lado, que esta ou aquela ação é a destruição da felicidade real do homem e que, por isso, a lei da natureza a proíbe, fim da citação. Sem usar a terminologia da lei natural, o psicólogo Leonard Carmichael indicou como uma ética absoluta pode ser estabelecida para o homem com métodos científicos, baseando-se em investigações biológicas e psicológicas. Citação, Porque o homem tem uma composição imutável e antiga, anatômica, fisiológica e psicológica geneticamente determinada, a razão para acreditar que, ao menos alguns dos valores que ele reconheceu como bons ou ruins, têm sido descobertos ou têm surgido em virtude da convivência dos indivíduos em muitas sociedades por milhares de anos. Há alguma razão que venha a sugerir que estes valores, uma vez identificados e testados, deixem de ser considerados como essencialmente fixos e imutáveis? Por exemplo, é provável que o assassinato cruel de um adulto, motivado simplesmente pelo divertimento pessoal daquele que comete o assassinato, uma vez considerado de forma generalizada como um mal, venha a ser sempre considerado. Um assassinato tem efeitos individuais e sociais desfavoráveis. Para usar um exemplo mais brando da estética, o homem está sempre apto a reconhecer de forma especial o equilíbrio de duas cores complementares, porque nasceu com olhos humanos com esta constituição específica. Fecha citação. Uma objeção filosófica comum à ética da lei natural é que ela confunde ou associa a autenticidade dos fatos com a dos valores. Para o propósito de nossa breve discussão, a resposta de John Wilde será suficiente. Abre citação. Três pontos. Nota de rodapé. Wilde, natural law, páginas 4 e 5, Wilde prossegue na página 11. A existência não é, três pontinhos, uma propriedade e sim uma atividade estruturada. Tais atividades são um tipo de fato. Elas podem ser observadas e descritas mediante juízos que são verdadeiros ou falsos. A vida humana necessita de artefatos materiais. Empenhos tecnológicos necessitam de orientação racional. A criança possui capacidades cognitivas que necessitam de educação. As declarações de valor são fundamentadas no fato. Diretamente verificável da tendência ou de necessidade. O valor ou a realização não são requeridos apenas por nós, mas sim pela tendência que existe para sua realização. A partir de uma sólida descrição e análise da tendência determinada, podemos inferir o valor encontrado sobre ela. É por isso que não dizemos que princípios morais são meras constatações de fatos, mas sim que são fundamentados nos fatos. Nas páginas 2 e 4, Wilde diz. A ética da lei natural, 3 pontos, reconhece a existência de leis morais consagradas pelo uso, mas afirma que são fundamentadas em fatos de tendências que podem ser descritos. 3 pontos, a bondade, 3 pontos, deve, 3 pontos, ser concebida energicamente como um modo existencial, como a realização da tendência natural. Nesta visão, o mundo não é composto só por estruturas determinadas, mas por estruturas determinadas em uma ação de existência que determinam em direção a mais ações de existência. 3 pontos, nenhuma estrutura determinada pode existir sem determinar tendências ativas. Quando esta tendência é concluída de acordo com a lei natural, considera-se que a entidade está em uma condição estável, saudável e sólida. Adjetivos de valor. Quando obstruída ou distorcida, considera-se que a entidade está em uma condição instável, doente ou deteriorada. Adjetivos de desapreço. A bondade ou a maldade, em seus sentidos ontológicos, não são fases de estrutura abstrata, mas sim de modos de existência, maneiras nas quais as tendências existenciais determinadas por tais estruturas são concluídas ou fracamente sustentadas em um estado distorcido e despojado. Fim da nota. Fecha a citação. Após afirmar que a ética, tanto para o homem como para qualquer outra entidade, é determinada pela investigação de tendências existentes e verificáveis de tal entidade, Wilde faz uma pergunta crucial para toda a ética não teológica. Por que estes princípios dão a impressão de serem impostos a mim? Como estas tendências universais da natureza humana se tornam incorporadas à escala subjetiva de valor de uma pessoa? Abre citação. Porque as necessidades efetivas que regem toda a conduta são comuns a todos os homens, os valores delas derivados são universais, portanto, se não me engano em minhas análises de tendência da natureza humana e se compreendo a mim mesmo, tenho que exemplificar a tendência e senti-la subjetivamente como um desejo imperativo que impulsiona minha ação. Fecha a citação. Fecha a nota de rodapé. E sua afirmação de que a razão é, e só pode ser, uma escrava das paixões? Em resumo, em contraste com a visão da lei natural de que a razão do homem pode descobrir os fins apropriados que o homem deve buscar, Rumi defendeu que, no final das contas, somente as emoções podem determinar os fins dos homens, e que o papel da razão é o de ajudante e empregada das emoções. Entre parênteses, a que Rumi foi seguido por cientistas sociais modernos, começando com Marx Weber. Fecha parênteses. De acordo com esta visão, as emoções das pessoas são consideradas como dados primários, não sujeitos à análise. Porém, o professor Hasselberg mostrou que Rumi, no decorrer de sua própria argumentação, foi obrigado a reintroduzir o conceito de lei natural dentro de sua filosofia social e, particularmente, dentro de sua teoria de justiça, confirmando, assim, o escarne de Etienne Gilson. Entre parênteses, a lei natural sempre enterra seus coveiros. Fecha parênteses. Pois Rumi, nas palavras de Hasselberg, reconheceu e aceitou que a ordem social, três pontinhos, é um pré-requisito indispensável para o bem-estar e a felicidade do homem, e que isto é a constatação de um fato. A ordem social, portanto, deve ser mantida pelo homem. Hasselberg prossegue. Citação. Mais uma ordem social não é possível a menos que o homem seja capaz de compreender, o que esta seja e quais são suas vantagens, e também conceber as normas de conduta necessárias para seu estabelecimento e preservação, ou seja, o respeito pelas demais pessoas e por suas propriedades legítimas, que é a essência da justiça. Três pontos. Mas a justiça é o produto da razão, não das paixões, e a justiça é o fundamento necessário para a ordem social, e a ordem social é necessária para o bem-estar e a felicidade do homem. Sendo assim, as normas da justiça devem controlar e regular as paixões, e não vice-versa. Fecho citação. Nota de rodapé. Hasselberg acrescenta que a aguçada dicotomia entre é e deveria ser de Rumi, nos primeiros capítulos do Tratado de Rumi, originou-se da limitada definição dada por ele à razão para apenas descobrir objetos de prazer e de sofrimento, e determinar os meios para alcançá-los. Mas, nos capítulos seguintes sobre justiça, a própria natureza do conceito obrigou Rumi a conceder um terceiro papel à razão, a saber, seu poder de julgar ações em termos de suas conveniências com a natureza social do homem, e, por isso, abre o caminho para o retorno a um conceito de justiça da lei natural. Fecha nota. Nós temos visto, ao longo de nossa análise, que a doutrina da lei natural, a visão de que uma ética objetiva pode ser estabelecida através da razão, tem tido que enfrentar dois poderosos grupos de inimigos no mundo moderno, ambos ansiosos por denegrir o poder da razão do homem de decidir seu destino. São estes os crentes que acreditam que a ética só pode ser dada ao homem por uma revelação sobrenatural, e os céticos que acreditam que o homem deve obter sua ética a partir de uma emoção ou capricho arbitrário. Nós podemos encerrar com a visão severa, mas penetrante do professor Grant sobre, abre citação, A estranha aliança contemporânea entre aqueles que, em nome do ceticismo, provavelmente de origem científica, duvidam da capacidade da razão humana e aqueles que denigrem esta capacidade em nome da revelação religiosa. Basta estudar o pensamento de Ockham para ver o quão antiga é esta estranha aliança, pois em Ockham, O-C-K-H-A-M, pode ser visto como nominalismo filosófico incapaz de enfrentar a questão da certeza prática, a resolve através de revelações e hipóteses arbitrárias. A vontade, separada do intelecto, entre parênteses, como deve ser em um nominalismo, pode alcançar a certeza apenas através de tais hipóteses arbitrárias. Historicamente, o fato interessante é que estas duas tradições antirracionais, a do liberal cético e a do protestante revelacionista, deveriam ter vindo originalmente de duas visões opostas do homem. A dependência protestante das revelações surge de um grande pessimismo a respeito da natureza humana. Três pontos. Os valores imediatamente compreendidos do liberal se originam em um grande otimismo. Mas, afinal, a tradição dominante na América do Norte não é um protestantismo que tem sido transformado pelas aspirações liberais e pela tecnologia pragmática. Capítulo 3. Lei natural versus lei positiva. Se, então, a lei natural é descoberta pela razão a partir das inclinações fundamentais da natureza humana. Três pontos. Absolutas, imutáveis e de validade universal para todos os tempos e lugares. Segue-se que a lei natural fornece um conjunto objetivo de normas éticas que guiam as ações humanas em qualquer tempo ou lugar. A lei natural é, em sua essência, uma ética profundamente radical, pois ela expõe o status co-existente que pode violar gravemente a lei natural à impiedosa e inflexível luz da razão. No campo da política ou da ação estatal, a lei natural fornece ao homem um conjunto de normas que pode ser radicalmente crítico às leis positivas atualmente impostas pelo Estado. Neste momento, precisamos destacar apenas que a própria existência de uma lei natural sujeita à descoberta pela razão é uma ameaça potencial poderosa ao status quo, bem como uma reprovação permanente da soberania de costumes cegamente tradicionais ou à vontade arbitrária do aparato estatal. Na verdade, os princípios legais de qualquer sociedade podem ser estabelecidos de três maneiras diferentes. A. Seguindo-se os costumes tradicionais da tribo ou comunidade. B. Obedecendo-se à vontade arbitrária e ad-hoc daqueles que governam o aparato estatal. Ou C. Utilizando a razão humana para descobrir a lei natural, resumindo, por conformidade subordinada aos costumes, por capricho arbitrário ou pelo uso da razão humana. Essencialmente, são estas as únicas formas possíveis de estabelecer uma lei positiva. Aqui, afirmaremos apenas que o último método, C, é ao mesmo tempo mais apropriado para o homem, mais nobre e plenamente humano e mais potencialmente revolucionário. Vis a vis qualquer status quo conhecido. Em nosso século, o desprezo pela mera existência da lei natural e a difundida ignorância sobre esta tem limitado a sugestão de adoção das estruturas legais A ou B, ou uma mistura das duas. Isto afeta também aqueles que advogam uma política de liberdade individual. Portanto, existem libertários que simples e inquestionavelmente adotariam o direito consuetudinário, mesmo com suas muitas falhas antilibertárias. Outros, como Henry Reislet, descartariam todas as limitações constitucionais ao governo e contrariam unicamente com a vontade da maioria como expressada pela legislatura. Nenhum dos grupos parece compreender o conceito de uma estrutura de lei natural racional como referência para moldar e remoldar leis positivas em vigência. Enquanto a lei natural tem sido frequentemente usada de forma errônea na defesa do status quo político, suas implicações radicais e revolucionárias foram brilhantemente compreendidas pelo grande historiador libertário católico Lord Acton. Acton enxergou claramente que a profunda falha na concepção da filosofia política de lei natural dos antigos gregos foi equivaler à política à moral e então nomear o Estado como o supremo representante da moral social. A partir de Platão e Aristóteles, a plocamada supremacia do Estado foi originada em suas visões segundo as quais moralidade era indistinguível da religião, assim como a política da moral e, em religião, moralidade e política, havia apenas um só legislador e uma única autoridade. Acton acrescentou que os estoicos desenvolveram os princípios corretos não estatais da filosofia política de lei natural que foram então restaurados no período moderno por Grotius e seus seguidores. A partir de então se tornou possível fazer da política uma questão de princípio e de consistência. A reação do Estado a esse desenvolvimento teórico foi horrível. Abre citação. Quando Cumberland e Puffendorf esclareceram o verdadeiro significado da doutrina, entre aspas, de Grotius, tantas autoridades estabelecidas, bem como interesses vitoriosos, recuaram aterrorizados. Três pontos. Ficou claro que todos que tinham aprendido que a ciência política é mais uma questão de consciência do que de poder e conveniência, deveriam considerar seus adversários homens sem princípios. Nota de rodapé. Himmer Farb mencionou corretamente que, para Acton, a política era uma ciência à aplicação dos princípios da moralidade. Feche a nota. Acton enxergou claramente que qualquer conjunto de princípios morais objetivos enraizado na natureza do homem tem, obrigatoriamente, que entrar em conflito com costumes e leis positivas. Para Acton, esse conflito inevitável era um atributo essencial do liberalismo clássico. Entre aspas, o liberalismo almeja pelo que deveria ser, irrespectivamente do que é. Feche aspas. Como Himmer Farb escreveu sobre a filosofia de Acton. Abre citação. Ao passado não foi conferida nenhuma autoridade exceto quando em conformidade com a moralidade. Levar a sério a teoria liberal da história, dar prioridade ao que deveria ser, sobre o que é, era, ele admitiu, virtualmente instaurar na prática uma revolução permanente. Feche a citação. E assim, para Acton, o indivíduo munido dos princípios morais da lei natural, se encontra em posição firme para criticar as instituições e os regimes atuais e expô-los à forte e severa luz da razão. Abre citação. Feche a citação. Uma vez que a lei natural é essencialmente radical e profundamente crítica às instituições políticas existentes, por que foi largamente classificada como conservadora? O professor Partamos considera a lei natural como conservadora porque seus princípios são universais, fixos e imutáveis, e por isso são princípios absolutos de justiça. Pura verdade, mas por que imutabilidade de princípios implicaria conservadorismo? Pelo contrário, o fato de os teóricos da lei natural deduzirem da própria natureza do homem uma estrutura fixa de lei independente de tempo e lugar, de hábito, autoridade ou grupo de normas, torna tal lei uma força poderosa de mudança radical. A única exceção seria o caso especial e raro no qual a lei positiva coincide em todos os aspectos com a lei natural discernida pela razão humana. Nota de rodapé. O cientista político conservador Samuel Huntington reconhece a raridade deste acontecimento. Nenhuma teoria ideal pode ser usada satisfatoriamente para defender instituições existentes, mesmo quando essas instituições refletem, em geral, os valores daquela ideologia. A natureza perfeita das ideologias ideais e a natureza imperfeita e mutações inevitáveis das instituições criam uma lacuna entre as duas. O ideal se torna um padrão para se criticar as instituições, constrangendo aqueles que acreditam no ideal e ainda assim desejam defender as instituições. Huntington, então, acrescenta a nota de rodapé, entre parênteses, Consequentemente, qualquer teoria de lei natural, sendo um conjunto de princípios morais superiores e universais, é inerentemente não conservador. A oposição à lei natural é uma característica peculiar do conservadorismo. Fecha aspas e fecha a nota de rodapé. Capítulo 4. Lei natural e direitos naturais Como demonstramos, o grande defeito da teoria da lei natural, desde Platão e Aristóteles aos tomistas e até Léo Strauss e seus seguidores atuais, é ter sido profundamente estatista em lugar de individualista. Esta teoria de lei natural clássica identificou no Estado o centro das ações boas e virtuosas e manteve os indivíduos rigorosamente subordinados à ação estatal. Assim, a partir do correto dito de Aristóteles de que o homem é um animal social e sua natureza é adequada à cooperação social, os clássicos saltaram ilegitimamente para uma equivalência virtual da sociedade com o Estado, e daí para o Estado como o centro da ação virtuosa. Foram, em contraposição, os Levellers e, particularmente, John Locke, no século XVII, na Inglaterra, que transformaram a lei natural clássica em uma teoria baseada no individualismo metodológico e, por isso, político. A partir da ênfase de Locke no indivíduo como agente da ação, como a entidade que pensa, sente, escolhe e age, originou-se sua concepção de lei natural na política que estabelece os direitos naturais de cada indivíduo. A tradição individualista lockeana influenciou profundamente os futuros revolucionários americanos e a tradição dominante do pensamento político libertário naquela nova nação revolucionária. É sobre esta tradição de libertarianismo de direitos naturais que o presente livro tenta se estruturar. A celebração, segundo o tratado sobre o governo, foi certamente uma das primeiras elaborações sistemáticas da teoria de direitos naturais libertária individualista. Na verdade, a similaridade entre a visão de Locke e a teoria exposta mais adiante ficará evidente a partir da seguinte passagem. Citação Cada homem possui a propriedade de sua própria pessoa, a esta ninguém tem direito algum além dele mesmo. O trabalho de seu corpo e a obra de suas mãos, pode-se dizer, são propriamente teus. Qualquer coisa que então retire ele do estado que a natureza proveu e deixou, e misture com seu trabalho e adicione algo que é seu, se torna sua propriedade. Sendo por ele retirado do estado comum em que a natureza deixou, a ela agregou com esse trabalho, algo que exclui o direito comum dos demais homens. Por ser esse trabalho propriedade inquestionável do trabalhador, homem algum além de si pode ter direito àquilo ao qual tal trabalho tenha sido agregado. Aquele que se alimenta das bolotas que apanha debaixo de um carvalho ou das maçãs que colhe das árvores do bosque, com certeza delas, apropriou-se para si mesmo. Ninguém pode negar que o alimento lhe pertença. Pergunta então quando passou a pertencer-lhe. Três pontos. Fica claro que, se o fato de colher o alimento não o fez seu, nada mais o faria. Aquele trabalho imprimiu uma distinção entre aqueles frutos e os comuns, acrescentando-lhes algo mais do que a natureza. Mãe comum a todos fizera. Desse modo, tornaram-se seu direito particular. E poderá alguém dizer que não tinha direito algum a essas bolotas ou maçãs de que se apropriou por não ter tido o consentimento de toda a humanidade para torná-la suas? Três pontos. Fosse tal consentimento necessário, o homem teria morrido de fome, não obstante a abundância com o que Deus o proveu. Vemos nas terras comuns que, assim, permanecem em virtude de um pacto, que a origem da propriedade advém da apropriação de algo comum e sua retirada do estado no qual a natureza o. Sem isso, o comum não tem utilidade alguma. A de rodapé, essa citação é de John Locke, um ensaio referente à verdadeira origem, extensão e objetivo do governo civil. Páginas 409-10, em dois tratados sobre o governo Martins Fontes, 1998. Fecha a nota. Não é de surpreender que a teoria de direitos naturais de Locke, como historiadores de pensamento econômico têm mostrado, apresentava contradições e inconsistências. Afinal, os pioneiros de qualquer disciplina, de qualquer ciência, são propensos a inconsistências e lacunas que serão corrigidas pelos que virão depois. As divergências em relação a Locke no presente trabalho são surpreendentes apenas para os adeptos da desafortunada prática moderna que tem praticamente abolido a filosofia política construtiva em favor de meros interesses de antiquário por textos antigos. Na verdade, a teoria libertária de direitos naturais continuou a ser expandida e purificada após Locke, chegando ao seu auge no trabalho de Herbert Spencer e Lysander Sponer no século XIX. Nota de rodapé. Estudiosos atuais, de marxistas a estraucistas, consideram Thomas Hobbes e não Locke o fundador da teoria sistemática individualista de direitos naturais Para uma refutação dessa visão e uma defesa da visão mais antiga de Hobbes como estatista e totalitário, baixe o PDF que está na descrição, abra na página 77, leia a nota de rodapé que tem muitas datas, páginas e nomes em inglês que não vai fazer sentido eu ficar narrando. Fim da nota. A miriade de teóricos de direitos naturais pós-Locke e pós-Levelers deixou clara a sua visão de que esses direitos são provenientes de natureza do homem e do mundo à sua volta. Alguns exemplos notavelmente redigidos, o teórico germano-americano do século XIX, Francis Lieber, em seu primeiro e mais libertário tratado, escreveu Abre aspas A lei da natureza ou a lei natural, três pontos, é a lei, o corpo de direitos, que nós deduzimos a partir da natureza essencial do homem. Fecha aspas E o proeminente ministro unitário americano do século XIX, William Ellery Chaining, entre aspas Todos os homens possuem a mesma natureza racional e o mesmo poder de consciência e são igualmente constituídos para o aprimoramento ilimitado dessa capacidade divina e para a felicidade a ser encontrada em seus virtuosos usos. Fecha aspas E Deodore Wesley, um dos últimos teóricos dos direitos naturais sistemáticos na América do século XIX, os direitos naturais são aqueles, entre aspas, que, pela justa dedução das características físicas, morais, sociais e religiosas atuais do homem, ele deve possuir destes, três pontos, para alcançar os fins para os quais sua natureza o proclama. Fecha aspas Se, como temos visto, a lei natural é essencialmente uma teoria revolucionária, então, a fortiori ou é, também, a sua posição individualista de direitos naturais, como o teórico americano de direitos naturais do século XIX, Elisa Rubin, colocou. Abre citação Fecha citação Um exemplo notável do uso revolucionário dos direitos naturais foi, sem dúvida, a Revolução Americana, que foi baseada em um desenvolvimento radicalmente revolucionário da teoria loquiana ao longo do século XVIII. As famosas palavras da Declaração de Independência, como o próprio Jefferson deixou claro, não proclamavam nada novo, mas eram apenas uma destilação brilhantemente escrita das opiniões defendidas pelos americanos daqueles dias. Abre citação Nós consideramos essas verdades auto-evidentes, que os homens são criados iguais e dotados por seu Criador de certos direitos inalienáveis, que, entre estes, estão o direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Abre parênteses A tríade mais comum à época era vida, liberdade e propriedade. Fecha parênteses Que é, para garantir tais direitos que governos são instituídos entre os homens, derivando seus justos poderes do consentimento dos governados, que, sempre que alguma forma de governo se torne destrutiva destes fins, é direito do povo alterá-la ou abolí-la. Fecha citação Mencionaremos direitos por toda esta obra, particularmente os direitos dos indivíduos à propriedade de suas pessoas e de seus objetos materiais. Mas, como definimos direitos, direito foi vigorosamente e convincentemente definido pelo professor Shadowsky. Abre citação Fecha citação A definição de Shadowsky enfativa a distinção crucial que faremos ao longo deste trabalho entre o direito de um homem e a moralidade ou imoralidade do exercício deste direito. Nós sustentaremos que é direito de um homem fazer qualquer coisa que queira com a sua pessoa. É seu direito não ser molestado e não sofrer interferências violentas ao exercer este direito. Mas as formas morais ou imorais de exercer tal direito são mais questões de ética pessoal do que de filosofia política, que concerne somente a assuntos de direito e do emprego apropriado ou inapropriado da violência física nas relações humanas. A importância desta distinção crucial não deve ser minimizada. Ou, como Elischa Hurwburt concisamente colocou, o exercício de uma capacidade, entre parênteses por um indivíduo, se presta a esse exclusivo propósito. O modo deste exercício é uma coisa. Isso envolve uma questão de moral. O direito a este exercício é outra coisa. Capítulo 5 A tarefa da filosofia política Não é a intenção deste livro expor ou defender minuciosamente a filosofia da lei natural, nem elaborar uma ética de lei natural para a moralidade pessoal do homem. A intenção é demonstrar uma ética social de liberdade, isto é, elaborar o subconjunto da lei natural que desenvolve o conceito dos direitos naturais e que lida com o campo apropriado da política, isto é, modos violentos e não violentos de relações interpessoais, em resumo, desenvolver uma filosofia política de liberdade. Em nossa opinião, a principal tarefa da ciência política, ou melhor, da filosofia política, é elaborar a estrutura da lei natural pertinente à cena política. É evidente que esta tarefa tem sido quase que completamente negligenciada neste século pelos cientistas políticos. A ciência política tem buscado uma estrutura modelo, positivista e pseudocientífica em uma vã imitação da metodologia e do conteúdo das ciências físicas, ou, alternativamente, ser dedicado a uma investigação meramente empírica dos fatos. O cientista político contemporâneo acredita que pode evitar juízos de valor e ajudar a moldar políticas públicas sem se comprometer com qualquer posição ética. Ademais, ao fazer qualquer sugestão política, por mais restrita ou limitada, quer queira ou não, ocorrerá um juízo ético, sensato ou não. A diferença entre cientista político e o filósofo político é que os juízos morais dos cientistas são implícitos e ocultos, e, por isso, imunizam exames minuciosos e, portanto, mais sujeitos a erro. Além disso, ao evitar juízos éticos explícitos, os cientistas políticos, por omissão, assumem um juízo de valor específico, a favor do status quo político prevalente em dada sociedade. No mínimo, sua falta de uma ética política sistemática impede que o cientista político convença qualquer pessoa sobre as vantagens de mudança no status quo. Além disso, os filósofos políticos atuais geralmente se limitam, por sua vez, em virtude de uma espécie de word fry, ou atitude neutra perante valores, a descrições e explicações críticas das antigas visões dos outros filósofos políticos do passado distante. Ao fazerem isso, evadem a da principal tarefa da filosofia política. Nas palavras de Thomas Thorson, a justificação filosófica das posições de valor relevantes à política. A fim de defender políticas públicas, um sistema de ética social ou política precisa ser estruturado. Em séculos anteriores, esta era a tarefa crucial da filosofia política. Mas, no mundo contemporâneo, a teoria política, em nome de uma ciência espúria, tem banido a filosofia ética e tem se tornado inaproveitável como guia para o cidadão inquiridor. O mesmo caminho tem sido tomado em cada uma das disciplinas das ciências sociais e da filosofia quando abandonam os procedimentos da lei natural. Expulsemos, então, os fantasmas do right-freiheit, do positivismo e do ceticismo, ignorando as exigências despóticas de um status quo arbitrário. Elaboremos detalhadamente, por mais clichê que pareça essa ideia, o modelo de lei natural e de direitos naturais para o qual o sábio e o honesto possam se voltar. Especificamente, procuremos estabelecer a filosofia política da liberdade e delimitar o campo apropriado da lei, dos direitos de propriedade e do Estado. Parte 2 – Uma teoria de liberdade Capítulo 6 – Uma filosofia social de Cruzoé Uma das construções mais ridicularizadas da teoria econômica clássica é a economia de Cruzoé, a análise de um homem isolado que se encontra frente a frente com a natureza, como Robson Cruzoé. E, no entanto, este modelo aparentemente fantasioso, como tenho tentado demonstrar em outros lugares, é de grande utilidade e até mesmo indispensável. Ele serve para isolar o homem diante da natureza, assim ganhando clareza ao abstrair as relações interpessoais no começo. Mais tarde, esta análise homem barra natureza pode ser entendida e ampliada ao mundo real. A introdução do sexta-feira ou de uma ou mais pessoas após análise do isolamento rigorosamente Robson-Soniano serve, então, para mostrar como a adição de outras pessoas afeta a discussão. Estas conclusões podem, então, ser aplicadas ao mundo contemporâneo. Portanto, a abstração da análise de algumas pessoas interagindo em uma ilha nos permite uma percepção preciosa das verdades das relações interpessoais, verdades que permanecem desconhecidas se insistimos em examinar primeiro o mundo contemporâneo todo de uma vez e como se fosse uma coisa só. Se a economia de Cruzoé pode fornecer, e de fato fornece, a base indispensável para toda a estrutura da economia e da praxeologia, a análise formal geral da ação humana, um procedimento similar poderia ser capaz de fazer a mesma coisa pela filosofia social, pela análise das verdades fundamentais da natureza do homem, em relação à natureza do mundo em que ele nasce, e que é também o mundo de outros homens. Especificamente, ele pode ser de grande ajuda para solucionar alguns problemas da filosofia política como a natureza e o papel da liberdade, da propriedade e da violência. Nota de rodapé, essas construções do século XVII e XVIII, como o Estado de Natureza ou o Contrato Social, não eram tentativas inteiramente bem-sucedidas de estruturar uma análise lógica semelhante. No entanto, tais tentativas foram muito mais importantes do que qualquer declaração histórica atual que tenha sido feita no curso do desenvolvimento destes conceitos. Fecha a nota. Digamos que Cruzoé aportou em sua ilha e, para simplificar a questão, teve amnésia. Qual o fato inescapável Cruzoé tem que enfrentar? Ele se encontra, em primeiro lugar, diante da ocorrência primordial de sua própria consciência e do seu próprio corpo. Depois, ele descobre o mundo natural ao seu redor, o habitat e os recursos existentes na natureza, que os economistas resumem com o termo terra. Ele também verifica que, num aparente contraste com os animais, não possui qualquer conhecimento instintivo inato que o estimule a seguir os caminhos apropriados para satisfazer suas necessidades e seus desejos. Na verdade, ele inicia sua vida neste mundo não sabendo nada, literalmente. Todo o conhecimento precisa ser aprendido por ele. Ele descobre que tem vários objetivos, propósitos que deseja realizar, muitos dos quais precisa alcançar para sustentar sua vida, alimento, abriga, roupa e etc. Após as necessidades básicas serem satisfeitas, ele encontra desejos mais avançados em que concentrará seus esforços. Para satisfazer qualquer um ou todos esses desejos que ele avalia de acordo com suas respectivas importâncias para ele, Cruzoé precisa aprender também como realizá-los. Ele precisa, resumindo, adquirir conhecimento tecnológico ou receitas. Cruzoé, então, tem múltiplos desejos que tenta satisfazer, fins que se esforça para alcançar. Alguns desses fins podem ser alcançados com o mínimo esforço de sua parte. Se ele estiver estruturada deste modo, ele pode ser capaz de apanhar frutos comestíveis dos arbustos próximos. Em casos assim, seu consumo de um bem ou de um serviço pode ser obtido rapidamente e quase instantaneamente. Mas, para quase todos os seus desejos, Cruzoé descobre que o mundo natural ao seu redor não proporciona satisfação imediata e instantânea. Ele não está, em suma, num jardim do Éden. Para alcançar seus fins, ele precisa, de maneira mais rápida e produtiva que puder, pegar os recursos existentes na natureza e transformá-los em objetos úteis, em formas e lugares mais proveitosos para ele, de modo que ele possa satisfazer seus desejos. Resumindo, ele precisa a. Escolher seus objetivos, b. Aprender como alcançá-los através do uso dos recursos existentes na natureza, e, então, c. Empregar sua força de trabalho para transformar estes recursos em formas e lugares mais úteis, isto é, em bens de capital e, finalmente, em bens de consumo, que possa consumir diretamente. Então, Cruzoé poderia fazer para si, a partir dos materiais brutos existentes na natureza, um machado, entre parênteses, bem de capital, para derrubar árvores, a fim de construir uma cabana, entre parênteses, bem de consumo, ou ele poderia fazer uma rede, entre parênteses, bem de capital, para pegar peixes, entre parênteses, bem de consumo. Em cada caso, ele aplica seu conhecimento tecnológico adquirido para empregar seu esforço de trabalho que lhe permite transformar a terra em bens de capital e, eventualmente, em bens de consumo. Este processo de transformação dos recursos da terra constitui sua produção. Em resumo, Cruzoé precisa produzir antes de poder consumir, E, através desses processos de produção, de transformação, o homem molda e altera seu ambiente natural para seus próprios fins, ao invés de, a exemplo dos animais, ser determinado unicamente por este ambiente. E, assim, o homem, por não possuir conhecimento inato, instintivo e automaticamente adquirido de seus próprios fins, ou dos meios pelos quais eles podem ser alcançados, precisa aprendê-los, e, para aprendê-los, ele precisa exercer sua capacidade de observação, abstração e reflexão, em suma, sua razão. A razão é o instrumento do conhecimento e da própria sobrevivência do homem. O uso e a expansão de sua mente, a aquisição de conhecimento sobre o que é melhor para ele e, como ele pode obter isso, é um método exclusivamente humano de existência e de realização. E, exclusivamente, esta é a natureza do homem. O homem, como Aristóteles destacou, é o animal racional, ou, para ser mais preciso, o ser racional. Através de sua razão, o homem individualmente observa tanto os fatos do mundo exterior, quanto o modo como ele funciona e os fatos de sua própria consciência, incluindo suas emoções. Resumindo, ele emprega tanto a introspecção quanto a estropecção. Cruzoé, como temos dito, aprende sobre seus fins e sobre como alcançá-los. Mas, o que é que sua faculdade de aprender, sua razão, faz especificamente no processo de obter este conhecimento? Ela aprende sobre a maneira como as coisas se comportam no mundo, isto é, as naturezas das diversas entidades específicas e das classes de entidades que o homem verifica como existentes. Resumindo, ele aprende as leis naturais da maneira que as coisas se comportam no mundo. Ele aprende que uma flecha atirada por um arco pode derrubar um veado e que uma rede pode apanhar muitos peixes. Além disso, ele aprende sobre sua própria natureza, sobre os tipos de acontecimentos e ações que irão deixá-lo feliz ou infeliz. Em resumo, ele aprende sobre os fins que necessita alcançar e aqueles que deve tentar evitar. Este processo, este método necessário à sobrevivência e à prosperidade do homem na Terra tem sido frequentemente ridicularizado como exclusiva ou excessivamente materialista. Mas deveria estar claro que o que acontece nesta atividade característica da natureza do homem é uma fusão do espírito e da matéria. A mente humana, utilizando-se das ideias que aprendeu, direciona suas energias para transformar e remodelar a matéria em formas que sustentem e favoreçam suas vontades e sua vida. Por trás de todo o bem produzido, por trás de toda a transformação dos recursos naturais feita pelo homem, está uma ideia direcionando o esforço, uma manifestação do espírito do homem. O homem, através da introspecção de sua própria consciência, também descobre o fato natural primordial que é a sua liberdade. Sua liberdade de escolher, sua liberdade de usar ou de não usar sua razão em qualquer assunto existente. Em resumo, a ocorrência natural de seu livre-arbítrio. Ele também verifica o fato natural do comando de sua mente sobre seu corpo e suas ações, ou seja, de sua propriedade natural sobre si mesmo. Cruzoé, então, possui seu próprio corpo. Sua mente é livre para adotar quaisquer fins que desejar. Para usar a razão a fim de descobrir quais fins deve escolher e para aprender os métodos de empregar os meios disponíveis para alcançá-los. Na verdade, o próprio fato de que o conhecimento necessário para a sobrevivência e o progresso do homem não é dado naturalmente a ele nem determinado por acontecimentos externos, O próprio fato de ele precisar usar somente para aprender este conhecimento demonstra que, pela sua própria natureza, ele é livre para usar ou não usar esta razão, isto é, que ele possui livre-arbítrio. Certamente, não há nada de outré ou de místico no fato de que os homens diferem das pedras, das plantas ou mesmo dos animais, nem no fato de que o que foi mencionado acima são as diferenças cruciais entre eles, os fatos exclusivos e decisivos a respeito do homem e dos meios com os quais ele tem que viver para sobreviver, sua consciência, seu livre-arbítrio e livre escolha, sua capacidade de razão, sua necessidade de aprender as leis naturais do mundo exterior e de si mesmo, sua autopropriedade, sua necessidade de produzir transformando matéria existente na natureza em artigos do consumo, tudo isso está relacionado ao que constitui a natureza do homem e a como o homem pode sobreviver e florescer. Suponha agora que Cruzoé confronta-se com a escolha de apanhar frutos ou alguns cogumelos para comer e decide pelo sabor agradável dos cogumelos quando, de repente, um habitante que naufragou previamente aparece diante de Cruzoé e grita Não faça isso! Estes cogumelos são venenosos! Evidentemente, Cruzoé irá reconsiderar e trocar os cogumelos pelos frutos. O que aconteceu aqui? Ambos os homens agiram baseados numa suposição tão forte que ela permaneceu subentendida. Uma suposição de que veneno é ruim, ruim para a saúde e até para a sobrevivência do organismo humano. Em suma, ruim para a continuação e a qualidade da vida humana. Nessa implícita concordância de opinião a respeito do valor da vida e da saúde para a pessoa e, dos males da dor e da morte, os dois homens obviamente chegaram às bases de uma ética que é fundamentada na realidade e nas leis naturais do organismo humano. Se Cruzoé tivesse comido os cogumelos sem ter aprendido sobre seus efeitos venenosos, então esta decisão teria sido incorreta, um erro possivelmente trágico, baseado no fato de que é improvável que o homem seja automaticamente determinado a tomar decisões corretas o tempo inteiro. Assim se explica sua falta de onisciência e sua sujeição ao erro. Se Cruzoé, por outro lado, tinha conhecimento sobre o veneno e mesmo assim comeu os cogumelos, talvez por brincadeira ou por uma preferência temporal muito elevada, então sua decisão teria sido objetivamente incorreta, um ato deliberadamente dirigido contra sua vida e sua saúde. Pode-se muito bem perguntar por que a vida deve ser um valor objetivo supremo, porque o homem deve optar pela vida, entre parênteses, por sua qualidade e por sua preservação. Em resposta, podemos mencionar que uma proposição eleva-se ao status de um axioma quando aquele que o negar recorre precisamente a ele no próprio decorrer da suposta refutação, pois bem, qualquer pessoa que participa de qualquer tipo de discussão, incluindo uma sobre valores, está, em virtude desta participação, vivo e afirmando-o à vida, pois, se ele realmente fosse contrário à vida, ele não teria nenhum interesse em continuar vivo. Consequentemente, o suposto opositor da vida está realmente afirmando-a no próprio curso de sua argumentação, e, por isso, a preservação e a proteção da vida de alguém assumem a categoria de um axioma incontestável. Nós vimos que Cruzoé, como no caso de qualquer homem, possui livre-arbítrio, liberdade de escolher o curso de sua vida e de suas ações. Alguns críticos acusaram esta liberdade de ser ilusória porque o homem é limitado pelas leis naturais. Isto, no entanto, é uma distorção, um dos muitos exemplos da persistência, confusão moderna entre liberdade e poder. O homem é livre para adotar valores e para escolher suas ações, mas isto de jeito nenhum significa que ele possa violar impunemente as leis naturais, que ele possa, por exemplo, saltar por cima de oceanos com um simples pulo. Em resumo, quando nós dizemos que o homem não é livre para saltar por cima de um oceano, nós não estamos falando sobre sua falta de liberdade, mas sobre sua falta de poder para cruzar o oceano, dadas as leis de sua natureza e da natureza do mundo. A liberdade de cruzoé de adotar ideias, de escolher seus fins, é inviolável e inalienável. Por outro lado, o homem, não sendo onipotente, assim como não é onisciente, sempre conta com o poder limitado de fazer todas as coisas que gostaria de fazer. Resumindo, seu poder é necessariamente limitado pelas leis naturais, mas não sua liberdade de vontade, seu livre arbítrio. Para colocar o caso em outras palavras, é evidentemente absurdo definir a liberdade de uma entidade como seu poder de realizar uma ação impossível por sua natureza. Seu livre arbítrio de um homem em adotar ideias e valores é inalienável, a mesma condição afortunada não é compartilhada por sua liberdade de ação, sua liberdade de colocar essas ideias em práticas no mundo. Novamente, não estamos falando sobre as limitações do poder do homem inerente às leis de sua própria natureza e das naturezas de outras entidades. Estamos falando agora sobre a interferência em seu campo de ação por outras pessoas. Porém, neste ponto, estamos adiantando um pouco a nossa análise da situação de Robson Cruzoué. É suficiente dizer agora que, no sentido de liberdade social e liberdade enquanto ausência de molestamento por outras pessoas, Cruzoué é absolutamente livre, mas que um mundo com mais de uma pessoa requer uma análise adicional. Já que, neste livro, nós estamos mais interessados em filosofia social e política do que em filosofia propriamente dita, estaremos interessados no termo liberdade em seu sentido social ou interpessoal, mais do que no sentido de liberdade de vontade ou do livre-arbítrio. Retornemos agora à nossa análise da transformação intencional de Cruzoué das condições naturalmente existentes graças ao seu entendimento das leis naturais. Cruzoué encontra terra virgem e desocupa na ilha. Terra, em suma, não usada e não controlada por ninguém e, portanto, sem dono. Ao encontrar recursos naturais, ao aprender como usá-los e, em particular, ao efetivamente transformá-los em formas mais úteis, Cruzoué, na memorável frase de John Locke, misturou seu trabalho com o solo. Ao fazer isso, ao estampar a marca de sua personalidade e de sua energia na terra, ele converteu naturalmente a terra e seus frutos em sua propriedade. Consequentemente, o homem isolado possui o que ele usa e transforma. Então, no seu caso, não há nenhum problema a respeito do que deveria ser a propriedade de A em oposição a DB. Qualquer propriedade de um homem é, pelo próprio fato, o que ele produz, isto é, o que ele coloca em uso com seu próprio esforço. Sua propriedade, em termos de terra, de bens e capital, continuará a seguir os vários estágios de produção até Cruzoué vir a possuir os bens de consumo que produziu, até que eles finalmente desapareçam ao serem consumidos. Então, contanto que um indivíduo permaneça isolado, não há qualquer problema sobre até que ponto sua propriedade, seu domínio, se estende. Na condição de um ser racional com livre-arbítrio, ela se estende sobre seu próprio corpo e ela se estende mais ainda sobre os bens materiais que ele transforma com seu trabalho. Suponha que Cruzoué não tivesse ido parar em uma pequena ilha, mas sim em um continente novo e virgem, e que, permanecendo na costa, ele reivindica a propriedade de todo o novo continente em virtude de sua prévia descoberta. Esta declaração seria uma ostentação completamente vazia, contanto que ninguém mais encontrasse o continente. Pois, o fato natural é que sua verdadeira propriedade, seu verdadeiro controle sobre os bens materiais, estender-se-ia apenas na medida que seu trabalho real os colocasse em produção. Seu verdadeiro domínio não pode se estender além do poder do seu próprio alcance. Semelhantemente, seria vazio e sem sentido para Cruzoué alardear que ele não possui realmente tudo ou parte do que ele produziu. Entre parênteses, talvez este Cruzoué fosse um romântico oponente do conceito de propriedade. Feche parênteses. Pois, na verdade, o uso e, consequentemente, a propriedade já era dele. Cruzoué, na realidade natural, possui a si mesmo e a extensão de si mesmo sobre o mundo material, nem mais, nem menos. Nota de rodapé, mais tarde, quando outras pessoas chegassem ao continente, elas também, como um fato natural, possuíriam as terras que transformaram através de seus trabalhos. O primeiro homem poderia apenas obter a propriedade deles pelo uso da força agressiva contra suas propriedades naturais ou recebendo-as dos recém-chegados em trocas ou em doações voluntárias. Feche a nota. Capítulo 7 – Relações Interpessoais – Troca Voluntária É chegada a hora de trazer outros homens à nossa composição hobsoniana para entender nossa análise a relações interpessoais. O problema para nossa análise não consiste em simplesmente aparecerem mais pessoas, afinal, poderíamos apenas postular um mundo formado por um milhão de cruzoés em um milhão de ilhas isoladas e nossa análise não precisaria ser nem um pouco estendida. O problema é analisar a interação dessas pessoas. O sexta-feira, por exemplo, poderia aportar em uma outra parte da ilha e fazer contato com cruzoé, ou poderia aportar em uma ilha separada para depois construir um barco que poderia alcançar a outra ilha. A economia revelou uma grande verdade sobre a lei natural da interação humana, que não só a produção é essencial à prosperidade e à sobrevivência do homem, como também à troca oé. Em resumo, cruzoé, em sua ilha ou em parte dela, pode produzir peixes, enquanto sexta-feira, em sua parte, pode cultivar trigo ao invés de ambos tentarem produzir as duas mercadorias. Ao trocar parte do peixe de cruzoé por certa quantidade do trigo de sexta-feira, os dois homens podem aumentar muito o total de peixe e de trigo que os dois podem desfrutar. Este grande ganho para os dois homens só é possível devido a dois fatores primordiais da natureza, leis naturais, nos quais toda a teoria econômica é baseada a. A grande variedade de habilidades e de interesses peculiares a cada pessoa e b. A variedade de recursos naturais nas diferentes áreas geográficas. Se todas as pessoas fossem igualmente habilidosas e igualmente interessadas em todos os assuntos, e. Se todas as áreas do planeta fossem homogêneas, não haveria espaço para as trocas. Mas, da maneira que o mundo é, a oportunidade para a especialização nas melhores funções para a Terra e para as pessoas possibilita que as trocas se multiplicam vastamente e aumentem imensamente a produtividade e os padrões de vida, a satisfação dos desejos de todos que tomam parte delas. Se alguém deseja compreender o quanto nós devemos ao processo de troca, basta considerar o que poderia acontecer com o mundo moderno se todos os homens repentinamente fossem proibidos de trocar qualquer coisa com qualquer outro homem. Cada pessoa seria obrigada a produzir ela mesma todos os seus próprios bens e serviços. O caos total, a fome completa de grande parte da raça humana e o retorno ao estado primitivo de subsistência por parte de meia dúzia de pessoas remanescentes podem ser facilmente imaginados. Outro fato notável da ação humana é que A e B podem se especializar e trocar em benefício mútuo mesmo se um deles for superior ao outro nas duas linhas de produção. Desta maneira, suponha que Cruzoé é superior a sexta-feira na pesca e no cultivo de trigo. Ainda é melhor para Cruzoé concentrar-se naquilo em que ele é relativamente mais eficiente. Se, por exemplo, ele é um pescador muito melhor do que sexta-feira, mas um fazendeiro só um pouco melhor, ele pode ganhar mais de ambos os produtos ao se concentrar na pesca e então trocar seu produto pelo trigo de sexta-feira. Ou, para usar um exemplo de uma economia de troca desenvolvida, vale a pena o médico contratar uma secretária para digitar, arquivar e etc, mesmo se ele for melhor nestes trabalhos, a fim de liberar seu tempo para um trabalho mais produtivo. Esta revelação das vantagens da troca, descoberta por David Ricardo em sua Lei da Vantagem Comparativa, significa que, em um livre mercado de trocas voluntárias, o forte não devora ou esmaga o fraco, ao contrário do que se diz a suposição comum sobre a natureza da economia de livre mercado. Muito pelo contrário, é precisamente no livre mercado que o fraco tira proveito das vantagens da produtividade, porque é benéfico para o forte trocar com eles. O processo de troca possibilita ao homem ascender do isolamento primitivo à civilização. Ele amplia enormemente suas oportunidades e o mercado de seus produtos, possibilita ao homem investir em máquinas e em outros bens de capital de ordem superior. Cria um padrão de trocas, o livre mercado, que possibilita calcular economicamente os benefícios e os custos de métodos e agregados de produção altamente complexos. Mas os economistas quase sempre se esquecem, ao contemplarem a importância crucial e as glórias do livre mercado, o que precisamente está sendo trocado? Pois maçãs não estão simplesmente sendo trocadas por manteiga ou ouro por cavalo. O que realmente está sendo trocado não são as mercadorias em si, mas os direitos de propriedade sobre elas. Quando Silvio troca um saco de maçãs por meio quilo de manteiga de João, ele está na verdade transferindo seus direitos de propriedade das maçãs em troca dos direitos de propriedade das manteigas e vice-versa. Agora que Silvio, e não mais João, é o controlador absoluto da manteiga, é Silvio quem pode comê-la, ou não, de acordo com sua vontade. Agora João não tem nada a dizer quanto à disposição dela. Ele é, ao invés disso, o dono absoluto das maçãs. Voltando agora a Cruzoé e a sexta-feira, suponha que mais pessoas C, D e E se juntem aos dois na ilha. Cada uma especializa-se em produtos diferentes. Gradualmente, um produto em particular emerge por possuir qualidades como alto valor, demanda fixa, fácil de visibilidade, como um meio de troca. Pois é constatado que o uso de um meio amplia enormemente o escopo das trocas e dos desejos que podem ser realizados no mercado. Deste modo, um escritor ou um professor de economia achariam complicado trocar seus ensinamentos ou escrito por fatias de pão, partes de um rádio ou uma peça de um terno, e etc. O meio de aceitação geral é indispensável para qualquer rede de troca ampla e, portanto, para qualquer economia civilizada. O meio de troca tão geralmente aceito é definido como dinheiro. Usualmente, considera-se, no livre mercado, que a melhor mercadoria para ser usada como dinheiro são os metais preciosos, o ouro e a prata. A sequência de trocas mostra-se agora da seguinte maneira. A, possuindo seu corpo e seu trabalho, encontra a terra, a transforma, produz peixe que ele, por consequente, possui. B, semelhantemente, usa seu trabalho para produzir trigo, que ele, então, possui. C, encontra a terra com ouro, transforma, produz o ouro que ele, por isso, possui. C, então, troca o ouro por outros bens, digamos que pelo peixe de A. A, usa o ouro para trocar pelo trigo de B, etc. Resumindo, o ouro entra em circulação, isto é, sua propriedade é transferida de pessoa para pessoa enquanto ele é usado como meio de troca geral. Em cada um dos casos, os cambistas transferem direitos de propriedade e, em cada um dos casos, os direitos de propriedade são adquiridos de duas maneiras. E somente destas duas maneiras, A, encontrando e transformando recursos produzidos e, B, trocando o produto de um pelo produto de outro, incluindo o meio de troca ou mercadoria, dinheiro. E é claro que o método B remete, logicamente, ao A, pois a única maneira pela qual uma pessoa pode obter alguma coisa em troca é entregando seu próprio produto. Em resumo, existe apenas uma rota que leva à propriedade de bens, produção e troca. Se Silvio entrega um produto em troca de um produto de João, que João também adquiriu em troca prévia, então alguém, seja a pessoa de quem João comprou o produto ou alguma outra ao longo do processo, precisa ter sido o descobridor e transformador original do recurso. Um homem pode, então, adquirir riqueza, um estoque de bens de capital ou de consumo proveitosos, ou produzindo-os ele mesmo, ou vendendo para seu produtor em troca de algum outro produto. O processo de troca pode ser logicamente rastreado até a produção original. Esta produção é um processo pela qual o homem mistura seu trabalho com o solo, encontrando e transformando recursos da terra ou, naqueles casos como o do professor ou do escritor, produzindo e vendendo diretamente seus próprios serviços. Em outras palavras, já que toda a produção de bens de capital provém, no fim das contas, dos fatores originais terra e trabalho, toda a produção origina-se ou nos serviços de mão de obra ou na descoberta de terra nova e virgem e na colocação dela em produção por meio da energia do trabalho. Nota de rodapé, o fato de os bens de capital terem a terra e o trabalho como seus fatores originais é uma revelação fundamental da escola austríaca de economia. Particularmente, veja Elgin von Bauern Bauerk, The Positive Theory of Capital, volume 2, The Capital and Interest. Fecha a nota. Um homem também pode obter riqueza voluntariamente de outra maneira, através de doações. Assim, Krozoe, ao encontrar sexta-feira por acaso em outro extremo da ilha, pode dar a ele algo para seu sustento. Neste caso, o doador não recebe da outra parte mais um bem ou serviço alienável, mas a satisfação psíquica de ter feito algo pelo recebedor. No caso de uma doação, igualmente, o processo de aquisição pode ter sua origem rastreada até a produção e a troca e, mais uma vez no final das contas, a própria produção, já que uma doação precisa ser precedida pela produção. Se não diretamente como neste caso, então em alguma outra parte ao longo do processo. Até aqui, nós analisamos o processo de troca para um grande número de trocas de bens de consumo. Nós, agora, temos que completar nosso quadro do mundo real analisando as trocas ao longo de estrutura de produção, pois as trocas em uma economia desenvolvida não são apenas horizontais de bens de consumo, mas também verticais. Elas avançam sucessivamente a partir da transformação original da terra, passando pelos vários tipos de bens de capital, até finalmente chegarem à derradeira condição do consumo. Consideremos um simples padrão vertical como o que ocorre na economia de troca. Silvio transforma os recursos da terra e fabrica um machado. Ao invés de usar o machado para fazer outro produto, Silvio, por ser um especialista numa ampla economia de troca, vende seu machado em troca de ouro, dinheiro, Silvio, o produtor do machado, transfere seu direito de propriedade a João em troca de certa quantidade de ouro dele, sendo a quantia exata de ouro acertada voluntariamente entre as duas partes. Agora, João pega o machado e corta a madeira. Então, vende a madeira para José em troca de ouro, José, em seguida, vende a madeira para o Roberto, um empreiteiro em troca de ouro, e Roberto, por sua vez, constrói uma casa em troca de ouro de seu cliente, Breno. Abre parênteses. Deve ficar claro que esta rede de troca vertical não poderia acontecer sem o uso de um meio monetário para as trocas. Feche parênteses. Para completar nosso quadro de uma economia de mercado, suponhamos que João cortou sua madeira, mas tem que transportá-la rio abaixo para transferi-la a José. João, então, vende a madeira para outro intermediário, Pedro, que contrata os serviços DX, Y e Z para transportarem as toras para José. O que foi que aconteceu e por que o uso do trabalho DX, Y e Z de transformar e transportar as toras para um local mais proveitável não concedeu a eles o direito de propriedade das toras? O que aconteceu é o seguinte. Pedro transferiu um pouco de ouro para X, para Y e para Z, em troca de eles lhe venderem seus serviços de mão de obra de transportar as toras. Pedro não vendeu as toras para estes homens em troca de dinheiro. Ao invés disso, ele lhes vendeu dinheiro em troca do uso dos serviços de mão de obra deles com suas toras. Resumindo, Pedro pode ter comprado as toras de João por 40 onças de ouro e, então, pagado 20 onças de ouro a X, Y e Z separadamente para que transportassem as toras e, então, vendeu as toras para José por 110 onças de ouro. Consequentemente, Pedro obteve um lucro líquido de 10 onças de ouro na transação toda. Se X, Y e Z assim tivessem desejado, eles mesmos poderiam ter comprado as toras de João por 40 onças e, então, eles mesmos transportados as toras, vendendo, então, para João por 110 onças e embolsando as 10 onças extras. Por que não fizeram isso? Porque A. Não tinham o capital, resumindo, eles não aguardaram o dinheiro necessário, não reduziram seus consumos anteriores suficientemente abaixo de suas rendas para que acumulassem as 40 onças, ou B. Queriam o pagamento em dinheiro enquanto trabalhavam e não queriam esperar os meses necessários para que as toras fossem transportadas e vendidas. Ou C. Estavam receosos de ficarem endividados com o risco de que as toras pudessem, de fato, não serem vendidas a 110 onças. Portanto, a função indispensável e grandemente importante de Pedro, o capitalista, em nosso exemplo da economia de mercado, é resguardar os trabalhadores da necessidade de restringir seus consumos. Assim, eles mesmos poupam o capital e, de esperarem seus pagamentos até que o produto fosse esperançosamente vendido com lucro mais à frente na cadeia de produção. Consequentemente, o capitalista não priva de forma alguma o trabalhador de sua legítima propriedade no produto. Pelo contrário, ele possibilita um pagamento ao trabalhador como a considerável antecedência da venda do produto. Além disso, o capitalista, com sua capacidade de previsão ou de empresário, livra o trabalhador do risco de o produto não ser vendido com lucro, ou até de ser vendido com prejuízo. O capitalista, então, é um homem que trabalhou, juntou economias do seu trabalho, entre parênteses, isto é, restringiu seu consumo, e, em uma série de contratos voluntários, a, comprou direitos de propriedade de bens de capital, e, b, pagou os trabalhadores pelos seus serviços de mão de obra de transformar aqueles bens de capital em bens mais próximos do estágio final em que são consumidos. Repare novamente que ninguém está impedindo os próprios trabalhadores de economizarem, comprar os bens de capital de seus donos e então trabalharem em seus próprios bens de capital, vendendo por fim o produto e colhendo seus lucros. Na verdade, os capitalistas estão concedendo um grande benefício a estes trabalhadores, tornando possível toda a complexa rede de trocas vertical da economia moderna, pois eles economizam o dinheiro necessário para comprar os bens de capital e para pagar os trabalhadores antes de a venda se concretizar, o que os permite continuar produzindo também à frente. Nota de rodapé Em termos técnicos de economia, os trabalhadores, ao escolherem receber o dinheiro antes da venda do produto, obtêm o produto de seu trabalho descontado o valor marginal, o desconto sendo o valor que os trabalhadores alcançam ao receber o dinheiro agora ao invés de depois. Os capitalistas, ao antecipar o dinheiro agora e aliviar os trabalhadores do fardo de esperar até depois, obtêm o desconto pela preferência temporal. Os mais perspicazes também obtêm a recompensa por serem melhores em prever o futuro diante de condições de incerteza, na forma de lucro puro. Os empreendedores menos perspicazes sofrem prejuízos quando tomam decisões desafortunadas em condições de incertezas. Fecha nota A cada etapa do caminho, então, o homem produz ao empregar seu trabalho em bens tangíveis. Se este bem não tinha sido usado previamente, nem tinha dono, então seu trabalho automaticamente coloca o bem sob seu controle, sob sua propriedade. Se o bem já era apropriado de outra pessoa, então o proprietário pode ou vender este bem de capital para nosso trabalhador em troca de dinheiro, após o serviço de mão de obra ser executado sobre o bem, ou o proprietário anterior pode comprar o serviço de mão de obra em troca de dinheiro a fim de produzir mais o bem e então vendê-lo ao próximo comprador. Este processo também pode ser reduzido até sua origem na produção original de recursos vigentes e no trabalho, já que o capitalista, o proprietário anterior em nosso exemplo, no final das contas deriva sua própria propriedade de produção original, troca voluntária e da economia de dinheiro. Assim, toda propriedade no livre mercado pode ter sua origem rastreada até a. a propriedade de cada homem de sua própria pessoa e de seu próprio trabalho, b. a propriedade de cada homem da terra que descobre e que é transformada através de seu trabalho, e c. a troca dos produtos desta mistura de A e B, com o que foi produzido de maneira similar por outras pessoas no mercado. A mesma lei vale para toda propriedade de artigos usados como dinheiro no mercado. Como vimos, ou o dinheiro é 1. produzido pelo próprio trabalho que transforma recursos originais entre parentes, por exemplo, minerando ouro, fecha parênteses, ou 2. obtido através da venda do próprio produto ou da venda de bens previamente comprados com o lucro do próprio produto, em troca de ouro possuído por outra pessoa. Novamente, assim como o C do parágrafo anterior é uma derivação lógica de A e B, aqui também a produção vem antes da troca. Deste modo, no final das contas, aqui 2 provém de 1. Então, na sociedade livre que estamos descrevendo, no final das contas, toda propriedade origina-se da propriedade que cada homem tem sobre si mesmo, que lhe é dada naturalmente, e dos recursos à terra que o homem transforma e converte em produto. O livre-mercado é uma sociedade de trocas voluntárias e, consequentemente, mutualmente benéfica de títulos de propriedade entre produtores especializados. Uma acusação que aparece frequentemente é a de que esta economia de mercado baseia-se na perversa doutrina de que o trabalho é tratado como uma mercadoria. Mas a realidade natural é que o serviço é de fato uma mercadoria, pois, como no caso de propriedades tangíveis, o serviço de uma pessoa pode ser alienado e trocado por outros bens e serviços. O trabalho de uma pessoa é alienável, mas sua vontade não é. Além disso, é melhor para a humanidade que seja assim, pois esta alienabilidade significa, primeiro, que um professor ou médico, ou seja, quem quer que for, pode vender seus serviços por dinheiro, e segundo, que os trabalhadores podem vender aos capitalistas por dinheiro seus serviços de transformar bens. Se isto não pudesse ser feito, a estrutura de capital necessária para a civilização não poderia ser desenvolvida, e os serviços de importância vital de uma pessoa nunca poderiam ser comprado por seus semelhantes. A distinção entre o trabalho alienável de um homem e sua vontade inalienável pode ser explicada a seguir. Um homem pode alienar seu trabalho, mas ele não pode vender o valor futuro capitalizado deste trabalho. Em resumo, ele não pode, pela própria natureza das coisas, vender-se como um escravo e ter esta venda cumprida, pois isto significaria que sua futura vontade sobre sua própria pessoa estaria sendo renunciada antecipadamente. Em suma, um homem pode naturalmente empregar seu trabalho presentemente para o benefício de outrem, mas ele não pode se colocar, mesmo se ele desejar, com o bem de capital permanente de outro bem, pois ele não pode livrar-se de sua própria vontade, a qual ele pode mudar nos anos vindouros, passando a repudiar o acordo presente. O conceito de escravidão voluntária é, de fato, um conceito contraditório, pois, contanto que um trabalhador permaneça completamente subserviente à vontade de seu mestre voluntariamente, ele continua não sendo um escravo, pois sua submissão é voluntária, ao passo que, se ele mudar de ideia mais tarde e o mestre impuser sua escravidão através de violência, mas falarei mais sobre coerção mais à frente. A sociedade que estamos descrevendo nesta sessão, a sociedade de trocas livres e voluntárias pode ser denominada de sociedade livre ou de sociedade da liberdade genuína. A parte principal deste trabalho será dedicado a explicar em detalhes as implicações de tal sistema. O termo livre-mercado, ao significar propriamente a rede de trocas livres e voluntárias decisivamente importantes, é insuficiente quando ultrapassa de alguma maneira os limites econômicos ou praxeológicos, pois é imprescindível constatar que o livre-mercado consiste em trocas de títulos de propriedade e que, portanto, o livre-mercado está necessariamente embutido em uma sociedade mais livre com determinado padrão de títulos e de direitos de propriedade. Estamos descrevendo a sociedade livre como uma sociedade onde os títulos de propriedade fundamentam-se nas realidades naturais básicas do homem. A propriedade do ego de cada indivíduo sobre sua própria pessoa e seu próprio trabalho e sua propriedade sobre os recursos da terra que ele encontra e transforma, a alienabilidade natural da propriedade tangível, assim como dos trabalhos do homem, torna possível a rede de livres trocas de títulos de propriedade. O regime de liberdade genuína, a sociedade libertária, pode ser descrito como uma sociedade onde nenhum título de propriedade é distribuído, onde, em resumo, nenhuma propriedade do homem sobre sua pessoa ou sobre bens tangíveis é molestada, violada ou prejudicada por qualquer outro homem. Mas isto significa que a liberdade absoluta, no sentido social, pode ser desfrutada não apenas por um cruzoé isolado, mas por todo homem em qualquer sociedade, não importa quão complexa ou desenvolvida, pois todo homem desfruta de liberdade absoluta. Se, como no caso de cruzoé, sua propriedade naturalmente possuída, entre parênteses, em sua pessoa e em bens tangíveis, está livre de invasões ou molestamento de outros e, obviamente, por estar em uma sociedade de trocas voluntárias, cada homem pode desfrutar de liberdade absoluta, não como no isolamento de cruzoé, mas em um ambiente de civilização, de harmonia, de sociabilidade e enormemente mais produtivo, por meio de trocas de propriedade com seus semelhantes. A liberdade absoluta, então, não precisa ser perdida como um preço a pagar pelo advento da civilização. Os homens nascem livres e nunca precisam ser acorrentados. O homem pode alcançar a liberdade e a fartura, a liberdade e a civilização. Esta verdade será ocultada se nós continuarmos a confundir liberdade com poder. Nós vimos o quão absurdo é dizer que o homem não possui livre arbítrio por ele não ter o poder de violar as leis de sua natureza, porque ele não pode saltar por cima de oceanos com um simples pulo. É igualmente absurdo dizer que um homem não é verdadeiramente livre em uma sociedade livre porque, nesta sociedade, nenhum homem é livre para agredir outro homem ou para invadir sua propriedade. Aqui, novamente, o critério não está realmente lidando com liberdade e sim com poder. Em uma sociedade livre, a nenhum homem seria permitido, entre parênteses, ou nenhum permitiria a si mesmo invadir a propriedade de outro. Isto significaria que seu poder de ação seria limitado porque o poder do homem sempre é limitado por sua natureza. Isto não significaria qualquer restrição de sua liberdade, pois se definimos liberdade, novamente, como ausência de invasão de qualquer propriedade ou pessoa exercida por outro homem, a confusão fatal entre liberdade e poder é finalmente sepultada. Então, enxergamos claramente que uma suposta liberdade de roubar e assaltar, em suma, de agredir, não seria nem um pouco um estado de liberdade, porque isto permitiria que alguém, a vítima de um assalto, fosse privada de seu direito à pessoa e à propriedade. Resumindo, ela teria sua liberdade violada. O poder de cada homem, então, é necessariamente sempre limitado pela realidade da condição humana, pela natureza do homem e de seu mundo. Mas uma das glórias da condição do homem é que cada pessoa pode ser absolutamente livre, mesmo em um mundo de trocas e de interações complexas. Ainda é verdade, além disso, que qualquer poder que o homem tem de agir, de fazer e de consumir é enormemente maior em tal mundo de interação complexa do que seria em uma sociedade primitiva ou de cruzoé. Um ponto fundamental, se estamos tentando estabelecer uma ética para o homem, em nosso caso, o subconjunto da ética que lida com a violência, então, para que seja uma ética válida, a teoria precisa valer para todos os homens, seja qual for a sua localização no tempo ou no espaço. Este é um dos notáveis atributos da lei natural, sua aplicabilidade a todos os homens, não importando o tempo e o lugar. Assim, a lei natural ética toma seu lugar ao lado das leis naturais físicas ou científicas. Mas a sociedade da liberdade é a única sociedade que pode aplicar a mesma regra básica para todos os homens, não importando o tempo e o lugar. Aí está uma das maneiras pelas quais a razão pode selecionar uma teoria de lei natural ao invés de uma teoria rival, da mesma maneira que a razão pode escolher entre tantas teorias econômicas ou outras teorias concorrentes. Portanto, se alguém reivindica que a família Borbon tem o direito natural de governar a todos, esse tipo de doutrina pode ser facilmente refutada simplesmente ao chamar a atenção para o fato de que aí não existe uma ética uniforme para todas as pessoas. O posicionamento de alguém na ordem ética depende do acidente de ser ou não ser um Borbon. Semelhantemente, se alguém diz que todo homem tem um direito, entre aspas, natural a três refeições satisfatórias por dia, é extremamente óbvio que isto é uma lei natural ou teoria de direitos naturais falaciosa, pois existem inúmeros tempos e lugares em que é fisicamente impossível fornecer três refeições satisfatórias para todos ou mesmo para a maioria da população. Consequentemente, isto não pode ser anunciado como algum tipo de direito natural. Por outro lado, considere o status universal da ética da liberdade e do direito natural à pessoa e a propriedade que se obtém sob uma ética dessas, pois toda pessoa, em qualquer tempo ou lugar pode ser incluída nas regras básicas, propriedade dela de si mesmo, propriedade dos recursos não usados previamente que ela ocupou e transformou e propriedade de todos os títulos derivados daquela propriedade básica, através de trocas voluntárias ou de doações voluntárias. Estas regras, que podemos chamar de regras da propriedade natural, podem evidentemente ser aplicadas e esta propriedade defendida em todos os tempos e lugares, não importando as realizações econômicas da sociedade. É impossível que qualquer outro sistema social qualifique-se como uma lei natural universal, pois se existe qualquer imposição de regras coercivas de uma pessoa ou de um grupo sobre outro, entre parênteses, e toda regra tenha alguma das características desse tipo de hegemonia, então é impossível aplicar a mesma regra para todos. Somente um mundo sem regras, puramente libertário, pode satisfazer as qualificações dos direitos naturais e da lei natural, ou, mais importante, pode satisfazer as condições de uma ética universal para toda a humanidade. Capítulo 8 – Relações Interpessoais – Propriedade e Agressão Até agora, discutimos a sociedade livre, a sociedade da cooperação pacífica e das relações interpessoais voluntárias. Há, no entanto, outro tipo muito diferente de relação interpessoal, o uso da violência agressiva de um homem contra outro. Esta violência agressiva significa que um homem invade a propriedade de outro sem o consentimento da vítima. A invasão pode ser contra a propriedade de um homem de sua própria pessoa, entre parênteses, como no caso de um ataque físico, ou contra a sua propriedade de bens tangíveis, entre parênteses, como no caso de um roubo ou de invasão. Em qualquer um dos casos, o agressor impõe sua vontade sobre a propriedade natural de outro homem. Ele priva o outro homem de sua liberdade de ação e do exercício total de sua autopropriedade natural. Deixemos de lado por um momento o caso corolário, porém mais complexo da propriedade tangível, e nos concentramos na questão dos direitos de propriedade de um homem sobre seu próprio corpo. Aqui existem duas alternativas, ou determinamos uma regra em que a cada homem seria permitida a total propriedade de sobre seu corpo, ou decretamos que ele não pode ter essa propriedade total. Se ele tem, então temos a lei natural libertária de propriedade total, conforme tratado acima. Mas, se ele não tem, se cada homem não tem direito à total autopropriedade a 100% dela, então em que isto implica? Isto implica em uma de duas condições. Primeiro, a condição comunista de propriedade universal, igual de um sobre os outros. Ou segundo, a propriedade parcial de um grupo sobre o outro, um sistema de regras de uma classe sobre outra. Estas são as únicas alternativas lógicas a um estado com 100% de autopropriedade para todos. Nota de rodapé. O professor George Mayrodes, do Departamento de Filosofia da Universidade de Michigan, alega que existe uma alternativa lógica a saber que ninguém possui ninguém, nem ele mesmo, nem alguma outra pessoa, nem nenhuma parte de ninguém. No entanto, já que a propriedade significa área de controle, isto significaria que ninguém poderia fazer coisa alguma e a raça humana rapidamente desapareceria. Fecha a nota. Consideremos agora a alternativa 2. Aqui, uma pessoa ou um grupo de pessoas, G, são intitulados possuidores não somente deles mesmos, mas também do restante da sociedade, R. Mas, a parte de tantos outros problemas e dificuldades deste tipo de sistema, nós não podemos ter aqui um ética universal ou de lei natural para a raça humana. Podemos ter apenas uma ética parcial e arbitrária, similar à visão de que os borbom têm o direito de governar os não-borbom por natureza. Na verdade, a ética que declara que a classe G tem o direito de governar a classe R implica que a última, R, é formada por seres sub-humanos que não possuem o direito de participar, como humanos na íntegra, dos direitos de autopropriedade desfrutados por G. Mas isso, obviamente, viola a suposição inicial de que estamos modelando uma ética para seres humanos como eles são. E quanto à alternativa 1? Esta é a visão de que, consideramos indivíduos A, B, C, nenhum homem tem 100% de direito de propriedade sobre sua pessoa. Ao invés disso, uma parte igual da propriedade do corpo de A deveria ser conferida a B, C e ou mesmo deveria valer para cada um dos outros. Esta visão, ao menos, possui o mérito de ser uma regra universal, aplicável a todas as pessoas da sociedade, mas ela padece de numerosas outras dificuldades. Em primeiro lugar, na prática, se houvesse mais do que algumas poucas pessoas na sociedade, esta alternativa sucumbiria e se reverteria para a alternativa 2, o governo parcial de um sobre os outros. Pois é fisicamente impossível que todo mundo controle ininterruptamente todos os outros e, portanto, que se exerça a sua parte igual de propriedade parcial sobre cada um dos outros homens. Na prática, então, este conceito de propriedade universal e igual de um sobre o outro é utópica e impossível, e a supervisão e, portanto, a propriedade dos outros necessariamente se tornam atividades especializadas de uma classe dominante. Consequentemente, nenhuma sociedade que não conceda a autopropriedade total para todos pode desfrutar de uma ética universal. Então, somente por esta razão, 100% de autopropriedade para todo homem é a única ética política viável para a humanidade. Mas, apenas para prosseguir a argumentação, suponha que esta utopia pudesse ser sustentada. Então, em primeiro lugar, com certeza é absurdo afirmar que nenhum homem tem propriedade sobre si mesmo e, ainda assim, afirmar que todos os homens têm propriedade sobre uma parte de todos os outros homens. Mas, mais do que isto, será que esta utopia seria desejável? Será que podemos imaginar um mundo onde nenhum homem é livre para empreender qualquer ação de qualquer tipo sem a prévia aprovação de todos os outros homens da sociedade? Evidentemente, nenhum homem seria capaz de fazer algo e a raça humana rapidamente pereceria. Mas, se um mundo de zero ou de quase zero autopropriedade representa a morte para a raça humana, então qualquer passo nesta direção também se opõe à lei do que é melhor para o homem e para a sua vida na Terra. E, como vimos acima, qualquer ética em que se dá a um grupo total propriedade sobre outro grupo viola a regra mais elementar de qualquer ética, que ela se aplique a todos os homens. Nenhuma ética parcial é melhor. Embora possa parecer mais plausível à primeira vista do que a teoria que defende todo o poder para os borbons. Em contraste, a sociedade de autopropriedade absoluta para todos apoia-se no fato primordial da autopropriedade natural que todo homem tem sobre si e no fato de que cada homem só pode viver e prosperar enquanto exercer sua liberdade de escolha natural, adotar valores, aprender como alcançá-los e etc. Em virtude de ser um homem, ele tem que usar sua mente para selecionar fins e meios. Se alguém agredi-lo para que mude seu caminho livremente escolhido, isto viola a sua natureza. Isto viola a forma como ele deve agir. Resumindo, um agressor interpõe violência para impedir o curso natural das ideias e dos valores livremente adotados por um homem e para impedir suas ações baseadas nestes valores. Não podemos explicar completamente as leis naturais da propriedade e da violência sem expandir nossa discussão para que abranja a propriedade tangível. Pois os homens não são espectros flutuantes, eles são seres que apenas sobrevivem ao manejar e ao transformar objetos materiais. Retornemos à nossa ilha de Cruzoé e de sexta-feira. Cruzoé, que foi o primeiro a chegar na ilha desabitada, usou seu livre-arbítrio e sua autopropriedade para aprender sobre suas vontades e seus valores, e sobre como satisfazê-los transformando recursos naturais através da mistura deles com o seu trabalho. Por meio disso, ele produziu e criou propriedade. Agora supõe aqui sexta-feira a porta em outra parte da ilha. Ele se confronta com duas possíveis linhas de ação. Ele pode, como Cruzoé, tornar-se um produtor, transformar terra não usada por meio de seu trabalho e, muito provavelmente, trocar seu produto pelo produto do outro homem. Em resumo, ele pode se empenhar em produzir e em trocar e também em criar propriedade. Ou ele pode decidir por outra linha. Ele pode se poupar do esforço de produção e da troca e apoderar-se através da violência dos frutos do trabalho de Cruzoé. Ele pode atacar o produtor. Se sexta-feira escolher a linha do trabalho e da produção, então ele, como fato natural, igualmente ao caso de Cruzoé, possuirá a extensão territorial que desbravar e utilizar, assim como os frutos que ela produzir. Mas, como destacamos acima, suponha que Cruzoé decida reivindicar mais do que sua área natural de propriedade e declarar que, simplesmente por ter aportado primeiro na ilha, ele, de fato, possui toda a ilha, mesmo que ele não a tenha usado. Se ele assim o fizer, então ele estaria, em nossa visão, forçando ilegitimamente sua reivindicação por mais propriedade, ultrapassando suas delimitações de lei natural de apropriação original. E, se ele usar esta reivindicação para tentar expulsar sexta-feira à força, então ele estaria, ilegitimamente, agredindo a pessoa e a propriedade do segundo apropriador original. Alguns teóricos têm afirmado, no que podemos chamar de Complexo de Colombo, que o primeiro descobridor de uma ilha ou de um continente novo e sem dono pode possuir legalmente toda a área simplesmente por declarar sua reivindicação. Neste caso, se Colombo realmente tivesse aportado no continente americano, e se não houvesse nenhum índio vivendo lá, ele poderia ter declarado legalmente sua, entre as suas, posse privada de todo o continente. Na realidade natural, no entanto, já que Colombo só teria sido capaz de usar verdadeiramente de misturar seu trabalho com uma pequena parte do continente, o resto, então, continuaria a não ter dono até que os próximos colonos chegassem e estabelecessem suas propriedades legítimas em parte do continente. Vamos sair do caso Cruzoé e de sexta-feira e considerar a questão de um escultor que acabou de criar uma obra de escultura transformando argila e outros materiais, abre parênteses, e vamos, por enquanto, deixar de lado a questão dos direitos de propriedade sobre a argila e sobre as ferramentas, fecha parênteses. A questão agora se torna a seguinte, quem deve ser o autêntico proprietário desta obra de arte que surge a partir do trabalho de modelagem do escultor? Mais uma vez, como no caso da propriedade do corpo das pessoas só existem três posições lógicas, primeiro, que o escultor, o criador da obra de arte, deveria ter o direito de propriedade sobre sua criação, segundo, que um outro homem ou um grupo de homens tenha o direito sobre esta criação, isto é, que podem expropriá-la por meio da força sem o consentimento do escultor, ou, terceiro, a solução comunista que todo indivíduo do mundo tenha o direito a compartilhar uma cota igual de propriedade da escultura. Colocando de maneira mais direta, existem pouquíssimas pessoas que negariam a monstruosa injustiça que acontece quando um grupo ou a comunidade mundial se apodera da propriedade da escultura. Colocando de maneira mais direta, existem pouquíssimas pessoas que negariam a monstruosa injustiça que acontece quando um grupo ou a comunidade mundial se apodera da propriedade da escultura, pois, na verdade, o escultor, entre aspas, criou esta obra de arte. Obviamente, não no sentido de que ele tenha criado a matéria, mas no sentido de que ele produziu a obra de arte ao transformar a matéria dada pela natureza, entre parênteses a argila, em outra forma, de acordo com suas próprias ideias e seu próprio trabalho e energia. Certamente, se todo homem tem o direito de possuir seu próprio corpo e se ele precisa usar e transformar objetos materiais naturais a fim de sobreviver, então ele tem o direito de possuir o produto que fabricou através de sua própria energia e de seu esforço em uma genuína extensão de sua própria personalidade. Assim é o caso do escultor, que estampou a marca de sua própria pessoa no material bruto ao misturar seu trabalho com a argila. Mas, se o escultor assim o fez, também o fez todo o produtor que se apropriou originalmente ou que misturou seu trabalho com os objetos da natureza. Qualquer grupo de pessoas que expropriasse a obra do escultor estaria sendo claramente agressivo e parasitário, beneficiando-se às custas do expropriado. Como a maioria das pessoas concordaria, eles estariam claramente violando o direito do escultor sobre seu produto, sobre a extensão de sua personalidade. E isto seria verdade que era um grupo ou a comuna universal fizesse a expropriação, exceto esta última, como no caso da propriedade comunal das pessoas. Na prática, esta expropriação teria que ser realizada por um grupo de homens em nome da comunidade mundial. Mas, como nós indicamos, se o escultor tem o direito sobre seu próprio produto ou sobre as materiais da natureza transformados por ele, então os outros produtores também os têm. Quem também tem esses direitos são os homens que extraíram a argila do solo e que a venderam ao escultor ou os homens que produziram as ferramentas com que ele trabalhou a argila. Pois estes homens também eram produtores. Eles também misturaram suas ideias e seus conhecimentos tecnológicos com o solo dado pela natureza para emergir com um produto valorizado. Eles também misturaram seus trabalhos e suas energias com a terra e, assim, eles também têm o direito de propriedade sobre os bens que produziram. Se todo homem tem o direito de possuir sua própria pessoa e, portanto, seu próprio trabalho, e, se por extensão, ele possui qualquer propriedade que ele tenha criado ou coletado da condição natural previamente sem dono nem uso, Então, quem tem o direito de possuir ou de controlar a própria terra? Em suma, se o coletor tem o direito de possuir as frutas que coleta ou o fazendeiro sua colheita de trigo, quem tem o direito de possuir a terra em que essas atividades ocorreram? Normalmente, a justificação para a propriedade da área de terra é mesma daquela de qualquer outra propriedade, pois nenhum homem jamais cria realmente um material. O que ele faz é pegar matéria dada pela natureza e transformá-la por meio de suas ideias e de sua força de trabalho. Mas isto é precisamente o que o pioneiro, o apropriador original, faz quando ele desbrava e usa terras previamente virgens e sem uso e as transforma em sua propriedade privada. O apropriador original, assim como o escultor ou o minerador, transforma o solo dado pela natureza por meio de seu trabalho e de sua personalidade. O apropriador original é tanto um produtor quanto os outros e, portanto, é legitimamente o dono de sua propriedade. Como no caso do escultor, é difícil enxergar alguma moralidade caso algum outro grupo expropria o produto e o trabalho do apropriador original e, como em todos os outros casos, a solução do mundo comunista resume-se na prática a um grupo dominante, Ademais, os defensores da terra comunitária que reivindicam que toda a população mundial de fato possui a terra em comum defrontam-se com a realidade natural de que, antes do apropriador original, ninguém realmente usava e controlava a terra e, consequentemente, ninguém a possuía. O pioneiro ou o apropriador original é o homem que, pela primeira vez, coloca os objetos naturais, não usados e sem valor, em produção e em uso. E, deste modo, existem apenas dois caminhos para que o homem adquira propriedade e riqueza. A produção ou a expropriação coercitiva. Ou, como diz de maneira perspicaz o grande sociólogo alemão Franz Oppenheimer, existem apenas duas maneiras de aquisição de riqueza. Uma é o método da produção, geralmente acompanhado da troca voluntária de tais produtos, isto é, aquilo que Oppenheimer denominou de omeio econômico. O outro método é a apreensão unilateral dos produtos de outro homem, a expropriação da propriedade de outro homem através da violência. Oppenheimer sagazmente denominou este método predatório de se obter riqueza de omeio político. Assim sendo, o homem que captura a propriedade de outro está vivendo em uma contradição elementar com a sua própria natureza enquanto homem, pois vimos que o homem só pode viver e prosperar através de sua própria produção e da troca de produtos. O agressor, por outro lado, não é de nenhuma maneira um produtor, mas sim um predador. Ele vive do trabalho e do produto de outros como um parasita. Consequentemente, ao invés de viver de acordo com a natureza do homem, o agressor é um parasita que se alimenta unilateralmente ao explorar o trabalho e a energia de outros homens. Aí está claramente uma violação completa de qualquer tipo de ética universal, pois o homem evidentemente não pode viver como um parasita. Os parasitas precisam de produtores não parasitas para se alimentar. O parasita não só deixa de contribuir com o total social de bens e serviços, ele depende completamente da produção do corpo hospedeiro, e, ainda, qualquer aumento do parasitismo coercitivo diminui, de fato, a quantidade e o rendimento dos produtores, até que, finalmente, se os produtores extinguirem-se, os parasitas irão rapidamente ter o mesmo destino. Portanto, o parasitismo não pode ser uma ética universal e, na verdade, o crescimento do parasitismo fere e deprecia a produção por meio do qual tanto o hospedeiro quanto o parasita sobrevivem. A exploração coercitiva ou o parasitismo prejudica o processo de produção para todos que integram a sociedade. De todas as maneiras possíveis consideradas, a ação predatória e o roubo parasíticos violam não apenas a natureza da vítima, que tem a sua própria pessoa e seus produtos violados, mas também a natureza do próprio agressor, que abandona a maneira natural de produção, de usar sua mente para transformar a natureza e para trocar com outros produtores, e a troca pela maneira da expropriação parasitária do trabalho e do produto de outros. Num sentido mais profundo, o agressor prejudica a si mesmo, assim como a sua infeliz vítima. Isto é completamente verdadeiro tanto para a complexa sociedade moderna quanto para a ilha de Cruzoé e de Sexta-feira. Capítulo 9 – Propriedade e Criminalidade Podemos definir um indivíduo que agride uma pessoa ou outra propriedade produzida por outro como um criminoso. Um criminoso é qualquer um que inicia violência contra outro homem e sua propriedade. É qualquer um que usa o coercivo meio político para a aquisição de bens e serviços. Neste momento, entretanto, surgem problemas críticos. Agora nós estamos de fato no próprio âmago do verdadeiro problema da liberdade, da propriedade e da violência na sociedade. Uma questão crucial e uma que, infelizmente, tem sido quase que totalmente negligenciada pelos teóricos libertários. Pode ser elucidada pelos seguintes exemplos. Suponhamos que estamos andando pela rua e vemos um homem, A, agarrando B pelo braço e tomando seu relógio de pulso. Não há dúvida de que aqui A está violando tanto a pessoa quanto a propriedade de B. Será que podemos então deduzir, simplesmente, a partir desta cena, que A é um agressor criminoso e B sua vítima inocente? Com certeza não, pois não sabemos apenas pela nossa observação se A é de fato um ladrão ou se A está somente se reimpulsando de seu próprio relógio que B havia roubado anteriormente. Resumindo, enquanto o relógio indubitavelmente estava sob posse de B até o momento do ataque de A, nós não sabemos se A era ou não era o legítimo proprietário em algum período anterior e se tinha sido roubado por B. Então, nós ainda não sabemos qual dos dois homens é o legítimo ou o justo possuidor da propriedade. Apenas podemos encontrar a resposta através da investigação da informação concreta do caso particular, isto é, através da averiguação histórica. Portanto, não podemos simplesmente dizer que a grande regra moral axiomática da sociedade libertária é a proteção dos direitos de propriedade e ponto final, pois o criminoso não possui qualquer direito natural da retenção da propriedade que ele roubou. O agressor não tem direito de reivindicar nenhuma propriedade que ele adquiriu através de agressão. Então, nós temos que modificar, ou melhor, esclarecer a regra básica da sociedade libertária e dizer que ninguém tem o direito de agredir a propriedade legítima ou justa do outro. Em resumo, não podemos nos limitar a falar simplesmente da defesa de direitos de propriedade ou de propriedade por si mesma, pois, se assim o fizermos, corremos o grande risco de defender o direito de propriedade de um agressor criminoso. De fato, pela lógica, nós acabaríamos fazendo isso. Portanto, podemos falar apenas sobre propriedade justa ou propriedade legítima ou talvez propriedade natural. E isto significa que, em casos reais, temos que determinar se qualquer ato consumado e isolado de violência é agressivo ou defensivo. Por exemplo, se é um caso de um criminoso roubando uma vítima ou de uma vítima tentando se reapossar de sua propriedade. Outra implicação essencial desta forma de ver o mundo é a completa invalidação da forma utilitária de ver os direitos de propriedade e, portanto, de ver o livre mercado, pois o utilitarista, que não tem nenhum conceito de justiça, muito menos uma teoria, tem que recorrer à versão pragmática para efeito de que todos os títulos de propriedade privada presentemente existentes em qualquer época ou lugar devem ser considerados válidos e aceitos como dignos de defesa contra violações. Isto, na verdade, é a forma com que a economia de livre mercado utilitarista invariavelmente trata a questão de direitos de propriedade. No entanto, repare que o utilitarista introduziu sorrateiramente na discussão uma ética que não foi examinada, que todos os bens ora, entre parênteses, na época e no lugar em que o discurso ocorre, considerados propriedade privada devem ser aceitos e defendidos como tal. Na prática, isto significa que todos os títulos de propriedade privada designados por qualquer governo existente, entre parênteses, que em toda parte se apoderou do monopólio de definir títulos de propriedade, devem ser aceitos como tal. Esta é uma ética que é cega em relação a todas as considerações de justiça e, levada a suas conclusões lógicas, ela tem que defender também todas as propriedades expropriadas por criminosos. Concluímos que a exaltação utilitária de um livre mercado baseada simplesmente em todo título de propriedade existente é inválida e eticamente niilista. Estou convencido, no entanto, de que o verdadeiro motor para mudanças sociais e políticas em nosso tempo tem sido a indignação moral que surge a partir da falaciosa teoria da mais-valia, que os capitalistas têm roubado a propriedade legítima dos trabalhadores e, portanto, que os títulos de propriedade existentes sobre o capital acumulado são injustos. Considerando esta hipótese válida, o restante de ímpeto tanto do marxismo quanto do anarco-sindicalismo tem uma sequência lógica. A partir de uma preocupação com o que aparenta ser uma injustiça monstruosa, aflui o clamor pela expropriação dos expropriadores e, em ambos os casos, por alguma forma de reversão da posse e do controle da propriedade para os trabalhadores. O argumento deles não pode ser efetivamente contestado pelas máximas da filosofia ou da economia utilitária, mas apenas ao se lidar com franqueza com o problema moral, com o problema da justiça ou injustiça de várias reivindicações de propriedade. Nem tampouco pode a visão marxista ser refutada pelos peões utilitaristas que exaltam as virtudes da paz social. A paz social pode ser algo muito bonito, mas a verdadeira paz é essencialmente o gozo, tranquilo e livre de interferências de sua legítima propriedade, e se um sistema social é fundado em títulos de propriedade monstruosamente injustos, não molestá-los não é a paz, e sim a glorificação e o entreencheiramento da agressão permanente. Os marxistas também não podem ser refutados pela acusação do uso de seus métodos violentos de subversão. É, na verdade, uma doutrina consistente, embora uma com a qual eu não concorde. A de que nenhuma violência nunca deveria ser usada por ninguém contra qualquer outro, nem por uma vítima contra um criminoso. Mas esta posição moral tostoyana-gandiana é totalmente irrelevante aqui, pois o ponto em questão é se a vítima tem ou não um direito moral de fazer uso da violência ao defender sua pessoa ou sua propriedade de um ataque criminoso, ou ao se reapossar da propriedade do criminoso. O tostoyano pode reconhecer que a vítima tem tal direito, mas pode tentar persuadi-la a não exercê-lo em nome de uma moralidade superior. Mas isso nos desvia de nossa discussão e nos leva a escopos mais abrangentes da filosofia ética. Apenas acrescentaria aqui que qualquer opositor total à violência deve, então, ser coerente e defender que nenhum criminoso jamais seja punido com o uso de meios violentos, e isto implica, destaquemos, não apenas na obstenção da pena capital, mas de toda e qualquer pena e, na verdade, de todos os métodos de defesa violenta que concebivelmente possam ferir um agressor. Resumindo, o tostoyano não pode usar força para impedir que alguém estupre sua própria irmã. A questão aqui é que apenas os tostoyanos têm o direito de contestar a subversão violenta de um grupo criminoso entre encheirado, pois todo mundo que não é um tostoyano favorece o uso da força e da violência para punir e para se defender de agressões criminosas. Por isso, ele tem que reconhecer a moralidade, ou então a sabedoria de se usar a força para subverter a criminalidade entre encheirada. Se for assim, então nós somos imediatamente levados de volta à questão realmente importante. Quem é o criminoso e, consequentemente, quem é o agressor? Ou, em outras palavras, o uso da violência é legítimo contra quem? Mas, se admitirmos que a propriedade capitalista é moralmente ilegítima, então não podemos negar o direito dos trabalhadores de empregar qualquer violência que seja necessária para apoderar-se da propriedade, assim como A, de nosso exemplo acima, estaria dentro de seus direitos ao se reapossar forçosamente de seu relógio caso B o tivesse roubado anteriormente. Então, a única reputação autêntica à causa marxista em defesa da revolução é que a propriedade capitalista é justa e não injusta, e que, portanto, sua confiscação pelos trabalhadores ou por quem quer que seja seria por si mesma injusta e criminosa. Mas isto significa que temos que entrar na questão da justiça dos títulos de propriedade e, além disso, significa que não podemos simplesmente nos render a comodidade de tentar refutar reivindicações revolucionárias colocando arbitrariamente o manto da justiça sobre todo e qualquer título de propriedade existente. Tal atitude dificilmente convencerá as pessoas que acreditam que elas e outras estão sendo severamente oprimidas e permanentemente agredidas, mas isso também significa que temos que estar preparados para encontrar no mundo casos em que a expropriação violenta de títulos de propriedade existentes seja moralmente justificada pela razão de estes títulos serem injustos e criminosos. Deixe-nos novamente fazer uso de um exemplo para tornar clara nossa tese, para usar um artifício excelente de Ludwig von Mises para abstrair-se do sentimentalismo, peguemos um país hipotético, Ruritânia. Digamos que a Ruritânia é governada por um rei que tem violado gravemente os direitos das pessoas e da legítima propriedade dos indivíduos e tem regulamentado e, por fim, confiscado a propriedade deles. Um movimento libertário desenvolve-se na Ruritânia e chega a convencer a maior parte da população de que este sistema criminoso deveria ser substituído por uma sociedade verdadeiramente libertária, onde os direitos de cada homem, a sua pessoa e a sua propriedade encontrada e criada são totalmente respeitados. O rei, vendo que a revolta tem seu sucesso eminente, utiliza-se imediatamente de um estratagema astuto. Ele proclama a dissolução de seu governo, mas antes de fazer isso, loteia toda a extensão territorial de seu reino e a coloca sob a posse dele e de seus parentes. Ele então vai aos rebeldes libertários e diz Tudo bem, eu concedi o desejo de vocês e aboli meu governo. Não existe mais intervenção violenta na propriedade privada. No entanto, eu mesmo e onze parentes meus agora possuímos cada um um dozeavos da Ruritânia. E, se vocês nos perturbarem de alguma maneira em relação a estas posses, vocês estarão infringindo a santidade do próprio princípio fundamental que vocês professam, a inviolabilidade da propriedade privada. Por isso, enquanto nós não mais estivermos impondo taxas, vocês têm que conceder a cada um de nós os direitos de impor aos nossos inquilinos ou aluguel que nós quisermos ou de regular, como acharmos conveniente as vidas de todas as pessoas que ousarem viver em nossa propriedade. Desta forma, as taxas serão completamente substituídas por aluguéis privados. Nessas circunstâncias, qual deveria ser a resposta dos rebeldes libertários a este desafio ousado? Se eles são utilitários coerentes, eles têm que se submeter a este subterfúgio e se conformar a viver sob um regime não menos despótico do que o que eles estavam combatendo há tanto tempo. Talvez, na verdade, mais despótico, pois agora o rei e seus parentes podem reivindicar para si mesmos o próprio princípio libertário do direito absoluto à propriedade privada, uma incondicionalidade que talvez eles não estivessem se atrevido a reivindicar antes. Deveria estar claro que, para os libertários refutarem este estratagema, eles teriam que recorrer a uma teoria de propriedade justa versus a injusta. Eles não podem continuar sendo utilitários, iriam então dizer ao rei. Desculpe-nos, mas só reconhecemos os títulos de propriedade privada, que são justos, que emanam do direito natural de um indivíduo de possuir a si próprio e a propriedade que ele tenha transformado através de sua força ou que tenha sido dada ou legada voluntariamente a ele por estres transformadores. Nós, resumindo, não reconhecemos o direito de qualquer um sobre qualquer pedaço de propriedade simplesmente por ele ou qualquer outro meramente dizer que é dele. Não pode haver nenhum direito natural moral derivável da reivindicação arbitrária de um homem de que qualquer propriedade seja dele. Portanto, nós reivindicamos o direito de expropriar a propriedade entre a privada de você e de seus parentes e de retornar esta propriedade aos proprietários individuais que vocês agrediram ao impor seus títulos ilegítimos. Um corolário que aflui desta discussão é de vital importância para a teoria da liberdade, a saber que, no sentido mais profundo, toda propriedade é privada, pois toda propriedade pertence a alguma pessoa, algum grupo de pessoas. Se B rouba um relógio de A, então um relógio passa a ser propriedade privada de B, na medida em que é possível para ele possuir e usar o relógio. Portanto, o relógio, estando nas mãos de A ou B, está em mãos privadas. Em alguns casos, privadas legítimas. Em outros, privadas criminosas. Mas igualmente privadas. Como veremos mais adiante, o mesmo vale para indivíduos reunindo-se em qualquer tipo de grupo. Assim, quando eles formaram o governo, o rei e seus parentes controlaram e, deste modo, possuíram ao menos parcialmente a propriedade das pessoas que eles estavam agredindo. Quando eles lotearam a terra em propriedades privadas para cada um deles, eles novamente compartilharam a posse do país, embora de maneiras aparentemente diferentes. A forma da propriedade privada diferiu nos dois casos, mas não a essência. Assim, a questão crucial na sociedade não é, como muitos acreditam, se a propriedade deveria ser privada ou governamental. Mas sim, se os proprietários necessariamente privados são proprietários legítimos ou criminosos. Pois, no final das contas, não existe uma entidade chamada governo. Existem apenas pessoas reunindo-se em grupos chamados governos e agindo de um modo governamental. Toda propriedade sempre é, portanto, privada. A única questão crucial é se ela deveria estar nas mãos de criminosos ou dos proprietários legítimos e corretos. Há, na verdade, somente uma razão para os libertários se oporem à formação da propriedade governamental ou para invocar o seu despojamento. Há compreensão de que os governantes são proprietários injustos e criminosos de tais propriedades. Em resumo, o utilitário Lays Fair não pode simplesmente se opor à propriedade governamental e defender a privada, pois o problema com a propriedade governamental não é exatamente que ela seja governamental, mas que ela seja ilegítima, injusta e criminosa, como no caso do nosso rei da Ruritânia. E já que os nossos criminosos, entre aspas, privados, são igualmente censuráveis, vemos que a questão social da propriedade não pode ser tratada basicamente em termos utilitários de privada ou governamental. Ela tem que ser tratada em termos de justiça ou injustiça, de legítimos possuidores de propriedade versus invasores criminosos e legítimos de tais propriedades, sendo estes invasores chamados privados ou públicos. O libertário pode estar ficando um pouco preocupado agora, ele pode dizer Admitindo que você esteja correto, em princípio, que os títulos de propriedade têm que ser validados pela justiça e que nem ao criminoso pode ser permitido reter o relógio roubado, nem ao rei e seus pertences ou pais deles. Como pode o seu princípio ser aplicado na prática? Isto não acarreta em uma investigação caótica dos títulos de propriedade de todo mundo? E, além disso, qual critério você pode estabelecer para a justiça destes títulos? A resposta é que o critério que deve ser aplicado é conforme explicado acima. O direito de todo indivíduo de possuir sua pessoa é a propriedade que encontrou e transformou, e portanto criou, e a propriedade que ele adquiriu através de doações ou de trocas voluntárias com outros transformadores ou produtores. É verdade que títulos de propriedade existentes devem ser inspecionados, mas a solução do problema é muito mais simples do que parece, pois sempre lembre o princípio básico que todos os recursos, todos os bens, em um estado de ausência de posse pertencem devidamente à primeira pessoa que os encontrar e os transformar em um bem útil. Entre parênteses, o princípio da apropriação original. Vimos isso acima no caso de recursos naturais e de terra não usados. O primeiro a encontrar e a misturar seu trabalho com eles, a possuí-los e usá-los, os produz e torna-se o legítimo proprietário deles. Assim sendo, suponha que o Sr. João tem um relógio, se não podemos mostrar claramente que João ou os seus ancestrais eram criminosos em relação ao título de propriedade do relógio, então devemos dizer que, já que o Sr. João vem possuindo e usando o relógio, ele é realmente o proprietário legítimo e justo. Ou, em outras palavras, se não sabemos se o presente título de João de qualquer propriedade é de origem criminosa, então podemos presumir que esta propriedade estava, ao menos momentaneamente, em um estado de ausência de propriedade, entre parênteses, já que não temos certeza a respeito do título original e, portanto, que o título de propriedade correto regressa instantaneamente a João na qualidade de seu primeiro possuidor e usuário, entre parênteses, isto é, atual. Mas suponha agora que um título de propriedade é claramente identificável como sendo criminoso. Será que isto necessariamente significa que o possuidor atual deve abrir mão dele? Não, não necessariamente, pois isto depende de duas considerações. A. Se a vítima, entre parênteses, o proprietário original agredido, ou seus herdeiros são claramente identificáveis e podem ser presentemente encontrados, ou B. Se o possuidor atual é ou não ele mesmo o criminoso que roubou a propriedade. Suponha, por exemplo, que João possui um relógio e que nós podemos mostrar claramente que o título de João é de origem criminosa, ou porque, primeiro, seu ancestral o roubou, ou, segundo, porque ele ou seu ancestral compraram de um ladrão. Entre parênteses, se estavam ou não a par dessa circunstância é irrelevante aqui. Então, se podemos identificar e encontrar a vítima ou o seu herdeiro, fica claro que o título do relógio de João é completamente inválido e que ele deve imediatamente voltar ao seu verdadeiro e legítimo proprietário. Assim, se João herdou ou comprou o relógio de um homem que o roubou de Paulo, esse Paulo ou o herdeiro de sua condição pode ser encontrado, então o título do relógio corretamente regressa a Paulo ou a seus descendentes imediatamente, sem compensação ao possuidor atual do título de origem criminosa. Deste modo, se um título de propriedade atual é criminoso em sua origem e a vítima ou o seu herdeiro pode ser encontrada, então o título deveria voltar imediatamente a ela. Suponha, entretanto, que a condição A não é satisfeita, resumindo-se que nós sabemos que o título de João é criminoso, mas que presentemente não conseguimos encontrar a vítima nem o seu herdeiro atual. Quem é o possuidor legítimo e moral da propriedade neste caso? A resposta a esta questão depende agora do fato de João ser ou não ele mesmo criminoso, de João ser ou não o homem que roubou o relógio. Se João for o ladrão, então está totalmente claro que não se pode deixar que ele retenha o relógio, pois ao criminoso não pode ser permitido reter a recompensa de seu crime. Ele perde o relógio e provavelmente sofre outras punições além desta. Neste caso, quem fica com o relógio? Aplicando nossa teoria libertária de propriedade, o relógio está agora, depois de João ter sido pego, em um estado de ausência de posse e deve, portanto, se tornar a legítima propriedade da primeira pessoa que pegá-lo e colocá-lo em uso, convertendo-o, assim, de um estado não usado e sem posse para um estado útil e possuído, a apropriação original. A primeira pessoa que fizer isso torna-se seu proprietário legítimo, moral e justo. Mas suponha que João não seja o criminoso, não seja o homem que roubou o relógio, mas que ele tenha herdado ou tenha comprado inocentemente do ladrão. E suponha, claro, que nem a vítima nem seus herdeiros possam ser encontrados. Neste caso, o desaparecimento da vítima significa que a propriedade roubada passa devidamente a um estado de sem dono. Mas vimos que qualquer bem que se encontre em um estado de ausência de propriedade sem nenhum proprietário legítimo de seu título, reverte-se à legítima propriedade do primeiro a vir usá-lo, a atribuir a este recurso, até então não usado, uma utilidade humana. Mas esta primeira pessoa claramente é João, que o tem usado durante todo esse tempo. Portanto, concluímos que, ainda que o proprietário tenha sido originalmente roubado, se a vítima ou seus herdeiros não podem ser encontrados, e se o possuidor atual não for o criminoso que efetivamente roubou a propriedade, então o título desta propriedade pertence devidamente, justamente e eticamente a seu possuidor atual. Recapitulando, para qualquer propriedade atualmente reivindicada e utilizada, a. Se nós sabemos claramente que não há nenhuma origem criminosa em seu título atual, então, obviamente, o título atual é legítimo, justo e válido. b. Se nós não sabemos se o título atual tem qualquer origem criminosa, nem tampouco temos como averiguar, então a propriedade, hipoteticamente sem dono, reverte-se instantaneamente e justamente a seu possuidor atual. c. Se nós sabemos que o título é criminoso em sua origem, mas não podemos encontrar a vítima ou seus herdeiros, então, c. 1. Se o atual portador do título não for o agressor criminoso da propriedade, então esta se reverte justamente a ele como o primeiro proprietário de uma propriedade, hipoteticamente sem dono. Mas, c. 2. Se o atual portador do título é o próprio criminoso ou um dos criminosos que roubaram a propriedade, então não há dúvida de que ele deve ser despojado dela, revertendo ela, então, ao primeiro homem que a remover de seu estado não ter dono e que se apropriar dela por seu uso. E, finalmente, d. Se o título atual é resultado de um crime e a vítima ou seus herdeiros podem ser encontrados, então o título de propriedade se reverte imediatamente a ele sem compensação ao criminoso ou aos outros portadores do título injusto. Poderia ser alegado que o portador ou os portadores de um título injusto, caso eles próprios não sejam os agressores criminosos, deveriam ter o direito à propriedade que eles acrescentaram à propriedade que não eram justamente deles, ou, ao menos, serem compensados por estas adições. Em resposta, o critério deve ser se estas adições são ou não separáveis da propriedade original em questão. Suponha, por exemplo, que Bruno rouba um carro de Luiz e que Bruno venda o carro para Roberto. Do nosso ponto de vista, então, o carro tem que ser devolvido imediatamente ao verdadeiro dono, Luiz, sem compensação para Roberto. Ser uma vítima de um roubo não deveria impor obrigações a Luiz de recompensar outra pessoa. Naturalmente, Roberto tem uma queixa legítima contra o ladrão de carros, Bruno, e deveria poder processar Bruno para a restituição ou para as perdas nas bases do contrato faraldulento que Bruno impingiu a ele, entre parênteses, fingindo que o carro era realmente propriedade de Bruno. Mas, suponha que Roberto, no decorrer de sua posse do carro, tenha colocado um novo rádio nele, já que o rádio é separável do carro, ele deveria poder retirar o rádio antes do carro ser devolvido a Luiz, pois ele é o legítimo proprietário do rádio. Por outro lado, se a adição não é separável, mas uma parte integrante da propriedade, então Roberto não deveria poder requerer qualquer pagamento ou propriedade de Luiz, entre parênteses, embora ele talvez pudesse conseguir isso processando Bruno. De maneira semelhante, se Bruno roubou uma parcela da terra de Luiz e a vendeu para Roberto, o critério novamente deveria ser da separabilidade de qualquer acréscimo que Roberto tenha feito à propriedade. Se, por exemplo, Roberto tiver construído algumas edificações sobre a propriedade, então ele deveria ter a oportunidade de remover as edificações ou de demolí-las antes de devolver a terra para Luiz, o proprietário original. Nosso exemplo do carro roubado nos permite enxergar imediatamente a injustiça do atual conceito legal do título de crédito. Na lei atual, o carro roubado de fato seria devolvido ao dono original sem nenhuma obrigação da parte dele de recompensar o atual detentor do título injusto. Mas o Estado designou certos bens como objetos negociáveis. Entre parênteses, por exemplo, cédulas de dinheiro, cuja posse supõe-se ser do recebedor ou do comprador não criminoso e cuja devolução à vítima não pode ser forçada. As legislações peculiares também têm transformado os empenhadores em uma classe semelhante privilegiada. De modo que, se Bruno rouba uma máquina de escrever de Luiz e então a empenha com Roberto, o empenhador pode não ser obrigado a devolver a máquina de escrever ao seu justo dono, Luiz. Para alguns leitores, nossa doutrina pode parecer severa em relação aos recebedores de boa-fé de bens que, posteriormente, se averigua, haverem sido roubados ou injustamente possuídos. Mas deveríamos lembrar que, no caso de aquisição de terras, os exames de títulos é uma prática comum, assim como os seguros de títulos contra tais problemas. Na sociedade libertária, presumivelmente, o negócio de exame de títulos e de seguro de títulos aplicar-se-á também a áreas mais amplas de proteção dos direitos de propriedade justa e privada. Vemos, então, que a teoria libertária adequadamente desenvolvida não se junta aos utilitários, dando uma aprovação ética arbitrária e indiscriminada a todo título de propriedade atual, nem condena a moralidade dos títulos existente a um caos de incerteza total. Muito pelo contrário, a partir do axioma fundamental do direito natural de todo homem à propriedade de si mesmo e dos recursos sem dono que ele encontra e transforma, a teoria libertária deduz a absoluta moralidade e justiça de todos os títulos de propriedade atuais, exceto onde a origem dos títulos atuais é criminosa e, primeiro, a vítima ou seus herdeiros podem ser identificados e encontrados, ou, segundo, a vítima não pode ser encontrada, mas o portador atual do título é o criminoso em questão. No primeiro caso, a propriedade reverte-se de acordo com a justiça comum, a vítima ou a seus herdeiros. No último, ela se torna propriedade da primeira pessoa que alterar seu estado de não ter dono. Assim, temos uma teoria de direitos de propriedade. Todo homem tem um direito absoluto ao controle e à posse do seu próprio corpo e aos recursos da terra que ele encontra e transforma. Ele também tem o direito de dar essas propriedades tangíveis, entre parênteses, embora ele não possa alienar o controle sobre sua própria pessoa e vontade, e de trocá-las pelas propriedades igualmente originadas por outros. Portanto, todo o direito de propriedade legítimo origina-se na propriedade de todo homem sobre sua própria pessoa, assim como o princípio da apropriação original, da propriedade sem dono pertencer justamente ao primeiro possuidor. Nós também temos uma teoria de criminalidade, um criminoso é alguém que agride tal propriedade. Qualquer título criminoso de propriedade deve ser invalidado e devolvido à vítima ou seus herdeiros, se nenhuma dessas vítimas puder ser encontrada. E se o possuidor atual não for o próprio criminoso, então a propriedade justamente reverte-se ao possuidor atual pelo nosso princípio básico de apropriação original. Vejamos agora como esta teoria de propriedade pode ser aplicada às diferentes categorias de propriedade. O caso mais simples, naturalmente, é a propriedade nas pessoas. O axioma fundamental da teoria libertária é que cada pessoa deve ser um autoproprietário e que ninguém tem o direito de interferir nesta autopropriedade. Segue-se imediatamente disto a total ilegitimidade da propriedade de uma pessoa sobre outra. Um notório exemplo deste tipo de propriedade é a instituição da escravidão. Antes de 1865, por exemplo, a escravidão era um título de propriedade privada para muitas pessoas nos Estados Unidos. A ocorrência desse título privado não o tornava legítimo. Ao contrário, ele constituía uma agressão contínua, uma criminalidade contínua dos senhores contra seus escravos, entre parênteses, e daqueles que ajudavam a fazer cumprir seus títulos. Pois, neste caso, as vítimas são claras e imediatamente identificáveis, e o senhor de escravo estava diariamente cometendo agressões contra seus escravos. Deveríamos mencionar também que, como no nosso caso hipotético do rei da Uritânia, o utilitarista não fornece nenhuma base sólida para a revogação do direito de propriedade de um senhor sobre seus escravos. Quando a escravidão era uma prática comum, ocorriam muitas discussões acaloradas sobre o quanto e se os senhores deveriam ser compensados monetariamente pela perda de seus escravos. Estas discussões eram incontestavelmente absurdas, pois o que é que fazemos quando prendemos um ladrão e recuperamos um relógio roubado? Compensamos o ladrão pela perda do relógio? Ou o punimos? Certamente, a escravização da pessoa e da própria existência de um homem é um crime muito mais abominável do que o roubo de um relógio e deveria ser tratado de acordo. Como o liberal clássico inglês Benjamin Pearson acidentalmente comentou, a proposta tinha sido feita para compensar os donos de escravos e ele imaginou que os escravos eram quem deveriam ter sido compensados. E, evidentemente, esta compensação só seria justa se viesse dos próprios donos dos escravos e não dos pagadores de impostos. Deve ser enfatizado que, na questão da escravidão, o fato dela ter sido abolida imediatamente ou não é irrelevante para os problemas de desordem social, de rápido empobrecimento dos mestres de escravos ou da florescência da cultura sulista, muito menos a questão de a escravidão ser boa para a terra e para o crescimento econômico do sul ou se teria desaparecido em mais uma ou duas gerações. Para o libertário, para a pessoa que acredita na justiça, a única consideração a ser feita diz respeito à injustiça monstruosa e à contínua agressão da escravidão e, portanto, a necessidade de se abolir esta instituição o mais rápido quanto fosse possível. Capítulo 10 O Problema do Roubo de Terras Uma aplicação particularmente importante de nossa teoria de títulos de propriedade é no caso da propriedade fundiária. Para começar, as terras constituem uma porção fixa do planeta e, portanto, a área de terra perdura praticamente eternamente. As investigações históricas acerca dos títulos de propriedade teriam então que remeter a um passado muito mais remoto do que o que seria necessário para os outros bens mais perecíveis. No entanto, isto não é de forma alguma um problema sério, pois, como vimos, quando as vítimas estão perdidas na antiguidade, a propriedade da terra pertence a quaisquer não criminosos que a possuam atualmente. Suponha, por exemplo, que Francisco Albuquerque I roubou uma porção de terra de seu legítimo dono, João Batista, em que estado encontra-se o título do atual possuidor Francisco Albuquerque X ou do homem que talvez seja o atual possuidor por ter comprado a terra de Francisco Albuquerque X. Se Batista e seus descendentes perderam-se na antiguidade, então o título da terra pertence à própria e legitimamente ao Albuquerque atual, entre parênteses, ou ao homem que comprou o título dele, numa aplicação direta da nossa teoria de títulos de propriedade. Outro problema que nitidamente distingue a terra de outras propriedades é que a própria existência de bens de capital, de bens de consumo ou de mercadorias monetárias é, ao menos, uma prova de imediato de que estes bens foram usados e transformados de que o trabalho humano foi misturado com recursos naturais para produzi-los, pois os bens de capital, os bens de consumo e o dinheiro não existem por si mesmos na natureza. Eles têm que ser criados pelo trabalho humano de alteração das condições existentes da natureza. Mas uma extensão territorial qualquer que é dada pela natureza talvez jamais tenha sido usada ou transformada e, portanto, qualquer título de propriedade existente da terra jamais usada teria que ser considerado inválido, pois nós vimos que o título de um recurso sem dono, entre parênteses, como a terra, é propriamente obtido somente através do dispêndio do trabalho de transformar este recurso por meio do uso. Portanto, se uma terra qualquer nunca foi transformada assim, ninguém pode reivindicar legitimamente sua posse. Suponha, por exemplo, que o Sr. Gomes possui legalmente uma determinada extensão de terra cuja porção noroeste nunca foi alterada de seu estado natural por Gomes nem por outra pessoa. A teoria libertária validará moralmente o seu direito ao resto da terra, contanto que, como requer a teoria, não exista nenhuma vítima identificável, entre parênteses, ou que o próprio Gomes não tenha roubado a terra. Mas a teoria libertária tem que invalidar seu direito à posse da porção noroeste, então, desde que não apareça nenhum colonizador que comece a transformar a porção noroeste, não existe nenhuma complicação prática. A reivindicação de Gomes pode ser inválida, mas isto também é mera verborragia sem sentido. Ele ainda não cometeu uma agressão criminosa contra ninguém. Mas, caso apareça outro homem que vá transformar a terra, e se Gomes o expulsasse da propriedade à força, entre parênteses, ou se empregasse outros para fazer isso, então, neste momento, Gomes se tornaria um agressor criminoso contra o justo dono da terra. Ou mesmo valeria se Gomes usasse violência para impedir a entrada de outro colonizador nesta terra nunca usada, para impedir que a colocasse em uso. Assim, para voltar ao nosso modelo cruzoé, cruzoé ao aportar em uma imensa ilha pode alardear grandiosamente ao vento sua posse de toda a ilha, mas, na realidade natural, ele somente possui a parte que coloniza e coloca em uso, ou, como mencionado anteriormente, cruzoé só pode ser um colombo solitário aportado em um continente recém-descoberto. Mas, desde que nenhuma outra pessoa entre em cena, a reivindicação de cruzoé não passa de fantasia e de verborragia em vão, sem fundamentação na realidade natural. Mas, se um recém-chegado, um sexta-feira, entrar em cena e começar a transformar as terras não usadas, então, qualquer imposição de reivindicação inválida de cruzoé constituirá uma agressão criminosa contra o recém-chegado e uma invasão dos direitos de propriedade dele. Observe que não estamos dizendo que, a fim de que a propriedade sobre terra seja válida, ela precisa ser usada continuamente. O único requerimento é que a terra seja colocada em uso uma vez, tornando-se, deste modo, propriedade daquele que misturou seu trabalho com a terra que estampou a marca de sua essência pessoal nela. Após este uso, não há mais razão para invalidar a terra que ficou ociosa, assim como não há razão para repudiar alguém que mantém seu relógio na gaveta. Desta forma, qualquer reivindicação de propriedade a uma terra que jamais foi colocada em uso é inválida. A imposição de tal reivindicação sobre um primeiro usuário torna-se, então, um ato de agressão contra um direito de propriedade legítimo. Na prática, é importante destacar, não é nada difícil distinguir uma terra em seu estado virgem natural de uma terra que em algum momento foi alterada pelo homem através de seu uso. A mão do homem ficará evidente de alguma maneira. No entanto, um problema que às vezes surge na validade dos títulos de terras é a da questão da turbação da posse. Suponhamos que um homem, Gomes, depare-se com uma parte de uma terra que não esteja claramente sobre a posse de ninguém, talvez sem cerca e sem ninguém presente no local. Gomes presume que esta terra não tem dono, ele começa a trabalhar a terra utilizando-a durante um espaço de tempo e então o dono original da terra aparece e ordena o despejo de Gomes. Quem está certo? A lei de turbação da posse comum entre parênteses aqui no Brasil acho que seria o uso capião ou alguma coisa assim arbitrariamente estabelece uma duração de tempo de 20 anos após a qual o invasor apesar de sua agressão contra a propriedade de outro retém absoluta propriedade da terra. Porém, a teoria libertária diz que a terra precisa ser transformada pelo homem apenas uma vez para que a posse privada seja passada. Então, se Gomes depara-se com uma terra que tem de alguma maneira a marca de uma utilização humana anterior é de sua responsabilidade presumir que a terra está sob a posse de alguém. Qualquer intrusão nesta terra sem uma investigação mais profunda tem que ser feita sob o risco de o recém-chegado ser um agressor. É claro que é possível que a terra anteriormente possuída tenha sido abandonada mas o recém-chegado não deve despreocupadamente presumir que a terra que foi evidentemente transformada pelo homem não é mais possuída por ninguém. Ele tem que se empenhar em descobrir se seu novo título de terra é transparente como vimos que é de fato feito nos negócios de busca de títulos. Nota de rodapé Fecha a nota Por outro lado se Gomes se depara com uma terra que claramente jamais foi transformada por ninguém ele pode transformá-la imediata e incunemente pois na sociedade libertária ninguém pode ter um título válido de uma terra que jamais foi transformada. No mundo atual depois de quase todas as tensões de terra já terem sido colocadas a serviço do homem a invalidação de títulos de terra por jamais terem sido usadas não seria muito comum de maior importância hoje em dia seria a invalidação de títulos de propriedade de terra como consequência de agressões contínuas de terceiros a terras como proprietários legítimos. Já discutimos o caso de os ancestrais de Albuquerque terem confiscado uma parte da terra da família batista enquanto Albuquerque usa e possui a terra nos dias atuais mas suponha que séculos atrás batista estava cultivando o solo e portanto possuindo legitimamente a terra então aquele Albuquerque aparece e se estabelece perto de batista reivindicando através do uso de coerção o título da terra de batista e extraindo pagamento ou aluguel de batista pelo privilégio de continuar a cultivar o solo suponha que agora séculos depois os descendentes de batista estão cultivando o solo enquanto os descendentes de Albuquerque ou aqueles que compraram seus títulos ainda continuam a exigir tributos dos agricultores modernos sobre quem recai o verdadeiro direito de propriedade em tal caso deveria estar claro que aqui assim como no caso da escravidão temos um caso de agressão contínua contra os verdadeiros donos da terra os agricultores ou camponeses pelo dono ilegítimo o homem cujo título original e contínuo da terra e dos seus frutos veio da coerção e da violência do mesmo modo que o Albuquerque original era um agressor contínuo do batista original os camponeses modernos estão sendo agredidos pelos possuidores do título de terra derivado de Albuquerque neste caso que poderemos chamar de feudalismo ou monopólio da terra os proprietários de terra feudais ou monopolistas não possuem título legítimo a propriedade os locatórios atuais ou camponeses deveriam ser os donos absolutos de suas propriedades e como no caso da escravidão os títulos de terra deveriam ser transferidos aos camponeses sem compensação aos proprietários monopolistas repare que o feudalismo da maneira que nós o definimos não se restringe ao caso em que o camponês também é coagido a permanecer na terra e a continuar cultivando-o através da violência abre parênteses em linhas gerais a instituição da servidão fecha parênteses nem se restringe aos casos onde medidas adicionais de violência são utilizadas para reforçar e para manter a posse da terra feudal abre parênteses tal como o estado impede através da violência que qualquer proprietário de terra divida suas terras e as suas vendas ou as deixe de herança em subdivisões menores fecha parênteses tudo o que o feudalismo requer na nossa interpretação é a apreensão violenta da propriedade de terra de seus verdadeiros donos os transformadores da terra e a continuidade desse tipo de relação com o decorrer dos anos o aluguel de terras feudal então é o equivalente exato do pagamento de um tributo anual contínuo dos produtores aos seus conquistadores predatórios o aluguel de terras feudal é portanto uma forma de tributo permanente repare também que os camponeses em questão não precisa ser os descendentes das vítimas originais pois dado que a agressão é contínua durante o tempo que esta relação feudal de agressão permanece em vigor os camponeses atuais são as vítimas contemporâneas e são atualmente os legítimos donos da propriedade em resumo no caso da terra feudal ou do monopólio da terra nossas duas condições prevalecem para a invalidação dos títulos de propriedade atuais pois não apenas o título da terra original é criminoso mas também o atual e as vítimas atuais podem ser identificadas muito facilmente nosso caso hipotético anterior do rei da Ruritânia e seus parentes é um exemplo de um meio pelo qual o feudalismo pode ter início em uma ampla extensão territorial depois da ação do rei ele e seus parentes tornaram-se senhores de terra feudais de seus lotes da Ruritânia cada um recolhendo tributos coercitivos em forma de aluguel feudal dos habitantes claro que nós não pretendemos insinuar que todo aluguel de terra é ilegítimo e uma forma de tributo contínuo pelo contrário não há nenhuma razão em uma sociedade libertária para que uma pessoa ao transformar a terra não possa em seguida alugá-la ou vendê-la para a outra na realidade é exatamente isto que irá ocorrer então como podemos fazer a distinção entre o aluguel feudal e o aluguel legítimo entre os arrendamentos feudais e os arrendamentos legítimos novamente aplicamos nossa regra para decidir sobre a validade dos títulos de propriedade nós procuramos verificar se a origem do título da terra é criminoso e no caso atual se a agressão sobre os produtores da terra os camponeses ainda continua se nós sabemos que estas condições se confirmam então não há problema pois a identificação tanto do agressor quanto da vítima está consideravelmente definida mas se nós não sabemos se estas condições vigoram então abre parênteses aplicando nossa regra desprovidos de uma possibilidade clara de identificação do criminoso concluímos que o título de terra e a cobrança de aluguel são justos legítimos e não feudais na prática já que numa situação feudal a criminalidade é antiga e contínua e as vítimas camponesas são prontamente identificáveis o feudalismo é uma das formas de títulos inválidos mais fáceis de se detectar capítulo 11 o monopólio de terras passado e presente deste modo existem dois tipos de invalidação ética de títulos de terra nota de rodapé somando-se logicamente os títulos do governo que veremos adiante primeiro o feudalismo no qual a contínua agressão dos detentores dos títulos de terra sobre os componeses engajados na transformação do solo e a dominação da terra em que reivindicações arbitrárias de terras virgens são usadas para afastar os transformadores originais da terra podemos chamar estas duas agressões de monopólios de terra não no sentido de que uma única pessoa ou grupo possui toda a terra da sociedade mas no sentido de que privilégios arbitrários de propriedade de terra são impostos em ambos os casos chocando-se com a regra libertária da não propriedade da terra exceto pelos verdadeiros transformadores seus herdeiros e seus seccionários o monopólio da terra é muito mais difundido no mundo moderno do que a maioria das pessoas especialmente a maioria dos americanos pensam no mundo subdesenvolvido especialmente na Ásia no Oriente Médio e na América Latina a posse feudal de terra é um problema social e econômico crucial com ou sem a ocorrência de quase servidão da classe camponesa na verdade dos países do mundo os Estados Unidos é um dos poucos praticamente livres do feudalismo devido a uma casualidade de sorte em seu desenvolvimento histórico tendo em grande medida ficado de fora do próprio feudalismo é difícil para os americanos compreender a magnitude deste problema e pode-se dizer isso especialmente dos economistas leis-sphere americanos que tendem a limitar suas recomendações aos países atrasados a sermões a respeito das virtudes do livre-mercado mas estes sermões naturalmente não são ouvidos pois o livre-mercado para os conservadores americanos obviamente não inclui o fim do feudalismo e do monopólio de terra e a transferência dos títulos destas terras sem compensações a classe camponesa e ainda já que a agricultura é sempre a indústria disparadamente mais importante dos países subdesenvolvidos um mercado verdadeiramente livre uma sociedade verdadeiramente libertária devotada à justiça e aos direitos de propriedade só pode ser estabelecido lá acabando-se com as reivindicações feudais e injustas de propriedade mas os economistas utilitários que não se baseiam em nenhuma teoria ética de direitos de propriedade tendem recorrer à defesa de qualquer status quo que exista neste caso infelizmente o status quo da opressão feudal da justiça e de qualquer mercado da terra ou da agricultura genuinamente livre esta desconsideração do problema da terra significa dizer que os americanos e os cidadãos dos países subdesenvolvidos falam duas línguas diferentes e que não podem sequer começar a entender a posição dos outros os conservadores americanos em particular aconselham os países atrasados sobre as virtudes e a importância do investimento privado estrangeiro procedente de países avançados e da criação de um clima favorável para este investimento livre de molestamentos governamentais tudo isto é a pura verdade mas novamente é algo que frequentemente é ilusório para povos subdesenvolvidos porque os conservadores pecam insistentemente em não distinguir entre investimento estrangeiro de livre mercado legítimo e investimento baseado em concessões monopolistas em doações de vastas extensões de terras ou otorgadas pelos estados subdesenvolvidos do mesmo modo que os investimentos estrangeiros são baseados no monopólio da terra e na agressão contra a classe camponesa os capitalistas assumem os aspectos dos senhores feudais e tem que ser tratados da mesma maneira uma expressão comovente destas verdades foi pronunciada na forma de uma mensagem ao povo americano pelo proeminente intelectual de esquerda mexicano Carlos Fuentes citação vocês tiveram quatro séculos de desenvolvimento ininterruptos sobre a estrutura capitalista nós tivemos quatro séculos de subdesenvolvimento sobre a estrutura feudal três pontos vocês tiveram sua própria origem na revolução capitalista três pontos vocês começaram do zero uma sociedade virgem totalmente equiparada aos tempos modernos sem lastro feudal algum nós ao contrário fomos criados para sermos uma apêndice da ordem feudal decadente da idade média nós herdamos sua estrutura obsoleta absorvemos seus vícios e os convertemos em instituições situadas às margens da revolução do mundo moderno três pontos nós fomos da escravidão para o latifúndio entre colchetes extensões de enormes terras sob propriedade de um único dono a negação dos direitos políticos econômicos ou culturais das massas uma espécie de alfândega impedindo a entrada de ideias modernas respondes vocês têm que entender que o drama da América Latina origina-se na persistência das estruturas feudais ao longo de quatro séculos de miséria e da estagnação enquanto vocês estavam no centro da revolução industrial exercendo a democracia liberal fecha a citação não precisamos vasculhar muito para encontrar exemplos de agressões e de monopólios de terras no mundo moderno na verdade eles são muito numerosos nós podemos citar um exemplo não muito diferente do nosso hipotético rei da Ruritânia dois pontos Oxá possui mais da metade da toda a terra arável do Irã terra originalmente dominada por seu pai ele possui cerca de 10 mil vilas até agora este grande reformador vendeu duas de suas vilas um típico exemplo de investimento estrangeiro combinado com a agressão a terra é uma companhia mineradora norte-americana no Peru a Cerro de Pásco Corporation Cerro de Pásco tendo comprado legitimamente sua terra de um convento religioso meio século atrás começou em 1959 a invadir e a se apoderar das terras de índios camponeses vizinhos os índios rancas que se recusaram a deixar suas terras foram massacrados por camponeses pagos pela companhia os índios Yeruz e Akan tentaram contestar a ação da companhia nos tribunais enquanto homens da companhia queimavam pastagens e destruíram cabanas quando os índios retomaram suas terras por meio de ações de massa não violentas o governo peruano a pedido da Cerro de Pásco e dos latifundiários regionais enviou tropas para expulsar agredir agredir e até assassinar os índios desarmados então qual deve ser a nossa opinião em relação a investimentos em terras petrolíferas uma das principais formas de investimento estrangeiro em países subdesenvolvidos nos dias de hoje o principal erro da maioria dos analistas é fornecer ou uma aprovação universal ou uma condenação universal pois a resposta depende da justiça do título de propriedade estabelecido em cada caso específico por exemplo num lugar em que uma companhia petrolífera estrangeira ou nacional reivindica o campo de petróleo que ela descobriu e perfurou então esta é a sua justa propriedade privada apropriada originalmente e é injusto que o governo do país subdesenvolvido taxe e regule a companhia num lugar em que o governo incite em reivindicar a propriedade da terra e apenas concede o petróleo à companhia então a reivindicação do governo é ilegítima e inválida e a companhia no papel de apropriador original é justamente a dona e não meramente a arrendatária da terra petrolífera por outro lado existem casos em que a companhia petrolífera utiliza o governo de um país subdesenvolvido para otorgar antes da perfuração uma concessão monopolística a todo o petróleo de uma imensa extensão de terra concordando desse modo com o uso da força para oprimir todos os produtores competitivos de petróleo que poderiam procurar petróleo e perfurar poços nesta área neste caso como no caso anterior em que cruzoé usa a força arbitrariamente para oprimir sexta-feira a companhia de petróleo anterior está usando ilegitimamente o governo para obter um monopólio de terras petrolíferas eticamente qualquer nova companhia que entrar em cena para descobrir petróleo e perfurar poços é a dona correta de sua área petrolífera apropriada originalmente a fortiori claro nossa concessionária de petróleo que também utiliza o estado para expulsar camponeses de sua terra à força como foi feito por exemplo pela creole oil company na venezuela é uma colaboradora da agressão do governo contra os direitos de propriedade da classe camponesa agora é possível enxergar a grave falácia dos atuais programas da reforma agrária dos países subdesenvolvidos abre parênteses estes programas geralmente envolvem transferências secundárias das terras menos férteis dos grandes proprietários para camponeses combinados com compensação total aos proprietários geralmente financiada pelos próprios camponeses via auxílio estatal se o título do grande proprietário é justo então qualquer reforma agrária aplicada a esta terra é uma confiscação injusta e criminosa de sua propriedade mas por outro lado se o seu título é injusto então a reforma é sem valor e não toca o âmago da questão pois então a única solução seria tornar o título vago e transferi-lo aos camponeses certamente sem nenhuma compensação aos agressores que se apoderaram injustamente da terra deste modo o problema da terra nos países subdesenvolvidos só pode ser solucionado através da aplicação das regras da justiça que demonstramos e esta aplicação requer uma investigação empírica detalhada e indiscriminada dos títulos de terra atuais nos últimos nos últimos anos a doutrina de que o feudalismo ao invés de ser opressivo e explorador era na verdade uma proteção à liberdade ganhou espaço entre os conservadores americanos é verdade que o feudalismo conforme indicado por estes conservadores não foi um sistema tão horrível quanto o despotismo oriental mas isto é praticamente a mesma coisa que dizer que a prisão não é uma pena tão severa quanto a morte a diferença entre o feudalismo e o despotismo oriental era na verdade mais degrau do que de tipo o poder arbitrário sobre a terra e sobre as pessoas presentes nesta terra era no primeiro caso fragmentado em segmentos geográficos no segundo caso as terras de toda a extensão territorial de um país tendiam a se concentrar nas mãos de um governador imperial auxiliado por seu secto burocrático os sistemas de poder e de repressão são de tipos similares o despota oriental é o único senhor feudal com o poder consequentemente acumulando-se em suas mãos cada sistema é uma variante do outro nenhum deles é libertário de maneira alguma e não há razão para se supor que a sociedade tem que escolher entre um ou outro ou que estas sejam as únicas alternativas o pensamento histórico a respeito de toda esta questão desviou-se para um caminho totalmente errado com os historiadores estatistas alemães do final do século XIX com homens como Schmoller Johann Ehrenberg e Sombart estes historiadores postularam uma nítida dicotomia em um conflito inerente entre o feudalismo e a monarquia absolutista ou o estado forte eles postularam que o desenvolvimento capitalista requer uma monarquia absolutista e um estado forte para romper as restrições feudais e do tipo guilda ao sustentar esta dicotomia do capitalismo mais o estado central forte versus o feudalismo eles contaram com o apoio de acordo com seus pontos de vista similares dos marxistas que não fizeram nenhuma distinção particular entre a burguesia que se utilizou do estado e a burguesia que atuou no livre mercado hoje em dia alguns conservadores modernos pegaram esta velha dicotomia e a subverteram o feudalismo e o estado central forte ainda são considerados polos opostos fundamentais salvo que para eles o feudalismo é considerado a alternativa boa o erro aqui está na própria dicotomia na verdade o estado forte e o feudalismo não eram antiéticos o primeiro era um desdobramento lógico do segundo com o monarca absoluto governando como um super senhor feudal o estado forte quando se desenvolveu na Europa ocidental não tratou de acabar com as restrições feudais ao comércio ao contrário ele sobrepôs as suas próprias restrições centrais e os pesados impostos sobre a estrutura feudal a revolução francesa direcionada contra a personificação viva do estado forte na Europa visava a destruição tanto do feudalismo com suas restrições locais quanto das restrições e altas taxas impostas pelo governo central a verdadeira dicotomia era a liberdade de um lado versus os senhores feudais e o monarca absoluto do outro lado além disso o livre mercado e o capitalismo floresceram mais cedo e mais intensamente nos países onde o poder do feudalismo e do governo central estavam relativamente mais fracos nas cidades estado italianas e na Holanda e na Inglaterra do século 17 o relativo afastamento da América do Norte da influência negativa da terra feudal e do monopólio de terras não se deu por falta de tentativas muitas das colônias inglesas tentaram vigorosamente estabelecer a regra feudal principalmente onde as colônias eram companhias concessionárias ou proprietárias especialmente em Nova York Maryland e nas Carolinas as tentativas fracassaram porque o novo mundo era uma extensão territorial vasta e virgem e portanto os numerosos recebedores dos privilégios da terra feudal e monopolista muitos delas imensas só conseguiam lucrar com elas ao induzir os colonos a virem a um novo mundo e a se estabelecerem em suas propriedades aqui não havia como no velho mundo colonos já presentes em terras relativamente cheias que poderiam ser explorados facilmente ao contrário os proprietários de terra forçados a encorajar a colonização e ansiosos por um retorno rápido invariavelmente subdividiam e vendiam suas terras ao colonos foi uma pena claro que por meio de reivindicações arbitrárias e de privilégios governamentais os títulos de terra tenham se concentrado antes da colonização os colonos foram consequentemente forçados a pagar um preço pelo que deveria ter sido uma terra gratuita mas se a terra era comprada pelo colono a injustiça desaparecia e o título da terra cabia a seu correto portador o colono desta maneira o vasto suprimento de terra virgem somado ao desejo do lucro rápido dos beneficiados com terras levaram a feliz dissolução do feudalismo e do monopólio da terra em toda a parte e ao estabelecimento de um verdadeiro sistema agrário libertário na América do Norte alguns proprietários coloniais tentaram continuar a coletar quirentes entre parentes taxas de liberação dos colonos o último vestígio da extorsão feudal mas os colonos em toda a parte recusavam-se a pagar ou a considerar a terra como não sendo deles em todos os casos os proprietários coloniais desistiram de tentar coletar seus quirentes mesmo antes de seus privilégios serem confiscados pela coroa britânica somente em um caso menor o direito de posse feudal perdurou entre parentes a parte do caso vital da escravidão e das grandes plantações dos estados do sul nas colônias inglesas nos condados do Vale Hudson em Nova York onde os grandes beneficiados persistiram em não vender as terras aos colonos mas em arrendá-las como resultado houve uma contínua resistência e até mesmo combate aberto iniciados pelos fazendeiros entre os parentes que eram até conhecidos como camponeses contra seus senhores feudais esta resistência culminou nas guerras anti-rente dos anos de 1840 quando finalmente as extorsões de quirente foram extintas pela legislatura do estado e o último vestígio do feudalismo fora do sul finalmente desapareceu a importante exceção a este idilio agrário claro foi o florescimento do sistema escravocrato nos estados do sul foi somente a coerção do trabalho escravo que possibilitou que o amplo sistema de plantação de larga escala prosperasse no sul sem o poder de possuir e de forçar o trabalho dos outros as vastas montações e talvez muito do tabaco e posteriormente da cultura de algodão não teriam ser difundido pelo sul nós mostramos anteriormente que havia somente uma solução moral possível para a questão da escravidão a abolição imediata e incondicional sem nenhuma compensação aos senhores de escravo na realidade qualquer compensação deveria ter sido feita no sentido oposto para indenizar os escravos oprimidos pelos seus tempos de vida em escravidão uma parte essencial dessa necessária compensação teria sido garantir as terras da plantação não aos senhores de escravo que dificilmente tinham um título válido a qualquer propriedade mas aos próprios escravos cujo trabalho de acordo com o nosso princípio da apropriação original foi misturado com o solo para desenvolver as plantações resumindo no mínimo a justiça libertária básica necessitaria não apenas da libertação imediata dos escravos mas também da imediata transferência para os escravos mais uma vez sem compensações aos senhores das terras das nações em que eles trabalharam e soaram de qualquer forma o norte vitorioso cometeu o mesmo erro embora usar a palavra erro é ser muito generoso com o ato que preservou a essência de um sistema social injusto e opressivo que o Kizar Alexandre cometeu quando libertou os servos russos em 1861 os corpos dos oprimidos foram libertados mas a propriedade em que eles trabalharam e que eminentemente mereciam possuir permaneceu nas mãos dos antigos opressores assim como o poder econômico permanecendo em suas mãos não demorou para que os antigos senhores mais uma vez se encontrassem praticamente na posição de mestres daqueles que agora eram inquilinos ou empregados da fazenda livres os servos e os escravos sentiram o gosto da liberdade mas foram cruelmente privados de seus frutos capítulo 12 defesa própria se todo homem possui o direito absoluto a sua propriedade justamente adquirida ele tem o direito de resguardar esta propriedade de defendê-la através da violência de invasões violentas os pacifistas incondicionais que também defendem os direitos de propriedade como Robert Lefreve caem em uma autocontradição inevitável pois se um homem possui uma propriedade e mesmo assim o direito de defendê-la de ataques é negado a ele então está claro que ele está sendo privado de um aspecto muito importante desta propriedade dizer que alguém possui o direito absoluto a alguma propriedade mas não o direito de defendê-la contra ataques ou invasões é o mesmo que dizer que ele não possui o pleno direito a esta propriedade além disso se todo homem possui o direito de defender sua pessoa e sua propriedade contra ataques então ele tem que ter também o direito de contratar ou aceitar a ajuda de outras pessoas para fazer esta defesa ele pode empregar ou aceitar protetores assim como ele pode empregar ou aceitar os serviços voluntários de jardineiros para seu gramado até onde se estende o direito de um homem de defender a si mesmo e a sua propriedade a resposta básica deve ser até o ponto em que ele começa a infringir os direitos de propriedade de outros pois neste caso sua defesa equivaleria a uma invasão criminosa da justa propriedade de algum outro homem contra a qual ele poderia corretamente se defender consequentemente a defesa violenta apenas pode ser usada contra uma invasão real ou eminente contra a propriedade de uma pessoa e não pode ser usada contra qualquer prejuízo não violento que possa incorrer sobre o rendimento da pessoa ou o valor da propriedade deste modo suponha que A, B, C, D e etc decidam por qualquer razão boicotar as vendas dos produtos da fábrica ou da loja de Silva eles fazem piquetes distribuem panfletos e fazem discursos tudo isso de forma não invasiva invocando todos a boicotarem Silva o Silva pode sofrer uma perda considerável de rendimento e eles podem muito bem estar fazendo isso por razões triviais ou até imorais mas a verdade é que organizar tal boicote está perfeitamente dentro dos direitos deles e que se Silva tentasse usar violência para dissolver as atividades deste boicote ele seria um invasor criminoso da propriedade deles a violência defensiva portanto tem que se restringir a resistência a atos invasivos contra a pessoa ou a propriedade mas devem estar contidos nesta invasão dois corolários a verdadeira agressão física intimidação ou uma ameaça direta de violência física e fraude que envolve a apropriação da propriedade de outra pessoa sem o consentimento dela sendo portanto roubo implícito deste modo suponha que alguém se aproxime de você na rua saque um revólver e exija sua carteira ele pode não ter atacado você fisicamente durante este encontro mas tirou dinheiro de você com base em uma ameaça direta e evidente de que ele iria atirar em você caso você desobedecesse ao comando dele ele utilizou a ameaça de invasão para obter a obediência ao seu comando e isto equivale a uma invasão propriamente dita no entanto é importante ressaltar que a ameaça de agressão deve ser palpável imediata e direta em suma que ela esteja inclusa no início de um ato evidente qualquer critério remoto ou indireto qualquer risco ou ameaça é simplesmente uma desculpa para ações invasivas dos supostos defensores das alegadas ameaças um dos principais argumentos por exemplo da proibição do álcool nos anos de 1920 era que o consumo de álcool aumentava a probabilidade de as pessoas indefinidas cometerem diversos crimes portanto a proibição baseava-se no que seria um ato defensivo em defesa das pessoas e de suas propriedades na verdade obviamente ela era um direito brutal dos direitos às pessoas e às propriedades do direito de comprar de vender e de consumir bebidas alcoólicas do mesmo modo poderia ser afirmado que a a ingestão insuficiente de vitamina torna as pessoas mais nervosas que b logo está insuficiente e irá provavelmente aumentar a criminalidade e que portanto c todo mundo deveria ser forçado a tomar a quantidade diária adequada de vitaminas se introduzirmos ameaças à pessoa e à propriedade que são indefinidas e futuras isto é não são evidentes e imediatas então toda forma de tirania torna-se indesculpável a única maneira de se defender de tal despotismo é mantendo claro imediato e evidente o critério para invasões perceptíveis pois no caso inevitável de ações imprecisas e confusas temos que nos esforçar ao máximo para exigir que uma ameaça de invasão seja direta e imediata e portanto para deixar que as pessoas façam o que quer que estejam fazendo em resumo o ônus da prova de que a agressão realmente já teve início deve caber a pessoa que se utiliza de violência defensiva a definição de fraude como roubo implícito origina-se do direito do livre contrato que por sua vez deriva-se dos direitos de propriedade privada deste modo suponha que Silva e Alves concordam com uma troca contratual de títulos de propriedade Silva pagará mil dólares em troca do carro de Alves se Silva apropriar-se do carro e então se recusar a transferir os mil dólares a Alves então na realidade Silva roubou os mil dólares Silva é um agressor perante os mil dólares que agora pertence devidamente a Alves assim não cumprir os termos de um contrato desse tipo é a mesma coisa que roubar e portanto é a mesma coisa que uma apropriação física da propriedade de outra pessoa ao menos tão violenta quanto uma transgressão ou um mero roubo sem arma a adulteração fradulenta é igualmente um roubo implícito se Silva paga mil dólares e recebe de Alves um carro mais velho e mais simples do que o tipo de carro especificado isto também é roubo implícito mais uma vez a propriedade de alguém foi apropriada em um contrato sem que a propriedade da outra pessoa tenha sido transferida para ela conforme acordado porém não podemos nos deixar cair na armadilha de acreditar que todos os contratos quaisquer que sejam as suas naturezas devem ser executáveis abre parênteses isto é que a violência pode ser usada para obrigar seus cumprimentos fecha parênteses a única razão pela qual os contratos acima são executáveis é que a quebra de tais contratos implica em um roubo de propriedade implícito aqueles contratos que não envolvem roubo implícito não deveriam ser executáveis em uma sociedade libertária suponha por exemplo que A e B façam um acordo um contrato para se casarem dali a seis meses ou que A prometa que dentro do prazo de seis meses ele dará a B uma certa quantia em dinheiro se A quebra este acordo ele talvez possa ser repreendido moralmente mas ele não roubou implicitamente a propriedade de outra pessoa e portanto tal contrato não pode ser forçado usar violência para forçar A a cumprir os termos destes contratos seria a mesmíssima coisa que uma invasão criminosa dos direitos de A assim como seria caso Silva decidisse usar violência contra os homens que boicotaram sua loja as meras promessas portanto não são contratos justamente executáveis pois a sua quebra não envolve invasão de propriedade nem roubo implícito os contratos de débito são devidamente executáveis não porque envolve uma promessa mas porque a propriedade do credor é apropriada sem o seu consentimento isto é roubada se o débito não é quitado deste modo se João empresta a Pedro mil dólares neste ano em troca de receber mil e cem no próximo ano e Pedro falta com o pagamento dos mil e cem a conclusão correta é que Pedro se apropriou de mil e cem dólares da propriedade de João que Pedro se recusa a transferir que portanto lhe roubou esta maneira legal de tratar um débito de considerar que o credor possui uma propriedade sobre o débito deveria ser aplicada a todos os contratos de débito portanto não compete a lei ou melhor dizendo as regras e aos instrumentos pelos quais a pessoa e a propriedade são defendidas por meio de violência tornar as pessoas morais por meio do uso da violência legal não é dever da lei fazer as pessoas cumprirem suas promessas ou serem confiáveis compete a violência legal defender as pessoas e suas propriedades de ataques violentos do molestamento ou da apropriação das suas propriedades sem os seus consentimentos determinar algo além disso determinar por exemplo que o cumprimento de uma mera promessa pode ser obrigatório é fazer dos contratos um fetiche enquanto se esquece a razão de alguns deles poderem ser obrigatórios a defesa dos justos direitos de propriedade a defesa violenta então deve confinar-se a invasão violenta seja verdadeiramente implicitamente ou através de ameaça direta e evidente mas dado este princípio até onde vai o direito a defesa violenta primeiro seria claramente grotesco e criminalmente invasivo atirar em um homem do outro lado da rua por achar que a sua aparência zangada dava a impressão de que uma invasão estava prestes a acontecer o perigo deve ser eminente e evidente ou melhor dizendo claro e imediato um critério que adequadamente não se aplica às restrições da liberdade de expressão abre parênteses restrições estas jamais admissíveis se considerarmos esta liberdade como um subconjunto dos direitos à pessoa e à propriedade fecha parênteses mas se aplica ao direito de adotar ações coercivas contra um invasor supostamente iminente segundo pode-se perguntar será que temos que concordar com aqueles libertários que alegam que um lojista tem o direito de matar um rapaz com punição pelo furto de um chiclete aquilo que podemos chamar de posição maximalista seria assim por roubar o chiclete o garoto coloca-se fora da lei com sua ação ele demonstra que não apoia ou respeita a correta teoria de direitos de propriedade portanto ele perde todos os seus direitos e o lojista tem o direito de matar o rapaz em retaliação absurdo nota de rodapé além disso na visão maximalistas os socialistas os intervencionistas e os utilitaristas estariam em virtude de suas visões sujeitos a pena de morte devo este ponto ao doutor David Gordon fecha nota eu digo que esta posição padece de uma grotesca falta de proporção ao se concentrar no direito do lojista ao seu chiclete ela ignora totalmente um outro direito de propriedade extremamente precioso o direito de todo homem incluindo o garoto a autopropriedade com base em que podemos defender que uma invasão minúscula da propriedade de outra pessoa imputa uma penalidade da perda total da propriedade do outro apresenta uma nova regra fundamental a respeito do crime o criminoso ou invasor perde o seu próprio direito na mesma proporção com que privou um outro homem dos seus direitos se um homem priva outro homem da parte de sua autopropriedade ou da sua existência em propriedade física é nessa proporção que ele perde seus próprios direitos deste princípio origina-se imediatamente a teoria da proporcionalidade da punição melhor resumida no antigo provérbio que o castigo seja de acordo com o crime concluímos que o lojista que atira num jovem transgressor não respeita as normas de proporcionalidade pela perda de seus direitos quando fere ou mata o delinquente esta ultrapassagem dos limites proporcionais seria em si mesma uma invasão do direito de propriedade sobre a própria pessoa do ladrão do chiclete na verdade o lojista cometeria um crime muito mais grave do que o cometido pelo ladrão pois ele teria matado ou ferido sua vítima uma invasão muito mais grave dos direitos de propriedade do que o fur de loja original nosso próximo questionamento pode ser será que deveria ser ilegal incitar um distúrbio? suponha que Silva incite um grande número de pessoas vão queimem pilhem matem e a multidão faça justamente isso sem que Silva tenha algo a ver com estas atividades criminais já que todo homem é livre para seguir ou não qualquer linha de ação que ele queira não podemos dizer que de algum modo Silva induziu os integrantes da multidão a realizarem suas atividades criminosas nós não podemos fazer dele por causa de sua incitação ou responsável pelos crimes deles incitar um distúrbio portanto é um mero exercício do direito de expressão de um homem sem desse modo implicar em crime por outro lado é óbvio que caso ocorra de Silva envolver-se em um plano ou conspiração com outros para cometer diversos crimes e que então Silva os ordene a prosseguir ele então estaria tão implicado nos crimes tanto quanto os outros ainda mais se ele for o mentor que lidera uma gangue criminosa esta é uma distinção que aparenta ser sutil mas que na prática fica evidente há uma enorme diferença entre o mentor de uma gangue criminosa e o orador numa tribuna improvisada durante um motim o primeiro não é passível de ser acusado de algo além de um simples incentivo mais a frente ficará claro em nossa argumentação sobre defesa que todo homem possui o direito absoluto de portar armas seja para defesa própria ou para qualquer outro propósito lícito não há crime no porte de armas mas sim em seu uso para ameaças de invasão ou de invasões reais é curioso a propósito que as leis tenham banido principalmente armas ocultas quando são precisamente as armas expostas invisíveis que podem ser usadas para intimidação em todo crime em toda invasão de direitos da mais irrisória quebra de contrato até o assassinato sempre há duas partes ou grupo de partes envolvidas a vítima o reclamante e o alegado criminoso o réu o propósito de todo procedimento judicial é encontrar da melhor forma possível quem é ou não o criminoso em qualquer caso específico geralmente estas regras judiciais tendem a resultar nos meios mais amplamente aceitáveis de se descobrir quem pode ser o criminoso porém o libertário faz uma advertência prioritária em relação a estes procedimentos nenhuma força pode ser usada contra não criminosos pois qualquer força física usada contra um não criminoso é uma invasão dos direitos dessa pessoa inocente e portanto seria um ato criminoso e inadmissível considere por exemplo a prática policial de espancar e torturar suspeitos ou ao menos de implantar escutas telefônicas as pessoas que fazem objeções a estas práticas sempre são acusadas pelos conservadores de colaborar com o crime mas a questão é que não sabemos se eles são criminosos ou não e até que sejam condenados eles não devem ser considerados criminosos e devem gozar de todos os direitos de um inocente como diz a famosa frase todos são inocentes até que se prove o contrário abre parênteses a única exceção seria o caso de uma vítima que exerce autodefesa contra um agressor pois ela sabe que o criminoso está invadindo sua casa então colaborar com o crime seria na verdade certificar-se de que a polícia não invada criminalmente os direitos de autopropriedade de possíveis inocentes que ela suspeita que tenham cometido um crime neste caso o colaborador o limitador da ação policial mostra que é um muito mais defensor dos direitos de propriedade que o conservador podemos modificar esta argumentação em um importante sentido a polícia pode usar métodos coercivos contanto que o suspeito venha a se revelar culpado e contanto que a própria polícia seja tratada como criminosa se a inocência do suspeito for comprovada pois neste caso a regra do não uso da força contra não criminosos ainda valeria suponha por exemplo que a polícia espanque e torture um suspeito de assassinato para descobrir informações não para arrancar uma confissão já que obviamente uma confissão mediante coerção jamais poderia ser considerada válida se for descoberto que o suspeito é culpado então a polícia deveria ser exonerada pois eles teriam então apenas dado ao assassino uma parcela do que ele merece em retorno seus direitos já foram perdidos em uma proporção maior que esta mas se o suspeito não for condenado então isto significa que a polícia espancou e torturou um homem inocente e que cada um dos policiais que participaram deste ato de violência deve ser colocado no banco dos réus por agressão criminosa resumindo em todos os casos a polícia deve ser tratada exatamente da mesma maneira que qualquer outro indivíduo em um mundo libertário todos os homens tem liberdade iguais tem direitos iguais sob a lei libertária não pode haver imunidades especiais licenças especiais para se cometer crimes isto quer dizer que a polícia em uma sociedade libertária tem que se arriscar a sorte como todo mundo se eles cometerem um ato invasivo contra alguém é melhor que este alguém se revele merecedor disso caso contrário eles são os criminosos como corolário jamais pode ser permitido que a polícia cometa uma invasão que é pior do que ou que supere proporcionalmente o crime sob investigação deste modo jamais pode ser permitido que a polícia espanque e torture alguém acusado de um pequeno furto já que o espancamento é uma violação dos direitos de um homem que supera em muito a proporcionalidade mesmo que o homem seja de fato o ladrão deve ficar claro que nenhum homem ao tentar exercer seu direito de autodefesa pode coagir qualquer outro homem a defendê-lo pois isso significaria que o próprio defensor seria um criminoso invasor dos direitos de outros assim se A está agredindo B B não pode usar força para compelir C a partir de sua defesa pois neste caso B seria do mesmo modo um agressor criminoso de C isto imediatamente descarta ao serviço militar obrigatório pois este recrutamento escraviza um homem e o obriga a lutar em prol de algum outro isto também descarta uma parte tão profundamente arraigada de nosso sistema legal o testemunho compulsório nenhum homem deveria ter o direito de obrigar qualquer outro a se pronunciar sobre qualquer assunto a bem conhecida proibição contra a autoincriminação coagida é correta mas ela deveria ser estendida para que preservasse o direito de não incriminar mais ninguém ou na verdade de não dizer absolutamente nada a liberdade de expressão não tem sentido sem seu corolário da liberdade de se manter em silêncio se a força não pode ser usada contra um não criminoso então o sistema legal atual em que se deve servir como jurado também deve ser abolido assim como recrutamento militar é uma forma de escravidão o dever de júri compulsório também é precisamente por ser um jurado ser um serviço tão importante o serviço não deve ser executado por servos ressentidos e como pode uma sociedade se considerar libertária se ela possui em sua base a escravidão do júri no sistema atual os tribunais escravizam os jurados porque eles pagam uma remuneração diária tão mais baixa que o preço de mercado que a inevitável escassez de trabalho de júri tem de ser suprida através de coerção o problema é basicamente o mesmo que o do recrutamento militar em que o exército paga aos soldados um salário muito baixo do preço de mercado não consegue obter com este salário o número de homens que querem e recorrem à conscrição para suprir o que falta que os tribunais paguem o salário de mercado aos jurados só assim aparecerá uma oferta suficiente deste serviço se não pode existir nenhuma compulsão contra jurados e testemunha então uma ordem legal libertária terá que eliminar todo o conceito de poder de intimação claro que as testemunhas podem ser solicitadas a comparecer mas este voluntarismo também deve ser aplicado aos réus já que eles ainda não foram declarados culpados de nenhum crime em uma sociedade libertária o reclamante iria notificar o réu de que ele está sendo acusado de um crime e de que um julgamento está a caminho o réu seria simplesmente convidado a comparecer não haveria compulsão para que ele comparecesse se ele escolhesse não se defender então o julgamento iria ocorrer sem a presença do réu o que logicamente significaria que as chances do réu diminuiriam bastante a compulsão só poderia ser utilizada contra o réu após a sua condenação final do mesmo modo o réu não poderia ser mantido na prisão antes de sua condenação a menos que como no caso da coerção policial o carcereiro esteja preparado para encarar a acusação de sequestro se o réu for inocentado nota de rodapé esta proibição de coagir uma pessoa não condenada eliminaria os espalhafatosos males do sistema de fiança em que o juiz arbitrariamente determina a importância da fiança e em que independentemente da importância os réus mais pobres são claramente discriminados fecha a nota capítulo 13 punição e proporcionalidade poucos aspectos da teoria de política libertária encontra-se em um estado menos satisfatório do que o da teoria da punição normalmente os libertários satisfazem-se ao afirmar ou explicar o axioma que diz que ninguém pode agredir a pessoa ou a propriedade de outro o tema das sanções que podem ser aplicadas a estes invasores praticamente não tem sido abordado apresentamos a nossa visão de que o criminoso perde seus direitos na mesma proporção que privou outro homem de seus direitos a teoria da proporcionalidade devemos agora elaborar também as implicações que esta teoria da proporcionalidade pode ter em primeiro lugar deve ficar claro que o princípio da proporcionalidade é uma punição máxima para o criminoso não é obrigatória na sociedade libertária existem como dissemos apenas duas partes em uma disputa ou ação judicial a vítima ou o reclamante e o suposto criminoso ou o réu é o reclamante que presta queixa nos tribunais contra o transgressor em um mundo libertário não existiriam crimes contra uma sociedade mal definida e consequentemente nem a figura do promotor de justiça criminal que decide sobre uma acusação e então presta queixa contra o suposto criminoso a regra da proporcionalidade não diz o quanto de punição que o reclamante pode exigir para o transgressor condenado e nada mais ela impõe um limite máximo na punição que pode ser imposta antes que o punidor torne-se ele mesmo um agressor criminoso deste modo deveria estar bastante claro que sob a lei libertária a pena capital estaria rigorosamente confinada ao crime de assassinato pois um criminoso somente perderia seu direito a vida caso antes ele houvesse privado alguma vítima deste mesmo direito não seria admissível portanto que um comerciante que teve seu chiclete roubado executasse o ladrão de chiclete condenado se ele fizesse isso então ele o comerciante cometeria um assassinato injustificável e poderia ser levado ao tribunal de justiça pelos herdeiros ou sessionários do ladrão do chiclete mas na lei libertária não haveria nenhuma compulsão sobre o reclamante ou seus herdeiros para se exigir a pena máxima se o reclamante ou os seus herdeiros por exemplo não acreditarem na pena capital por qualquer razão que seja eles voluntariamente poderiam perdoar o criminoso de parte ou de toda a sua pena se ele fosse um tostoiano e fosse totalmente contra punições ele poderia simplesmente perdoar o criminoso e isto seria tudo ou e isto tem uma douradora e honrosa tradição na lei do velho oeste a vítima ou seus herdeiros poderiam permitir que o criminoso comprasse a liberdade de parte ou de toda sua pena assim se a proporcionalidade permitisse que a vítima mandasse o criminoso para a prisão por 10 anos o criminoso poderia se a vítima desejasse pagar a vítima para reduzir ou eliminar sua sentença a teoria da proporcionalidade apenas fornece o limite máximo da punição já que ela nos diz o quanto de punição uma vítima pode impor legitimamente pode surgir um problema no caso de assassinatos já que os herdeiros de uma vítima podem se mostrar pouco interessados em perseguir o assassino ou podem estar demasiadamente dispostos a deixar o assassino comprar sua liberdade de pena este problema poderia ser resolvido de maneira simples com a declaração das pessoas em seus testamentos sobre que punição elas gostariam de infringir a seus possíveis assassinos o adepto da retaliação estrita bem como o tostoyano opositor de todas as penas poderiam então ter suas vontades precisamente realizadas o falecido na realidade poderia apresentar em seu testamento digamos uma companhia de seguros criminal que ele subscreveria como sendo o advogado de acusação de seu possível assassino se então a proporcionalidade determina o limite máximo da punição como podemos estabelecer esta proporcionalidade o primeiro ponto é que em se tratando de punição não deve ser enfatizado o pagamento de um débito à sociedade seja lá o que isso queira dizer mas o pagamento de um débito à vítima certamente a parte inicial deste débito é a restituição isto funciona nitidamente em casos de roubo se A roubou 15 mil de B então a primeira parte ou a parte inicial da punição de A deve ser devolver aqueles 15 mil para as mãos de B mais danos custos policiais e judiciais e juros perdidos suponha que como na maioria dos casos o ladrão já tenha gasto dinheiro neste caso o primeiro passo da punição libertária apropriada é obrigar o ladrão a trabalhar e a atribuir o subsequente rendimento à vítima até que ela tenha sido indenizada a situação ideal então coloca o criminoso abertamente em um estado de escravidão perante sua vítima permanecendo nesta condição de escravidão justa até que tenha reparado integralmente o mal que causou nota de rodapé não deixa de ser significativo que a única exceção à proibição da servidão involuntária na terceira emenda da constituição americana é a escravidão de criminosos entre aspas não haverá nos Estados Unidos ou em qualquer lugar sujeito a sua jurisdição nem escravidão nem trabalhos forçados salvo como punição de um crime pelo qual o réu tenha sido devidamente condenado fecha aspas fecha nota temos que observar que a ênfase dada à restituição punitiva é diametralmente oposta à punição praticada atualmente o que acontece hoje em dia é o absurdo seguinte A rouba 15 mil de B o governo persegue leva a juízo e condena A tudo às custas de B que é um dos muitos pagadores de impostos vítimas neste processo então o governo ao invés de obrigar A a indenizar B ou a executar trabalhos forçados até que este débito esteja pago obriga B a vítima a pagar imposto para sustentar o criminoso na prisão por 10 ou 20 anos onde é que está a justiça nisso a vítima não apenas perde seu dinheiro mas paga ainda mais dinheiro para ter a emoção duvidosa de perseguir condenar e então sustentar o criminoso e o criminoso ainda fica escravizado mas não com o justo propósito de recompensar sua vítima a ideia de priorizar a restituição à vítima tem grande precedente no direito na verdade ela é um antigo princípio de lei que vem se enfraquecendo à medida que o estado aumenta e monopoliza as instituições da justiça na Irlanda medieval por exemplo um rei não era o chefe do estado ele era um segurador de crimes se alguém cometesse um crime a primeira coisa que acontecia era o rei pagar o seguro para a vítima e então se prosseguia para forçar o criminoso a pagar de volta ao rei sendo a restituição a companhia de seguros da vítima completamente derivada da ideia de restituição à vítima em muitas partes da América colonial que eram muito pobres para propostear a duvidosa vida luxuosa das prisões os tribunais condenavam os ladrões a trabalhos forçados em benefício de suas vítimas até que seu débito tivesse sido pago isto não quer necessariamente dizer que as prisões iriam desaparecer em uma sociedade libertária porém elas indubitavelmente iriam mudar drasticamente já que o principal objetivo delas seria forçar os criminosos a prover restituição às suas vítimas de fato na idade média em geral a restituição à vítima era o conceito dominante de punição somente ao passo que o estado foi se tornando mais poderoso é que as autoridades governamentais invadiram cada vez mais o processo de reparação confiscando progressivamente uma proporção maior da propriedade do criminoso para eles mesmos e deixando cada vez menos para a desafortunada vítima na verdade ao passo que a ênfase transferiu-se da restituição à vítima da compensação da vítima pelo criminoso para a punição por supostos crimes cometidos contra o estado as punições exigidas pelo estado tornaram-se mais e mais severas como William Talax criminologista do início do século XX escreveu abre citação é sobretudo devido a violenta ganância dos senhores feudais e dos pobres eclesiáticos medievais que os direitos da parte prejudicada foram gradualmente usurpados e finalmente numa maior proporção apropriados por estas autoridades que exigiam uma vingança dupla na realidade sobre o transgressor através do confisco de sua propriedade para eles mesmos ao invés de para sua vítima e então oponiam com a masmorra a tortura a fogueira ou a forca porém a vítima original da ofensa era praticamente ignorada fecha a citação ou como o professor Schaffer resumiu à medida que o Estado foi monopolizando a instituição da punição os direitos dos prejudicados lentamente foram separados do direito penal mas a restituição embora seja a primeira coisa a ser levada em conta na punição dificilmente serve como critério completo e suficiente primeiro se um homem ataca outro e não há roubo de propriedade obviamente não há como criminoso fazer uma restituição em antigas formas de lei frequentemente havia tabelas prontas de recompensas monetárias que os criminosos deveriam pagar às vítimas tanto dinheiro por um assalto tanto por motilações e etc porém essas tabelas eram claramente arbitrárias e não tinham relação com a própria natureza do crime nós temos que recorrer à visão de que o critério deve ser o criminoso perde seus direitos na mesma extensão que ele tirou mas como podemos calcular exatamente a natureza desta extensão retornemos ao roubo dos 15 mil dólares mesmo aqui a simples restituição dos 15 mil dificilmente seria suficiente para compensar o crime mesmo se somarmos danos custos juros e etc primeiro porque a mera perda do dinheiro roubado obviamente não funciona como meio de desencorajar futuros crimes como este abre parênteses contudo veremos mais à frente que a própria dissuasão é um critério falho para estimar punições fecha parênteses se então afirmarmos que o criminoso perde seus direitos na extensão do que foi privado à vítima então temos que supor que o criminoso não deveria apenas devolver os 15 mil mas que ele deve ser obrigado a pagar à vítima outros 15 mil para que ele em troca perca aqueles direitos abre parênteses sobre o equivalente a 15 mil dólares em propriedade que tirou da vítima nos casos de roubo portanto podemos dizer que o criminoso deve pagar o dobro da quantidade do roubo uma vez pela restituição da quantidade roubada e outra vez para perder aquilo que foi privado da outra pessoa porém ainda não terminamos a elaboração da extensão da privação de direitos envolvida em um crime pois A não apenas roubou 15 mil de B que pode ser devolvidos e uma pena equivalente pode ser imposta ele também colocou B em um estado de medo e de incerteza de incerteza em relação a extensão que teria a privação de B mas a pena imposta a A é determinada e fixada antes colocando A deste modo em uma condição muito melhor do que estava sua vítima original então para impor uma punição proporcional ao crime também teríamos que acrescentar mais do que o dobro para compensar de alguma maneira a vítima pelos aspectos incertos e atemorizantes do martírio sofrido é impossível de se dizer exatamente qual deveria ser esta compensação extra mas isso não isenta qualquer sistema racional de punições incluindo aquele que seria aplicado em uma sociedade libertária do problema de realizarem isso da melhor maneira que for possível quando se trata de agressões corporais onde nem seria possível aplicar restituições podemos novamente empregar nosso critério de punição proporcional deste modo se A espancar B de um jeito então B tem o direito de espancar A ou de contratar empregados para espancá-lo de um jeito ainda mais intenso neste caso permitir que o criminoso compre sua liberação desta punição poderia de fato ocorrer mas somente mediante um contrato voluntário com o reclamante por exemplo suponha que A espancou gravemente B B agora tem o direito de espancar A tão ou um pouco mais severamente ou de contratar alguém ou alguma organização para executar o espancamento por ele abre parênteses que em uma sociedade libertária poderiam ser delegados contratados por tribunais privados concorrentes fecha parênteses mas A claro é livre para tentar comprar sua liberdade para pagar B pela renúncia de seu direito de ter seu agressor espancado a vítima portanto tem o direito de exigir uma punição até um grau proporcional determinado pela extensão do crime mas ela também é livre para permitir que o agressor compre sua liberação da punição ou para perdoar parcialmente ou completamente o agressor o nível proporcional de punição determina o direito da vítima o limite máximo permissível de punição mas o quanto ou se a vítima irá exercer este direito cabe a ela decidir como diz professor Armstrong abre citação deve haver uma proporção entre a gravidade do crime e o rigor da punição isto estabelece um limite máximo para a punição sugere o que é conveniente três pontos a justiça concede a autoridade apropriada entre parênteses em nossa opinião a vítima o direito de punir o criminoso até certo ponto mas a pessoa não é necessária e invariavelmente obrigada a punir até o limite da justiça semelhantemente se eu empresto dinheiro para um homem eu tenho um direito justo de tê-lo de volta mas se eu escolho não tê-lo de volta não fiz nada de injusto eu não posso reivindicar mais do que é devido a mim mas sou livre para reivindicar menos ou mesmo para não reivindicar nada fecha a citação ou como o professor Mike Cosclay declarou dois pontos nós não agimos injustamente se motivados pela benevolência impomos menos do que é requerido pela justiça mas ocorre uma grave injustiça se a punição merecida é excedida muitas pessoas quando confrontadas como o sistema legal libertário ficam preocupadas com este problema será que alguém poderia fazer justiça com as próprias mãos será que a vítima ou um amigo da vítima poderia pessoalmente cobrar justiça do criminoso a resposta é obviamente sim já que todos os direitos de punição derivam-se do direito de autodefesa da vítima no entanto na sociedade libertária genuinamente de livre mercado a vítima geralmente irá achar mais conveniente confiar a tarefa à polícia e às agências de justiça suponha por exemplo que Almeida I mata Menezes I então Menezes II decide procurar e executar Almeida I pessoalmente até então tudo bem exceto que como no caso da coerção policial tratada no capítulo anterior Menezes II talvez tenha que enfrentar a possibilidade de ser acusado de assassinato por Almeida II em tribunais privados a questão é que se os tribunais considerarem que Almeida I era de fato o assassino então nada acontece com Menezes II em nosso esquema a não ser uma aprovação pública pela execução da justiça mas se for verificado que não havia evidências suficientes para condenar Almeida I pelo primeiro assassinato ou se na verdade algum outro Almeida ou algum outro estranho cometeu o crime então Menezes II como no caso dos policiais invasores mencionados anteriormente não pode pleitar qualquer tipo de imunidade ele então se torna um assassino sujeito a execução pelos tribunais a pedido dos enraivecidos herdeiros de Almeida consequentemente do mesmo modo que na sociedade libertária a polícia seria extremamente cautelosa para evitar invasões dos direitos de qualquer suspeito a menos que eles estejam absolutamente convencidos de sua culpa e aceitem colocar seus corpos em risco por esta convicção também poucas pessoas iriam fazer justiça com as próprias mãos a menos que elas estejam igualmente convencidas além do mais se Almeida I somente espancou Menezes I e então Menezes em troca ou mata isto também sujeitaria Menezes a ser punido como um assassino deste modo a inclinação quase que universal seria de deixar a execução da justiça para os tribunais onde as decisões são baseadas em regras de evidências procedimentos judiciais e etc similar aos que se aplicam hoje cujas decisões são aceitas pela sociedade como virtuosas e como melhor que poderia ser realizado deve ficar claro que a nossa teoria de punição proporcional que as pessoas podem ser punidas perdendo seus direitos na mesma extensão em que eles invadiram os direitos de outros é francamente uma teoria retalhativa de punição uma teoria de dente ou dois dentes por dente a retaliação tem uma má reputação entre os filósofos que geralmente descartam o conceito rapidamente por ser algo primitivo ou bárbaro e desviam rapidamente a discussão para as outras duas maiores teorias de punição dissuasão e reabilitação porém não é muito adequado descartar um conceito simplesmente chamando-o de bárbaro afinal é possível que neste caso os bárbaros tenham chegado a um conceito superior a maioria das crenças modernas o professor H. L. A. Hert descreve a mais bruta forma de proporcionalidade tal qual nós defendemos aqui entre parênteses Alex Talionis da seguinte maneira abre a citação a noção de que aquilo que o criminoso fez deve ser feito com ele e onde quer que se ache que pensar sobre punição é algo primitivo como frequentemente ocorre esta ideia bruta reafirma a si mesma o matador deve ser morto o agressor deve ser agredido fecha a citação mas primitivo sequer é uma crítica válida e o próprio Hart admite que esta forma bruta apresenta menos complicações do que as mais refinadas versões da tese da proporcionalidade retalhativa sua única crítica razoável em que ele parece acreditar que descarta o problema é uma citação de Blackstone abre citação há muitos e muitos crimes que de forma alguma admitirão estas penalidades sem uma manifesta absurdidade e perversidade o furto não pode ser punido com furto difamação com difamação falsificação com falsificação e adultério com adultério mas estas críticas dificilmente são convincentes o furto e a falsificação constituem roubo e o ladrão com certeza pode ser obrigado a prover à vítima a restituição e a compensar de maneira proporcional as perdas e danos que causou não existe problema conceitual nisso o adultério na visão libertária sequer é crime muito menos como será visto a seguir a difamação voltemos então as duas principais teorias modernas e vejamos se elas oferecem um critério de punição que satisfaz verdadeiramente nossos conceitos de justiça como a retaliação certamente faz a dissuasão foi o princípio proposto pelo utilitarismo como parte de seu repúdio agressivo aos princípios da justiça e da lei natural e da substituição destes princípios supostamente metafísicos por outros de aplicação mais fácil suponha-se então que o objetivo prático das punições era intimidar a prática de mais crimes praticados pelo próprio criminoso ou por outros membros da sociedade mas este critério de dissuasão implica em esquemas de punição que quase todo mundo consideraria extremamente injustos por exemplo se não houvesse absolutamente nenhuma punição para crimes um grande número de pessoas iria cometer pequenos roubos como roubar frutas de uma barraca de fruta por outro lado a maioria das pessoas possui uma íntima objeção intrínseca a elas mesmas cometerem assassinato muito maior do que a praticarem pequenos furtos e estariam muito menos propensos a cometer o crime mais grave portanto se o objetivo da punição é intimidar a prática criminosa então uma punição muito maior seria necessária para a prevenção de pequenos furtos do que para a prevenção de assassinatos um sistema que vai contra os padrões éticos da maioria das pessoas como consequência tendo a dissuasão como critério haveria de existir uma rigorosa punição capital para pequenos furtos para o roubo do chiclete ao passo que assassinos poderiam receber apenas apenas de poucos meses na prisão de forma similar uma crítica clássica ao princípio da dissuasão diz que se a dissuasão fosse nosso único critério seria perfeitamente apropriada para a polícia ou os tribunais executarem publicamente por um crime alguém que eles sabem que é inocente mas que eles convenceram o público de que era culpado a execução consciente de um homem inocente contanto que este conhecimento possa ser mantido em segredo obviamente iria exercer o efeito dissuasivo do mesmíssimo modo que a execução de um culpado e ainda tal política obviamente também opõe-se violentamente aos padrões de justiça de praticamente todo mundo o fato de que quase todo mundo consideraria estes métodos de punição grotescos apesar deles satisfazerem o critério de dissuasão mostra que as pessoas se interessam por alguma coisa mais importante do que a intimidação o que seria este algo a mais pode ser indicado pela objeção generalizada a estas escalas de punição dissuasiva ou a execução de um homem inocente que claramente inverte em nossa ideia comum de justiça no lugar de a punição ser de acordo com o crime agora ela é nivelada em proporção inversa à gravidade ou é dada ao inocente ao invés de ao culpado em resumo o princípio da dissuasão envolve uma grave violação do senso intuitivo de que a justiça conota alguma forma de punição conveniente e proporcional à parte culpada e somente a ela o mais recente e supostamente extremamente humanitário critério de punição é a reabilitação do criminoso a justiça antiquada diz o argumento concentrava-se em punir o criminoso ou em retaliação ou para intimidar crimes futuros o novo critério tenta humanamente reformar e reabilitar o criminoso mas pensando bem o princípio humanitário de reabilitação não apenas conduz a uma injustiça arbitrária e grave mas também deposita um enorme e arbitrário poder de decidir o destino dos homens nas mãos dos aplicadores da punição deste modo suponha que Silva é um genocida enquanto pedreira roubou algumas frutas de uma barraca ao invés de serem sentenciados a cumprir penas proporcionais a seus crimes suas sentenças são agora indeterminadas e o confinamento termina de acordo com suas reabilitações supostamente bem sucedidas porém isto deposita o poder de determinar as vidas dos prisioneiros na mão de um grupo arbitrário de supostos reabilitadores isto significaria que ao invés de igualdade perante a lei um critério elementar de justiça com crimes iguais sendo punidos igualmente o homem pode ir para a prisão por algumas semanas se ele for rapidamente reabilitado enquanto outro pode permanecer preso indefinidamente então no nosso caso de Silva e de Pedreira suponha que o genocida Silva seja de acordo com nossa comissão de especialistas rapidamente reabilitado ele é libertado em três semanas sobre o aplauso de nossos reformadores supostamente bem sucedidos neste meio tempo Pedreira o ladrão de frutas insiste em ser incorrigível e claramente irrecuperável ao menos na opinião da comissão de experts de acordo com a lógica deste princípio ele deve ficar encarcerado indefinidamente talvez pelo resto de sua vida pois apesar de o crime ter sido insignificante ele permaneceu fora da influência de seus mentores humanitários assim o professor K.G. Armstrong escreve sobre o princípio reformador abre citação O padrão lógico das penalidades será dar a cada criminoso um tratamento reformador até que ele esteja suficientemente transformado para os especialistas certificarem-no como reformado nesta teoria todas as sentenças tem que ser indeterminadas para serem determinadas de acordo com o gosto do psicólogo provavelmente pois não há mais qualquer base para o princípio de um limite definido de punições você rouba uma fatia de pão? bem, nós teremos que reformar você mesmo se se isto levar o resto de sua vida a partir do momento em que é considerado culpado o criminoso perde seus direitos de humano três pontinhos esta não é exatamente uma forma de humanitarismo que eu aprecie fecha a citação a tirania e a grave injustiça da humanitária teoria de punição enquanto reforma nunca foi revelada de forma mais vivaz do que com C.S. Lewis observando que os reformadores chamavam suas ações propostas de cura ou de terapia ao invés de punição Lewis complementa abre citação mas não nos deixemos enganar por um nome ser tirado de minha casa e de meus amigos sem o meu consentimento perder minha liberdade passar por todos aqueles ataques a minha personalidade os quais a psicoterapia moderna sabe como desferir três pontos saber que este processo nunca irá terminar até que meus capturadores tenham sucesso ou que eu me torne sábio o suficiente para enganá-los com um falso sucesso quem se importa se chamam isto de punição ou não que isto inclui a maioria dos elementos pelos quais qualquer punição é temida vergonha exílio cativeiro e anos desperdiçado é algo óbvio somente ser réu de um crime grave poderia justificar tal punição mas é justamente este conceito de merecimento de punição que a teoria humanitária jogou fora fecha a citação Lewis prossegue para demonstrar a tirania especialmente severa que provavelmente seria imposta pelos humanitários a fim de infligirem suas reformas e curas sobre a população abre citação dentre todas as tiranias uma tirania exercida pelo bem de suas vítimas pode ser a mais opressiva talvez seja melhor viver sobre um ditador desonesto do que sobre bisbilhoteiros morais onipotentes a crueldade do ditador desonesto às vezes pode adormecer em algum ponto sua cobiça pode ser saciada mas aqueles que nós atormentam para o nosso próprio bem irão nos atormentar indefinidamente pois eles assim o fazem com a aprovação de suas próprias consciências pode ser que eles acabem indo para o céu mas o mais provável é que transformem a terra em um inferno esta mesma bondade atormenta como um insulto intolerável ser curado contra sua vontade e curado de estados que podemos não considerar como uma doença é ser colocado no nível daqueles que ainda não atingiram a idade da razão ou daqueles que nunca a atingirão ser classificado igualmente a bebês retardados e animais domésticos mas ser punido por mais severamente que seja porque merecemos porque deveríamos saber o que estávamos fazendo é ser tratado como uma pessoa humana feito a imagem e a semelhança de Deus fecha a citação além disso menciona Lewis os governantes podem utilizar o conceito de doença como um meio de classificar quaisquer ações que eles desgostem como crimes e então impingir um governo totalitário em nome da terapia pois se crime e doença são considerados a mesma coisa consequentemente qualquer estado mental que nossos soberanos resolverem chamar de doença pode ser tratado como crime e ser curado compulsoriamente seria inútil alegar que estados mentais que desagradam o governo não precisam sempre implicar em depravação moral e por isso não merece sempre a privação da liberdade pois nossos soberanos não estarão usando conceitos de castigo e punição mas aqueles de doença e de cura 3 pontos isto não será perseguição mesmo se o tratamento for doloroso mesmo se ele for vitalício mesmo se ele for fatal isto seria apenas um lamentável acidente a intenção era puramente terapêutica até na medicina comum existem operações dolorosas e operações fatais assim como aqui mas por serem tratamentos e não punições eles podem ser criticados somente pelos companheiros especialistas e em bases técnicas nunca por simples homens e nas bases da justiça deste modo vemos que a abordagem moderna da punição como reforma pode ser considerada no mínimo grotesca e muito mais vaga e arbitrária do que o princípio da dissuasão a retaliação permanece como nossa única teoria de punição viável e justa e tratamentos iguais para crimes iguais é de importância fundamental nesta punição retaliativa no final descobre-se que o bárbaro é o justo enquanto o moderno e o humanitarista terminam por ser uma grotesca paródia de justiça capítulo 14 as crianças e seus direitos já estabelecemos o direito de propriedade de cada homem a sua própria pessoa e a terra virgem que ele encontra e transforma através de seu trabalho e mostramos que a partir destes dois princípios podemos deduzir a estrutura completa dos direitos de propriedade a todos os tipos de bem isto inclui os bens que ele adquire por meio de troca ou como resultado de uma herança ou de uma doação voluntária no entanto resta definir o complicado caso das crianças o direito de autopropriedade do homem foi estabelecido para adultos para autoproprietários naturais que tem que usar suas mentes para selecionar seus fins e ir atrás deles por outro lado é óbvio que um bebê recém-nascido não é em nenhum sentido natural um autoproprietário já existente mas sim um autoproprietário em potencial porém isto levanta é uma difícil questão quando ou de que maneira uma criança em desenvolvimento adquire seu direito natural à liberdade e à autopropriedade gradualmente ou de uma hora para a outra em qual idade e qual critério estabelecemos para esta mudança ou transição primeiro vamos começar com a criança no período pré-natal qual é o direito de propriedade sobre o feto que os pais ou mais especificamente a mãe possuem em primeiro lugar devemos observar que a posição conservadora católica geralmente tem sido rejeitada muito rapidamente esta posição afirma que o feto é uma pessoa viva e portanto que o aborto é um ato de assassinato e por isso deve ser declarado ilegal como qualquer outro caso de assassinato a resposta mais comum é que se deve simplesmente demarcar o nascimento como o início da vida de um ser humano possuindo direitos naturais incluindo o direito de não ser assassinado antes do nascimento prossegue a contra-argumentação a criança não pode ser considerada uma pessoa viva contudo a réplica católica de que o feto está vivo e na eminência de ser uma pessoa em potencial fica então perto demais da opinião geral de que um bebê recém-nascido não pode ser agredido porque ela é um adulto em potencial enquanto o nascimento é de fato a linha de demarcação apropriada a formulação usual faz do nascimento uma linha de divisão arbitrária e falta fundamentação racional suficiente na teoria de autopropriedade a fundamentação apropriada para analisar o aborto está no absoluto direito de autopropriedade de cada homem isto imediatamente implica que toda mulher tem o absoluto direito ao seu próprio corpo que ela tem o domínio absoluto sobre seu corpo e sobre tudo que estiver dentro dele isto inclui o feto a maioria dos fetos está no útero da mãe porque a mãe consentiu a esta situação porém o feto está lá pelo livre e espontâneo consentimento da mãe mas se a mãe decidir que ela não deseja mais o feto ali então o feto se torna um invasor parasitário de sua pessoa e a mãe tem o pleno direito de expulsar o invasor de seu domínio o aborto não deveria ser considerado o assassino de uma pessoa mas sim a expulsão de um invasor não desejado do corpo da mãe quaisquer leis e restringindo ou proibindo o aborto são portanto invasões dos direitos das mães tem sido objetado que já que a mãe originalmente consentiu com a concepção ela consequentemente assumiu um compromisso com o feto e não pode violar este contrato fazendo o aborto no entanto existem muitos problemas nesta doutrina em primeiro lugar como veremos a seguir uma mera promessa não é um contrato que pode ser compelido os contratos só são apropriadamente executáveis se sua violação envolver roubo implícito e claramente tal consideração não pode ser aplicada aqui segundo obviamente não há contrato aqui já que o feto o óvulo fertilizado dificilmente pode ser considerado uma entidade contratante voluntária e consciente e terceiro conforme vimos anteriormente um ponto crucial da teoria libertária é a inalienabilidade da vontade e portanto a impossibilidade de se forçar contratos voluntários de escravidão então mesmo se tivesse sido firmado um contrato ele não poderia ser executado porque a vontade da mãe é inalienável e ela não pode ser legitimamente escravizada a carregar e ter um bebê contra a vontade dela outro argumento dos anti-abortistas é que o feto é um ser humano vivo e por isso é dotado de todos os direitos dos seres humanos muito bem vamos admitir apenas para dar seguimento a argumentação que os fetos são seres humanos ou de um modo mais geral potenciais seres humanos e são por consequente dotados da totalidade dos direitos humanos mas podemos perguntar que humanos possuem o direito de ser parasitas coercivos dentro do corpo de um hospedeiro humano relutante obviamente nenhum humano que já nasceu tem tal direito e portanto a fortiori o feto também não pode ter tal direito os anti-abortistas geralmente exprimem o argumento anterior em termos do direito à vida do feto em paralelo ao direito que os humanos nascidos possuem não utilizamos este conceito neste volume por causa de sua ambiguidade e porque qualquer direito apropriado subtendido por seus defensores está incluído no conceito de direito de autopropriedade o direito de a pessoa estar livre de agressões até a professora Judith Thompson que em sua discussão da questão do aborto tenta inconscientemente manter o conceito de direito à vida ao lado do direito de se possuir o próprio corpo demonstra lucidamente as armadilhas e os erros da doutrina do direito à vida abre citação para algumas para algumas pessoas ter o direito à vida inclui ter o direito a receber ao menos as necessidades mínimas suficientes para se continuar vivo mas suponha que o que na verdade é o mínimo suficiente que um homem necessita para continuar vivo seja algo que ele não tem nenhum direito de receber se eu tenho uma doença terminal e a única coisa que irá salvar minha vida é o toque da mão gélida claro que seria extremamente gentil da parte dele voar da costa oeste para me prover isso 3 pontos mas eu não tenho absolutamente nenhum direito ante qualquer um de tal maneira que ele devesse fazer isso por mim fecha a citação em resumo é inadmissível interpretar o termo direito à vida para conceder a alguém um direito de compelir a ação de outra pessoa para prolongar aquela vida em nossa terminologia tal direito seria uma violação inadmissível do direito de autopropriedade de outra pessoa ou como diz a professora Thomson convincentemente ter o direito à vida não é garantia de um direito cujo uso lhe seja dado nem de ter um direito de poder continuar a usar o corpo de outra pessoa mesmo se a própria vida de alguém depender disso agora suponha que o bebê tenha nascido e agora primeiro podemos dizer que os pais ou preferivelmente a mãe que é o único parente garantido e visível por serem criadores do bebê tornam-se proprietários dele abre um parênteses aqui que na verdade os pais teriam a guarda do bebê não tipo a propriedade o bebê não é tipo um lápis que você pega e você é dono dele você pode fazer o que você quiser você tem a guarda isso é importante lembrar e eu acho que os argumentos de aborto dele já foram refutados eu não tenho certeza então eu deixo pra vocês estudarem fecha o parênteses um bebê recém-nascido não pode ser um autoproprietário de verdade em nenhum sentido por essa razão a mãe ou qualquer outra parte ou partes podem ser o dono do bebê contudo afirmar que uma terceira parte possa reivindicar sua propriedade sobre o bebê daria a esta pessoa o direito de confiscar a força o bebê de seu dono natural ou original a sua mãe a mãe então é a dona natural e legítima do bebê e qualquer tentativa de confiscar o bebê através da força é uma invasão do direito de propriedade dela mas certamente a mãe ou os pais não podem receber a propriedade da criança como um domínio absoluto de bens herdados porque isto implicaria a bizarra situação de um adulto de 50 anos de idade estar sujeito a absoluta e inquestionável jurisdição de seus pais de 70 anos de idade assim o direito de propriedade dos pais necessitam de um limite de tempo mas ele também tem que ser limitado no tipo pois certamente seria grotesco para um libertário que acredita no direito de autopropriedade defender o direito de um pai assassinar ou torturar seus filhos portanto devemos dizer que mesmo a partir do nascimento a propriedade dos pais não é absoluta mas sim uma espécie de tutela ou de consignação resumindo todo bebê assim que nasce e que consequentemente não está mais no interior do corpo de sua mãe possui o direito de autopropriedade em virtude de ser uma entidade separada e um adulto em potencial portanto deve ser ilegal e uma violação dos direitos da criança que os pais agridam sua pessoa mutilando torturando assassinando e etc por outro lado o próprio conceito de direito é um conceito negativo que demarca as áreas de ação de uma pessoa em que nenhum homem pode interferir justamente portanto nenhum homem pode ter um direito de compelir alguém a efetuar um ato positivo pois neste caso a compulsão viola o direito a pessoa ou a propriedade do indivíduo que está sendo coagido deste modo podemos dizer que um homem tem um direito a sua propriedade aparentes isto é um direito de não ter sua propriedade invadida porém não podemos dizer que qualquer um tenha o direito a um salário digno pois isto significaria dizer que alguém seria coagido a prover este salário a ele e isto violaria os direitos de propriedade da pessoa que está sendo coagida como um corolário isto significa que em uma sociedade livre nenhum homem deve ser sobrecarregado com a obrigação legal de fazer qualquer coisa por outro já que isso invalidaria os direitos do primeiro a única obrigação legal que um homem tem para com o outro é respeitar os direitos naturais do outro homem aplicando nossa teoria ao relacionamento entre pais e filhos o que já foi dito significa que os pais não têm o direito de agredir seus filhos mas também que os pais não deveriam ter a obrigação legal de alimentar de vestir ou de educar seus filhos já que estas obrigações acarretariam em ações positivas compelidas aos pais privando-os de seus direitos os pais portanto não podem assassinar ou mutilar seu filho e a lei adequadamente proíbe um pai de fazer isso mas os pais deveriam ter o direito legal de não alimentar o filho isto é de deixá-lo morrer a lei portanto não pode compelir justamente os pais alimentar um filho ou sustentar sua vida abre parênteses novamente se os pais têm ou não têm mais propriamente uma obrigação moral ao invés de uma obrigação legalmente executável de manter seu filho vivo é completamente outra questão fecha parênteses esta regra nos permite resolver aquelas questões complicadas como será que os pais deveriam ter o direito de deixar um recém-nascido deformado morrer abre parênteses por exemplo ao não alimentá-lo fecha parênteses a resposta é claramente sim resultando a fortiori do direito mais amplo de permitir que qualquer recém-nascido deformado ou não morra abre parênteses não obstante como iremos ver a seguir em uma sociedade libertária a existência de um livre mercado de guarda de bebês irá fazer com que tal desprezo seja mínimo fecha parênteses nossa teoria também nos possibilita examinar a questão do doutor Kenneth Edlin do hospital da cidade de Boston que em 1975 foi condenado por homicídios culposo por permitir que um feto morresse obviamente conforme o desejo da mãe após realizar um aborto seus pais possuem um direito legal de permitir que um bebê morra então a fortiori eles possuem o mesmo direito quanto a fetos fora do útero semelhantemente em um mundo futuro onde os bebês possam nascer em aparelhos fora do útero mais uma vez os pais teriam o direito legal de desligar os aparelhos dos fetos ou melhor de se recusarem a pagar pelo funcionamento dos aparelhos examinemos as implicações da doutrina de que os pais deveriam ter uma obrigação legalmente executável de manter seus filhos vivos o argumento a favor desta obrigação contém dois componentes que os pais criaram o filho através de um ato proposital feito por livre escolha e que a criança está temporariamente indefesa e não é uma autoproprietária se considerarmos primeiro o argumento do desamparo então antes temos que considerar a questão geral de que é uma falácia filosófica afirmar que as necessidades de A justamente impõem a B obrigações coercivas de satisfazer estas necessidades porque deste modo os direitos de B são violados segundo se é possível afirmar que uma criança indefesa impõe obrigações legais a alguém porque especificamente a seus pais e não a outras pessoas o que os pais tem a ver com isso a resposta obviamente é que eles são os criadores da criança porém isto nos leva ao segundo argumento o argumento da criação então considerando o argumento da criação ele imediatamente exclui qualquer obrigação de uma mãe manter vivo um filho que tenha sido resultado de um ato de estupro já que este não foi um ato livremente empreendido ele também exclui qualquer obrigação de um padastro madastra doutor ou pais adotivos que não participaram de maneira alguma da criação da criança além disso se a criação engendra uma obrigação de sustentar a criança porque essa obrigação deveria cessar quando a criança se torna um adulto como Evers declara abre citação os pais continuam sendo os criadores da criança porque eles não são obrigados a sustentar a criança para sempre é verdade que a criança não é mais indefesa mas o desamparo como mostrado acima não é por si só um motivo de se vincular obrigações se a condição de ser o criador de um outro indivíduo é a fonte da obrigação e esta condição persiste porque a obrigação também não persiste fecha a citação e quanto ao caso em alguma época futura de um cientista tornar-se capaz de criar vida humana em laboratório o cientista é o criador será que ele também deve ter uma obrigação legal de manter a criança viva e suponha que a criança seja deformada e doente quase não humana será que ele ainda tem um vínculo de obrigação legal de manter a criança e se tem quanto de seus recursos seu tempo energia dinheiro bens de capital ele deveria ser legalmente obrigado a investir para manter a criança viva quando esta obrigação cessa e por qual critério esta questão dos recursos é igualmente relevante no caso de pais naturais como Evers mostra abre citação consideremos o caso de pais pobres que tem um filho que adoece a doença é grave o bastante para que os pais a fim de obter cuidados médicos para manter o bebê vivo teriam que passar fome será que os pais tem uma obrigação de reduzir a qualidade de suas próprias vidas mesmo a ponto de se auto extinguirem para assistir a criança fecha citação e senão podemos acrescentar especificamente em que ponto cessa a obrigação legal dos pais e através de qual critério Evers continua abre citação alguém pode querer argumentar que os pais devem ter a obrigação de prover apenas um cuidado mínimo normal calor abrigo nutrição necessário para manter a criança viva mas se alguém vai defender a posição da obrigação parece não ter lógica tendo em vista a enorme variedade de qualidades e características humanas vincular a obrigação ao leito proscrustiano da média humana fecha citação um argumento comum defende que o ato voluntário dos pais criou um contrato pelo qual os pais são obrigados a manter a criança mas primeiro isto implicaria também que o alegado contrato valeria para o feto o que proibiria o aborto e b isto incinde em todas as dificuldades da teoria do contrato conforme analisado acima finalmente como Evers mostra suponha que consideremos o caso de uma pessoa que voluntariamente resgata uma criança de um violento naufrágio em que os pais dela acabam morrendo num sentido bem real o salvador trouxe vida a criança então será que o salvador tenha atado a ele uma obrigação legal de manter a criança viva daí para frente isto não seria uma monstruosa servidão involuntária que estaria sendo impignada ao salvador e se seria para o salvador porque não também para os pais naturais a mãe então no nascimento de seu filho torna-se a proprietária da guarda dele com a única obrigação legal de não agredir a pessoa de seu filho já que a criança possui a autopropriedade potencial sem considerar isso enquanto a criança viver em casa ela tem que necessariamente estar sob a jurisdição de seus pais já que ela está vivendo na propriedade que pertence aos pais certamente os pais têm o direito de estabelecer regras para o uso da casa deles e propriamente para todas as pessoas crianças ou não que vivem naquela casa mas quando é que diremos que esta jurisdição de guarda dos pais sobre os filhos deve terminar com certeza qualquer idade específica 21 18 ou qualquer outra será totalmente arbitrária a pista para a solução desta espinhosa questão está nos direitos de propriedade dos pais sobre a casa deles pois o filho tem seus plenos direitos de autopropriedade quando demonstra que os tem naturalmente resumindo quando ele sai ou foge entre aspas de casa independentemente de sua idade temos que conceder a toda criança o absoluto direito de fugir e de encontrar novos pais de criação que irão voluntariamente adotá-la ou de tentar sobreviver por si só os pais podem tentar convencer a criança fugitiva a retornar mas é totalmente inadmissível que eles escravizem e agridam os seus direitos de autopropriedade usando a força para compeli-la a retornar o absoluto direito de fugir é a expressão suprema dos direitos de autopropriedade da criança independentemente dentro do sistema da não agressão e da liberdade de fugir então eles podem também transferir esta posse para outra pessoa eles podem entregar o filho para adoção ou podem vender os direitos de guarda sobre a criança em um contrato voluntário em resumo temos que nos defrontar com o fato de que a sociedade genuinamente livre terá um próspero livre mercado de guarda de crianças superficialmente isto mais apurada irá revelar o humanismo superior de tal mercado pois temos que constatar que já existe um mercado de crianças hoje mas já que o governo proíbe a venda da guarda da criança por um preço os pais hoje podem apenas doar seus filhos a uma agência de adoção licenciada sem cobrar nada isto quer dizer que de fato temos hoje um mercado de crianças mas que o governo impinge um controle de preço máximo a zero e restringe o mercado a umas poucas agências privilegiadas e portanto monopolistas o resultado tem sido de um típico mercado onde o preço do produto é mantido pelo governo muito abaixo do livre preço de mercado uma enorme escassez do produto a demanda por bebês e crianças é geralmente muito maior do que a oferta e consequentemente nos deparamos crianças por agências de adoção tirânicas e intrometidas na verdade encontramos uma grande demanda insatisfeita de adultos e casais por crianças assim como um grande número de bebês excedentes e indesejados que são negligenciados ou maltratados por seus pais ao se permitir um livre mercado de guarda de crianças este desequilíbrio seria eliminado e se possibilitaria que bebês e crianças fossem alocados para longe de pais que desprezam seus filhos ou que não se importam com eles e para perto de pais adotivos que desejam profundamente estas crianças todos envolvidos os pais naturais as crianças e os pais adotivos que compram as crianças estariam em uma situação melhor neste tipo de sociedade então na sociedade libertária a mãe teria o absoluto direito sobre seu próprio corpo e portanto o absoluto direito de fazer um aborto e teria a propriedade da guarda de seus filhos uma propriedade limitada somente pela ilegalidade da agressão contra suas pessoas e pelo absoluto direito de a criança fugir ou deixar o lar a qualquer momento os pais poderiam vender seus direitos de guarda das crianças a qualquer um que desejasse comprá-lo por um preço acordado reciprocamente pode-se destacar que o estado atual das leis juvenis nos Estados Unidos é em muitos pontos praticamente o inverso do nosso desejado modelo libertário na situação atual tanto os direitos dos pais quanto os das crianças são sistematicamente violados pelo estado primeiro os direitos dos pais na lei atual as crianças podem ser confiscadas de seus pais por outros adultos quase sempre o estado pelas mais variadas razões duas razões abuso físico dos pais e abandono voluntário são plausíveis já que no primeiro caso os pais agrediram o filho e no segundo os pais voluntariamente abandonaram a custódia no entanto dois pontos deveriam ser mencionados a que até poucos anos atrás as decisões dos tribunais conferiam imunidade aos sido estimado que apenas 5% dos casos de abuso infantil envolvem agressão física por parte dos pais por outro lado os dois outros fundamentos usados para se confiscar filhos de seus pais ambos sendo inseridos na classificação geral de negligência infantil claramente violam os direitos dos pais eles são não prover alimentação abrigo educação ou cuidados médicos adequados a seus filhos e não proporcionar seus filhos deveria ser óbvio que estas duas categorias especialmente a segunda são vagas o suficiente para fornecer uma desculpa para o estado confiscar praticamente qualquer criança já que cabe ao estado definir o que é adequado e conveniente igualmente vagos são os outros critérios corolários que permitem ao estado confiscar filhos cujo desenvolvimento ideal não esteja sendo promovido pelos pais ou quando os melhores interesses da criança entre parênteses novamente tudo definido pelo estado assim sugerirem alguns casos recentes servirão para exemplificar o quão abrangente tem sido este poder confiscatório no caso em Ray Watson de 1950 o estado considerou que uma mãe negligenciou três filhos em virtude do fato de que ela era incapaz pela razão de seu status emocional sua condição mental e seus supostos sentimentos profundamente religiosos equivalerem a fanatismo nesta decisão repleta de implicações totalitárias o tribunal salientou a suposta obrigação de os pais criarem seus filhos de acordo com as convenções e costumes da comunidade em que pretendem viver em respeito a elas em 1954 no caso Hunter versus Power o tribunal novamente violou a liberdade religiosa bem como os direitos dos pais ao confiscar um filho sobre o fundamento de que os pais estavam muito intensamente devotados a uma religião dissidente e que a criança deveria na verdade estar estudando ou brincando ao invés de decorando literatura religiosa um ano antes no caso Inre Black um tribunal de Utah confiscou oito filhos de seus pais porque os pais se omitiram em ensinar as crianças que a poligamia era imoral além da religião a moralidade pessoal tem sido ditada pelo governo em 1962 cinco crianças foram confiscadas da mãe por um tribunal sob a alegação de que a mãe frequentemente recebia companhias masculinas no apartamento em outros casos os tribunais têm considerado que os pais foram negligentes com os filhos e por isso confiscaram as crianças porque as brigas dos pais ou o sentimento de insegurança do filho supostamente colocavam em risco seus melhores interesses em uma decisão recente o juiz Woodside do tribunal superior da Pensilvânia alertou diretamente a respeito do enorme potencial coercivo do critério de melhores interesses abre citação o tribunal o tribunal não deveria tomar dos pais a custódia de um filho somente sobre o fundamento de que o estado ou suas agências podem encontrar um lar melhor para ele se o critério do lar melhor for o único critério os funcionários públicos de bem-estar social poderiam tomar os filhos de metade dos pais cujos lares são considerados menos desejáveis e colocá-los nos lares da outra metade da população que possui os lares considerados mais desejáveis entendendo mais este princípio veríamos que a família que fosse considerada a possuidora do melhor lar poderia escolher qualquer um de nossos filhos fecha citação nota de rodapé o conceito frequentemente proposto de um direito de a criança ser desejada tem implicações muito mais bizarras e totalitárias sem considerar a impossibilidade de se utilizar a violência para impingir uma emoção a alguma pessoa tal critério iria dar as partes não envolvidas na prática o estado o poder de determinar quando o desejo existe e de confiscar os filhos dos pais que não obedeçam a este critério praticamente indefinível deste modo Hilary Hodgham do fundo de defesa a criança desafiou este critério como o direito de ser desejado deve ser definido e imposto 3 pontos as diretrizes necessariamente vagas e amplas desta imposição poderiam ressuscitar os perigos das leis atuais novamente requerendo que o estado faça julgamentos gerais discriminacionários a respeito da qualidade devida de uma criança fecha nota os direitos das crianças ainda mais que os dos pais tem sido invalidado sistematicamente pelo estado as leis de frequência escolar obrigatória endêmicas nos Estados Unidos desde a virada deste século obrigam as crianças a comparecer às escolas públicas ou privadas aprovadas oficialmente pelo estado as leis de trabalho infantil supostamente humanitárias tem sistematicamente impedindo através do uso da força que as crianças entrem no mercado de trabalho privilegiando assim os seus concorrentes adultos ao impedi-las violentamente de trabalhar e de ganhar a vida e ao obrigá-las a ir para escolas que elas geralmente desgostam ou que não sejam apropriadas para elas as crianças frequentemente se tornam vadias uma acusação usada pelo estado para colocá-las em instituições penais chamadas reformatórios onde as crianças são de fato aprisionadas por agirem ou deixarem de agir de formas que jamais poderiam ser consideradas crimes se efetuadas por adultos na verdade foi estimado que de 25 a 50% dos delinquentes juvenis atualmente encarcerados pelo estado não cometeram atos que seriam considerados crimes se cometidos por adultos entre parênteses isto é agressões contra a pessoa e a propriedade os crimes dessas crianças estavam no exercício de suas liberdades de maneiras que desagradam os asseclas do estado vadiagem e incorrigibilidade fuga da escasa entre os sexos são particularmente as meninas que são presas desta maneira por ações imorais ao invés de por ações verdadeiramente criminosas a porcentagem de garotas presas por imoralidade entre parênteses relações sexuais impertinentes ao invés de por crimes genuínos vai de 50 até mais de 80% desde a decisão da suprema corte dos estados unidos no caso de 1967 ingre gaut tem sido concedido aos réus juvenis ao menos teoricamente os direitos processuais elementares de adultos entre parênteses o direito de ser informado sobre as acusações formais específicas o direito a assistência judiciária o direito de interrogar testemunhas mas eles foram concedidos somente em casos onde eles foram acusados de algum crime como Beatriz Levidou escreveu a decisão de Gaut e outras similares abre citação não se aplicam a quaisquer audições adjudicativas exceto aquelas em que o delito de que o jovem está sendo acusado seja uma violação de leis criminais ser cometido por um adulto portanto as garantias dos casos Kent Gaut e Winship não protegem devidamente os direitos processuais dos jovens que são dependentes que estão abandonados necessitados de supervisão que são vagabundos que fugiram de casa ou realizaram outros atos que só são delitos quando praticados por jovens como fumar beber ficar na rua até tarde e etc fecha a citação como resultado os jovens são comumente privados destes direitos processuais elementares concedidos aos réus adultos como o direito à fiança o direito a uma transcrição o direito a apelação o direito a um júri o ônus da prova caber à acusação e a ilegalidade de se usarem provas que são baseadas apenas em rumores como Rascoy Pond escreveu os poderes da Star Chamber inglesa eram uma ninharia quando comparados àqueles de nossos tribunais juvenis de vez em quando um juiz decidente faz uma crítica incisiva deste sistema assim o juiz Michael Musmano declarou em um caso na Pensilvânia em 1954 abre a citação certas garantias legais e constitucionais como a isenção da autoincriminação a nulidade de testemunhos de terceiros que se baseiam em rumores a interdição es parte e de informações secretas tudo isso sustentado invejosamente nas decisões do Wilmong ao Alabama devem ser jogadas fora na Pensilvânia quando a pessoa que comparece ante o tribunal de justiça for um menino ou menina de pouca idade fecha a citação além disso os códigos de leis juvenis do estado são guarnecidos de uma linguagem vaga que possibilita acusações e encarceramentos quase que ilimitados por diversas formas de imoralidade vadiagem comum desobediência habitual incorrigibilidade ingovernabilidade depravação moral risco de se tornar moralmente depravado conduta imoral e até associação com pessoas de caráter imoral além do mais a tirania de sentenças indefinidas veja nossos capítulos anterior sobre punição tem sido manejada contra os jovens com eles frequentemente recebendo uma sentença mais longa do que um adulto receberia pelo mesmo delito na verdade a regra na justiça juvenil contemporânea tem sido impor uma sentença que pode deixar um jovem na cadeia até que ele atinja a maioridade além disso recentemente em alguns estados esta deplorável situação tem sido agravada separando-se os jovens em duas categorias criminosos genuínos que são classificados como delinquentes e a outra crianças imorais que são classificados como pessoas que necessitam ser supervisionadas ou PENS pessoas em necessidade de supervisão depois disso os criminosos PENS recebem sentenças mais longas do que os verdadeiros criminosos juvenis assim em um estudo recente Paulo Lerman escreve abre citação A extensão da permanência institucional era de 2 a 28 meses para delinquentes e de 4 a 48 meses para garotos PENS a média era 9 meses para delinquentes e 30 meses para PENS e a duração média de permanência era 10,7 meses para delinquentes e 16,3 meses para PENS os resultados os resultados de tempo de permanência não incluem o período de detenção o estágio do processo correcional anterior a colocação em uma instituição análises de números recentes de detenções nas 5 regiões da cidade de Nova York revelam o seguinte padrão primeiro garotos e garotas PENS tem muito mais chances de serem detidos do que os delinquentes 54 a 31% e segundo uma vez que os jovens PENS são detidos eles têm o dobro de chances de serem detidos por mais de 30 dias do que os delinquentes normais 50 a 25% mais uma vez são as jovens femininas que predominantemente são punidas por delitos imorais por exemplo um recém-estudo no Havaí descobriu que garotas acusadas meramente de fugir de casa passavam normalmente duas semanas na detenção aguardando julgamento enquanto os garotos acusados por crimes reais eram detidos por apenas poucos dias e que quase 70% das garotas presas em uma escola reformatória estatal estavam encarceradas por delitos de imoralidade enquanto o mesmo ocorria com apenas 13% dos garotos presos a concepção judicial atual que considera que a criança praticamente não tem nenhum direito foi analisada vigorosamente pelo juiz Abe Fortas da Suprema Corte em sua decisão no caso Gaut abre citação a ideia de crime e de punição deveria ser abandonada a criança deveria ser tratada e reabilitada e os procedimentos da detenção até a institucionalização deveriam ser clínicos ao invés de punitivos estes resultados deveriam ser obtidos sem nenhum prejuízo conceitual e constitucional ao se insistir que os procedimentos não eram inimigos pois o estado estava procedendo como parens o estado como pai a frase em latim provou-se ser uma grande ajuda para aqueles que visam racionalizar a exclusão de jovens do cenário constitucional mas este significado é obscuro e suas credenciais históricas são de relevância duvidosa o direito do estado como pai de negar às crianças os direitos processuais disponíveis aos mais velhos foi elaborado a partir da acerção de que uma criança diferentemente de um adulto não tem um direito à liberdade e sim à custódia se seus pais falharem em executar efetivamente suas funções de custódia isto é se a criança for delinquente o estado pode interferir ao fazer isso ele não priva a criança de quaisquer direitos porque ela não tem nenhum ele apenas fornece a custódia que a criança merece baseando-se nisso os procedimentos envolvendo jovens eram descritos como civis não criminais e portanto não sujeitos ao requerimento que restringe o estado quando ele busca privar uma pessoa de sua liberdade fecha a citação pode-se acrescentar que chamar uma ação de civil ou de custódia não faz a prisão deixar de ser uma prisão nem a torna um pouco mais agradável para a vítima do tratamento ou da reabilitação o criminologista Frederic Honlet criticou vigorosamente o sistema de juízos de menores e o colocou em um abrangente contexto libertário ele escreve sobre abre citação a negação de certos direitos básicos dos indivíduos o direito de se associar com quem ele escolherem e de engajar voluntariamente em atos que não prejudiquem ninguém a não ser eles mesmos o bêbado que entope nossos tribunais deveria ter o direito de ficar bêbado a prostituta a prostituta e seu cliente não deveriam ter que responder a justiça por um ato que é decisão pessoal deles do mesmo modo a criança mal criada tem o direito fundamental de ser uma criança e se ela não cometeu nenhum ato que seria considerado crime se fosse realizado por um adulto por que levá-la adiante de um tribunal antes de se apresentar em ameaçar ou em ajudar uma pessoa fora do sistema judicial será que a comunidade não deveria considerar primeiramente a alternativa de não se fazer nada será que ela não deveria reconhecer o direito da criança enquanto pessoa a não receber tratamento ou a ser livre de interferência de uma autoridade externa fecha a citação uma defesa particularmente eloquente dos direitos das crianças ocorreu uma decisão de 1870 em Illinois anos antes da moderna afirmação do depotismo estatal no sistema de juizados de menores iniciada na virada do século do período progressivo nesta decisão em Pupil ex-Hell o Cornell versus Turner o juiz Thornton declarou abre citação o princípio de assimilação da criança pelo estado e sua completa submissão a ele são totalmente inadvisíveis em um mundo moderno civilizado estas leis proporcionam a proteção cuidadosa da criança elas conduzem suas obrigações e somente um tíquete de saída dependente da descrição incontrolada de uma junta de guardiões permite que um garoto encarcerado respire o ar puro do paraíso do lado de fora dos muros de sua prisão e sinta os instintos da idade adulta através do contato com o mundo ativo 3 pontos O confinamento pode ser de 1 a 15 anos conforme a idade da criança A clemência do executivo não pode abrir as portas da prisão pois nenhum delito foi cometido o mandado de habeas corpus o mandado para assegurar a liberdade não pode proporcionar alívio nenhum pois o poder soberano do estado como parens patria determinou que o encarceramento é impossível de ser revogado Esta restrição da liberdade natural é tirania e opressão c. sem crime sem condenação por qualquer delito As crianças do estado devem assim ser confinadas pelo bem da sociedade Então seria melhor que a sociedade fosse reduzida a seus elementos originais e que o governo livre reconhecesse seu fracasso A incapacidade dos menores não faz deles escravos ou criminosos Podemos deter crianças responsáveis por seus delitos responsáveis por suas ofensas impor pesados fardos sobre seus ombros e ainda privá-las de suas liberdades sem acusação ou sem ter havido condenação por crimes A Carta de Direitos de Illinois seguida da Declaração de Direitos da Virgínia e da Declaração da Independência declara que todos os homens são naturalmente livres e independentes e possuem certos direitos inerentes e inalienáveis entre eles a vida a liberdade e a busca da felicidade Esta linguagem não é restrita ela é clara e compreensiva e declara uma grande verdade a de que todos os homens todas as pessoas em todo lugar possuem o direito inerente e inalienável à liberdade devemos dizer as crianças do Estado Vós não podereis usufruir deste direito um direito independente de todas as leis e regulamentos humanos mesmo os criminosos não podem ser condenados e aprisionados sem o devido processo da lei Capítulo 15 Os direitos humanos como direitos de propriedade Os socialistas democratas geralmente desejam preservar o conceito de direitos para aqueles direitos humanos como a liberdade de expressão mas não o aplicam à propriedade privada e, no entanto em contradição o conceito de direitos somente faz sentido se eles são entendidos a partir do conceito de direitos de propriedade pois não apenas não existem direitos humanos que não sejam também direitos de propriedade como esses direitos perdem sua incondicionalidade e clareza e se tornam confusos e vulneráveis quando os direitos de propriedade não são usados como padrão Em primeiro lugar há dois sentidos nos quais os direitos de propriedade são idênticos aos direitos humanos Porém, ainda mais importante para a nossa argumentação os direitos humanos quando não colocados em termos de direitos de propriedade tornam-se vagos e contraditórios fazendo com que os socialdemocratas enfraqueçam estes direitos e favoreçam as políticas públicas ou o bem comum conforme escrevi em outro trabalho Abre citação Tomem por exemplo o direito humano da liberdade de expressão Supõe-se que a liberdade de expressão signifique o direito de todos dizerem o que bem entenderem mas a questão negligenciada é Onde? Onde um homem possui este direito? Certamente ele não o possui em uma propriedade que esteja invadindo Em suma ele possui esse direito apenas em sua própria propriedade ou na propriedade de alguém que concordou como um presente ou em um contrato de aluguel em conceder a ele o espaço determinado Portanto na realidade não existe essa coisa de um direito de livre expressão separado Existe apenas o direito de propriedade de um homem o direito de fazer o que quiser com o que é seu ou de fazer acordos voluntários com outros possuidores de propriedade Fecha a citação Em resumo uma pessoa não possui um direito à liberdade de expressão o que ela possui é o direito de alugar um salão e de discursar para as pessoas que entrarem no espaço Ela não possui um direito à liberdade de imprensa o que ela possui é o direito de escrever ou publicar um panfleto e de vender este panfleto para aqueles que desejarem comprar ou de distribuí-lo para aqueles que desejarem aceitá-lo Deste modo o que ela possui em cada um destes casos são direitos de propriedade incluindo o direito de livre contrato e transferência que constitui uma parte destes direitos de posse Não existe nenhum direito extra de liberdade de expressão ou de liberdade de imprensa além dos direitos de propriedade que uma pessoa pode possuir em qualquer caso concebível Além disso formular a análise em termos de um direito de livre expressão no lugar de direitos de propriedade resulta em confusão e no enfraquecimento do próprio conceito de direitos O exemplo mais famoso é a alegação do juiz Holmes de que ninguém tem o direito de gritar fogo falsamente em um teatro lotado e que, portanto o direito de liberdade de expressão não pode ser absoluto e deve ser relativizado e moderado por considerações de políticas públicas e não obstante se analisarmos o problema em termos de direito de propriedade veremos que nenhuma relativação da incondicionalidade dos direitos é necessária pois, logicamente o gritalhão é ou um cliente ou o dono do teatro se ele for dono do teatro ele está violando os direitos de propriedade dos clientes de assistirem tranquilamente a apresentação pela qual originalmente ele recebeu o dinheiro deles se ele for um cliente então ele está violando tanto o direito de propriedade dos clientes de assistirem a apresentação quanto o direito de propriedade do dono pois ele está violando os termos de sua permanência ali pois estes termos certamente incluem não violar a propriedade do dono ao atrapalhar o espetáculo que está sendo apresentado em qualquer um dos casos ele pode ser processado com um violador de direitos de propriedade portanto quando focamos nos direitos de propriedade envolvidos vemos que o caso de Holmes não implica a necessidade de a lei relativizar a natureza absoluta dos direitos de fato o juiz Hugo Black um conhecido absolutista em prol da liberdade de expressão em uma vigorosa crítica ao argumento de Holmes de gritar fogo em um teatro lotado deixou claro que a defesa da liberdade de expressão dele era fundamentada nos direitos de propriedade privada Black expôs desta forma abre citação ontem ontem à noite fui a um teatro com você tenho noção que se eu e você levantássemos e começássemos a marchar por todo o teatro dizendo ou não alguma coisa nós seríamos detidos ninguém jamais disse que a primeira emenda da constituição americana dá às pessoas o direito de ir a qualquer lugar que elas queiram ou de dizer qualquer coisa que elas queiram comprar o ingresso do teatro não compra a oportunidade de se fazer um discurso por lá neste país temos um sistema de propriedade que também é protegido pela constituição temos um sistema de propriedade o que quer dizer que o homem não tem o direito de fazer qualquer coisa que ele queira em qualquer lugar que ele deseje por exemplo eu não acharia nada agradável se alguém tentasse entrar em minha casa e me dissesse que ele tem o direito constitucional de entrar ali porque ele quer fazer um discurso contra a suprema corte eu compreendo a liberdade que as pessoas tem de fazer um discurso contra a suprema corte mas eu não quero que ninguém o faça em minha casa fecha a citação aquele aforismo sobre o gritar fogo em um teatro lotado é maravilhoso mas você não precisa gritar fogo para ser detido se uma pessoa cria uma confusão em um teatro eles iriam detê-la não por aquilo que ela tenha gritado mas por ela ter gritado eles iriam detê-la não por quaisquer opiniões que ela tenha mas porque eles acharam que ela não tinha nenhuma opinião que eles queriam ouvir ali na propriedade do teatro esta é a maneira que eu iria reagir não por aquilo que ela tenha gritado mas por ela ter gritado na propriedade do teatro alguns anos atrás o teórico político francês Bertrand de Jovenel demandou de forma semelhante certa relativação dos direitos de liberdade de expressão e de assembleia naquilo que ele chamou de o problema do presidente o problema de se alocar tempo ou espaço em um auditório ou em um jornal ou em frente ao microfone onde os escritores ou oradores acreditam que tenham o direito de livre expressão sobre o uso do recurso o que de Jovenel desconsiderou foi a nossa solução ao problema do presidente remodelar o conceito de direitos em termos de propriedade privada ao invés de em termos de liberdade de expressão ou de assembleia em primeiro lugar podemos mencionar que em cada um dos exemplos de de Jovenel um homem comparecendo a uma assembleia uma pessoa escrevendo para a coluna de cartas ao editor e um homem solicitando um tempo de debater no rádio o tempo e o espaço sendo oferecido são livres no sentido de serem gratuitos estamos no meio de que a economia chama de problema da alocação um recurso escasso valorado tem de ser alocado seja ele o tempo em um palanque o tempo em frente a um microfone ou o espaço em um jornal mas já que o uso destes recursos é livre gratuito a demanda para se obter este tempo o espaço tende fortemente a exceder a oferta e consequentemente uma perceptível escassez do recurso irá desenvolver-se como em todos os casos de escassez de estoque e de formação de filas provocadas por preços baixos ou inexistentes os demandantes ficam frustrados e ressentidos por não obterem o uso do recurso que eles acreditavam que mereciam um recurso escasso se não for alocado por meios dos preços tem que ser alocado de alguma outra maneira por seu dono deve-se salientar que todos os casos de de jovenel poderiam ser alocados pelo sistema de preços se o dono assim o desejasse o presidente de uma assembleia poderia leiloar os locais escassos no palanque e então conceder os locais a quem oferecesse o maior preço o produtor de rádio poderia fazer o mesmo com os debatedores de seu programa de fato isto é o que os produtores fazem quando vendem tempo a patrocinadores distintos assim não existiria escassez nem ressentimento por uma promessa acesso igual do público a colunas palanques ou microfones não cumprida mas além do problema dos preços há um tema mais profundo em questão seja por meio de preços ou de algum outro critério o recurso tem em todos os casos de ser alocado por seu dono o proprietário de uma estação de rádio ou de um programa aluga ou doa o tempo de rádio da maneira que ele decide o dono de um jornal ou seu editor-chefe aloca o espaço para as cartas da maneira que ele quiser o dono de uma assembleia e seu representante designado ou presidente aloca um espaço no palanque de qualquer modo que julguem mais adequado o fato de o proprietário ser o distribuidor supremo nos dá uma pista para a solução da propriedade para o problema do presidente apresentado por The Jovenel pois o sujeito que escreve uma carta para um jornal não é o dono do jornal portanto ele não tem nenhum direito mas somente uma solicitação de espaço do jornal um pedido que o dono tenha o direito absoluto de conceder ou negar o homem que pede para falar em uma assembleia não tem nenhum direito de falar mas apenas um requerimento em relação ao qual o dono ou o seu representante o presidente deve decidir a solução é reformular o significado de direito à liberdade de expressão ou assembleia ao invés de se utilizar um conceito vago e como The Jovenel demonstrou impraticável de algum tipo de direito como o direito ao mesmo espaço ou tempo deveríamos nos concentrar no direito de propriedade privada o direito a livre expressão somente se torna válido praticável e absoluto quando é tratado simplesmente como a subdivisão do direito de propriedade isto pode ser observado no direito a se fazer ouvir proposto por The Jovenel The Jovenel diz que há um sentido no qual o direito de expressão pode ser exercido por todos é o direito de ser ouvido de falar e de tentar convencer as pessoas que você encontrar e então reuni-las em um auditório e deste modo constituir uma congregação para si próprio aqui The Jovenel chega perto da solução apropriada sem no entanto alcançá-la com firmeza pois o que ele está realmente dizendo é que o direito a livre expressão só é válido e praticado quando usado no sentido do direito de falar com as pessoas de tentar convencê-las de alugar um auditório para discursar para as pessoas que desejarem comparecer e etc mas este sentido do direito a livre expressão é na verdade parte do direito geral de uma pessoa à propriedade abre parênteses logicamente desde que nos lembremos do direito que a outra pessoa tem de não prestar atenção se ela não quiser isto é seu direito de não ouvir pois os direitos de propriedade incluem o direito à propriedade e o direito de fazer trocas e contratos mutualmente consentidos com os donos de outras propriedades aquele que quer ser ouvido na concepção de de jovenel que aluga um auditório e discurso para sua congregação não está exercendo um vago direito à livre expressão e sim uma parte de seu direito geral à propriedade de jovenel praticamente reconheceu isto quando considerou o caso de dois homens primos e secundos abre citação primos três pontinhos reuniu sua própria congregação por meio do seu trabalho e esforço um forasteiro secundos chega e reivindica o direito de discursar para esta congregação baseando-se no direito à livre expressão será que primos é obrigado a ceder a tribuna a ele? ele pode responder a secundos eu constituí esta congregação vá e faça o mesmo fecha a citação precisamente em resumo primos é o dono da reunião ele alugou o auditório convocou a reunião e estabeleceu suas condições e aqueles que não concordam com estas condições são livres para não comparecer ou para sair primos possui um direito de propriedade sobre a reunião que o permite falar à vontade secundos não possui nenhum direito de propriedade e portanto nenhum direito de falar na reunião em geral aqueles problemas em que os direitos aparentemente necessitam ser relativizados são aqueles em que o locus da propriedade não está bem definido em que os direitos de propriedade estão confusos muitos problemas de liberdade de expressão por exemplo ocorreram em ruas de propriedade de governo por exemplo será que um governo deveria permitir uma manifestação política que segundo ele interromperá o trânsito ou sugerá as ruas com folhetos mas todos esses problemas que aparentemente exigem que a liberdade de expressão deixe de ser absoluta na verdade só são problemas devido à indefinição de direitos de propriedade pois as ruas são geralmente possuídas pelo governo nesses casos o governo atua como o presidente e então o governo como qualquer outro possuidor de propriedade defronta-se com o problema de como alocar estes recursos escassos uma manifestação política irá digamos interromper o trânsito portanto a decisão do governo envolve não apenas um direito de liberdade de expressão como também envolve a alocação do espaço da rua pelo seu dono deve-se salientar que o problema todo sequer surgiria se as ruas fossem possuídas por indivíduos e empresas privadas como todas elas seriam em uma sociedade libertária pois nela as ruas como todas as outras propriedades privadas poderiam ser alugadas ou cedidas a outros indivíduos ou grupos privados para fins de assembleia em uma sociedade totalmente libertária ninguém teria o direito de usar a rua de outra pessoa do mesmo modo que ninguém teria o direito de apossar-se do auditório de outra pessoa nos dois casos o único direito seria o direito de propriedade de utilizar seu dinheiro para alugar o recurso se o proprietário assim desejasse logicamente enquanto as ruas continuarem sendo propriedade do governo o problema e o conflito permanecerão insolúveis pois a propriedade governamental das ruas significa que todos os outros direitos de propriedade de alguém incluindo expressão distribuição de foletos em manifestações e etc serão obstruídos e restringidos pela constante necessidade de se atravessar e utilizar as ruas de propriedade governamental as quais o governo pode resolver bloquear ou restringir de uma maneira ou outra se o governo permitir manifestações na rua isso irá restringir o trânsito se ele impede a manifestação em prol da fluidez do trânsito ele irá impedir a liberdade de acesso às ruas governamentais em qualquer um dos casos e qualquer que seja sua escolha os direitos de alguns pagadores de impostos terão de ser restringidos outro lugar onde os direitos e o locus da propriedade estão mal definidos e consequentemente onde os conflitos são insolúveis é no caso das assembleias governamentais e de seus respectivos presidentes pois como já mostramos um local em que um homem ou grupo aluga um auditório e indica um presidente o locus da propriedade é claro e primos pode fazer o que ele bem entende mas e quanto a assembleias governamentais quem é o proprietário delas ninguém sabe de fato e portanto não há uma maneira satisfatória ou não arbitrária de determinar quem pode e quem não pode falar o que pode e o que não pode ser dito de fato estas assembleias governamentais tem suas próprias normas de funcionamento porém e se uma grande parte dos cidadãos não estiver de acordo com estas regras não há maneira satisfatória de se resolver esta questão pois não existe nenhum locus de direito de propriedade envolvido colocando-se de maneira diferente no caso do jornal ou do programa de rádio está claro que o escritor da carta ou o aspirante a debatedor é o requerente e o editor ou o produtor é o dono que toma a decisão mas no caso da assembleia governamental quem seria o dono? o homem que demanda ser ouvido em uma reunião municipal alega ser um proprietário parcial no entanto ele não estabeleceu nenhum tipo de direito de propriedade por meio da compra herança ou descoberta como o fizeram donos de propriedade em todas as outras áreas voltando ao caso das ruas existem outros problemas incômodos que poderiam ser rapidamente resolvidos em uma sociedade libertária na qual toda a propriedade é privada e claramente possuída na sociedade atual por exemplo existe um conflito contínuo entre o direito de os pagadores de impostos terem acesso às ruas pertencentes ao estado e a vontade dos moradores de uma vizinhança se verem livres de pessoas que eles desconsideram estar em uma reunião indesejável nas ruas na cidade de nova york por exemplo existe atualmente uma pressão histérica dos moradores de diversas vizinhanças para impedir que lojas de mcdonald's sejam abertas em suas regiões e em muitos casos eles têm conseguido fazer uso do poder do governo local para impedir que as lojas se mudem para lá estas obviamente são violações claras do direito do mcdonald's sobre a propriedade que ele comprou mas os residentes realmente tem uma certa razão a sujeira e os elementos indesejáveis seriam atraídos pelo mcdonald's e se reuniriam em frente a loja nas ruas resumindo os residentes não estão exatamente se queixando realmente do direito de propriedade do mcdonald's e sim daquilo que eles consideram um mau uso das ruas estatais eles estão em poucas palavras queixando-se do direito humano de certas pessoas de ir e de vir como queiram nas ruas estatais mas como pagadores de impostos e cidadãos estes indesejáveis certamente têm o direito de andar nas ruas e obviamente eles poderiam se reunir no local se eles assim desejassem sem que fossem atraídos pelo mcdonald's na sociedade libertária no entanto na qual todas as ruas seriam propriedades privadas todo o conflito poderia ser resolvido sem que ninguém tivesse seus direitos de propriedade violados pois assim os donos das ruas teriam o direito de decidir quem pode ter acesso àquelas ruas e eles poderiam manter afastados os indesejáveis caso assim preferissem claro que aqueles proprietários de ruas que decidissem impedir a entrada de indesejáveis teriam de pagar o preço tanto os custos atuais de policiamento quanto a perda de oportunidade dos estabelecimentos comerciais de suas ruas e a diminuição do fluxo de visitantes em suas casas indubitavelmente a sociedade livre resultaria em uma diversidade de padrões de acesso com algumas ruas e consequentemente vizinhanças abertas a todos e outras com variados graus de restrições de acesso similarmente a propriedade privada de todas as ruas resolveria o problema do direito humano a livre imigração não existe qualquer dúvida a respeito do fato de que as atuais barreiras de imigração restringem não apenas o direito humano de imigrar mas também o direito dos donos de propriedade de alugarem ou venderem propriedades aos imigrantes não pode existir nenhum direito humano de imigração pois uma pessoa teria o direito de pisar na propriedade de quem em resumo se primos deseja migrar neste momento de algum outro país para os estados unidos não podemos dizer que ele tem o direito absoluto de imigrar para este espaço territorial pois e quanto aos proprietários que não o querem em suas propriedades por outro lado pode haver e indubitavelmente há outros proprietários que iriam aproveitar a oportunidade de alugar ou de vender propriedades a primos e a lei atual invade seus direitos de propriedade ao impedi-los de agirem assim a sociedade libertária resolveria toda a questão de imigração dentro da matriz dos direitos de propriedade absolutos pois as pessoas somente possuem o direito de se mudarem para aquelas propriedades de terras cujos donos desejarem alugá-las ou vendê-las a eles na sociedade livre eles iriam em primeiro lugar ter o direito de viajar apenas naquelas ruas em que os donos concordassem com a sua presença nelas e então alugar ou comprar moradias de donos condescendentes novamente assim como no caso do movimento diário das ruas um padrão variado e diversificado de acesso de migração indubitavelmente surgiria capítulo 16 informação verdadeira e informação falsa nossa teoria de direitos de propriedade pode ser usada para desembaraçar um confuso emaranhado de problemas complexos que circundam as questões de informação verdadeira e falsa e de sua disseminação será que Silva por exemplo tem o direito repetindo estamos tratando de seu direito não da moralidade ou estética do seu exercício desse direito de publicar e disseminar a declaração que Rodrigues é um mentiroso ou que Rodrigues é um ladrão condenado ou que Rodrigues é homossexual existem três possibilidades lógicas a respeito da veracidade de tal declaração a que a declaração sobre Rodrigues é verdadeira b que ela é falsa e que Silva sabe que ela é falsa ou c mais realística que a veracidade ou a falsidade da declaração não é clara que não é possível saber certa ou precisamente por exemplo nos casos acima o fato de alguém ser ou não um mentiroso depende da quantidade ou da intensidade do padrão de mentiras que uma pessoa contou para que seja colocada na categoria de mentiroso campo em que os julgamentos individuais podem e irão divergir suponha que a alegação de Silva seja absolutamente verdadeira então parece ficar claro que Silva possui o pleno direito de publicar e disseminar a alegação pois agir dessa maneira está de acordo com seu direito de propriedade logicamente também está de acordo com o direito de propriedade de Rodrigues tentar por sua vez refutar a declaração as leis atuais de calúnia e de difamação tornam a ação de Silva ilegal se ela tiver uma intenção maliciosa mesmo se a informação for verdadeira todavia é certo que a legalidade ou a ilegalidade de um ato não deveriam depender da motivação de um agente mas da natureza objetiva do ato se uma ação é objetivamente não invasiva então ela deve ser legal independentemente das intenções benevolentes ou maliciosas do agente embora isto possa muito bem ser relevante a moralidade da conduta e isto sem considerar as dificuldades óbvias de se determinar legalmente as motivações subjetivas de um indivíduo em qualquer ação no entanto pode-se declarar que Silva não tem o direito de imprimir tal alegação porque Rodrigues possui um direito a privacidade sem direito humano o qual Silva não tem o direito de violar mas existe realmente esse tal direito a privacidade se sim em que consiste como pode existir um direito de impedir através da força que Silva dissemine uma informação que ele possui seguramente tal direito não pode existir Silva é proprietário do seu próprio corpo e portanto tem o direito de propriedade sobre a informação que ele tem dentro de sua mente incluindo seus conhecimentos a respeito de Rodrigues e portanto ele possui o direito colorário de publicar e disseminar esta informação em suma como no caso do direito humano a liberdade de expressão certamente não existe um direito à privacidade exceto o direito de proteger a sua propriedade de invasões o único direito de privacidade é o direito de proteger a sua propriedade da invasão de outra pessoa resumindo ninguém tem o direito de arrombar a casa de outra pessoa ou de grampear a linha telefônica de alguém o grampo telefônico é propriamente um crime não por causa de alguma vaga e confusa invasão de um direito à privacidade mas porque ele é uma invasão do direito de propriedade da pessoa que é grampeada na legislação atual americana os tribunais fazem distinção entre as pessoas públicas que judicialmente não possuem o direito à privacidade quanto a serem mencionadas nos meios de comunicação de massa e pessoas privadas que são consideradas possuidoras deste direito porém estas distinções são totalmente falaciosas para o libertário todos têm o mesmo direito sobre sua pessoa e sobre os bens que ele encontra herda ou compra e é ilegítimo fazer distinções em relação aos direitos de propriedade entre dois grupos de pessoas se existisse algum tipo de direito à privacidade então simplesmente ser mencionado frequentemente na imprensa dificilmente justificaria ser completamente privado deste direito não o único caminho adequado é sustentar que ninguém possui nenhum direito à privacidade espúrio ou o direito de não ser mencionado publicamente ao mesmo tempo todos possuem o direito de proteger sua propriedade contra invasões ninguém pode ter um direito de propriedade sobre a informação contida na cabeça de outra pessoa há alguns anos documentos do quase Waitergate e do Pentágono trouxeram à tona questões como a privacidade os privilégios de um jornalista e o direito de saber do público será que um jornalista por exemplo deveria ter o direito de não revelar suas fontes de informação no tribunal muitas pessoas sustentam que os jornalistas têm este direito baseando-se em a nos privilégios especiais de confidencialidade que supostamente cabem aos jornalistas advogados médicos padres e psicanalistas e ou em B no direito de saber do público e por conseguinte na mais abrangente informação possível que puder ser disseminada na imprensa e todavia deveria estar claro a esta altura que estas duas afirmações são espúrias no segundo ponto nenhuma pessoa ou grupo de pessoas e portanto o público tem o direito de saber qualquer coisa eles não têm nenhum direito a informação que outras pessoas possuem e se recusam a disseminar pois se um homem tem o direito absoluto de disseminar a informação que está dentro de sua cabeça ele também tem o direito corolário de não disseminar esta informação não existe nenhum direito de saber existe apenas o direito do conhecedor de disseminar sua informação ou de se manter em silêncio e nenhuma profissão em particular seja ela jornalista ou médico pode reivindicar qualquer direito particular de confidencialidade que não é possuído por mais ninguém os direitos à liberdade e à propriedade devem ser universais a solução para o problema da fonte do jornalista na verdade reside no direito do conhecedor qualquer conhecedor de se manter em silêncio de não disseminar informação se ele assim quiser consequentemente não apenas jornalistas e médicos mas todo mundo deveria ter o direito de não revelar suas fontes ou de permanecer em silêncio no tribunal ou em qualquer outro lugar e na verdade isto é o outro lado da moeda da nossa restrição anterior contra o poder de intimação compulsória ninguém deveria de modo algum ser forçado a testemunhar não apenas contra si próprio como presente na quinta emenda como também contra ou em favor de qualquer outra pessoa o próprio testemunho compulsório é o mal maior em todo este problema há no entanto uma exceção ao direito de ousar e disseminar a informação que alguém tem dentro de sua cabeça a saber se ela foi passada por outra pessoa como uma propriedade condicional ao invés de absoluta assim suponha que Bueno permita a entrada de Gomes em sua casa e mostre para ele uma invenção que até então ele mantinha em segredo mas somente sob a condição de que Gomes mantenha essa informação secreta neste caso Bueno não concedeu a Gomes a propriedade absoluta sobre o conhecimento de sua invenção mas a propriedade condicional com Bueno conservando a propriedade do poder de disseminar a informação de sua invenção se Gomes divulgar a invenção mesmo assim ele estará violando o direito de propriedade residual de Bueno de disseminar a informação da invenção e é portanto nesse sentido um ladrão as violações de direito autoral da lei comum são equivalentes a uma violação de contrato e a um roubo de propriedade pois suponha que Bueno crie uma ratoeira de excelente qualidade e a venda bastante mas grave em cada ratoeira direitos autorais reservado ao senhor Bueno ele não está vendendo o direito de propriedade completa em cada ratoeira mas o direito de se fazer o que quiser com a ratoeira exceto vendê-la ou vender uma cópia idêntica a outra pessoa o direito de Bueno de vender a ratoeira é conservado em perpetuidade por Bueno consequentemente se Gomes comprasse uma das ratoeiras e fabricasse e vendesse modelos idênticos ele estaria violando o seu contrato e o direito de propriedade de Bueno e portanto poderia ser processado por roubo deste modo nossa teoria de direitos de propriedade inclui a inviolabilidade do direito autoral contratual uma objeção comum é a seguinte tudo bem deveria ser crimes Gomes produzir e vender a ratoeira de Bueno mas suponha que alguém diferente Barros que não tenha feito nenhum contrato com Bueno veja por acaso a ratoeira de Gomes reproduza e venda a réplica porque ele deveria ser processado a resposta é que como no caso de nossa crítica aos instrumentos negociáveis ninguém pode adquirir um título de propriedade sobre alguma coisa superior a que já tenha sido dada ou vendida Gomes não possuía o direito de propriedade pleno sobre sua ratoeira de acordo com seu contrato com Bueno mas somente todos os direitos exceto o de vendê-la ou de vender uma réplica então o título de Barros sobre a ratoeira a propriedade sobre as ideias que tem em sua cabeça não podem ser maior do que os de Gomes e portanto ele também seria um violador da propriedade de Bueno mesmo que ele próprio não tenha firmado o contrato vigente nota de rodapé extremamente importante para uma refutação desta posição de Hotbar veja Stefan Kinsella contra a propriedade intelectual eu tenho audiobook aqui no canal vou deixar linkado também link do pdf e tudo mais fecha nota claro que podem existir algumas dificuldades na execução efetiva do direito de propriedade de Bueno a saber que assim como em todos os casos de supostos roubos ou outros crimes todo réu é inocente até que se prove o contrário seria necessário que Bueno provasse que Barros Gomes não seria um problema teve acesso a sua ratoeira e que não tenha inventado este tipo de ratoeira por si só de forma e caminhos independentes pela natureza das coisas é mais fácil provar que alguns produtos são produtos únicos de mentes individuais do que outros então se Silva tem o direito absoluto de disseminar informação sobre Rodrigues ainda estamos presumindo que a informação seja correta e o direito colorário de se manter em silêncio em relação a esta informação então a fortiori ele certamente também tem o direito de ir a Rodrigues e de receber um pagamento em troca de não disseminar esta informação em resumo Silva tem o direito de chantagear Rodrigues como em todas as trocas voluntárias ambas as partes se beneficiam de tal troca Silva recebe dinheiro e Rodrigues obtém o serviço de Silva não disseminar a informação sobre ele a qual ele não deseja ver outras pessoas possuindo o direito de chantagear pode ser deduzido do direito geral de propriedade sobre a pessoa e a informação e o direito de disseminar ou não disseminar esta informação como o direito de chantagear pode ser negado além disso como o professor Walter Block vigorosamente salientou a respeito de fundamentos utilitários a consequência de ilegalizar a chantagem por exemplo de impedir que Silva propusesse a venda de seu silêncio a Rodrigues seria um incentivo para Silva disseminar sua informação já que ele está coercivamente impedido de vender seu silêncio o resultado seria um aumento na disseminação de informações depreciativas de forma que Rodrigues ficará em uma situação pior com a proibição da chantagem do que ele teria ficado caso a chantagem tivesse sido permitida deste modo escreve Block abre citação afinal o que é chantagem chantagem é a oferta de um negócio ela é a oferta de se trocar alguma coisa normalmente o silêncio por algum outro bem normalmente dinheiro se a oferta do negócio da chantagem é aceito então o chantagem mantém seu silêncio e o chantageado paga a quantia de dinheiro combinada se a oferta de chantagem é rejeitada então o chantagem pode exercer seu direito de liberdade de expressão e talvez anunciar e divulgar o segredo a única diferença entre um fofoqueiro e um linguarudo e o chantagemista é que o chantagemista irá se abster de falar por um preço de certo modo o fofoqueiro ou o linguarudo são muito piores do que o chantagemista pois o chantagemista pelo menos dá a você a chance de calá-lo o linguarudo e o fofoqueiro apenas vão e divulgam o segredo uma pessoa que tenha um segredo que queira manter estará em situação muito melhor ser um chantagemista ao invés de um fofoqueiro ou um linguarudo ter o segredo com o linguarudo ou o fofoqueiro conforme dissemos tudo está perdido com o chantagemista tem-se apenas a ganhar ou na pior das hipóteses a não ficar em situação pior seu preço pedido pelo chantagemista por seu silêncio vale menos que o segredo o detentor no segredo irá pagar e aceitar o menor de dois males ele irá ganhar a diferença para ele entre o valor do segredo e o preço do chantagemista é somente no caso de o chantagemista pedir mais do que o valor do segredo que então a informação é divulgada mas neste caso o chantageado não está em situação pior com o chantagemista do que com o fofoqueiro inveterado então de fato é difícil quantificar a difamação sofrida pelo chantagemista ao menos quando comparado ao fofoqueiro que é normalmente dispensado com um leve desdém fecha a citação existem outros problemas menores e menos importantes com a condenação de um contrato de chantagem suponha que nos casos acima ao invés de Silva ir a Rodrigues com uma oferta de silêncio Rodrigues tendo escutado que Silva possui a informação e que tem intenção de publicá-la visite Silva e ofereça comprar o silêncio dele será que este contrato deveria ser ilegal e se sim por que mas se a oferta de Rodrigues deveria ser legal enquanto a de Silva é ilegal será que deveria ser ilegal para Silva recusar a oferta de Rodrigues e então pedir mais dinheiro com o preço de seu silêncio e além disso será que deveria ser ilegal para Silva sutilmente deixar Rodrigues saber que ele tem a informação e que pretende publicá-la e então deixar Rodrigues fazer a oferta mas como este ato de simplesmente deixar Rodrigues saber antecipadamente poderia ser considerado ilegal ou antes será que isso não poderia ser interpretado como um simples ato de cortesia a Rodrigues as águas vão ficando cada vez mais turvas e o apoio pela condenação de contratos de chantagem especialmente para os libertários que acreditam em direitos de propriedade torna-se cada vez mais inconsistente naturalmente se Silva e Rodrigues firmassem um contrato de chantagem e então Silva violasse o contrato publicando a informação de alguma maneira então Silva teria roubado a propriedade de Rodrigues seu dinheiro e poderia ser processado como no caso de qualquer outro ladrão que tenha agredido contra os direitos de propriedade ao violar um contrato mas quanto a isso não há nada de exclusivo nos contratos de chantagem ao contemplar a lei de uma sociedade livre portanto o libertário deve ter em mente que as pessoas agem dentro de um sistema de direitos de propriedade absolutos e dentro das condições do mundo ao redor desses direitos em qualquer dado momento em qualquer troca qualquer contrato que eles fazem eles acreditam que estarão em situação melhor ao realizar a troca consequentemente todos estes contratos são produtivos ao colocá-los ao menos em perspectiva em uma situação melhor do que estavam e obviamente todos estes contratos voluntários são legítimos ilícitos na sociedade livre confirmamos então a legitimidade ou direito de Silva disseminar informação sobre Rodrigues de manter-se em silêncio sobre a informação ou de firmar um contrato com Rodrigues para vender seu silêncio até aqui presumimos que a informação de Silva seja correta suponha no entanto que a informação seja falsa e que Silva saiba que ela é será que Silva tem o direito de disseminar a informação falsa de Rodrigues em resumo será que calúnia e difamação deveriam ser ilegais na sociedade livre e todavia mais uma vez como elas poderiam ser Silva tem um direito de propriedade às ideias e opiniões em sua própria cabeça ele também tem um direito de propriedade de publicar qualquer coisa que ele queira e disseminá-la ele tem o direito de propriedade de dizer que Rodrigues é um ladrão mesmo se souber que isso é falso e de então publicar e vender esta declaração a opinião contrária e as bases atuais para defender que calúnia e difamação especialmente de falsas declarações sejam ilegais é a de que todo homem possui um direito de propriedade sobre sua própria reputação que a falsidade de Silva prejudica esta reputação e que portanto as difamações de Silva são invasões dos direitos de propriedade de Rodrigues sobre sua reputação e deveriam ser ilegais porém mais uma vez numa análise mais detalhada esta é uma opinião falaciosa pois todo mundo como temos afirmado possui seu próprio corpo ele tem um direito de propriedade sobre a sua própria mente e sua própria pessoa mas uma vez que todo homem possui sua própria mente ele não pode portanto possuir as mentes de quaisquer outros e não obstante a reputação de Rodrigues não é nenhuma entidade física nem algo contido dentro ou em sua própria pessoa a reputação de Rodrigues é simplesmente uma função das crenças e atitudes subjetivas a respeito dele contidas nas mentes de outras pessoas mas já que estas são crenças nas mentes de outros Rodrigues não pode de modo algum possuir ou controlá-las legitimamente Rodrigues não pode ter nenhum direito de propriedade sobre as crenças e as mentes de outras pessoas consideremos as implicações reais de se acreditar em um direito de propriedade sobre a reputação de alguém suponha que Bueno tenha criado uma ratoeira e então Pérez aparece como a melhor imediatamente a reputação de excelência em ratoeiras de Bueno decai acentuadamente a média que os consumidores mudam suas atitudes e suas compras e passam a comprar a ratoeira de Pérez será que podemos então deixar de dizer que sobre o princípio da teoria da reputação Pérez prejudicou a reputação de Bueno e que podemos então deixar de afirmar que é ilegal Pérez competir com Bueno se não por que não ou será que deveria ser ilegal Pérez fazer publicidade e anunciar para o mundo que sua ratoeira é melhor na verdade obviamente as atitudes e ideias subjetivas das pessoas em relação a alguém ou a seu produto irão oscilar continuamente e por isso é impossível para Bueno estabilizar a sua reputação através de coerção tentar isso certamente seria imoral e agressivo contra o direito de propriedade de outras pessoas então tornar ilegal a competição de alguém ou tornar ilegal a difusão de informações difamatórias falsas sobre alguém ou sobre o produto de alguém é uma conduta agressiva e criminosa logicamente podemos prontamente reconhecer a fragrante imoralidade de se difamar falsamente outra pessoa mas mesmo assim devemos preservar o direito legal de qualquer um fazer isso pragmaticamente de novo esta situação pode muito bem contribuir para o benefício das pessoas que são difamadas pois na situação atual em que as difamações falsas são proibidas por lei a pessoa comum tende a acreditar que todas as notícias depreciativas divulgadas sobre as pessoas são verdadeiras caso contrário elas receberiam processos por calúnia e difamação esta situação discrimina os pobres já que as pessoas mais pobres são menos propensas a levar adiante na justiça um processo contra difamadores consequentemente as reputações das pessoas mais pobres estão sujeitas a sofrer mais hoje quando a difamação é proibida do que elas estariam se a difamação fosse legítima pois nesta sociedade libertária uma vez que todos saberiam que histórias falsas são legais haveria muito mais ceticismo por parte dos leitores e ouvintes que iriam exigir muito mais provas e acreditar menos em histórias depreciativas do que acreditam hoje além disso o sistema atual discrimina as pessoas pobres de outra forma pois seus próprios discursos são restritos já que eles tem menos tendência a disseminar uma informação verdadeira mais depreciativa sobre os ricos por medo de verem instaurado contra eles custosos processos por calúnia e difamação portanto a proibição da difamação prejudica as pessoas de recursos limitados de duas maneiras ao aumentar a chance de elas serem vítimas de calúnias e ao dificultar suas próprias disseminações de informações precisa a respeito dos ricos finalmente se qualquer um tem o direito de conscientemente espalhar falsas informações difamatórias a respeito de outra pessoa então a fortiori logicamente qualquer um tem o direito de disseminar aquele grande número de declarações sobre os outros que estão naquela zona nebulosa em que não é nem claro nem certo se as declarações são verdadeiras ou falsas capítulo 17 o suborno assim como no caso da chantagem o suborno tem recebido uma crítica invariavelmente negativa e geralmente assume-se que o suborno deveria ser considerado ilegal mas será que isso é necessariamente verdade? Examinemos um típico contrato de suborno suponha que Toledo queria fornecer produtos para a campanha XYZ a fim de obter o fornecimento ele paga uma propina a Gregório o responsável pelas compras da companhia é difícil enxergar o que Toledo teria feito de ilegal segundo a lei libertária na verdade tudo o que ele fez foi abaixar o preço cobrado da companhia XYZ ao pagar o abatimento a Gregório do ponto de vista de Toledo teria sido a mesma coisa se ele cobrasse um preço mais baixo de uma vez embora presumivelmente ele não tenha feito isso porque os executivos da XYZ ainda assim não compraria os materiais dele mas as resoluções internas da companhia XYZ não são da incumbência de Toledo no que lhe diz respeito ele simplesmente reduziu o seu preço para a companhia e com isso ganhou o contrato a ação ilícita aqui é ao contrário tão somente a conduta de Gregório aquele que aceitou a propina pois o contrato de emprego de Gregório com seus empregadores implicitamente requer que ele compre produtos usando toda a sua destreza nos interesses da companhia ao invés disso ele violou seu contrato com a companhia XYZ ao não atuar como seu agente adequado pois por causa da propina ou ele comprou de uma firma com quem ele não teria negociado se não fosse por causa dela ou ele pagou por um preço um pouco mais alto do que precisava por causa da quantia de seu desconto em qualquer um dos casos Gregório violou seu contrato e invadiu os direitos de propriedade de seus empregadores No caso de subornos portanto não há nada de ilegítimo a respeita do subornador porém há muito de ilegítimo a respeita do subornado aquele que recebe a propina Legalmente deveria ser um direito de propriedade pagar uma propina mas aceitar uma não é somente o recebidor de um suborno que deveria ser processado Em contraste os socialistas tendem a considerar aquele que oferece o suborno mais repreensível de alguma maneira como se estivesse de algum modo corrompendo aquele que aceita Desta forma eles negam o livre-arbítrio e a responsabilidade de cada indivíduo por suas próprias ações Vamos agora usar nossa teoria para analisar o problema do jabá que reiteradamente surge em programas de rádio que tocam músicas populares Em um típico escândalo de jabá uma gravadora suborna um DJ para tocar a música A Presumivelmente o DJ ou simplesmente não teria tocado a música A ou teria tocado menos vezes Portanto a música A está sendo tocada às custas das músicas B C e D que teriam sido tocadas mais frequentemente se o DJ tivesse avaliado as músicas puramente de acordo com seu próprio gosto e com o gosto do público Com certeza em um sentido moral o público está tendo sua confiança na sinceridade do DJ traída Esta confiança revela-se ser uma tolice mas o público não tem nenhum direito de propriedade sobre o programa de rádio e, portanto, eles não têm nenhuma reclamação legal na questão Eles receberam o programa sem custo As outras gravadoras os produtores das músicas B, C e D também foram lesados já que seus produtos não foram tocados tão frequentemente Mas eles também não têm nenhum direito de propriedade no programa e não têm nenhum direito de dizer ao DJ o que tocar Será que os direitos de propriedade de alguém foram agredidos com o recebimento de suborno pelo DJ? Sim Pois assim como no caso do responsável por compra subornado o DJ violou-se a obrigação contratual com seu empregador seja ele o dono da estação ou o patrocinador do programa de tocar aquelas músicas que, em sua opinião mais satisfariam o público Consequentemente o DJ violou a propriedade do dono da estação ou do patrocinador Mais uma vez é o DJ que aceitou o jabá que fez algo de criminoso e que merece ser processado mas não a gravadora que pagou a propina Além disso se a gravadora tivesse subornado diretamente o empregador seja o dono da estação ou o patrocinador então não haveria ocorrido nenhuma violação do direito de propriedade de ninguém e, portanto propriamente nenhuma questão de ilegalidade Claro o público poderia facilmente se sentir enganado caso a verdade se viesse à tona e tenderia a passar a sintonizar outras estações e ouvir programas de outro patrocinador E, quanto ao caso de anúncios indevidos onde um patrocinador paga pelo programa e outra companhia paga o produtor do programa para anunciar seu próprio produto novamente o direito de propriedade que estaria sendo violado é aquele do patrocinador que paga pelo tempo e que está portanto no direito de ter anúncios exclusivos no programa O violador de sua propriedade não é a companhia independente que paga o suborno mas o produtor que viola seu contrato com o patrocinador ao aceitá-lo Capítulo 18 O Boicote Um boicote é uma tentativa de persuadir outras pessoas a não se envolverem com algumas pessoas ou firma específica seja suspendendo as relações sociais ou concordando em não comprar os produtos da firma Moralmente um boicote pode ser usado por motivos absurdos repreensíveis louváveis ou neutros Ele pode ser usado por exemplo para tentar persuadir as pessoas a não comprar as uvas de produtores não sindicalizados ou a não comprar as uvas de produtores sindicalizados Do nosso ponto de vista a questão importante a respeito do boicote é que ele é puramente voluntário um ato de tentativa de persuasão e portanto que ele é um instrumento de ação perfeitamente legal e lícito De novo como no caso da difamação um boicote pode muito bem diminuir o número de clientes de uma firma e portanto reduzir o valor da propriedade mas tal ato ainda é um exercício perfeitamente legítimo da liberdade de expressão e dos direitos de propriedade se vamos achar se vamos achar qualquer boicote em particular bom ou mal isso depende de nossos valores morais e de nossa atitude perante um objetivo ou atividade concretos mas um boicote é legítimo intrinsecamente se temos a sensação de que um certo boicote é moralmente repreensível então está dentro dos direitos daqueles que se sentem assim de organizarem um contraboicote para persuadir os consumidores do contrário ou de boicotar os boicotadores tudo isso faz parte do processo de disseminação de informação e de opinião dentro do sistema de direitos de propriedade privada além disso os boicotes secundários também são legítimos apesar de serem proibidos por nossas atuais leis trabalhistas no boicote secundário os sindicatos trabalhistas tentam persuadir os consumidores a não comprar de firmas que negociam com firmas não sindicalizadas entre parêntes originalmente boicotadas novamente em uma sociedade livre deveria ser direito deles tentar esta persuasão assim como é o direito de seus oponentes reagir com um boicote contrário desta forma é o direito da liga da decência tentar organizar um boicote de filmes pornográficos assim como seria o direito das forças opostas boicotar aqueles que cedem ao boicote da liga o que é particularmente interessante aqui é que o boicote é um dispositivo que pode ser usado por pessoas que desejam tomar providência contra aqueles que se engajaram em atividades que consideramos lícitas porém imorais deste modo enquanto as firmas não sindicalizadas a pornografia a calúnia ou qualquer outra coisa deveriam ser legais em uma sociedade livre deveria ser igualmente legal o direito daqueles que consideram tais atividades moralmente repulsivas de organizarem boicotes contra quem se envolve nessas atividades qualquer ação seria legal na sociedade libertária contanto que ela não invada os direitos de propriedade sejam de autopropriedade ou de bens materiais e isto incluiria boicotes contra tais atividades ou contra boicotes contra boicotadores a questão é que a coerção não é a única ação que pode ser tomada contra aquilo que alguém considere ser uma atividade ou uma pessoa imorais existem também certas ações voluntárias e persuasivas como o boicote uma questão muito mais complexa é se fazer piquete seria uma forma legítima de apregoar um boicote em uma sociedade livre obviamente uma multidão fazendo um piquete que bloqueia a entrada ou a saída de um prédio seria uma conduta criminosa e invasiva dos direitos de propriedade assim como seriam as greves de braços cruzados e as ocupações que forçadamente ocupam a propriedade de outros também seria invasivo o tipo de piquete em que manifestantes ameacem a pessoa que cruzarem a linha do piquete um caso claro de intimidação pela ameaça de violência mas mesmo o caso de piquetes pacíficos é uma questão complexa pois mais uma vez ela envolve o uso de ruas estatais e como no caso de comícios ou de manifestações de rua geralmente o governo não pode tomar uma decisão que não seja arbitrária entre os direitos dos pagadores de impostos de usar as ruas estatais para manifestar sua causa e o direito do dono do prédio e das pessoas em trânsito a igualmente usarem a rua novamente é impossível decidir deste modo como eliminar conflitos e assegurar os direitos de uma maneira bem definida se por outro lado as ruas em frente ao prédio do piquete fossem possuídas por proprietários privados então estes proprietários teriam o direito absoluto de decidir se os manifestantes poderiam usar suas ruas da maneira que eles considerassem adequada de modo similar certos recursos dos empregadores como a lista negra uma forma de boicote seria legal na sociedade livre antes do Norris la Guardia acto de 1931 era legal para os empregadores despedirem os empregados que se organizavam em sindicato e de circular entre os outros empregadores listas negras dessas pessoas também seria legal o contrato em que o empregado se compromete a não ser sindicalizar contrato Yellow Dog outro recurso anterior ao Norris la Guardia acta neste contrato o empregado e o empregador concordam que se o primeiro se tornar membro de um sindicato o empregador pode demiti-lo imediatamente capítulo 19 os direitos de propriedade e a teoria dos contratos o direito de propriedade implica no direito de firmar contratos referente a esta propriedade de doá-la ou de trocar títulos de propriedade pela propriedade de outra pessoa defensores fiéis do direito de se firmar contratos consideram que o próprio contrato é algo absoluto e portanto firma que todo contrato voluntário qualquer que seja deve ser legalmente executável na sociedade livre o erro deles é não conseguir perceber que o direito de contrato deriva-se completamente do direito de propriedade privada e que consequentemente os únicos contratos executáveis entre parênteses por exemplo aqueles endossados pela sanção da correção legal deveriam ser aqueles em que o descumprimento das obrigações contratuais por uma das partes implica em roubo de propriedade da outra parte em resumo um contrato só poderia ser executável quando seu descumprimento é um roubo implícito de propriedade mas isto só pode ser verdadeiro se considerarmos que os contratos validamente executáveis só existem onde títulos de propriedade já tiverem sido transferidos e portanto onde o descumprimento das obrigações contratuais signifique que a propriedade da outra parte é retida pela parte faltosa sem o consentimento do primeiro roubo implícito portanto esta teoria genuinamente libertária de contratos executáveis tem sido chamada de teoria de contratos de transferência de títulos exemplifiquemos este ponto suponha que Silva e Lopes assinem um contrato onde Silva entrega mil dólares para Lopes no presente momento em troca de uma nota promissória em que Lopes concorda em pagar para Silva mil e cem dólares dentro de um ano suponha que quando chega a data combinada um ano depois Lopes se recusa a pagar porque este pagamento deveria ser agora obrigatório sobre a lei libertária a lei existente que será tratada em maiores detalhes a seguir basicamente afirma que Lopes tem que pagar mil e cem dólares porque ele prometeu pagar e que esta promessa estabelece na mente de Silva a expectativa de que ele receberia o dinheiro nossa alegação aqui é que meras promessas não são uma transferência de títulos de propriedade que por mais que manter uma promessa possa muito bem ser considerado algo moral em um sistema libertário não é e não pode ser a função da lei entre parênteses isto é violência legal impor a moralidade entre parênteses neste caso o cumprimento de promessas nossa alegação aqui é que Lopes tem que pagar a Silva mil e cem dólares porque ele já havia concordado em transferir o título e que não o pagamento significa que Lopes é um ladrão que ele roubou a propriedade de Silva em resumo a transferência original de mil dólares de Silva não era absoluta mas condicional condicionada ao pagamento de mil e cem dólares por Lopes em um ano e que portanto o não pagamento é um roubo implícito da propriedade justa de Silva por outro lado examinemos as implicações da hora prevalecente teoria de contratos de promessas ou expectativas suponha que A prometa se casar com B B dá seguimento aos planos de casamento incorrendo nos custos de se preparar para o casamento no último minuto A muda de ideia violando desta forma seu suposto contrato qual deveria ser o papel de uma agência de compulsão legal em uma sociedade libertária logicamente aquele que acredita absolutamente na teoria dos contratos de promessa teria que pensar da seguinte maneira A voluntariamente prometeu a B que ele ou ela se casaria com o outro isto cria a expectativa de casamento na mente do outro logo este contrato deve ser imposto A deve ser obrigada a se casar com B até onde sabemos ninguém estendeu a teoria da promessa tão longe assim o casamento compulsório é uma forma de escravidão involuntária tão clara e evidente que nenhum teórico muito menos nenhum libertário estendeu a lógica até este ponto evidentemente a liberdade e a escravidão involuntária são totalmente incompatíveis na verdade são diametralmente opostos mas por que não uma vez que todas as promessas devem ser contratos executáveis todavia uma forma mais branda de se compelir tais promessas de casamento tem sido empregada para não dizer defendida em nosso sistema legal o velho litígio de quebra de promessa obrigava o violador de sua promessa a pagar pelos prejuízos daquele que teve algo prometido para si a pagar pelas despesas incorridas devido às expectativas que ele teve mas embora isso não chegue ao ponto de escravidão involuntária é igualmente inválido pois não pode existir propriedade sobre as promessas ou expectativas de alguém estes são apenas estados mentais subjetivos que não envolvem transferências de títulos e portanto não envolvem roubo implícito logo eles não deveriam ser executáveis e nos últimos anos os litígios de quebra de promessa ao menos deixariam de ser confirmados pelos tribunais o que é importante é que embora a imposição de prejuízos não seja considerada pelos libertários tão deplorável quanto a imposição compulsória do serviço prometido ela deriva do mesmo princípio inválido analisemos mais profundamente o nosso argumento de que meras promessas ou expectativas não deveriam ser executáveis a razão fundamental é que a única transferência válida de títulos de propriedade na sociedade livre é o caso onde a propriedade é de fato e pela natureza do homem alienável pelo homem toda propriedade física que uma pessoa possui é alienável isto é na realidade natural ela pode ser doada ou transferida para a posse e para o controle de outra pessoa eu posso doar ou vender para outra pessoa meus sapatos minha casa meu dinheiro e etc mas há certas coisas vitais que na realidade natural e pela natureza do homem são inalienáveis isto é elas não podem de fato ser alienadas mesmo que voluntariamente especificamente uma pessoa não pode alienar sua vontade mais particularmente seu controle sobre sua própria mente e corpo todo homem tem o controle sobre sua própria vontade de pessoa e ele está poderíamos assim dizer preso a esta propriedade inerente e inalienável uma vez que sua vontade e seu controle sobre sua própria pessoa são inalienáveis então seus direitos de controlar esta pessoa e vontade também o são esta é a base para a famosa posição da declaração da independência americana de que os direitos naturais do homem são inalienáveis ou seja eles não podem ser entregues mesmo se a pessoa desejar ou como Williamson Evers destaca abre citação as defesas filosóficas dos direitos humanos são fundamentadas na realidade natural de que todo homem é o proprietário de sua própria vontade pagar direitos como os de propriedade e de liberdade contratual que são baseados no princípio da absoluta autopropriedade da vontade e então usar estes direitos derivados para destruir suas próprias funções é filosoficamente inválido nota de rodapé renunciar a liberdade é renunciar a qualidade de homem aos direitos de humanidade e mesmo aos próprios deveres não há indenização possível para aquele que renuncia a tudo tal renúncia é incompatível com a natureza do homem é privar de toda moralidade os próprios atos e de toda a liberdade a vontade enfim é uma convenção vã e contraditória estipular por um lado uma autoridade absoluta doutro uma obediência sem limites será evidente que não se está obrigado a nada para com aquele de quem se pode exigir tudo e esta condição sem equivalência não representa em si a nulidade de ação mas que direito é o meu e este meu direito contra minha pessoa não será uma palavra vazia e sem sentido ou resumindo se o homem vende a si próprio como escravo então o senhor sendo um senhor absoluto teria então o direito de confiscar o montante que ele entregou para comprá-lo fecha a nota fecha a citação antes da nota assim explica-se a inegibilidade na teoria libertária de contratos de escravidão voluntária suponha que Silva faça o seguinte acordo com a cooperação Lopes Silva pelo resto de sua vida irá obedecer todas as ordens sob quaisquer circunstâncias que a corporação Lopes quiser estabelecer já na teoria libertária não há nada que impeça Silva de fazer este acordo de servir a cooperação Lopes e de obedecer as ordens dela indefinidamente o problema surge quando em algum momento posterior Silva muda de ideia e decide partir será que dele deveria ser cobrado a sua prévia promessa voluntária nossa alegação é de que a promessa de Silva não era um contrato válido entre parênteses isto é executável não há transferência de títulos no acordo de Silva porque o controle dele sobre seu próprio corpo é inalienável uma vez que este controle não pode ser alienado o acordo não era um contrato válido e portanto não deveria ser executável o acordo de Silva era uma mera promessa a qual pode-se dizer ele é moralmente obrigado a cumprir mas que não deveria ser legalmente obrigado na verdade forçar esta promessa seria uma escravidão muito mais coerciva do que o casamento compulsório considerado acima mas será que se deveria ao menos se exigir que Silva pagasse pelos prejuízos da corporação Lopes calculados calculados de acordo com as expectativas de toda uma vida de serviços que a corporação Lopes adquiriu novamente a resposta deve ser não Silva não é um ladrão implícito ele não reteve nenhuma propriedade da corporação Lopes pois ele sempre reteve o título de propriedade sobre seu próprio corpo e pessoa o que dizer das expectativas frustradas da corporação Lopes a resposta deve ser a mesma do caso da noiva ou do pretendente desapontados a vida sempre é incerta sempre arriscada algumas pessoas são melhores empreendedoras e outras são piores isto é previsoras de futuras ações humanas e de eventos do mundo é sobre o noivo ou noiva em potencial ou a corporação Lopes sobre quem o risco deve propriamente incidir nesta questão se suas expectativas são frustradas bem então eles foram maus previsores neste caso e se lembrarão da experiência quando forem lidar com Silva ou com o quebrador da promessa de casamento no futuro se meras promessas ou expectativas não podem ser executáveis mas apenas contratos que transferem títulos de propriedade podemos visualizar a aplicação da teoria de contratos contratária em um importante caso da vida real será que os desertores do exército merecem anistia total por suas ações? os libertários por serem contrários ao serviço militar obrigatório pois é uma escravidão compulsória não veem problemas em demandar a total exoneração de conscritos desertores mas e quanto aos alistados que se alistaram no exército voluntariamente? os teóricos da promessa devem rigorosamente defender tanto a punição dos desertores quanto os seus retornos às forças armadas os teóricos da transferência de títulos pelo contrário sustentam que todo homem possui o direito inalienável de controlar seu próprio corpo e vontade uma vez que ele tem este controle inalienável como um fato da natureza e portanto que o alistamento era uma mera promessa que não pode ser executável já que todo homem tem o direito de mudar de ideia a qualquer momento a respeito da disposição de seu corpo e vontade na América Contemporânea fora a evidente exceção das forças armadas todos tem o direito de largar seus empregos independentemente de qualquer promessa ou contrato que tenha feito previamente porém infelizmente os tribunais ao passo que se recusam a compelir desempenhos pessoais específicos em um acordo empregatício proíbem no trabalhador de trabalhar em uma tarefa similar para outro empregador pelos termos do acordo se alguém assinou um acordo para trabalhar como engenheiro para Aramco por 5 anos e ele então larga o emprego ele fica proibido pelos tribunais de trabalhar para um empregador similar pelo resto dos 5 anos deve estar claro a esta altura que a proibição deste emprego está a apenas um passo de distância da escravidão compulsória direta e que isso deveria ser completamente inadmissível em uma sociedade libertária então os empregadores não possuem nenhum recurso contra os que mudam de ideia claro que possuem eles podem se assim quiserem voluntariamente concordar em colocar o trabalhador incorreto em uma lista negra e se recusar a empregá-lo isto está perfeitamente de acordo com seus direitos em uma sociedade livre o que não está de acordo com seus direitos é usar violência para impedi-lo de trabalhar voluntariamente para outra pessoa mas um recurso seria permissível suponha que Silva ao fazer seu acordo de uma vida inteira de obediência voluntária à corporação Lopes receba em troca um milhão de dólares como pagamento por estes serviços futuros esperados então claramente a corporação Lopes não transferiu o título de um milhão de dólares de forma absoluta mas condicionada a prestação de uma vida de serviços Silva tem o direito absoluto de mudar de ideia mas ele não tem o direito de ficar com os um milhão de dólares se ele fizer isso ele será um ladrão de propriedade da corporação Lopes ele deve então ser forçado a devolver os um milhão de dólares mais juros pois claro o título ao dinheiro era e continua sendo alienável analisemos agora um caso aparentemente mais complicado suponha que um famoso ator de cinema concorde em aparecer em uma determinada sala de cinema em certa data por alguma razão qualquer ele não comparece será que ele deveria ser obrigado a aparecer naquela data ou em alguma data futura certamente que não pois isso seria escravidão compulsória será que ele deveria ser obrigado a ao menos compensar os danos da sala de cinema pela publicidade e por outras despesas incorridas por eles devido a antecipação de sua aparição novamente não pois o seu acordo era uma mera promessa relativa a sua vontade inalienável a qual ele tem o direito de mudar a qualquer momento em outras palavras já que o autor do cinema ainda não recebeu nenhuma propriedade dos donos da sala ele não cometeu nenhum roubo entre parênteses não roubou nada dos donos e de ninguém mais e portanto ele não pode ser obrigado a pagar pelos prejuízos o fato de que os donos da sala possam ter feito planos e investimentos consideráveis na expectativa de que o ator mantivesse o acordo pode ser lastimável para os donos mas este é propriamente o risco deles os donos da sala não deveriam esperar que o ator fosse obrigado a pagar pela sua má previsão e por seu empreendedorismo falho os donos pagam o preço por depositarem tanta confiança no ator pode ser considerado mais moral manter promessas do que quebrá-las mas qualquer obrigação coercitiva de tal código moral uma vez que isto vai além da proibição de roubo e agressão é por si só uma invasão dos direitos de propriedade do ator de cinema e portanto inadmissível em uma sociedade livre novamente claro que se o ator recebeu um pagamento adiantado dos donos da sala então caso ele retenha o dinheiro sem cumprir sua parte do contrato isto seria um roubo implícito da propriedade dos donos e portanto o ator deve ser obrigado a devolver o dinheiro para os utilitaristas assustados com as consequências desta doutrina deveria ser mencionado que muitos se não todos os problemas poderiam ser facilmente superados em uma sociedade libertária se os benefícios de uma promessa requeressem no acordo inicial uma fiança de descumprimento daquele que promete em resumo se os donos da sala quisessem evitar o risco de um não comparecimento eles poderiam se recusar a assinar o acordo a não ser que o ator concordasse em depositar a mencionada fiança no caso de não comparecimento neste caso o ator ao concordar com seu comparecimento futuro concorda também em transferir certa quantia de dinheiro aos donos da sala no caso dele não comparecer uma vez que o dinheiro logicamente é alienável e uma vez que este contrato iria satisfazer nosso critério de transferência de título este seria um contrato perfeitamente válido e executável pois o que o ator estaria dizendo é se eu não comparecer na sala de cinema x em tal data eu por este meio transfiro a partir desta data a seguinte quantia aos donos da sala se ele não entregar a fiança de descumprimento acordada ele cometerá então um roubo implícito da propriedade dos donos porém se eles não tomarem a precaução de exigir esta fiança como parte do acordo então eles devem sofrer as consequências aliás em um importante artigo Simpson indicou que as fianças por descumprimento eram a prática comum durante a idade média e no início do período moderno não apenas para serviços pessoais mas para todos os contratos incluindo vendas de terra e débitos em dinheiro estas finanças evoluíram no mercado até se converterem em uma penalidade voluntária ou em fianças de descumprimento nas quais o contratante se compromete a pagar geralmente o dobro do que ele devia no caso do não pagamento do seu débito ou do descumprimento do seu contrato na data combinada a penalidade voluntariamente contraída servia como um incentivo para ele cumprir seu contrato assim se A concordou em vender uma parte de sua terra em troca de B consentir com o pagamento de um preço em dinheiro cada um obrigava-se a pagar certa quantia geralmente o dobro do valor de sua obrigação contratual no caso de não pagamento no caso de um débito em dinheiro alguém que devia mil dólares concordava em pagar dois mil ao credor se ele deixasse de pagar mil dólares até certa data entre parênteses ou mais ou mais segurosamente a obrigação de pagar dois mil dólares era condicionada ao pagamento de mil dólares do devedor até certa data por isso o termo fiança condicional de descumprimento no exemplo acima de um contrato para realizar serviços pessoais suponha que o não comparecimento do ator acarrete ao dono da sala dez mil dólares em prejuízos neste caso o ator assinaria ou executaria uma fiança penal de descumprimento concordando em pagar vinte mil dólares ao dono do cinema se ele não comparecer neste tipo de contrato o dono do cinema está protegido e não há imposição inapropriada de uma mera promessa entre parênteses claro que a penalidade consentida não tem que ser o dobro do valor estimado ela pode ser qualquer quantia assentida pelas partes contratantes a quantia em dobro se tornou costume na Europa medieval e no início da Europa moderna no decorrer de seu artigo Simpson revisa a explicação histórica ortodoxa do desenvolvimento da lei de contrato moderna a visão de que a teoria da vontade de basear a imposição de um contrato em uma mera promessa ainda que com compensação era necessária para fornecer um sistema funcional de execução de contratos em suplementos aos brutos conceitos de direitos de propriedade do direito comum pois Simpson mostra que o surgimento do contrato ou da promessa verbal cuja quebra está sujeita a ação de perdas e danos nos séculos 16 e 17 na Inglaterra não foi o resultado de uma nova atenção dedicada aos contratos do mundo dos negócios mas sim algo que surgiu como consequência da substituição das fianças de descumprimento que embora tivessem atendido as necessidades dos negócios de maneira bem satisfatória por séculos já haviam entrado em um rápido declínio de fato Simpson mostra que a fiança de descumprimento provou ser um instrumento flexível extraordinário para o tratamento de acordos e contratos fossem eles complexos ou simples e a fiança de descumprimento era formal ou suficiente para precaver contra fraudes e ainda simples ou suficiente para ser exercida convenientemente nas transações comerciais além disso durante os séculos em que foi aplicada quase nenhum credor levou aos tribunais um processo por perdas mediante uma ação de indenização já que as perdas haviam sido fixadas antecipadamente no próprio contrato como Simpson descreve abre citação era portanto evidentemente atrativo do ponto de vista dos credores que fosse fixada no contrato antecipadamente uma penalidade especialmente quando a alternativa era estimativa do valor dos prejuízos pelos jurados fecha citação mas por que houve o declínio do sistema de fianças de descumprimento porque os tribunais começaram a se recusar a impor estas obrigações por qualquer que tenha sido a razão se por um equivocado humanitarismo ou por razões mais sinistras de privilégios especiais os tribunais começaram a se negar a levar em consideração a seriedade daquelas cláusulas e de sua capacidade de obrigar a cumprir os contratos nos termos descritos pois a fiança significava que por qualquer imperfeição no cumprimento não se incorria na totalidade da pena a princípio durante a era elisabetana os tribunais dos chanceleres começaram a intervir para socorrer os devedores entre parênteses o fiador em casos de extrema dificuldade no começo do século 17 este socorro havia sido estendido para todos os casos em que infortúnios acometiam o devedor e em que ele pagava a quantia acordada um pouco atrasado nesses casos ele só tinha que pagar o principal quantia contraída mais o que o tribunal decidisse que fossem perdas razoáveis evitando assim a exigência de se pagar a penalidade combinada a intervenção foi se ampliando nos anos subsequentes até que finalmente nos anos da década de 1660 e começo de 1670 os tribunais dos chanceleres simplesmente tornaram o pagamento de penalidades totalmente ilegal qualquer que fosse o contrato e apenas exigiam que o devedor ou fiador negligente pagasse o principal mais os custos de juros bem como as perdas razoáveis estimadas pelo próprio tribunal esta regra foi adotada rapidamente pelos tribunais do direito comum na década de 1670 e então foi formalizada e regularizada pelos estatutos na virada do século XVIII naturalmente já que as penalidades vinculadas não eram mais executadas pelos tribunais a instituição da fiança de descumprimento penal rapidamente desapareceu a lastimável supressão destas fianças de descumprimento foi o resultado de uma teoria de imposição de contratos equivocada que os tribunais adotaram originalmente a saber que o propósito da imposição era compensar o credor pela inadimplência do devedor isto é para deixá-lo tão bem quanto ele estaria caso não tivesse feito o contrato nos séculos anteriores os tribunais consideravam que a compensação consistia em obrigar a força o pagamento da fiança de descumprimento então ficou muito fácil para que os tribunais mudassem de ideia e decidissem que as perdas estimadas pelos tribunais eram compensações o suficiente aliviando a crueldade da penalidade voluntariamente estipulada a teoria da imposição de contratos não deveria ter relação alguma com compensações seu propósito deveria ser sempre o de impor os direitos de propriedade e de precaver contra o roubo implícito da quebra de contratos com transferência de títulos de propriedade alienáveis a defesa de títulos de propriedade e somente tal defesa é que é o dever das agências impositoras da lei Simpson escreve com grande discernimento sobre abre citação atenção entre duas ideias por um lado temos a ideia de que a verdadeira função das instituições contratuais é a de certificar o tanto quanto possível que os acordos sejam executados entre parênteses por exemplo mediante a execução forçosa das fianças penais por descumprimento por outro lado temos a ideia de que é suficiente para a lei proporcionar compensações por perdas sofridas pelo descumprimento de acordos fecha citação este segundo ponto de vista limita imensamente o entusiasmo com que os cumprimentos são requeridos além disso em contratos de serviços pessoais abre parênteses como a doa ator no exemplo acima um valor positivo é anexado ao direito de quebrar o contrato desde que a parte omissa seja forçada a pagar uma compensação e os contratos de doação será que eles deveriam ser legalmente executáveis novamente a resposta depende da existência de uma mera promessa ou de uma verdadeira transferência de títulos ter ocorrido no acordo obviamente se a diz para b por meio deste eu lhe dou 10 mil dólares então o título ao dinheiro foi transferido e a doação é executável a além disso não pode depois exigir o dinheiro de volta como se fosse um direito dele por outro lado se a diz prometo-lhe dar 10 mil dólares daqui a um ano então isto é uma mera promessa aquilo que costumava ser chamado de um nandum pactum no direito romano e portanto não é adequadamente executável o recebedor deve assumir o risco de o doador manter sua promessa ou não mas se pelo contrário a diz a b por meio deste acordo em transferir 10 mil dólares para você daqui a um ano então isto é uma transferência declarada de título em uma data futura e deveria ser executável deve ser enfatizado que isto não é um simples jogo de palavras embora em alguns casos possa muito bem dar essa impressão pois a questão importante sempre está em jogo o título da propriedade alienada foi transferido ou foi feita uma mera promessa no primeiro caso o acordo é executável porque a não entrega da propriedade transferida é roubo no segundo caso é uma mera promessa que não transferiu títulos de propriedade uma promessa que pode ser moralmente obrigatória mas que não pode ser legalmente obrigatória para aquele que fez a promessa Hobbes não estava fazendo um mero jogo de palavras quando corretamente escreveu o seguinte abre citação as palavras sozinhas se pertencerem ao tempo futuro e se encerrarem uma simples promessa são sinais insuficientes de uma doação e portanto não são obrigatórias porque se forem do tempo futuro como por exemplo amanhã darei são sinal de que ainda não dei e de que consequentemente meu direito não foi transferido continuando em minha posse até o momento em que eu transferir por algum outro ato mas se as palavras forem do tempo presente ou do passado como por exemplo dei ou dou para ser entregue amanhã nesse caso meu direito de amanhã é abandonado hoje três pontinhos e há uma grande diferença na significação das palavras três pontinhos entre quero que isto seja teu amanhã e dar-te-ei isto amanhã porque a primeira maneira de falar indica um ato de vontade presente ao passo que a segunda indica um ato da vontade futura portanto a primeira frase estando no presente transfere um direito futuro e a segunda que é do futuro não transfere nada fecha a citação vamos aplicar agora as teorias contrastantes a um puro acordo de adoação ao invés de a um acordo de troca um avô promete apagar a faculdade de seu neto depois de um ou dois anos na faculdade o avô seja por ter tido prejuízos em seu negócio ou por qualquer outra razão decide revogar sua promessa por causa da promessa o neto incorreu em várias despesas para organizar sua carreira educacional e abriu mão de outro emprego será que o neto deveria ser capaz de obrigar o cumprimento da promessa do avô através de ações legais em nossa teoria de transferência de título o neto não tem nenhum direito sobre as propriedades do avô uma vez que o avô sempre reteve o título sobre seu dinheiro uma mera promessa desfeita não pode conferir nenhum título como também não o pode qualquer expectativa subjetiva daquela a quem algo foi prometido os custos incorridos pelo neto são justamente seu próprio risco empresarial claro que por um lado se o avô transferiu o título então ele seria de propriedade do neto que deveria ser capaz de mover ação judicial para defender sua propriedade esta transferência teria ocorrido se o avô tivesse escrito por meio deste transfiro 8 mil dólares a você o neto ou escrito por meio deste transfiro 2 mil dólares a você a cada uma das seguintes datas 1º de setembro 1975 1º de setembro 1976 e etc por outro lado no modelo de contratos de expectativas existem duas possibilidades variantes ou o neto teria uma reivindicação legal executável sobre o avô por causa de uma mera promessa ou o neto teria uma reivindicação sobre as despesas que ele incorreu devido às expectativas da promessa ser cumprida suponha no entanto que a declaração original do avô não tenha sido uma simples promessa mas uma troca condicional por exemplo que o avô concordou em pagar por toda a faculdade do neto contanto que ele entregasse relatórios de progresso semanais ao avô neste caso de acordo com nossa teoria de transferência de títulos o avô fez uma transferência de títulos condicional concordando em transferir o título no futuro contanto que o neto realize certos serviços se o neto na prática realizasse estes serviços e continuasse a realizá-los então o pagamento pela faculdade seria sua propriedade e ele deveria estar legalmente no direito de cobrar de seu avô de acordo com a nossa teoria proposta a fraude seria legitável perante a lei sim porque a fraude é o descumprimento de um acordo voluntário com transferência de propriedade e é portanto roubo implícito se por exemplo a vende para b um pacote que a diz conter um rádio mas que contém apenas um monte de sucata então a pagou o dinheiro de b e não cumpriu as condições combinadas para esta transferência a entrega de um rádio portanto a roubou a propriedade de b o mesmo se aplica ao descumprimento da garantia de qualquer produto se por exemplo o vendedor afirmar que o conteúdo de certo pacote inclui 5 onças do produto x e isto não for verdade então o vendedor pegou o dinheiro sem cumprir os termos do contrato ele na realidade roubou o dinheiro do comprador neste caso também as garantias de produto seriam legalmente executáveis não porque elas são promessas mas porque elas descrevem uma das condições do contrato se a condição não está de acordo com a descrição do vendedor então ocorreu fraude e consequentemente roubo implícito seriam as leis de falência permitidas em um sistema legal libertário é óbvio que não pois as leis de falência compelem a exoneração dos débitos voluntariamente contraídos por um devedor e por isso invadem os direitos de propriedade do credor o devedor que se recusa a pagar seu débito roubou a propriedade do credor seu devedor é capaz de pagar mas esconde seus recursos então seu nítido ato de roubo é agravado pela fraude mas mesmo se o devedor não for capaz de pagar ele ainda roubou a propriedade do credor ao não realizar a entrega da propriedade do credor que foi combinada a função do sistema legal deveria ser então impor ao devedor o pagamento do por exemplo embargo forçado dos rendimentos futuros do devedor pelo débito mais os prejuízos e juros sobre o débito progressivo as leis de falência que perdoam o débito em desobediência aos direitos de propriedade do credor praticamente conferem ao devedor uma licença para roubar na era pré-moderna o devedor inadimplente era geralmente tratado como um ladrão e forçado a pagar à medida que fosse obtendo renda sem dúvida a pena de prisão foi muito além da punição proporcional e por isso era excessiva mas ao menos as antigas vias legais colocavam a responsabilidade em seu devido lugar no devedor mas que cumprisse suas obrigações contratuais e para que realizasse a transferência da propriedade devida ao credor proprietário um historiador da lei de falência americana embora defensor dessas leis reconheceu que elas passam por cima dos direitos de propriedade dos credores abre citação fecha citação na defesa pelas leis de falência o economista utilitarista pode responder que uma vez que estas leis são conhecidas o credor sabe o que pode vir a acontecer com ele que ele compensa este risco extra com juros mais altos e que portanto as ações sob a lei de falência não deveriam ser consideradas expropriações da propriedade do credor é verdade que o credor conhece as leis antecipadamente e que ele irá cobrar juros mais altos para compensar pelo risco resultante no entanto este portanto não procede de maneira alguma independentemente da prevenção e do conhecimento antecipados as leis de falência ainda são violações e consequentemente expropriações dos direitos de propriedade dos credores existe toda uma variedade de situações no mercado onde possíveis vítimas podem ser capazes de se precaver de modo que minimizem os prejuízos causados a eles pelo roubo institucionalizado o roubo não se torna mais moral ou legítimo por causa destas recomendáveis precauções além do mais o mesmo argumento utilitarista poderia ser usado em relações a crimes como o assalto ou o arrombamento ao invés de deplorar crimes contra donos de loja em algumas áreas da cidade poderíamos então argumentar como os economistas utilitaristas assim no fim das contas os donos de lojas sabiam o que estavam fazendo antecipadamente antes de abrirem a loja eles sabiam dos altos índices de criminalidade naquele lugar e estavam então aptos a ajustar seus seguros e suas práticas comerciais de acordo com estes fatos será que devemos dizer portanto que o roubo aos lojistas não deve ser lamentado nem mesmo considerado fora da lei resumindo crime é crime e invasões de propriedade são invasões de propriedade por que razão estes prudentes donos de propriedade que tomam certas medidas de precaução para amenizar os efeitos de possíveis crimes deveriam ser penalizados sendo destituídos de uma defesa legal para sua propriedade justamente possuídas por que deveria a lei penalizar a virtude da prudência o problema dos devedores inadimplentes pode ser abordado de outra forma o credor reconhecendo o esforço honesto do devedor de pagar o que deve pode voluntariamente decidir perdoar parte ou toda a dívida neste ponto é importante destacar que em um sistema libertário que defenda os direitos de propriedade cada credor pode perdoar somente a sua própria dívida pode somente renunciar a sua própria reivindicação de propriedade ao devedor não pode existir então nenhuma situação legal em que uma maioria de credores com pele uma menoria a perdoar as suas próprias reivindicações o perdão voluntário de um débito pode acontecer depois da ocorrência da inadimplência ou pode ser incorporado junto ao contrato de débito original neste caso A poderia emprestar a B mil dólares hoje em troca de mil dólares dentro de um ano ficando estabelecido que dadas certas condições de insolvência inevitável A perdoaria B de parte ou de todo este débito presumivelmente A cobraria juros mais altos para compensar o risco adicional de insolvência mas o ponto importante é que nestas legítimas situações de perdão a liberação do débito foi consentida voluntariamente ou no acordo original ou após a inadimplência pelo próprio credor O perdão voluntário assume o status filosófico legal de uma doação do credor ao devedor Muito estranhamente enquanto os teóricos da transferência de títulos veem esta doação como um acordo válido e perfeitamente legítimo para transferir o título do dinheiro de um credor a um devedor a doutrina legal atual tem questionado a validade de tal acordo de perdão como um contrato obrigatório pois na teoria atual um contrato obrigatório deve ser uma promessa trocada por uma conta prestação e no caso do perdão o credor não recebe nenhuma compensação em troca mas o princípio de transferência de títulos não vê nenhum problema no perdão a ação do credor no sentido de liberar uma reivindicação é semelhante a uma ação de transferência comum em qualquer um dos casos a ação nada mais é que o consentimento manifestado do dono dos direitos outro ponto importante em nosso modelo de transferência de títulos uma pessoa deveria poder vender não somente o título pleno de posse da propriedade mas também parte dessa propriedade retendo o resto para si ou para outros a quem ele doe ou venda parte daquele título deste modo conforme vimos acima o direito autoral da lei comum é justificado com o autor ou o editor vendendo todos os direitos a sua propriedade exceto o direito de revendê-la similarmente válidas executáveis seriam as convenções restritivas a propriedades nas quais por exemplo um construtor vende todos os direitos a uma casa e terreno a um comprador exceto o direito de construir uma casa acima de certa altura ou diferente de certo design a única ressalva é que deve existir sempre algum proprietário ou proprietários de todos os direitos sobre alguma determinada propriedade no caso de uma convenção restritiva por exemplo deve haver algum dono do direito reservado de construir uma edificação alta senão o próprio construtor então alguém que tenha comprado ou recebido este direito se o direito reservado foi abandonado e nenhuma pessoa existente ou possui então pode-se considerar que o dono da casa se apropriou originalmente deste direito e pode então ir em frente e construir a edificação alta as convenções e outras restrições em resumo não podem simplesmente acompanhar a propriedade para sempre sobrepujando com isso os desejos de todos os donos vivos desta propriedade esta ressalva torna impossível que a herança inalienável seja um direito executável sob este fideicomisso um dono de propriedade poderia deixar de herança a terras a seus filhos e netos com a ressalva de que nenhum futuro dono poderia vender a terra para alguém fora da família entre parênteses uma escritura típica do feudalismo mas isto significaria que os donos vivos não poderiam vender a propriedade eles seriam governados pela mão morta do passado mas todos os direitos sobre qualquer propriedade devem estar nas mãos de pessoas vivas pode ser considerado uma exigência moral os descendentes manterem a terra na família mas isso não pode ser considerado uma obrigação legal propriamente dita os direitos de propriedade só podem ser conferidos a pessoas vivas e desfrutados por elas há pelo menos um caso em que o modelo de expectativas prometidas enfrenta uma grave contradição interna dependendo da parte da teoria que alguém enfatizar se é a parte da promessa ou a das expectativas este é o problema legal que questiona se a compra invalida ou aluguel ou não deste modo suponha que Silva possua uma extensão de terra ele arrenda a terra para Lopes por 5 anos no entanto logo em seguida Silva vende a terra para Roque será que Roque é obrigado a obedecer os termos do arrendamento ou será que ele pode remover Lopes imediatamente sob a teoria da promessa somente Silva fez a promessa de arrendar a terra Roque não prometeu isso e portanto Roque não é obrigado a respeitar o arrendamento sob a teoria de expectativas o acordo de arrendamento criou expectativas em Lopes de que a terra seria dele por 5 anos portanto pelos primeiros fundamentos a compra invalida o aluguel enquanto que no modelo de expectativas isto não ocorre assim no entanto a teoria de transferência de títulos evita este problema no nosso modelo Lopes o arrendatário possui o uso de propriedade pelo período contratual do arrendamento ou uso da propriedade por 5 anos foi transferido a Lopes portanto Roque não pode invalidar o arrendamento entre parênteses claro a não ser que a invalidação do aluguel nestas condições estivesse explicitamente incluída como uma condição do arrendamento Há uma implicação de nossa teoria de transferência de títulos de importância primordial por ser contrária à teoria da promessa de contratos válidos e executáveis deve ficar claro que a teoria de transferência de títulos liquida imediatamente todas as variantes da teoria do contrato social usadas como uma justificação para o Estado deixando de lado o problema histórico de que se tal contrato social algum dia ocorreu deveria ser evidente que o contrato social seja ele a renúncia roubesiana de todos os direitos de alguém a renúncia loquiana do direito de autodefesa ou qualquer outro foi uma mera promessa de comportamentos futuros entre parentes vontade futura não foi de maneira alguma a renúncia de títulos sobre uma propriedade alienável com certeza nenhuma promessa passada pode comprometer gerações posteriores nem sequer pode comprometer a própria pessoa que fez a promessa a atual lei de contratos é uma mistura rudimentar das abordagens da transferência de títulos e da expectativas de promessa com o modelo de expectativas predominando sobre a influência do positivismo legal e do pragmatismo do século 19 e 20 uma teoria libertária de direitos naturais e de direitos de propriedade deve portanto reconstituir a lei de contratos nas bases apropriadas da transferência de títulos entre colchetes aqui teria uma quantidade enorme de nota de rodapé eu recomendo você pegar o livro vai estar na página 217 o pdf está na descrição fecha colchetes capítulo 20 situações de vida ou morte é frequentemente dito que a existência de situações extremas ou de vida ou morte refuta qualquer teoria de direitos absolutos de propriedade ou aliás de quaisquer direitos de autopropriedade afirma-se que uma vez que qualquer teoria de direitos individuais parece entrar em colapso ou funcionar insatisfatoriamente nestas felizmente raras situações não pode haver de maneira alguma por conseguinte qualquer conceito de direitos invioláveis em uma típica situação devida ou morte em um bot salva-vidas há digamos oito lugares no barco que se desconectou de um navio afundando e há mais de oito pessoas querendo se salvar quem então deve decidir quem deve ser salvo e quem deve morrer e o que acontece então com o direito de autopropriedade ou como algumas pessoas costumam dizer com o direito à vida abre parênteses o direito à vida é uma fraseologia falaciosa uma vez que ele poderia implicar que o direito à vida de A pode envolver justamente uma violação da vida e propriedade de outra pessoa isto é do direito à vida de B e de suas extensões lógicas um direito de autopropriedade tanto de A quanto de B evita esses tipos de confusões fecha parênteses em primeiro lugar uma situação de vida ou morte dificilmente é um teste válido para uma teoria de direitos ou para qualquer teoria moral os problemas de uma teoria moral em tais situações extremas não invalidam uma teoria para situações normais em qualquer esfera da teoria moral tentamos conceber uma ética para o homem baseada em sua natureza e na natureza do mundo e isso quer dizer precisamente a natureza normal o modo que a vida normalmente é e não situações raras e anormais uma máxima sábia da lei exatamente por esta razão é a de que casos difíceis geram leis ruins estamos tentando elaborar uma ética para o modo como o homem vive habitualmente no mundo afinal não estamos interessados em elaborar uma ética focada em situações que são raras extremas e quase nunca encontradas nota de rodapé um ponto pragmático relacionado com a raridade do caso do bot salva-vidas é que conforme sabemos pela ciência econômica um regime de direitos de propriedade e de economia de livre mercado resultaria em um mínimo dessas situações devido ao morte um mínimo de casos onde mais de uma pessoa está lutando por um recurso escasso para sobreviver uma economia de direitos de propriedade e de livre mercado aumenta o padrão de vida de todas as pessoas e até amplia seus campos e limites de escolha com isso harmonizando a liberdade com a abundância e reduzindo tais situações extremas ao mais baixo nível humanamente possível porém temos que reconhecer que este tipo de argumento utilitarista não responde satisfatoriamente as questões de direito e justiça tem uma recomendação de um artigo acho para ler aqui mas está em inglês eu não consegui falar a pronúncia dele então você vai na página 221 da ética da liberdade você vai encontrar essa nota de rodapé fecha a nota para ilustrar nosso ponto peguemos um exemplo de fora da esfera dos direitos de propriedade ou dos direitos em geral um exemplo de dentro da esfera de valores éticos comuns a maioria das pessoas reconheceria o princípio de que é ético um pai salvar seu filho de um afogamento porém na mesma hora nosso cético da vida ou morte poderia aparecer e lançar este desafio ahá mas suponha que dois de seus filhos estão se afogando e você pode salvar apenas um qual filho você iria escolher e o fato de que você teria que deixar um filho morrer não refuta o próprio princípio moral de que você deveria salvar seu próprio filho do afogamento duvido que muitos eticistas descartem a necessidade ou o princípio moral de se salvar um filho pelo fato de ele não poder ser plenamente aplicado em uma situação devida ou morte dessas então por que razão o caso devida ou morte deveria ser diferente na esfera dos direitos na verdade em uma situação devida ou morte num barco salva-vidas aparentemente temos uma guerra de todos contra todos e a princípio parece não haver como aplicar nossa teoria de autopropriedade ou de direitos de propriedade porém no exemplo citado a razão para isso é que o direito de propriedade até então estava mal definido pois a questão vital aqui é quem é o dono do barco se o dono do barco ou seu representante por exemplo o capitão do navio morreram no naufrágio e se antes do naufrágio ele não deixou regras estabelecidas a respeito da alocação dos assentos em uma situação crítica dessas então o barco salva-vidas pode ser considerado ao menos temporariamente devido a emergência abandonado e portanto sem dono neste ponto entram em campo nossas regras para uma propriedade sem dono a saber que os recursos sem dono tornam-se propriedade da primeira pessoa que se apostar deles resumindo as primeiras oito pessoas que chegarem ao barco são em nossa teoria os donos e usuários adequados do barco qualquer um que os jogue para fora do barco comete então um ato de agressão ao violar o direito de propriedade do apropriador original que ele joga para fora do barco após retornar para a costa então o agressor está sujeito a ser processado por seu ato de violação do direito de propriedade bem como talvez por assassinato da pessoa que ele retirou do barco não é verdade que este princípio de apropriação original sanciona uma disputa insana pelos assentos no barco salva-vidas disputa talvez mas deveria ser mencionado que a disputa não deve claro ser violenta já que qualquer força física usada contra outra pessoa para impedir sua apropriação original é um ato de ataque criminoso contra ela e a agressão não pode ser usada para estabelecer um direito de apropriação original abre parênteses assim como um possível apropriador original não pode usar força para impedir alguma outra pessoa de obter um lote de terra primeiro fecha parênteses para aqueles que acreditam que este princípio de apropriação original é excessivamente cruel podemos responder a que nós já estamos em uma situação intolerávelmente cruel e felizmente rara onde nenhuma solução será mais humana ou confortante e b que qualquer outro princípio de alocação seria verdadeiramente intolerável o consagrado princípio de mulheres e crianças primeiro é com certeza moralmente intolerável com base em qual princípio de justiças os homens têm seus direitos a vida ou autopropriedade inferiores aos de mulheres e crianças o mesmo vale para a visão de que mentes superiores deveriam ser salvas às custas das inferiores sem contar a desconcertante objeção de quem irá decidir quem é superior ou inferior e através de qual critério esta visão implica que o superior tem direito de viver às custas do inferior e isto viola qualquer conceito de direitos iguais e torna qualquer ética para a raça humana impossível nota de rodapé em 1884 um tribunal britânico rejeitou a alegação de necessidade pela qual a defesa pretendeu justificar o assassinato e o canibalismo de um garoto náufrago por vários de seus companheiros adultos o juiz lord coleridig perguntou quem deve ser o juiz deste tipo de necessidade por qual escala o valor comparativo das vidas deve ser medido deve ser a força o intelecto ou o que é claro que o princípio deixa para aquele que se beneficia dele determinar a necessidade que irá justificar que ele deliberadamente tire a vida de outro para salvar a sua própria fecha a nota um resultado muito mais claro do caso do barco salva-vidas ocorre quando os donos ou seus representantes ainda estão vivos ou quando o deixaram com antecedência regras estabelecidas para a alocação pois neste caso nossa teoria diz que o direito de alocar espaço em um barco salva-vida pertence ao dono do barco ele pode escolher aplicar esta alocação de várias maneiras seja por ordem de chegada mulheres e crianças primeiros ou o que for mas embora possamos discordar da moralidade de seu critério devemos reconhecer seu direito de fazer a alocação da maneira que ele quiser novamente qualquer interferência forçada na alocação do dono por exemplo jogando pessoas para fora de seus espaços determinados é no mínimo um ato de invasão do direito de propriedade pelo qual o agressor pode ser rechaçado imediatamente e pelo qual o agressor poderia estar sujeito a ser processado nossa teoria de direitos de propriedade absolutos é portanto a saída mais satisfatória ou no mínimo a menos insatisfatória do trágico exemplo do barco salva-vidas uma versão ainda mais rigorosa do caso do barco salva-vidas e uma onde não há dúvidas sobre quem tem a posse prévia do barco salva-vidas ocorre quando dois náufragos estão lutando por uma tábua que só aguenta uma pessoa será que se aplica até mesmo aqui o conceito de agressão e de direito de propriedade sim pois mais uma vez nosso princípio de direitos de propriedade de apropriação original entra em campo isto é a primeira pessoa que chegar a tábua é a dona dela durante a ocasião e a segunda pessoa ao jogá-la para fora é no mínimo um violador da propriedade do primeiro e está também talvez sujeito a ser processada por um ato de assassinato novamente nenhuma das duas pessoas pode usar força contra a outra para impedir que ela chegue à tábua pois isto seria um ato de agressão física contra esta pessoa pode surgir a seguinte objeção a nossa teoria que uma teoria de direitos de propriedade ou mesmo de autopropriedade é estabelecida de acordo com as condições em que o homem sobrevive e prospera neste mundo e que portanto neste tipo de situação extrema onde um homem enfrenta a escolha de ou salvar a si mesmo ou violar os direitos de propriedade do dono do barco salva-vidas ou no exemplo acima do apropriador original do barco é ridículo esperar que ele desista de sua vida em nome do princípio abstrato de direitos de propriedade devido a este tipo de consideração muitos libertários que normalmente acreditam nos direitos de propriedade os enfraquecem seriamente em favor da alegação contextualista de que dado uma escolha entre sua vida e agredir contra a propriedade ou mesmo a vida de alguém é moral para ele cometer agressão e que portanto em tal situação estes direitos de propriedade não existem mais erro aqui da parte dos libertários contextualistas é confundir a questão do curso moral da ação da pessoa numa situação trágica como esta com a questão totalmente diferente de se considerar se o apoderamento do espaço do barco ou da tábua através da força constitui uma invasão do direito de propriedade de alguém ou não pois nós não estamos ao construir uma teoria de liberdade e propriedade isto é uma ética política interessados em todos os princípios morais pessoais não estamos com a presente teoria preocupados se é moral ou imoral para alguém mentir ser uma boa pessoa desenvolver suas habilidades ou ser gentil ou mesquinho com seus vizinhos estamos interessados neste tipo de discussão somente com aquelas questões éticas políticas como o papel apropriado da violência a esfera dos direitos ou as definições de criminalidade e agressão se é moral ou imoral para Silva o sujeito excluído pelo dono da tábua ou do barco salvar vidas forçar outra pessoa para fora do barco ou se ao invés disso ela deveria morrer heroicamente não é a nossa preocupação e não é do interesse de uma teoria de ética política o ponto crucial é que mesmo se o libertário contextualista dissesse que dado o contexto trágico Silva deveria jogar alguém para fora do barco para salvar sua própria vida ele ainda estaria cometendo no mínimo uma invasão de direitos de propriedade e provavelmente também o assassinato da pessoa que foi jogada para fora de modo que mesmo se alguém disser que ele deveria tentar salvar sua vida tomando a força um assento no barco salva-vidas ele ainda estaria segundo nossa visão sujeito a ser processado como um criminoso invasor do direito de propriedade e talvez como um assassino também depois de ele ser condenado seria o direito do dono do barco salva-vidas ou do herdeiro da pessoa que foi jogada para fora absolver Silva perdoá-lo devido a circunstâncias extraordinárias mas também seria direito deles não perdoar e descarregar sobre ele toda a força de seus direitos legais para puni-lo mais uma vez nosso interesse nesta teoria são os direitos do caso sem entrar no mérito de se uma pessoa deve ou não escolher voluntariamente exercer seus direitos em nossa visão o dono da propriedade ou o herdeiro do morto teriam um direito de processar e de exigir uma punição adequada ao agressor a falácia dos contextualistas é confundir as considerações de moralidade pessoais e individuais com a questão dos direitos do caso então o direito de propriedade continua a ser absoluto mesmo na tragédia de uma situação de vida ou morte do barco salva-vidas além disso se o dono do barco salva-vidas Souza está sofrendo uma agressão por parte de Silva e tem o direito de processar Silva mais tarde logo ele também tem o direito de imediatamente usar a força para repelir a agressão de Silva se Silva tentasse usar a força para apropriar-se antes dos outros de um lugar no barco salva-vidas Souza ou sua agência de defesa contratada certamente teria o direito de usar a força física para repelir o ato invasivo de Silva para resumir a aplicação de nossa teoria em situações extremas se um homem agride outra pessoa ou propriedade para salvar a sua própria vida ele pode ou não estar agindo moralmente ao fazer isso isto não é de maneira alguma de nosso interesse neste trabalho independentemente de sua ação ser moral ou imoral por qualquer critério ele ainda é um agressor criminoso da propriedade de outro e está dentro dos direitos da vítima repelir esta agressão através da força e de mais tarde processar o agressor pelo seu crime capítulo 21 os direitos dos animais tem sido uma tendência crescente nos últimos tempos estender o conceito de direitos dos seres humanos para os animais e declarar que uma vez que os animais possuem todos os direitos dos humanos logo é inadmissível isto é nenhum homem tem o direito de matá-los ou comê-los logicamente existem muitas complicações com este posicionamento incluindo como se deve chegar a algum critério sobre quais animais ou seres humanos vivos devem ser incluídos na esfera de direitos e quais deixar de fora entre parênteses por exemplo não existem muitos teóricos que iriam tão longe quanto Albert Schweitzer e negariam o direito de qualquer um pisar em uma barata e se a teoria fosse estendida além de seres conscientes para todos os seres vivos como bactérias e plantas a raça humana iria extinguir-se rapidamente fecha parênteses mas a falha fundamental na teoria de direitos dos animais é muito mais básica e efetiva pois a declaração dos direitos humanos não é propriamente uma simples declaração emotiva os indivíduos possuem direitos não porque nós sentimos que eles deveriam possuí-los mas em virtude de uma análise racional da natureza do homem e do universo em resumo o homem tem direitos porque eles são direitos naturais eles são fundamentados na natureza do homem a capacidade individual do homem de escolha consciente a necessidade que ele tem de usar sua mente e sua energia para adotar objetivos e valores para decifrar o mundo para buscar seus fins para sobreviver e prosperar sua capacidade e necessidade de se comunicar e interagir com outros seres humanos e de participar da divisão do trabalho em suma o homem é um animal racional e social nenhum outro animal ou ser possui esta habilidade de raciocinar de fazer escolhas conscientes de transformar seu ambiente a fim de prosperar ou de colaborar conscientemente com a sociedade e na divisão do trabalho deste modo enquanto os direitos naturais como temos enfatizado são absolutos há um sentido no qual eles são relativos eles são relativos à espécie humana uma ética de direitos para a raça humana é precisamente isto para todos os homens sem levar em consideração raça credo cor ou sexo mas exclusivamente para a espécie humana a passagem bíblica foi perspicaz ao dizer que ao homem foi dado ou como dizemos no direito natural o homem tem o domínio sobre todas as espécies da terra a lei natural é necessariamente limitada à espécie além disso pode-se verificar que o conceito de uma ética de espécie é parte da natureza do mundo ao se contemplar as atividades das outras espécies na natureza chamar a atenção para o fato de que os animais no fim das contas não respeitam os direitos dos outros animais não é apenas uma brincadeira é a condição do mundo e de todas as espécies naturais que eles vivam de se alimentar de outras espécies a sobrevivência entre as espécies é uma questão de dentes e garras com certeza seria um absurdo dizer que o lobo é mal porque ele apenas existe por devorar e agredir ovelhas galinhas e etc o lobo não é um ser mal que agride outras espécies ele está simplesmente seguindo a lei natural de sua própria sobrevivência é similar para o homem é tão absurdo dizer que os homens agridem vacas e lobos quanto dizer que os lobos agridem ovelhas além disso se um lobo ataca um homem e o homem o mata seria um absurdo dizer que o lobo era um agressor malévolo ou que o lobo devia ser punido por seu crime e todavia estas seriam as implicações de se estender uma ética de direitos naturais aos animais qualquer conceito de direitos de criminalidade de agressão só pode se aplicar a ações de um homem ou grupo de homens contra outros seres humanos e quanto ao problema do marciano se algum dia descobrirmos e fizermos contato com seres de outro planeta poder-se-ia dizer que eles possuem os direitos dos seres humanos isso dependeria da natureza deles se nossos hipotéticos marcianos fossem como seres humanos conscientes racionais capazes de se comunicar conosco e participar da divisão do trabalho então presumivelmente eles também possuiriam os direitos agora restritos aos humanos mas por outro lado suponha que os marcianos também tenham as características a natureza dos lendários vampiros e que só poderiam viver se alimentando de sangue humano neste caso independentemente de sua inteligência os marcianos seriam nossos inimigos mortais e não poderíamos considerar que a eles seriam designados os direitos da humanidade novamente seriam inimigos mortais não por serem agressores perversos mas por causa das necessidades e das exigências da natureza deles que inevitavelmente conflitaria com a nossa natureza há na verdade uma justiça bruta no ditado popular que diz que nós reconheceremos os direitos dos animais assim que eles os solicitarem o fato de que animais obviamente não podem requerer os seus direitos é parte de suas naturezas e parte da razão pela qual eles claramente não são equivalentes aos seres humanos nem possuem os direitos deles e se for objetado que os bebês também não podem requerê-los a resposta logicamente é que bebês são futuros adultos humanos enquanto os animais obviamente não são parte 3 Estado versus liberdade capítulo 22 a natureza do Estado até agora neste livro desenvolvemos uma teoria de liberdade e de direitos de propriedade e esboçamos o código legal que seria necessário para defender estes direitos o que dizer do governo do Estado qual o seu papel apropriado se é que tem algum a maioria das pessoas incluindo a maioria dos teóricos políticos acredita que uma vez que se admita a importância ou até a necessidade vital de alguma atividade particular do Estado tal como o fornecimento de um código legal está se admitindo pelo próprio fato a necessidade do próprio Estado o Estado de fato realiza muitas funções importantes e necessárias da provisão da lei ao fornecimento da polícia e de bombeiros da construção e manutenção das ruas à entrega de correspondência mas isto de forma alguma demonstra que apenas o Estado pode realizar estas funções ou que ele de fato as realize toleravelmente bem suponha por exemplo que existam muitas barracas de melão concorrendo em uma determinada vizinhança então um dos vendedores de melão Silva utiliza violência para expulsar todos os seus concorrentes da vizinhança desse modo ele empregou violência para estabelecer um monopólio coercitivo sobre a venda de melões em uma determinada extensão territorial será que isto significa que a utilização de violência de Silva para estabelecer e manter seu monopólio foi essencial para o fornecimento de melões na vizinhança certamente não pois além dos concorrentes atuais haveria também os concorrentes em potencial caso Silva abrandasse tanto a ameaça como o uso da violência além disso a ciência econômica demonstra que Silva sendo monopolista coercitivo tenderá a realizar seus serviços de uma maneira mais cara e ineficiente já que os consumidores são privados da escolha de qualquer alternativa possível ademais se um grupo surgisse pedindo a abolição do monopólio coercitivo de Silva haveria poucos opositores com a audácia de acusar estes abolicionistas de desejarem privar os consumidores de seus adorados melões e no entanto o estado nada mais é do que o nosso hipotético Silva em uma escala gigante e totalmente abrangente ao longo de toda a história grupos de homens que se autodenominaram o governo ou o estado tentaram geralmente com sucesso obter o monopólio compulsório do alto comando da economia e da sociedade particularmente o estado arrogou para si próprio o monopólio compulsório sobre os serviços policiais e militares a provisão da lei a tomada de decisões judiciais a casa da moeda e o poder de produzir dinheiro as terras deshabitadas o domínio público as ruas e estradas os rios e águas litorâneas e os meios de entrega de correspondência o controle da terra e do transporte há muito tem sido um método excelente de se assegurar o controle generalizado de uma sociedade em muitos países as rodovias originam-se como um meio de permitir ao governo movimentar suas tropas convenientemente por todo o país sob seu domínio o controle do suprimento de dinheiro é uma maneira de assegurar ao Estado um rendimento fácil e rápido e o Estado certifica-se que não seja permitido a nenhum competidor privado invadir seu autoproclamado monopólio do poder de falsificar entre parênteses isto é criar novo dinheiro o monopólio do serviço postal foi por muito tempo o método conveniente de o Estado ficar de olho em possíveis rebeldes em oposições subversivas a sua lei na maior parte dos períodos históricos o Estado manteve um rígido controle da religião firmando normalmente com a igreja oficial uma aliança cômoda e mutualmente benéfica o Estado concede aos sacerdotes poder e riqueza e em troca a igreja ensina à população subjugada o seu dever divinamente proclamado de obedecer a César mas agora que a religião perdeu muito do seu poder persuasivo sobre a sociedade o Estado está frequentemente disposto a abandonar a religião e se concentrar em alianças similares porém não tão rígidas com intelectuais mais profanos em qualquer um dos casos o Estado conta com o controle das rédeas da propaganda para persuadir seus súditos a obedecer e até a exaltar suas regras mas acima de tudo o monopólio crucial é o controle do Estado sobre o uso da violência da polícia e dos serviços armados e dos tribunais o local do poder de tomada de decisões definitivas de disputas sobre crimes e contratos o controle de polícia e do exército tem importância fundamental para forçar e assegurar todos os outros poderes do Estado incluindo o todo poderoso poder de extrair seus rendimentos através da coerção pois há um poder crucialmente importante inerente à natureza do aparato do Estado todas as outras pessoas e grupos da sociedade exceto criminosos conhecidos e esporádicos como ladrões de banco e assaltantes obtém seus rendimentos voluntariamente ou pela venda de bens e serviços ao público consumidor ou por doação voluntária entre parênteses por exemplo participação em um clube ou associação legado ou herança somente o Estado obtém sua receita através da coerção através da ameaça da aplicação de terríveis penalidades se o rendimento não for disponibilizado esta coerção é conhecida como imposto embora em épocas menos regularizadas ela fosse frequentemente chamada de tributo imposto é roubo de maneira pura e simples apesar de ser um roubo numa escala grande e colossal a qual nenhum criminoso popular pode jamais sonhar em igualar ele é uma tomada compulsória da propriedade dos habitantes ou súditos do Estado seria um exercício instrutivo para o leitor cético tentar formular uma definição de imposto que também não incluisse roubo assim como ladrão o Estado exige dinheiro com o equivalente a mira de um revólver se o pagador de imposto se recusar a pagar seus bens são confiscados através da força e se ele resistir a esta pilhagem ele será preso ou levará um tiro se continuar a resistir é verdade que os apologistas do Estado sustentam que o imposto é na verdade voluntário uma simples porém elucidativa refutação a esta afirmação é ponderar o que aconteceria se o governo abolisse o imposto e se limitasse a simplesmente pedir contribuições voluntárias será que alguém realmente acredita que qualquer coisa comparável ao enorme rendimento atual do Estado iria continuar a fluir para dentro de seus cofres é provável que nem aqueles teóricos que afirmam que a punição nunca detém a ação recuariam diante de tal afirmação o grande economista Joseph Schumpeter estava certo quando sagazmente escreveu que a teoria que explica os impostos com a analogia de taxas de um clube ou de compra de serviços de, digamos um médico apenas prova o quão distante esta parte das ciências sociais está dos hábitos científicos da mente recentemente economistas têm afirmado que o imposto seria na verdade voluntário porque é um método para que todo mundo tenha certeza que todos os outros paguem por projetos unanimamente desejados assume-se por exemplo que todo mundo em uma área deseja que o governo construa uma represa mas se A e B contribuem voluntariamente para o projeto eles não podem ter certeza que C e D não irão se eximir de suas responsabilidades portanto todos os indivíduos A, B, C, D e etc cada um deles desejosos de contribuir para a construção da represa concordam em coagir todos os outros através do imposto consequentemente o imposto não seria realmente uma coerção há no entanto uma enorme quantidade de falhas nesta doutrina a primeira é a profunda contradição entre voluntarismo e coerção uma coerção de todos contra todos de maneira alguma torna esta coerção voluntária segundo mesmo se presumíssemos por um momento que todos os indivíduos gostariam de contribuir para a represa não se tem como garantir que a taxa cobrada de cada pessoa não seja mais do que ela estaria disposta a pagar voluntariamente mesmo se todas as outras contribuíssem o governo pode cobrar mil dólares de João mesmo que ele não esteja disposto a pagar mais do que 500 dólares o ponto é que exatamente porque a taxação é compulsória não se tem como garantir entre parênteses como se é feito automaticamente no livre mercado que a quantia com que qualquer pessoa contribui é aquela que ela estaria realmente disposta a pagar na sociedade livre um consumidor que compra voluntariamente um aparelho de tv por 200 dólares demonstra através de sua ação livremente escolhida que o aparelho de tv vale mais para ele do que os 200 dólares a que ele renuncia em resumo ele demonstra que 200 dólares é um pagamento voluntário ou um sócio de um clube na sociedade livre ao pagar a anuidade de 200 dólares demonstra que ele considera que os benefícios de ser o sócio do clube valem no mínimo 200 dólares porém no caso do imposto a rendição de um homem frente a ameaça de coerção não demonstra preferência voluntária nenhuma para nenhum suposto benefício que ele receba terceiro o argumento prova coisas demais pois o fornecimento de qualquer serviço não apenas represas pode ser expandido pelo uso do braço financiador dos impostos suponha por exemplo que a igreja católica foi estabelecida em um país através de impostos a igreja católica seria sem dúvida nenhuma maior do que seria caso contasse apenas com contribuições voluntárias mas não se poderia portanto argumentar que este estabelecimento é na verdade voluntário porque todo mundo quer coagir todos os outros a pagar para a igreja a fim de se certificar de que ninguém se exima de seu dever e quarto o argumento é simplesmente um argumento místico como alguém pode saber que todo mundo realmente está pagando impostos voluntariamente com a veemência deste argumento sofístico o que dizer daquelas pessoas ambientalistas por exemplo que se opõem às represas intrinsecamente o pagamento deles é realmente voluntário o pagamento coercitivo de taxas de protestantes ou ateus para a igreja católica também seria voluntário e o que dizer do crescente grupo de libertários em nossa sociedade que por princípios opõe-se a toda a ação do governo de que maneira este argumento defende que o pagamento de impostos deles é verdadeiramente voluntário na verdade a existência de pelo menos um único libertário ou anarquista em um país seria por si só suficiente para destruir o argumento do imposto realmente voluntário também se afirma que em governos democráticos a eleição torna o governo e todos os seus poderes e ocupantes verdadeiramente voluntários novamente existem muitas falácias neste argumento popular em primeiro lugar mesmo se a maioria do público explicitamente endossasse cada um dos atos do governo isto não seria nada mais do que uma tirania da maioria e não um ato voluntário experimentado por cada pessoa do país assassinato é assassinato roubo é roubo seja ele empreendido por um homem contra outro ou por um grupo ou mesmo pela maioria das pessoas dentro de uma determinada extensão territorial o fato de que uma maioria possa apoiar ou tolerar um ato de roubo não diminui a essência criminal do ato ou a sua grave injustiça caso contrário nós teríamos que dizer por exemplo que todos os judeus assassinados pelo governo nazista eleito democraticamente não foram assassinados mas apenas cometeram suicídio voluntário de fato uma implicação ridícula porém lógica da doutrina da democracia como algo voluntário segundo em uma república em contraste com uma democracia direta as pessoas não votam em medidas específicas mas em representantes em um pacote fechado os representantes então expressam suas vontades por um período determinado claro que eles não são em nenhum sentido legal verdadeiros representantes já que em uma sociedade livre o chefe contrasta seus agentes ou representantes individualmente e pode demití-los à vontade como o grande teórico político anarquista e jurista condicional Lisander Sponer escreveu abre citação eles os oficiais eleitos do governo não são nossos empregados nossos agentes nossos procuradores nem nossos representantes três pontos pois nós não assumimos responsabilidade pelos seus atos se um homem é meu empregado agente ou procurador eu necessariamente assumo a responsabilidade por seus atos realizados dentro dos limites da autoridade que eu conferi a ele se eu depositei nele como meu agente autoridade absoluta ou qualquer autoridade que seja sobre as pessoas ou propriedade de outros homens que não eu mesmo eu com isso necessariamente me torno responsável perante estas outras pessoas por quaisquer danos que ele possa causar a elas desde que ele haja dentro dos limites da autoridade que eu concedi a ele porém nenhum indivíduo que possa ter sofrido danos sobre sua pessoa ou propriedade por causa de atos do congresso pode ir aos eleitores individuais e afirmar que eles são responsáveis pelos atos de seus supostos agentes ou representantes este fato demonstra que este pretensos representantes do povo de todo o mundo não são na realidade os representantes de ninguém fecha a citação além disto mesmo dentro de seus próprios termos a eleição dificilmente estabelece o governo da maioria muito menos a aprovação voluntária da maioria nos Estados Unidos por exemplo menos de 40% dos eleitores se dão ao trabalho de ir votar destes 21% podem votar em um candidato e 19% em outro 21% dificilmente estabelecem o governo da maioria quanto mais o consentimento voluntário geral entre parênteses em certo sentido e totalmente a parte da democracia ou da eleição a maioria sempre apoia qualquer governo existente isto será tratado a seguir fecha e finalmente como é que os impostos são cobrados de todos sem levar em consideração se eles votaram ou não ou mais particularmente se eles votaram no candidato vencedor de que maneira podem os não eleitores ou os eleitores do perdedor revelar qualquer tipo de aprovação em relação às ações do governo eleito as eleições não estabelecem qualquer tipo de consentimento voluntário nem através dos próprios eleitores do governo como Sponer vigorosamente destacou abre citação na verdade no caso dos indivíduos seus votos efetivos não podem ser considerados provas de consentimento pelo contrário deve-se considerar que sem que seu consentimento sequer tenha sido pedido um homem se encontra cercado por um governo de que ele não pode abdicar um governo que o obriga a efetuar pagamentos em dinheiro a prestar serviços e a abrir mão do exercício de muitos de seus direitos naturais sobre o risco de pesadas punições ele vê também que outros homens exercem esta tirania sobre ele pelo uso da cédula eleitoral ademais ele vê que se ele mesmo a usasse ele teria alguma chance de se aliviar da tirania dos outros ao sujeitá-los a sua própria resumindo ele se encontra sem seu consentimento numa situação em que se ele usar a cédula eleitoral ele pode se tornar um mestre se ele não usar ele deve se tornar um escravo e ele não tem mais nenhuma alternativa além destas duas em sua defesa ele tenta a segunda seu caso é análogo ao de um homem que foi obrigado a ir à guerra onde ele é obrigado ou a matar outros ou ele mesmo ser morto porque se para salvar sua própria vida em uma guerra um homem tenta tirar a vida de seus oponentes não deve ser deduzido que a guerra é de sua própria escolha tampouco em disputas com cédulas eleitorais que é um mero substituto para a bala porque se como sua única chance de autopreservação o homem usa uma cédula eleitoral não deve ser deduzido que a disputa seja uma em que ele entrou voluntariamente em que ele tenha colocado voluntariamente todos os seus próprios direitos naturais numa aposta contra os dos outros para serem perdidos ou ganhados através do mero poder dos números fecha a citação sem dúvida os mais miseráveis dos homens sob o governo mais opressivo do mundo usariam a cédula eleitoral se lhes fosse oferecida caso eles pudessem enxergar qualquer chance de melhoria de suas condições mas consequentemente não é legítimo deduzir que o próprio governo que os oprime foi voluntariamente instituído ou consentido por eles se então o imposto é compulsório e portanto indissociável de roubo logo o Estado que subsiste pelos impostos é uma enorme organização criminosa muito mais impiedosa e bem sucedida do que qualquer máfia privada da história além disso ele deveria ser considerado criminoso não apenas de acordo com a teoria de direitos de propriedade e de crime mostrada neste livro mas mesmo de acordo com o entendimento comum da humanidade que sempre considera que o roubo é um crime como vimos acima o sociólogo alemão do século XIX Franz Oppenheim determinou a essência da questão quando ele chamou a atenção para o fato de que existem apenas duas maneiras de se obter riquezas na sociedade primeiro através da produção e da troca voluntária com os outros o método do livre mercado e segundo através da expropriação da riqueza produzida por outros este último é o método da violência e do roubo o primeiro beneficia todas as partes envolvidas o último beneficia parasitariamente a classe ou grupo saqueador à custa dos saqueados Oppenheim denominou diretamente o primeiro método de obter riqueza de um meio econômico e o último de um meio político Oppenheim depois definiu de maneira brilhante o Estado como a organização dos meios políticos em nenhum outro lugar a essência do Estado como a organização criminosa foi colocada de maneira tão convincente ou tão brilhante como nesta passagem de Lisander Sponer abre citação É verdade que a teoria de nossa constituição diz que todos os impostos são pagos voluntariamente que nosso governo é uma companhia de seguros mútua que as pessoas voluntariamente entrarem em um acordo umas com as outras para participar mas esta teoria do nosso governo é completamente diferente da realidade prática a realidade é que o governo assim como um ladrão de estrada diz para um homem o dinheiro ou a vida e muitos impostos se não forem todos são pagos sob a compulsão desta ameaça o governo na verdade não arma ciladas para um homem em um lugar isolado ao pular repentinamente da beira da estrada para cima dele e apontando um revólver para sua cabeça começando a saquear seus bolsos mas o roubo não deixa de ser roubo por conta disso e ele é muito mais covarde e vergonhoso o ladrão de estrada assume sozinho a responsabilidade o perigo e o crime de seu próprio ato ele não finge que possui qualquer direito legítimo sobre seu dinheiro ou que ele pretende usá-lo para beneficiar você mesmo ele não finge ser qualquer coisa além de um ladrão ele não consegue ter a cara de pau suficiente para declarar que é simplesmente um protetor e que ele tira o dinheiro dos homens contra suas vontades simplesmente para possibilitar que ele proteja estes tolos viajantes que se sentem perfeitamente capazes de defender a si mesmos ou que não apreciem este peculiar sistema de proteção ele é um homem sensato demais para fazer declarações como estas além disso depois de ter pego seu dinheiro ele abandona você conforme você gostaria que ele fizesse ele não continua indo atrás de você na estrada contra sua vontade presumindo ser o seu superior legítimo por conta da proteção que ele fornece a você ele não continua protegendo você ordenando que você se curve e o sirva exigindo que você faça isso e proibindo que você faça aquilo roubando mais dinheiro de você sempre que ele considerar que é do interesse ou do agrado dele fazer isso e estigmatizando você como um rebelde um traidor e um inimigo de seu país e matando você sem misericórdia se você contestar a autoridade dele ou se resistir a suas exigências ele é muito cavaleiro para ser considerado culpado de tais imposturas insultos e depravações como estas em resumo ele além de roubar você não tenta fazer de você nem seu incauto nem seu escravo fecha a citação nota de rodapé esse texto foi tirado do sem traição futuramente provavelmente vou estar trazendo o audiobook dele aqui se ele não tiver com copyright porque senão complica fecha a nota é instrutivo se perguntar porque o estado em contraste com o ladrão de estrada invariavelmente de ser cerca de uma ideologia de legitimidade porque ele tem que se viciar em todas estas hipocrisias que Sponer descreveu a razão é que o ladrão de estrada não é um membro visível da sociedade nem permanente ilegal ou legítimo quanto mais um membro com um status elevado ele está sempre fugindo de suas vítimas ou do próprio estado mas o estado em contraste com uma quadrilha de ladrões de estrada não é considerado uma organização criminosa ao contrário seus subordinados em quase toda parte tem lhe assegurado as posições de status mais elevados da sociedade este é um status que possibilita que o estado alimente-se de suas vítimas enquanto faz que pelo menos a maioria delas o apoie ou ao menos aceite este processo explorador de fato é precisamente a função dos asseclas e aliados do estado explicar ao público que o rei na verdade tem um belo guarda-roupa resumindo os ideologos tem que explicar que embora ser roubado por uma ou mais pessoas ou grupos é ruim e criminoso quando o estado engaja-se nestes atos isto não é roubo mas sim um ato legítimo e até santificado chamado imposto os ideólogos tem que explicar que ser assassino por uma ou mais pessoas ou grupos é ruim e deve ser punido mas que quando o estado mata isto não é assassinato mas sim um ato exaltado conhecido como guerra ou como repressão a subvenções internas eles tem que explicar que enquanto o sequestro e a escravidão são ruins e devem ser ilegais quando feitos por indivíduos privados ou grupos quando o estado comete estes atos isto não é sequestro ou escravidão mas recrutamento militar um ato necessário para a prosperidade do povo e até para os requisitos da própria moralidade as funções dos ideólogos estatistas é tecer o falso guarda-roupa do rei é convencer o público de uma maciça duplacidade de pesos e de medidas que quando o estado comete os crimes mais graves ele na realidade não está fazendo isso e sim fazendo algo que é necessário apropriado fundamental e até em épocas antigas de ordem divina o sucesso milenar dos ideólogos do estado talvez seja a mais gigantesca farsa da história da humanidade a ideologia sempre foi vital para a existência contínua do estado conforme atestado pelo uso sistemático de ideologia desde os antigos impérios orientais o teor específico das ideologias tem obviamente mudado com o passar do tempo de acordo com as mudanças das condições e culturas nos depotismos orientais o imperador era frequentemente sustentado pela igreja sob o argumento de ele próprio ser divino em nossa época mais profana o argumento inclina-se mais para o bem público e o bem estar geral mas o propósito é sempre o mesmo convencer o público de que o que o estado faz não é como alguém poderia pensar crime em uma escala descomunal mas uma coisa necessária e vital que deve ser apoiada e obedecida a razão pela qual esta ideologia é tão vital para o estado é que ele sempre depende em essência do apoio da maioria do povo este apoio é obtido com o estado sendo uma democracia uma ditadura ou uma monarquia absolutista pois o apoio depende da disposição da maioria entre parênteses e não novamente de todos os indivíduos de acompanhar o sistema de pagar os impostos de ir sem muita reclamação lutar as guerras do estado e de obedecer as regras e decretos do estado este apoio não precisa ser um entusiasmo ativo para ser efetivo ele pode muito bem também ser uma submissão passiva mas deve haver apoio se a maior parte do povo estivesse verdadeiramente convencida da ilegitimidade do estado se ela estivesse convencida de que o estado não é nada mais nada menos do que uma gangue ampliada de bandidos então logo o estado desmoronaria e sua existência não receberia mais tolerância ou status do que qualquer outra gangue mafiosa é por essa razão que o estado necessita empregar ideólogos e é por essa razão que se faz necessário a antiga aliança do estado com os intelectuais que trama a apologia ao poder do estado o primeiro teórico político moderno que viu que todos os estados dependem da opinião da maioria foi o escritor libertário francês do século XVI Etienne de la Boutier em seu discurso sobre a servidão voluntária de la Boutier viu que o estado tirânico é sempre uma minoria da população e que portanto seu controle despótico contínuo tem que depender de sua legitimidade perante os olhos da maioria explorada por meio daquilo que depois ficaria conhecido como a engenharia do consentimento 200 anos depois David Rumi embora longe de ser um libertário expôs uma análise similar o contra-argumento que diz que com armas modernas uma força minoritária pode permanentemente intimidar uma maioria inimiga ignora o fato de que estas armas podem ser possuídas pela maioria e que as forças armadas da minoria podem se rebelar ou desertar para o lado da população consequentemente a permanente necessidade da ideologia persuasiva sempre levou o estado a utilizar os intelectuais formadores da opinião nacional em épocas remotas os intelectuais eram invariavelmente os sacerdotes e por conseguinte conforme indicamos tínhamos a antiga aliança entre a igreja e o estado o trono e o altar hoje em dia economistas científicos e livres de juízos de valor e conselheiros da segurança nacional entre outros desempenham uma função ideológica similar em prol do poder do estado no mundo moderno em que a existência de uma igreja oficial do estado frequentemente não é muito provável é particularmente importante que o estado assuma o controle da educação e através desse controle molde a mente de seus súditos além de influenciar as universidades por meio de todo tipo de subvenções financeiras e por meio de universidades diretamente controladas pelo estado ele controla a educação em níveis básicos através da instituição universal da escola pública através do requerimento de certificações para escolas privadas e através de leis de frequência compulsória adiciona-se a isto um controle praticamente total sobre o rádio e a televisão ou por meio do completo controle estatal como em muitos países ou como nos Estados Unidos a nacionalização das ondas de rádio e o poder de uma comissão federal de licenciar o direito das estações usarem estas frequências e canais portanto o estado pela sua própria natureza tem que violar as leis morais usualmente aceitas que a maioria das pessoas respeita praticamente todas as pessoas estão de acordo quanto a injustiça e a criminalidade do assassinato e do roubo os costumes as regras e as leis de todas as sociedades condenam estas ações o estado então está sempre em uma posição vulnerável apesar de sua aparência poderosa milenar em particular o que precisa ser feito é esclarecer o público a respeito da verdadeira natureza do estado para que eles possam enxergar que o estado sempre viola as proibições de roubos e assassinatos amplamente aceitas e que o estado é necessariamente um violador das leis criminais e da moral comumente aceita vimos claramente porque o estado necessita de intelectuais mas porque os intelectuais necessitam do estado para dizer de uma maneira simples porque os intelectuais cujos serviços não são muito frequentemente desejados pela massa de consumidores podem encontrar um mercado mais seguro para seus talentos nas costas do estado o estado pode proporcionar a eles poder status e riquezas que eles geralmente não obteriam em trocas voluntárias por séculos muitos intelectuais tiveram como objetivo o poder a realização do ideal platônico do rei filósofo considere por exemplo a lamentação sincera do distinto acadêmico marxista o professor Nidhan em protesto contra a incisiva crítica de Carl Wittfogel sobre a aliança estado intelectuais nos depotismos orientais citação a civilização que o professor Wittfogel está atacando cruelmente era uma que podia tornar poetas e acadêmicos funcionários públicos Nidhan acrescenta que os sucessivos imperadores chineses foram servidos em todos os tempos por um grande secto de acadêmicos profundamente humanitários e desinteressados presumivelmente para o professor Nidhan isto seria o suficiente para justificar os despotismos opressivos do antigo oriente mas não precisamos regressar até o antigo oriente nem mesmo até o proclamado objetivo dos professores da universidade de berlim do século 19 de eles próprios constituírem a fortaleza intelectual da casa dos Rohan Zorlan na América contemporânea temos o eminente cientista político o professor Richard Neustadet aclamando o presidente como o único símbolo de autoridade real da união temos o conselheiro da segurança nacional Tolson Hobbs escrevendo que sob o nosso sistema o povo pode confiar apenas no presidente para definir a natureza do nosso problema de política externa dos programas nacionais e dos sacrifícios necessários para alcançar a eficiência e em resposta temos Richard Nixon as vésperas de sua eleição para presidente definindo seu papel da seguinte maneira ele o presidente deve particular os valores da nação definir os objetivos e manobrar sua vontade a ideia que Nixon tem de seu papel é assustadoramente similar a articulação do acadêmico Ernst Huber na Alemanha dos anos de 1930 no direito constitucional do Reich maior alemão Huber escreveu que o chefe de estado estabelece os grandes fins que devem ser alcançados e redige os planos para a utilização de todos os poderes nacionais na realização dos objetivos comum ele dá à existência nacional seu verdadeiro valor e propósito portanto o estado é uma organização criminosa coerciva que subsiste através de um sistema regularizado de imposto roubo de grande escala e que sai impune manobrando o apoio da maioria ao assegurar uma aliança com um grupo de intelectuais formadores de opinião que são recompensados como a parcela de seu poder e de sua pilhagem há porém outro aspecto vital do estado que precisa ser levado em consideração há um argumento crítico do estado que ora vem à tona a saber o argumento implícito de que o aparato estatal justamente e de fato possui a extensão territorial sobre a qual ele reivindica jurisdição o estado em resumo arroga para si próprio o monopólio da força do poder de tomada suprema de decisões sobre uma determinada extensão territorial maior ou menor dependendo das condições históricas e do quanto se conseguiu conquistar de outros estados se é possível dizer que o estado possui justamente o seu território então é justo que ele estabeleça as regras para todos que ousarem viver nesta área ele pode se apoderar ou controlar legitimamente as propriedades privadas porque não existe propriedade privada nesta área porque ele na realidade possui toda a superfície territorial conquanto que o estado permita que seus súditos saiam de seu território então se pode dizer que ele age como qualquer outro dono que registre suas regras para as pessoas viverem em sua propriedade entre parênteses esta parece ser a única justificativa para o slogan cruel Brasil ame-o ou deixe-o bem como para a enorme ênfase geralmente dada ao direito de um indivíduo emigrar de um país resumindo esta teoria faz do estado assim como do rei na idade média um senhor feudal que ao menos teoricamente possuía toda a terra em seu domínio o fato de os recursos novos e nunca usados sejam eles terras virgem ou lagos serem invariavelmente declarados como pertencentes ao estado entre parênteses seu domínio público é uma manifestação desta teoria implícita mas nossa teoria da apropriação original descrita anteriormente é suficiente para demolir qualquer uma destas pretensões do aparato estatal pois por qual direito concebível os criminosos do estado reivindicam a propriedade de sua extensão territorial já é ruim o bastante eles terem se apoderado do controle supremo da tomada de decisões que critério pode possivelmente dar a eles a legítima posse de todo o território o estado portanto pode ser definido como aquela organização que possui uma ou ambas das seguintes características a adquire seu rendimento através de coerção física impostos e b alcança um monopólio compulsório da força e do poder de tomada de decisões finais em uma determinada extensão territorial estas duas atividades essenciais do estado necessariamente constituem uma agressão criminosa e uma devastação dos justos direitos de propriedade privada de seus súditos entre parênteses incluindo a autopropriedade pois a primeira institui e organiza um roubo em uma enorme escala enquanto a segunda proíbe a livre competição de defesa e de agências de tomadas de decisões dentro de uma determinada extensão territorial proibindo a compra e venda voluntária de serviços judiciais e de defesa é por isso que a energia crítica ao estado feita pelo teórico libertário Albert J. Nock é justa abre citação o estado reivindica e exerce o monopólio do crime em uma determinada extensão territorial ele proíbe o assassinato privado mas ele mesmo organiza assassinatos em escala colossal ele pune o roubo privado mas ele mesmo assalta inescrupulosamente qualquer coisa que queira seja a propriedade de cidadãos ou de estrangeiros deve ser enfatizado que o estado não usa a coerção somente para adquirir seus próprios rendimentos para contratar propagandistas que promovam seu poder e para arrogar a si próprio e para impingir o monopólio compulsório de serviços vitais tais como a proteção policial o corpo de bombeiros os transportes e o serviço postal pois o estado também faz muitas outras coisas e nenhuma delas serve ao público consumidor de alguma maneira ele utiliza o seu monopólio da força para alcançar como Nock coloca o monopólio do crime para controlar regularizar e coagir seus desafortunados súditos frequentemente ele abre à força um caminho para controlar a moralidade e a própria vida cotidiana de seus súditos o estado usa sua renda forçada não apenas para monopolizar e prover serviços válidos de forma ineficaz ao público mas também para fortalecer seu próprio poder às custas de seus súditos explorados e acossados para redistribuir a renda e a riqueza do público para si mesmo e para seus aliados e para controlar comandar e coagir os habitantes de seu território em uma sociedade verdadeiramente livre uma sociedade onde os direitos individuais à pessoa e à propriedade são preservados o estado iria portanto necessariamente deixar de existir sua miliade de atividades invasivas e agressivas sua ampla devassação dos direitos à pessoa e à propriedade iriam então desaparecer ao mesmo tempo aqueles serviços autênticos que ele oferece e executa muito mal ficariam abertos para livre competição e para pagamentos voluntariamente escolhidos pelos consumidores individuais a atitude grotesca do típico conservador conclamando o governo a impingir definições conservadoras de moralidade entre parênteses por exemplo através da criminalização da suposta imoralidade da pornografia é dessa forma completamente revelada a parte de outros sólidos argumentos contra a imposição da moralidade entre parênteses por exemplo que nenhuma ação que não tenha sido escolhida livremente possa ser considerada moral é certamente grotesco confiar a função de guardião da moralidade pública ao mais baixo extensivo e portanto o mais imoral grupo criminoso da sociedade o Estado capítulo 23 as contradições inerente ao Estado um dos principais problemas existentes nas discussões sobre a necessidade do governo é o fato de que todas essas discussões acontecem necessariamente num contexto de séculos de existência e de controle do Estado controle a que o público habituou-se a união irônica da dupla certeza encontrada no ditado popular neste mundo só existem duas coisas certas a morte e os impostos demonstra que o público conformou-se com a existência do Estado como se ela fosse uma força da natureza perversa porém inescapavelmente para a qual não existe alternativa a força do hábito como o cimento do controle estatal foi identificada já no século 16 nos escritos de Labottier porém logicamente para nos desvencilhar das escadas do costume não devemos comparar meramente um Estado existente com uma quantidade desconhecida mas começar do ponto zero da sociedade na ficção lógica do Estado natural e comparar os argumentos relativos a favor do estabelecimento do Estado a aqueles que defendem uma sociedade livre vamos presumir por exemplo que um número considerável de pessoas chegue de repente a terra e que eles agora tem que considerar sobre que tipo de arranjo social eles irão viver uma pessoa ou grupo de pessoas argumenta o seguinte entre parênteses isto é o típico argumento pelo Estado se a cada um de nós for permitido permanecer livre em todos os aspectos e particularmente se a cada um de nós for permitido o corte de armas e o direito de autodefesa então irá acontecer uma guerra de todos contra todos e a sociedade será destruída portanto vamos todos entregar nossas armas e todo o nosso poder de tomada de decisão final e o poder de definir e fazer valer nossos direitos para a família Gomes a família Gomes irá nos proteger de nossos instintos predatórios manter a paz social exelar pela aplicação da justiça seria possível imaginar que alguém excetuando-se talvez a própria família Gomes iria sequer levar em consideração este esquema claramente absurdo o apelo para a questão de quem iria nos proteger da família Gomes especialmente quando formos privados de nossas armas seria o suficiente para calar um plano desses e no entanto este é precisamente o tipo de argumento ao qual aderimos agora cegamente devido a simples razão de que a família Gomes tem governado por tanto tempo que este fato legítima seu domínio empregar 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 o modelo lógico do estado natural nos ajuda a nos livrar das algemas do hábito para enxergar o estado como ele é e enxergar que o rei de fato está nu se de fato analisarmos friamente pautados pela lógica a teoria do governo limitado enxergaremos que se trata de uma verdadeira quimera devido a utopia inconsistente e irrealista que ela apresenta Em primeiro lugar não há razões para acreditar que um monopólio compulsório da violência uma vez adquirido pela família Gomes ou por qualquer governante do estado irá se limitar à proteção das pessoas e da propriedade Com certeza historicamente nenhum governo permaneceu limitado desta forma por muito tempo E há excelentes razões para supor que isso nunca irá acontecer Primeiro uma vez que o princípio canceroso da coerção do monopólio compulsório da violência e dos rendimentos coercivos é estabelecido e legitimado no próprio âmago da sociedade temos todos os motivos para supor que este precedente será expandido e adornado em particular é do interesse econômico dos governantes do estado trabalhar ativamente para esta expansão Quanto mais os poderes coercitivos do estado são expandidos além dos limites apreciados pelos teóricos do leisfer maior o poder e a riqueza que se acumulam para a casta dominante que opera o aparato estatal consequentemente a casta dominante ansiosa por maximizar seu poder e sua riqueza irá expandir o poder do estado e irá encontrar apenas uma oposição fífia dada a legitimidade que ele e os seus aliados intelectuais estão ganhando e dada a falta de qualquer canal institucional de livre mercado de resistência ao monopólio governamental de coerção e de tomada de decisão final no livre mercado o fato de que a maximização da riqueza de uma pessoa ou grupo resulta no benefício de todos é algo favorável mas no campo político no campo do estado uma maximização de receita e de riqueza só pode caber ao estado e a seus governantes às custas do resto da sociedade os defensores de um governo limitado frequentemente apresentam como exemplo o ideal de um governo superior a rixas que se obstém de tomar partido ou de pender para algum lado um juiz arbitrando imparcialmente no meio de facções competidoras na sociedade contudo por que razão o governo faria isso dado o incontrolado poder do estado o estado e seus governantes irão agir para maximizar seus poderes e riquezas e portanto irão inexoravelmente expandir além dos supostos limites o ponto crucial é que na utopia do governo limitado e de lais sphere não existem mecanismos institucionais para manter o estado limitado é certo que o histórico sanguinário dos estados ao longo da história deveria ter dado provas suficientes de que qualquer poder uma vez concedido ou adquirido será usado e por conseguinte abusado o poder corrompe conforme observou tão sabiamente o libertário Lord Acton além do mais a parte da ausência de mecanismos institucionais para manter o supremo tomador de decisões e detentor de força limitado a proteção dos direitos há uma grave contradição interna inerente ao próprio ideal de um estado neutro ou imparcial pois não pode existir uma coisa como um imposto neutro um sistema tributário que será neutro para o mercado como seria uma ausência de impostos como John C. Calhoun mostrou diretamente no início do século XIX a própria existência do imposto nega qualquer possibilidade de tal neutralidade pois dado qualquer nível de taxação o mínimo que irá acontecer será a criação de duas classes sociais antagônicas as classes governantes que ganham impostos e vivem por meio deles e as classes governadas que pagam os impostos resumindo classes conflitantes de pagadores líquidos de impostos e os consumidores líquidos de impostos no mínimo os burocratas do governo serão necessariamente consumidores líquidos de impostos os outros serão aquelas pessoas e grupos subsidiados pelas inevitáveis despesas do governo como Calhoun colocou abre citação os agentes e empregados do governo constituem a parcela da comunidade que é formada pelos recebedores exclusivos dos benefícios dos impostos qualquer quantia que é tirada da comunidade sobre a forma de impostos se não é perdida vai para eles sobre a forma de gastos e de desembolsos os dois desembolsos e impostos constituem a ação fiscal do governo eles são correlativos o que se tira da comunidade sobre o nome de impostos é transferido sobre a forma de desembolsos para a parcela da comunidade que são os recebedores porém como os recebedores constituem apenas uma parcela da comunidade segue-se que considerando juntas as duas partes do processo fiscal as ações dos pagadores dos impostos e dos recebedores de seus rendimentos têm de ter resultados desiguais e isto não pode acontecer de outra maneira a menos que o que for coletado de cada indivíduo em forma de impostos retorne para ele na forma de desembolsos o que tornaria o processo nugatório e absurdo então o resultado necessário da ação fiscal desigual do governo é a divisão da sociedade em duas grandes classes uma é formada por aqueles que na realidade pagam os impostos e obviamente carregam sozinhos o fardo de sustentar o governo e a outra por aqueles que são os recebedores dos seus rendimentos através dos desembolsos e que são de fato sustentados pelo governo ou em poucas palavras dividir a sociedade em pagadores de impostos e consumidores de impostos mas o efeito disso é colocar ambas as classes em relações antagônicas no que se refere a ação fiscal do governo e toda a ação política associada a isso pois quanto maiores forem os impostos e os desembolsos maiores serão os ganhos de uma classe e as perdas da outra e vice-versa o efeito então de todo o aumento fiscal é enriquecer e fortalecer uma parte e empobrecer e enfraquecer a outra fecha citação Calron demonstra posteriormente que uma constituição não é capaz de manter o governo limitado pois dado o monopólio da suprema corte escolhida pelo mesmíssimo governo e confirmado o poder de tomador de decisão final os donos da posição de poder político sempre irão favorecer uma interpretação tolerante ou frouxa das palavras da constituição servindo para expandir os poderes do governo sobre o conjunto dos cidadãos e com o passar do tempo os donos dessas posições de poder tenderão inexoravelmente a triunfar sobre a minoria dos sem poder que irão brigar em vão por uma interpretação rigorosa que limite o poder do estado mas existem outras inconsistências e erros fatais no conceito do governo leis-esfer limitado em primeiro lugar é geralmente aceito pelos filósofos políticos do governo limitado entre outros que o estado é necessário para a criação e o desenvolvimento do direito porém isto é historicamente incorreto pois a maior parte do direito especialmente as partes mais libertárias do direito não emergiu do estado mas de instituições não estatais costume tribal juízes e tribunais de direito constitucionário o direito mercante nas cortes mercantis ou o direito marítimo nos tribunais estabelecidos pelos próprios transportadores navais os juízes de direito constitucionário concorrentes assim como os anciões das tribos não se ocupavam da elaboração de leis mas em descobrir a lei nos princípios existentes e comumente aceitos e então em aplicar esta lei a casos específicos ou a novas condições tecnológicas ou institucionais a mesma coisa ocorria no direito privado romano além disso na antiga Irlanda uma sociedade que existiu por mil anos até ser conquistado por Cromwell não havia traços de justiça administrada pelo estado as escolas concorrentes de juristas profissionais interpretavam e aplicavam o corpo comum do direito constitucionário com a execução ficando a cargo de toalhas ou agências de seguro concorrentes e voluntariamente mantidas ademais estas regras constitucionárias não eram casuais ou arbitrárias mas conscientemente enraizada na lei natural que pode ser descoberta pela razão humana contudo somando-se à incorreção histórica da visão de que o estado é necessário para o desenvolvimento da lei Randy Bernat brilhantemente chamou a atenção para o fato de que o estado pela sua própria natureza não pode obedecer as suas próprias regras legais mas se o estado não pode obedecer as suas próprias regras legais então ele é necessariamente deficiente e autocontraditório como um promotor de leis em uma explicação crítica do influente trabalho de Lohm F. Fuhler a moralidade da lei Bernat repara que o professor Fuhler enxerga no pensamento corrente de positivismo legal um erro contínuo a suposição de que a lei deveria ser vista como uma projeção unilateral de autoridade originando-se no governo e se impondo sobre o cidadão Fuhler observa que a lei não é simplesmente vertical uma ordem vinda de cima vinda do estado para os cidadãos mas também é horizontal surgindo entre as próprias pessoas e aplicada mutuamente por elas Fuhler cita o direito internacional a lei tribal as regras privadas e etc como exemplos difundidos destas leis recíprocas e não estatais Fuhler vê que o erro positivista deriva da falha em reconhecer o princípio crucial da lei correta ou seja que o legislador deveria obedecer as regras que ele mesmo dita a seus cidadãos ou nas palavras de Fuhler que a própria lei quando decretada pressupõe um comprometimento da autoridade governamental com o cumprimento de sua própria regra ao lidar com seus objetos mas Bernat observa corretamente que Fuhler comete um erro significativo ao não aplicar a seu próprio princípio mais profundamente ele limita o princípio às normas processuais pelas quais as leis são promulgadas ao invés de aplicá-lo à substância das próprias leis por não levar seus princípios às suas conclusões lógicas Fuhler não consegue enxergar a profunda contradição inerente ao Estado na condição de legislador como diz Bernat abre citação Fuhler fracassa em sua tentativa porque ele não desenvolveu suficientemente os seus próprios princípios se ele tivesse feito isso teria visto que o sistema legal do Estado não obedece ao princípio de congruência oficial com suas próprias regras é pelo fato de os positivistas verem que o Estado inerentemente viola suas próprias regras que eles concluem de certo modo corretamente que a lei feita pelo Estado é sui generis entre parêntes sui generis é uma expressão em latim que significa de seu próprio gênero ou de espécie única fecha parênteses fecha a citação no entanto Barnett acrescenta que se o princípio de Fuhler fosse levado adiante até o ponto de afirmar que o legislador tem que obedecer a substância de sua própria lei então Fuhler veria que o Estado pela sua natureza obrigatoriamente viola este comprometimento pois Barnett mostra corretamente que as duas características exclusivas e essenciais do Estado são seu poder de impor taxas de adquirir seus rendimentos através da coerção e consequentemente através de roubo e de impedir que seus súditos contratem qualquer outra agência de defesa entre parênteses pois o Estado detém o monopólio compulsório da defesa porém ao fazer isso o Estado viola as próprias leis que impõe a seus súditos como Barnett explica abre citação por exemplo o Estado diz que os cidadãos não podem tirar o que pertence ao outro pela força e contra a vontade dele e o Estado não obstante através de seu poder de impor taxas faz de maneira legítima exatamente isso mas essencialmente o Estado diz que uma pessoa pode usar a força contra outra somente em defesa própria isto é somente com uma defesa contra outra que inicia o uso da força ir além do direito de autodefesa de alguém seria agredir os direitos dos outros uma violação do dever legal de alguém e contudo o Estado através de seu suposto monopólio impõe forçosamente a sua jurisdição sobre as pessoas que podem não ter feito nada de errado ao fazer isso ele agride os direitos dos cidadãos algo que suas regras dizem que os cidadãos não podem fazer resumindo o Estado pode roubar quando seus súditos não podem e pode agredir os seus súditos ao passo que os proíbe de exercer o mesmo direito é para isto que os positivistas olham quando dizem que a lei é um processo unilateral vertical é isto que desmente qualquer pretensão de verdadeira reciprocidade fecha a citação Barnett conclui que quando interpretado consistentemente o princípio de Fuhler significa que em um sistema legal verdadeiro e justo o legislador deve seguir todas as suas regras tanto as processuais quanto as substanciais portanto na medida em que ele não segue e não pode seguir as suas regras ele não é e não pode ser um sistema legal e ele age fora da lei o Estado qua Estado portanto é um sistema ilegal outra outra contradição inerente a teoria do governo leis fair está mais uma vez relacionada ao imposto pois se o governo deve se limitar a proteção da pessoa e da propriedade e o imposto deve se limitar a prover apenas este serviço então como o governo deve decidir o quanto de proteção deve fornecer e o quanto de impostos deve cobrar pois ao contrário do que diz a teoria do governo limitado a proteção não é algo mais coletivo global e indivisível do que qualquer outro bem ou serviço na sociedade suponha por exemplo que apresentemos uma teoria concorrente que diz que o governo deveria se limitar a fornecer vestuário grátis para todos os cidadãos mas isto dificilmente seria algum tipo de limite viável sem considerar outras falhas da teoria pois quanto o vestuário e a que custo todos por exemplo devem receber balenciagas originais e quem deve decidir o quanto e qual a quantidade do vestuário que cada pessoa deve receber na verdade a proteção em teoria pode significar qualquer coisa desde um policial para um país inteiro até o fornecimento de um guarda-costas armados e um tanque de guerra para cada cidadão uma proposta que levaria a sociedade a falência rapidamente mas quem é que deve decidir a quantidade de proteção já que é é inegável que todas as pessoas estariam melhor protegidas de furto e de assalto se um guarda-costas armado fosse fornecido a elas do que se nada fosse fornecido no livre mercado as decisões sobre o quanto e sobre qual a qualidade de qualquer bem ou serviço que deveria ser fornecido para cada pessoa são tomadas através das compras voluntárias de cada indivíduo mas qual critério pode ser aplicado quando a decisão é tomada pelo governo a resposta é absolutamente nenhum critério e tais decisões governamentais só podem ser completamente arbitrárias segundo ninguém irá encontrar na literatura dos teóricos dos leis fair uma teoria de impostos convincente não apenas o quanto de imposto deve ser cobrado mas também quem deve ser forçado a pagar a teoria comumente aceita da capacidade de pagamento é como foi mencionado pelo libertário Frank Chodorov a filosofia do ladrão de estrada retirar da vítima o máximo que ele consegue carregar dificilmente uma filosofia social convincente e logicamente em total discrepância com o sistema de pagamento do livre mercado pois se todo mundo fosse forçado a pagar por todos os bens e serviços em proporção a seus rendimentos então não haveria sistema de preços algum e nenhum sistema de mercado poderia funcionar entre parênteses David Rockefeller por exemplo pode ser obrigado a pagar um milhão por uma fatia de pão fecha parênteses ademais nenhum escritor Lays Faire jamais forneceu uma teoria do tamanho do estado seu estado deve ter um monopólio compulsório da força em certa extensão territorial quão grande deve ser esta área estes teóricos não deram muita atenção ao fato do que o mundo sempre viveu em uma anarquia internacional sem nenhum governo ou monopólio compulsório de decisão entre os vários países e ainda as relações internacionais entre os cidadãos privados de diferentes países geralmente acontecem tranquilamente a despeito da ausência de um único governo sobre eles desta forma uma disputa contratual ou civil entre um cidadão da Dakota do Norte e um de Manitoba normalmente ocorre de maneira bem tranquila na maioria das vezes com o reclamante processando ou fazendo queixas em seu tribunal e o tribunal do outro país reconhecendo o resultado as guerras e os conflitos geralmente ocorrem entre governos de vários países e não entre cidadãos privados porém aprofundando mais será que um defensor do leis sfera reconheceria o direito da região de um país de se separar deste país é legítimo que a ruritânia do oeste se 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 não por que não esse sim então como pode haver um ponto de parada lógico para esta onda de secessão não será possível que uma pequena região separe-se depois uma cidade depois uma parte dessa cidade depois um quarteirão e depois finalmente um indivíduo uma vez admitido algum direito de secessão seja ele qual for não há nenhum ponto de parada lógico até o direito de secessão individual o que logicamente acarreta no anarquismo já que os indivíduos podem se separar e contratar as suas próprias agências de defesa o que ocasionaria o desmantelamento do estado finalmente existe uma incompatibilidade crucial no próprio critério de leis sfer oferecido limitar o governo à proteção de pessoa e da propriedade pois se é legítimo para o governo recolher impostos porque não recolher impostos de seus súditos para promover outros bens e serviços que podem ser úteis para os consumidores porque o governo não poderia por exemplo construir siderúrgicas de aço fornecer calçados represas serviço postal e etc porque a coerção dos impostos foi utilizada na construção dessas fábricas bem então a mesma objeção pode logicamente ser feita para os serviços governamentais de polícia e de justiça do ponto de vista do leis sfer o governo não estaria agindo de forma mais imoral quando fornecesse moradia ou aço do que quando provesse proteção policial o governo limitado a proteção então não pode ser sustentado nem dentro do próprio ideal leis sfer muito menos a partir de qualquer outra consideração é verdade é verdade que o ideal leis sfer ainda poderia ser empregado para prevenir essas atividades coercitivas de segundo grau do governo entre parênteses isto é coerção além da coerção inicial do imposto fecha parênteses como controle de preços ou a proibição da pornografia mas os limites nessas circunstâncias tornaram-se de fato inconsistentes e podem ser expandidos praticamente até o completo coletivismo no qual o governo não faz nada além de fornecer bens e serviços contudo fornece todos eles capítulo 24 o status moral das relações com o estado se o estado é então um vasto instrumento de agressão e de crime institucionalizado a organização dos meios políticos para a obtenção de riqueza então isto quer dizer que o estado é uma organização criminosa e que portanto seu status moral é radicalmente diferente do que ou de qualquer um dos proprietários justos que examinamos neste volume e isto quer dizer que o status moral dos contratos com o estado os compromissos assumidos com ele e por ele diferem radicalmente também isto significa por exemplo que não é moralmente necessário que alguém obedeça ao estado entre parênteses exceto desde que o estado simplesmente ratifique o direito de uma propriedade privada justa contra uma agressão pois por ser uma organização criminosa com todos os seus ativos derivados do crime do imposto o estado não pode possuir nenhuma propriedade justa isto significa que não pode ser injusto ou imoral deixar de pagar os impostos ao estado nem se apoderar da propriedade do estado entre parênteses a qual está nas mãos de um agressor recusar se obedecer as ordens do estado ou quebrar contratos com o estado entre parênteses já que não pode ser injusto quebrar contratos com criminosos por exemplo do ponto de vista da filosofia política adequada roubar do estado é moralmente remover uma propriedade de mãos criminosas e é em certo sentido se apropriar originalmente da propriedade salvo que ao invés de se apropriar de terras nunca usadas criminoso da sociedade um bem positivo uma exceção parcial pode ser feita aqui se o estado claramente roubou a propriedade de uma pessoa específica suponha por exemplo que o estado confisque as joias pertencentes a Buarque se então Rossi rouba as joias do estado do ponto de vista da teoria libertária ele não está cometendo uma ofensa criminosa no entanto as joias ainda não são dele e seria justificável que Buarque usasse a força para se reapropriar das joias ora com Rossi na maioria dos casos logicamente os confiscos do estado que ocorrem sobre a forma de imposto são misturados em um bolo comum e é impossível identificar os donos específicos de suas específicas propriedades quem é que possui propriamente por exemplo uma represa ou uma agência de correios então na maioria desses casos o roubo ou apropriação original de Rossi daquilo que estava sob controle do estado seria tanto legítimo quanto não criminoso e conferiria a Rossi um título de propriedade justo apropriado originalmente mentir para o estado também se torna então a fortiori moralmente legítimo do mesmo modo que não é moralmente exigido que ninguém responda honestamente a um ladrão casa não pode ser moralmente exigido que alguém responda honestamente a questões similares perguntadas pelo estado por exemplo ao fazer a declaração de imposto de renda claro que isso não significa que devamos aconselhar ou requerer desobediência civil não pagamento de impostos ou que se roube do estado pois essas ações podem ser altamente insensatas considerando a força mageure possuída pelo aparato estatal mas o que estamos dizendo é que estas ações são justas e moralmente lícitas as relações com o estado então tornam-se considerações puramente prudenciais e pragmáticas para os indivíduos específicos envolvidos que devem tratar o estado como inimigo que no momento possui um poder maior muitos libertários fazem confusão quanto a relações específicas com o estado mesmo quando eles reconhecem a imoralidade ou a criminalidade geral das intervenções do estado assim existe a questão da inadimplência ou mais amplamente do repúdio da dívida do governo muitos libertários declaram que o governo é moralmente obrigado a pagar suas dívidas e que portanto a inadimplência ou o repúdio devem ser evitados o problema neste caso é que estes libertários estão fazendo um paralelo com a tese perfeitamente correta de que as pessoas ou as instituições privadas deveriam manter seus contratos e pagar suas dívidas mas o governo não possui dinheiro próprio e o pagamento de suas dívidas significa que os pagadores de impostos sofrerão mais uma coerção para pagar os portadores de títulos esta esta coerção jamais pode ser lícita do ponto de vista libertário pois um aumento no imposto não significa apenas um aumento na coerção e na agressão contra propriedade privada mas também que o portador de título aparentemente inocente revela-se sob um aspecto bem diferente quando consideramos que o comprador de um título do governo está simplesmente fazendo investimento no futuro produto de um roubo de imposto como um ávido investidor num roubo futuro então o portador de títulos mostra estar em uma posição moral muito diferente daquela em que geralmente se assume que ele esteja outra questão para ser colocada sob o novo prisma seria o problema da quebra de contratos com o Estado explicamos anteriormente nossa alegação de que já que contratos executáveis são apropriadamente os que envolvem transferência de títulos não promessas o exército não obstante a assinatura de um contrato voluntário envolvendo um alistamento de longa duração mas independentemente de qual teoria de contrato se adote estas considerações aplicam-se apenas a exércitos privados no livre mercado uma vez que os exércitos do Estado são agressores criminosos tanto em suas ações como em seus meios de obter receita seria moralmente lícito abandonar a qualquer momento o exército do Estado independentemente dos termos do alistamento fazer isso é moralmente direito do indivíduo embora novamente se tal ação é prudente ou não é completamente outra questão consideremos sobre este prisma a questão do suborno de funcionários do governo vimos anteriormente que em uma sociedade livre ou num livre mercado o subornador está agindo legitimamente enquanto é o subornado que defrauda alguém entre parênteses por exemplo um empregador e que por essa razão processo mas e quanto ao suborno de funcionários públicos deve ser feita aqui uma distinção entre suborno agressivo e defensivo o primeiro deve ser considerado inapropriado e ilícito enquanto o segundo deve ser considerado adequado e legítimo considere um típico suborno agressivo um chefe da máfia suborna um oficial da polícia para excluir outro operador de cassino concorrente de um determinado território neste caso o mafioso age em conjunto com o governo para coagir proprietários de cassinos concorrentes o mafioso é neste caso um iniciador e instigador de agressão governamental contra seus concorrentes por outro lado um suborno defensivo possui um status moral radicalmente diferente neste caso por exemplo Nunes vendo que os cassinos são ilegais em determinada área suborno policial para permitir que seu cassino opere uma resposta perfeitamente legítima em uma situação infeliz na verdade o suborno defensivo desempenha uma importante função social em todo o mundo pois em muitos países os negócios simplesmente não podem ser conduzidos sem o lubrificante do suborno desta forma as extorsões e as legislações impeditivas e destrutivas podem ser evitadas então um governo corrupto não é necessariamente algo ruim ser comparado com um governo incorruptível em que os funcionários públicos impõem as leis com mais severidade a corrupção pode ao menos possibilitar um florescimento parcial de transações e ações voluntárias em uma sociedade obviamente em nenhum dos casos as legislações ou proibições ou a imposição dos próprios funcionários do governo são justificáveis uma vez que nem eles e nem as suas extorsões deveriam sequer existir em algumas regiões confirma-se nas leis e opiniões existentes uma distinção fundamental entre as pessoas privadas e os funcionários do governo deste modo o direito à privacidade ou o direito de se manter em silêncio que um indivíduo privado possui não é e nem deveria ser aplicado a funcionários do governo cujos registros e operações deveriam ser abertos ao conhecimento e à avaliação pública existem dois argumentos democráticos para se negar o direito à privacidade dos funcionários do governo que embora não sejam exatamente libertários tem seu valor até certo ponto a saber primeiro que em uma democracia o público só pode decidir sobre questões públicas e votar em representantes públicos se eles tiverem total conhecimento das operações do governo e segundo que uma vez que os pagadores de impostos pagam as contas do governo eles deveriam ter o direito de saber o que o governo está fazendo o argumento libertário acrescentaria que uma vez que o governo é uma organização violadora dos direitos e das pessoas de seus cidadãos logo a completa transparência de suas operações seria no mínimo um direito que seus súditos poderiam arrebatar do estado e que eles poderiam utilizar para resistir ao poder do estado ou para reduzi-lo outra área em que a lei atual faz distinção entre cidadãos privados e funcionários públicos é a lei de difamação sustentamos anteriormente que as leis de difamação são ilegítimas porém mesmo ao se admitir em leis contra a difamação é importante distinguir entre difamar um cidadão privado e um funcionário ou uma agência do governo durante o século 19 felizmente nos livramos da peniciosa lei comum do libelo sedicioso que foi usada como um porrete para reprimir praticamente qualquer crítica ao governo atualmente as leis de difamação felizmente foram enfraquecidas quanto a sua aplicação não apenas ao governo per se mas também aos políticos ou funcionários públicos muitos libertários anarquistas afirmam que é imoral voltar ou se engajar em atividades públicas argumentando que ao tomar parte deste modo das ações do estado o libertário dá sua sanção moral ao aparato estatal mas uma decisão moral deve ser uma decisão livre e o estado colocou os indivíduos da sociedade em um ambiente que não é livre em uma matriz geral de coerção o estado infelizmente existe e as pessoas necessariamente tem que começar por esta matriz para tentar remediar suas condições como Lisander Sponer destacou em um ambiente de coerção estatal votar não implica em consentimento voluntário na verdade se o estado nos concede uma escolha periódica de um soberano por mais limitada que esta escolha possa ser certamente não pode ser considerado imoral fazer uso desta escolha limitada para tentar reduzir ou se livrar do poder do estado o estado então não é simplesmente uma parte da sociedade o ímpeto desta sessão do presente volume é na verdade demonstrar que o estado não é como a maioria dos economistas utilitaristas de livre mercado gosta de pensar uma instituição social legítima que tende a ser falha e ineficiente na maioria de suas atividades pelo contrário o estado é uma instituição inerentemente ilegítima de agressão organizada e de crime organizado e regularizado contra as pessoas e as propriedades de seus súditos ao invés de necessário para a sociedade ele é uma instituição profundamente antissocial que subsiste parasitariamente fora das atividades produtivas dos cidadãos privados moralmente ele tem de ser considerado ilegítimo e situado do lado de fora do sistema legal libertário habitual entre parênteses tal como esboçado na parte 2 que delimita e garante os direitos e as propriedades justas dos cidadãos privados moralmente ele tem de ser considerado ilegítimo e situado do lado de fora do sistema legal libertário habitual entre parênteses tal como esboçado na parte 2 que delimita e garante os direitos e as propriedades justas dos cidadãos privados deste modo do ponto de vista da justiça e da moralidade o estado não pode possuir nenhuma propriedade nem exigir nenhuma obediência ou impingir nenhum contrato firmado com ele na verdade ele não pode sequer existir uma defesa comum do estado declara que o homem é um animal social que ele tem que viver em sociedade e que os individualistas e os libertários acreditam na existência de indivíduos automísticos alheios e não influenciados por seus semelhantes mas nenhum libertário jamais alegou que os indivíduos seriam átomos isolados ao contrário todos os libertários reconheceram a necessidade e as enormes vantagens de se viver em sociedade e de participar da divisão social do trabalho o grande non-sectum cometido pelos defensores do estado incluindo os aristotélicos clássicos e os filósofos tomistas é pular da necessidade de sociedade diretamente para a necessidade do estado ao contrário como indicamos o estado é um instrumento antissocial que debilita as trocas voluntárias a criatividade individual e a divisão do trabalho sociedade é um rótulo conveniente para as inter-relações dos indivíduos em trocas pacíficas e no mercado aqui podemos destacar a perspicaz distinção de Albert J. Nock entre o poder social os frutos das trocas voluntárias na economia e na civilização e o poder estatal a interferência e a exploração coercivas destes frutos sob este prisma Nock demonstrou que a história humana é basicamente uma disputa entre o poder estatal e o poder social entre os frutos benéficos da produção e da criatividade pacíficas e voluntárias por um lado e a delimitante e parasitária influência maligna do poder do estado sobre o processo social voluntário e produtivo todos aqueles serviços que comumente são considerados dependentes do estado da cunhagem da moeda à proteção policial e ao desenvolvimento da lei na defesa dos direitos a pessoa e à propriedade podem ser e vêm sendo fornecidos de maneira muito mais eficientes e com certeza muito mais moral por pessoas privadas em nenhum sentido o estado é necessário para a natureza do homem muito pelo contrário Capítulo 25 As relações entre estados Cada estado possui um monopólio declarado do uso da força em uma determinada extensão territorial de diferentes tamanhos que variam de acordo com as diferentes condições históricas A política exterior ou as relações exteriores podem ser definidas como as relações existentes entre um específico estado A e outros estados B, C e D e os habitantes de cada um deles Em um mundo moral ideal não existiria nenhum estado e consequentemente nenhuma política externa No entanto dada a existência dos estados será que existem princípios morais que o libertarianismo pode considerar como critérios para políticas externas A resposta é praticamente a mesma que no caso dos critérios morais libertários relativo à política doméstica dos estados ou seja reduzir o máximo possível o grau de coerção exercido pelos estados sobre os indivíduos Antes de entrar em análise das atividades entre os diferentes estados retornemos por um instante ao mundo sem estados puramente libertário no qual as indivíduos e as agências de proteção privadas contratadas por eles confinam o uso da força estritamente à defesa de suas pessoas e propriedades contra a violência Suponha que neste mundo Pérez descubra que ele ou a sua propriedade estão sofrendo agressões por parte de Silva Como já vimos é legítimo que Pérez rechace esta invasão utilizando violência defensiva Porém agora a pergunta é faz parte dos direitos de Pérez cometer um ato de violência agressiva contra a pessoa e a propriedade de terceiros inocentes no decurso de sua legítima defesa da agressão de Silva Evidentemente a resposta é não pois a regra que proíbe o uso de violência contra as pessoas inocentes e suas propriedades é absoluta ela vale independentemente dos motivos subjetivos da agressão é errado e criminoso violar a propriedade ou a pessoa de outro indivíduo mesmo que ele seja um Robin Hood ou que esteja faminto ou que esteja se defendendo contra o ataque de terceiros Podemos até entender as razões envolvidas e simpatizar com elas em muitos destes casos e em situações extremas Podemos ou melhor a vítima pode ou seus herdeiros depois mitigar o castigo se o criminoso for levado a julgamento para ser punido mas não podemos escapar do verídico de que a agressão ainda é um ato criminoso que a vítima tem todo o direito de repelir recorrendo ao uso de violência se necessário Em suma se A por estar sendo ameaçado ou agredido por B faz uso de violência contra C podemos entender que a maior responsabilidade neste caso inteiro é de B Porém ainda consideramos a agressão de A contra C um ato criminoso o qual C tem todo o direito de repelir com o uso da força Para ser mais preciso se Pérez descobre que sua propriedade está sendo roubada por Silva Pérez tem o direito de repelí-lo e de tentar detê-lo Porém Pérez não tem o direito de repelí-lo bombardeando um edifício causando a morte de pessoas inocentes ou de detê-lo disparando uma rajada de metralhadora contra uma multidão de pessoas inocentes Se ele fizer isto ele é tão ou mais agressor criminoso que o próprio Silva O mesmo critério deve ser aplicado no caso de Silva e Pérez terem cúmplice isto é se uma guerra inicia entre Silva e seus seguidores e Pérez e seus guarda-costas Se Silva e um grupo de seguidores ataca Pérez e Pérez e seus guarda-costas perseguem o bando de Silva até seu covil podemos aplaudir o esforço dele e podemos juntamente com o resto da sociedade interessada em repelir agressões contribuir financeira ou pessoalmente a sua causa Mas Pérez e seus homens não tem o direito nem tampouco tem Silva de agredir qualquer outra pessoa no decorrer de sua guerra justa Eles não tem o direito de roubar as propriedades dos outros para financiar sua empreitada nem de obrigar outros mediante o uso da violência a entregar seu bando nem de matar outros durante as operações que visam deter as forças de Silva Se Pérez e seus homens fizessem alguma destas coisas eles seriam tão criminosos quanto Silva e também estariam sujeitos a sofrer todas as punições previstas para a criminalidade Na verdade se o crime de Silva foi o roubo e Pérez recorresse ao alistamento obrigatório para detê-lo ou matasse pessoas inocentes no decorrer da perseguição então Pérez seria muito mais criminoso do que Silva pois matar ou escravizar é um crime muito mais grave do que roubar Suponha que Pérez no decorrer de sua guerra justa contra os saqueadores de Silva mate algumas pessoas inocentes e suponha que ele declare em defesa de seus atos de assassinatos que ele estava simplesmente agindo de acordo com o slogan liberdade ou morte logo de imediato percebe-se o absurdo desta defesa pois a questão não era se Pérez estava disposto a arriscar sua vida em sua guerra defensiva contra Silva a questão é se ele estava disposto a matar inocentes para alcançar seu objetivo legítimo pois Pérez estava na verdade agindo de acordo com o indefensável slogan minha liberdade ou a morte de outros certamente um grito de guerra muito menos nobre então a guerra mesmo sendo uma guerra defensiva justa só é apropriada se o uso da violência é direcionada única e exclusivamente contra os criminosos nós mesmos nós mesmos podemos avaliar quantos conflitos e guerras ocorridos na história seguiram esse critério tem sido frequentemente afirmado principalmente por conservadores que o desenvolvimento de armas modernas de destruição em massa entre parentes ogivas nucleares mísseis armas biológicas e etc apresenta apenas uma diferença de grau não de tipo em relação as armas mais simples de épocas passadas logicamente nossa resposta é que quando este grau diz respeito ao número de vidas humanas a diferença é enorme porém uma réplica genuinamente libertária diria que enquanto o arco e flecha ou o rifle podem apontar diretamente e unicamente para os verdadeiros criminosos se isto for desejado as armas nucleares modernas não podem aqui está uma diferença crucial de tipo claro que o arco e flecha pode ser usado com objetivos agressivos mas ele pode ser apontado apenas para agressores as armas nucleares ou mesmo as bombas aéreas convencionais não podem estas armas são de fato mecanismos de destruição em massa indiscriminada abre parênteses a única exceção seriam casos extremamente raros em que todos os habitantes de uma grande extensão territorial fossem criminosos fecha parênteses portanto devemos concluir que o uso de armas nucleares ou similares ou ameaça do uso destas armas é um crime contra a humanidade para o qual não pode existir justificativa esta é a razão pela qual não tem mais validade o velho clichê de que não são as armas e sim a pretensão de usá-las que são determinantes na hora de se decidir entre a guerra e a paz pois a característica básica dessas armas modernas é precisamente que não é possível fazer um uso seletivo delas que elas não podem ser usadas da maneira libertária portanto a simples existência dessas armas deve ser condenada e o desarmamento nuclear torna-se um bem que deve ser buscado por si só de fato sob todos os aspectos da liberdade este desarmamento torna-se o mais elevado fim político do mundo moderno pois assim como o assassinato é um crime mais odioso do que o roubo o assassinato em massa na verdade um assassinato numa escala tão grande que é capaz de ameaçar a civilização humana e a própria sobrevivência da raça humana é o pior crime que algum homem poderia cometer e hoje em dia este é um crime possível de ser cometido ou será que os libertários irão se indignar diante do controle de preços e do imposto de renda e dar de ombros ou mesmo defender o crime maior do assassinato em massa se a guerra nuclear é totalmente ilegítima mesmo para indivíduos que se defendam contra agressores criminosos uma guerra nuclear entre estados ou até mesmo uma convencional é muito mais introduzamos agora o estado em nossa análise uma vez que cada estado arroga para si próprio um monopólio da violência e uma extensão territorial contanto que as suas depredações e extorsões continuem sendo oposições é dito que a paz reina dentro deste território já que a única violência é contínua e unidirecional direcionada ao povo pelo estado de cima para baixo os conflitos abertos nesta área só surgem nos casos de revoluções nos quais as pessoas resistem ao uso do poder estatal contra elas tanto o caso pacífico da ausência de resistência frente ao estado quanto o caso de revolução declarada podem ser chamados de violência vertical violência do estado contra seu povo e vice-versa no mundo atual cada região do planeta é dominada por uma organização estatal com certo número de estados espalhados sobre a superfície terrestre cada um com um monopólio da violência sobre seu território não existe nenhum super estado que tenha um monopólio da violência sobre o mundo inteiro e portanto existe um estado de anarquia entre os diferentes estados deste modo excetuando-se as revoluções que apenas ocorrem esporadicamente a revolução declarada e os conflitos bilaterais no mundo só se dão entre dois ou mais estados isto é o que é chamado de guerra internacional ou violência horizontal mas existem diferenças cruciais vitais entre as guerras entre estados de um lado e as revoluções contra o estado ou os conflitos entre indivíduos privados do outro em uma revolução o conflito ocorre dentro dos limites de um território tanto os aceclados do estado como os revolucionários vivem na mesma área as guerras entre diferentes estados por sua vez ocorrem entre dois grupos que possuem um monopólio sobre sua própria extensão territorial isto é elas ocorrem entre habitantes de territórios diferentes A partir desta diferença derivam-se algumas consequências importantes Primeiro nas guerras entre estados o escopo para o uso de armas modernas de destruição em massa é muito maior pois se a escalada armamentista em um conflito intraterritorial adquire proporções muito grandes cada um dos lados em um conflito tentará aumentar a capacidade das armas direcionadas contra o adversário Nenhum grupo revolucionário nenhum estado combatendo uma revolução por exemplo podem usar armas nucleares porém quando cada um dos lados conflitantes habita um território diferente o escopo para o uso de armas modernas amplia-se enormemente e todo arsenal de destruição em massa pode vir a ser usado Uma segunda consequência lógica 2 é que enquanto é possível que revolucionários mirem seus alvos e confinem suas ações aos inimigos estatais deste modo evitando agressões contra pessoas inocentes esta meticulosidade é muito mais fácil em uma guerra entre estados isto é verdade até para as armas mais antigas e logicamente com armas modernas não pode haver nenhuma delimitação específica de vítimas ademais terceiro já que cada estado pode mobilizar todos os habitantes e todos os recursos de seu território o outro estado pode vir a considerar que todos os cidadãos do país inimigo são ao menos temporariamente seus inimigos e tratá-los como tais estendendo a guerra a eles deste modo tem-se como consequência quase inevitável das guerras entre estados que cada grupo combatente irá agredir a população inocente as pessoas privadas do grupo oposto esta inevitabilidade torna-se absoluta com as armas modernas de destruição em massa se uma das características específicas das guerras entre estados é a interterritorialidade outro atributo exclusivo delas é que cada um dos estados sobrevive dos impostos que são cobrados de seus súditos por conseguinte qualquer guerra de um estado contra outro implica em um aumento e ampliação da agressão da cobrança de impostos contra seu próprio povo os conflitos entre pessoas privadas podem ser e geralmente são travados e financiados voluntariamente pelas partes envolvidas as revoluções podem ser e frequentemente são financiadas e travadas por meio de contribuições voluntárias das pessoas porém as guerras dos estados só podem ser financiadas por meio da agressão contra os contribuintes portanto todas as guerras estatais envolvendo um aumento da agressão do estado sobre os pagadores de impostos e praticamente todas as guerras estatais modernas envolvem a máxima agressão assassinato contra civis inocentes dominados pelo estado inimigo por outro lado as revoluções são frequentemente financiadas voluntariamente e podem circunscrever minuciosamente seus atos de violência contra os governantes e os conflitos privados podem confinar sua violência aos verdadeiros criminosos logo devemos concluir que enquanto algumas revoluções e alguns conflitos privados podem ser legítimos as guerras dos estados devem ser condenadas sempre alguns libertários poderiam objetar da seguinte maneira por mais que também deploremos a utilização dos impostos para financiar guerras e o monopólio estatal dos serviços de defesa temos que admitir que estas condições existem e enquanto elas continuarem existindo temos que apoiar o estado das guerras defensivas justas de acordo com a nossa discussão anterior a réplica disso seria da seguinte maneira sim o estado existe e enquanto for assim a atitude libertária diante do estado deveria ser a de dizer muito bem você existe mas enquanto continuar existindo ao menos restringe as suas atividades as áreas em que impõe o seu monopólio em suma os libertários estão interessados em reduzir o máximo possível as áreas de agressão do estado contra os indivíduos privados sejam eles estrangeiros ou nacionais a única maneira de fazer isso em assuntos internacionais é fazendo com que o povo de cada país pressione seus respectivos governos para que restringam suas atividades a áreas que eles monopolizem e para que não levem a cabo agressões contra outros estados monopolistas mais especificamente contra as pessoas dominadas pelos outros estados resumindo o objetivo dos libertários é confinar qualquer estado existente ao menor nível possível de invasão das pessoas e das propriedades e isto significa uma rejeição total a guerras os povos deveriam pressionar os seus respectivos estados a não atacar outros estados e se um conflito se inicia deve-se pressionar para que haja a negociação da paz ou uma declaração de cessar fogo o mais rápido possível suponha agora que tenhamos o raro caso em que um estado esteja realmente tentando defender a propriedade de seus cidadãos um cidadão do país A viaja ao país B ou investe nele e então o país B agride a sua pessoa ou confisca seus bens certamente nosso libertário crítico pode argumentar que este é um caso claro em que o estado A deve ameaçar ou iniciar uma guerra contra o estado B a fim de defender a propriedade de seus cidadãos uma vez que continua o argumento o estado arrogou para si próprio o monopólio da defesa de seus cidadãos ele tem a obrigação de entrar em guerra para ajudar qualquer cidadão e os libertários devem apoiar tal guerra justa porém a questão mais uma vez é que cada estado possui um monopólio da violência e portanto da defesa somente sobre sua própria extensão territorial ele não possui este monopólio na verdade não possui poder algum sobre qualquer outro território por conseguinte se um habitante do país A se mudar ou investir no país B os libertários devem argumentar que ele com isso assume um risco em relação ao estado monopolista do país B e que seria imoral e criminoso que o estado A recolhesse impostos dos que vivem no país A e matasse muitos inocentes do país B a fim de defender a propriedade do viajante ou do investidor também deve ser mencionado que não existe nenhuma defesa contra armas nucleares entre parentes atualmente a única defesa é a ameaça de destruição mútua assegurada e portanto que o estado não pode proporcionar nenhum tipo de função de defesa internacional enquanto estas armas existirem O objetivo libertário então deve ser independente das causas específicas de algum conflito pressionar os estados a não desencadearem guerras contra outros estados e se uma guerra se inicia pressionar os estados a buscar a paz e a negociar um cessar-fogo e um tratado de paz o mais rápido possível este objetivo diga-se de passagem estava inscrito nas antigas leis internacionais do século 18 e 19 isto é o ideal de que nenhum estado deveria invadir o território de outro aquilo que é hoje em dia chamado de coexistência pacífica dos estados no entanto suponha que apesar da oposição libertária uma guerra iniciou-se e os estados beligerantes não estão negociando a paz qual deveria ser a posição libertária evidentemente seria a de reduzir o máximo possível o escopo dos ataques contra civis inocentes as antigas leis internacionais dispunham de dois excelentes instrumentos para este propósito as leis para tempos de guerra e as leis de neutralidade ou direito de neutralidade as leis de neutralidade visavam manter todas as guerras iniciadas estritamente confinadas aos próprios estados beligerantes para não haver agressões contra outros países e particularmente contra as pessoas de outras nações daí a importância dos antigos e ora esquecidos princípios americanos de liberdades dos mares ou de limitações severas impostas aos direitos dos países beligerantes de reprimir o comércio neutro com os países inimigos resumindo a posição libertária é a de induzir os estados beligerantes a respeitar totalmente os direitos dos cidadãos neutros as leis para tempos de guerra foram elaboradas visando limitar o máximo possível as violações dos direitos das populações civis dos países beligerantes conforme o jurista britânico FJP Veily abre citação Fecha citação Ao condenar todas as guerras independentemente do motivo os libertários sabem que podem muito bem existir diferentes graus de culpa entre os estados envolvidos em uma guerra específica mas a consideração primordial é a condenação de qualquer participação estatal em guerras Assim se explica a sua política de exercer pressão sobre todos os estados a não iniciar ou entrar em uma guerra a acessar uma que tenha iniciado e a reduzir o escopo dos danos que são causados pelas guerras à população civil neutra ou de qualquer um dos lados do conflito Um corolário da política libertária de coexistência pacífica e da não intervenção entre estados é a abstenção rigorosa de qualquer tipo de apoio internacional de ajuda de um estado a outro pois qualquer apoio dado pelo estado A ao estado B primeiro aumenta a agressão do imposto contra a população do país A e segundo agrava a repressão do estado B sobre seu próprio povo vejamos como a teoria libertária aplica-se ao problema do imperialismo que pode ser definido como a agressão do estado A contra a população do país B e a subsequente manutenção desta dominação estrangeira este domínio pode ser exercido direta ou indiretamente sobre o país B convertendo-o em um estado subsidiário de A a revolução do povo de B contra o domínio imperial de A entre parênteses seja ela diretamente contra A ou contra o estado subsidiário B certamente é legítima contanto mais uma vez que os ataques revolucionários sejam exclusivamente contra os governantes tem sido frequentemente afirmado pelos conservadores e até mesmo por alguns libertários que o imperialismo ocidental sobre países subdesenvolvidos deveria ser apoiado pois respeita muito mais os direitos de propriedade do que qualquer um dos regimes nativos sucessores mas primeiro julgar o que pode vir a suceder o status quo é pura especulação ao passo que a opressão dos dominadores imperialistas atuais sobre a população de B é extremamente real e condenável e segundo esta análise negligencia os danos que o imperialismo causa aos contribuintes ocidentais obrigando-os a pagar a fatura das guerras de conquista e depois a manutenção da burocracia imperial esta segunda razão sozinha já é o suficiente para que os libertários condenem o imperialismo será que uma oposição a todas as guerras entre estados significa que o libertário jamais aprovaria mudanças de fronteiras geográficas e que ele condena o mundo a perpetuação de regimes territoriais injustos certamente não suponha suponha por exemplo que o estado hipotético de Ualdáia ataque a Ruritânia e anexe a parte ocidental do país os ruritanos ocidentais desejam se reunir com seus irmãos ruritanos das outras regiões entre parentes talvez porque desejam falar o idioma ruritânio sem serem perturbados como conseguir isto existe obviamente o caminho das negociações pacíficas entre os dois poderes mas suponha que os imperialistas da Ualdávia mantenham uma postura inflexível neste caso os libertários ualdavianos podem pressionar seus estados a abandonar a sua conquista em nome da justiça porém suponha que isto também não funcione o que fazer então devemos continuar insistindo que a guerra desencadeada por Ualdávia contra o estado da Ruritânia é ilegítima o caminho legítimo para uma mudança geográfica são primeiro a insurreição revolucionária do povo oprimido da Ruritânia ocidental e segundo a ajuda dos grupos privados ruritanos entre parentes ou a propósito de amigos da causa ruritânia em outros países aos rebeldes ocidentais na forma de armamentos ou voluntarismo pessoal finalmente devemos lembrar-nos da tirania doméstica que inevitavelmente acompanha as guerras entre estados uma tirania que normalmente se prolonga por muito tempo depois que a guerra acaba Rodolfo Borne percebeu que a guerra é o alimento do estado é na guerra que o estado realmente mostra como ele é enchendo seu poder seu tamanho sua arrogância seu domínio absoluto sobre a economia e a sociedade a raiz mitológica que permite que o estado engorde com as terras é a ficção de que através da guerra ele defende seus súditos a realidade é exatamente o contrário pois se a guerra é o alimento do estado ela também é a sua maior ameaça um estado só pode morrer por uma derrota militar ou uma revolução na guerra o estado mobiliza freneticamente as pessoas para que lutem contra outro estado sob o pretexto de que é ele que está lutando por elas a sociedade torna-se militarizada e estatizada ela se converte em um rebanho procurando matar seus supostos inimigos arrancando as raízes e suprimindo toda a divergência do esforço de guerra oficial traindo alegremente a verdade em benefício de um suposto interesse público a sociedade passa a ser um grupo armado com os valores e a moral como Albert J. Nock escreveu de um exército em marcha parte 4 modernas teorias alternativas de liberdade tendo apresentado a nossa teoria de liberdade e de direito de propriedade e discutido o papel inerente ao estado em frente à liberdade dedicamos esta parte da obra a discussão e a crítica de algumas das principais teorias de liberdade alternativas apresentadas ao mundo moderno por aqueles que em linhas gerais são bem alinhados com a tradição de livre mercado ou clássico liberal independentemente de outros méritos que estas teorias possam ter será mostrado que elas fornecem uma fundamentação falha e inadequada para uma teoria sistemática de liberdade e de direito do indivíduo capítulo 26 economia de livre mercado utilitarista a introdução filosofia social utilitarista a economia emergiu timidamente como ciência ou como disciplina independente no século 19 e por isso infelizmente o seu desenvolvimento coincidiu com a dominância do utilitarismo na filosofia logo a filosofia social dos economistas fosse do credo laissez-faire do século 19 ou do estatismo do século 20 era quase que invariavelmente fundamentada na filosofia social utilitarista mesmo hoje a política econômica está cheia de discussões de comparações dos custos sociais e benefícios sociais nas decisões sobre políticas públicas não podemos nos envolver aqui em uma crítica do utilitarismo enquanto uma teoria ética aqui estamos interessados em analisar certas tentativas de se usar uma ética utilitarista para fornecer um princípio fundamental que sustente a ideologia libertária ou de leis esfer então nossa breve crítica se concentrará no utilitarismo à medida que ele tem sido usado como fundamento para uma filosofia política libertária ou quase libertária em resumo a filosofia social utilitarista considera que uma boa política é aquela que produz o maior bem-estar para o maior número de pessoas uma prática em que cada pessoa conta como uma na composição deste número e na qual o bem-estar é considerado a mais completa satisfação dos desejos puramente subjetivos dos indivíduos na sociedade os utilitaristas os utilitaristas economistas gostam de se considerar científicos e livres de juízos de valor e a doutrina deles supostamente permite que eles adotem uma postura praticamente livre de juízos de valor pois aparentemente eles não estão impondo seus próprios valores mas simplesmente recomendando a maior satisfação possível dos desejos e preferências da maioria da população porém esta doutrina dificilmente pode ser considerada científica e de maneira alguma ela pode ser considerada livre de juízo de valor antes de qualquer coisa por que o maior número por que é eticamente melhor atender os desejos do maior número ao invés de os desejos do menor número o que o maior número tem de tão bom suponha que a grande maioria das pessoas em uma sociedade odeie e maltrate os ruivos e que ela gostaria muito de assassiná-los suponha também que existem apenas poucos ruivos em qualquer momento devemos dizer então que é bom para a grande maioria massacrar os ruivos e se não por que não então no mínimo o utilitarismo não oferece argumentos convincentes para defender a tese da liberdade e do lais sphere como diz ironicamente félix adler abre citação os utilitaristas proclamam que a maior felicidade do maior número de pessoas é o objetivo social embora eles não deixem claro por que a felicidade do maior número de pessoas deveria ser convincente como um objetivo para aqueles que porventura pertencem ao menor número fecha a citação segundo qual é a justificativa para que cada pessoa possa contar como uma por que não é melhor um sistema de atribuição de pesos isto também parece ser um item de fé no utilitarismo que não foi examinado e que portanto não é científico terceiro por que o bem estar resume-se a satisfazer os desejos emocionais e subjetivos de cada pessoa por que não pode haver nenhuma crítica supra subjetiva destes desejos na verdade o utilitarismo presume implicitamente que estes desejos subjetivos são uma pré-condição absoluta a qual os técnicos sociais são obrigados a tentar satisfazer de alguma maneira porém é conhecimento humano comum que os desejos individuais não são absolutos e invariáveis eles não estão hermeticamente isolados de uma possível persuasão seja ela racional ou não a experiência e outros indivíduos podem persuadir e convencer as pessoas a mudar seus valores e é o que acontece mas por que isso é assim já que todos os desejos e valores individuais são pré-condições absolutas e portanto não estão sujeitos a alterações pelas persuasões intersubjetivas dos outros porém se estes desejos não são dados e eles são mutáveis por meio de persuasão de argumentos morais pareceria então que os princípios morais intersubjetivos realmente existem que podem ser discutidos e que podem ter um impacto sobre outras pessoas por mais estranho que pareça enquanto utilitarismo presume que moralidade ou bem é puramente subjetivo para cada indivíduo ele presume por outro lado que estes desejos subjetivos podem ser adicionados subtraídos e calculados por meio de diferentes indivíduos na sociedade ele presume que as utilidades e os custos individuais subjetivos podem ser somados subtraídos e medidos de modo que se chegue a uma utilidade social líquida ou custo social permitindo assim que o utilitarismo aconselha a favor ou contra determinada política social a economia de bem-estar social moderna é em particular adepta a chegar em estimativas de custos sociais e de utilidade social entre parênteses mesmo que sejam quantitativas e supostamente precisas todavia a economia não nos informa que os princípios morais são subjetivos mas corretamente nos informa que as utilidades e os custos são de fato subjetivos as utilidades individuais são puramente subjetivas e ordinais e portanto é completamente ilegítimo somá-las ou compará-las para se chegar a qualquer estimativa de utilidade ou de custo social b b os princípios os economistas utilitaristas mostram-se mais ávidos que seus colegas filósofos por fazer pronunciamentos científicos e livres de juízos de valor sobre políticas públicas no entanto ao acreditar que a ética é puramente arbitrária e subjetiva como então podem os economistas tomar posições políticas este capítulo irá explorar as maneiras pelas quais os economistas utilitários de livre mercado deixam que um livre mercado seja favorecido enquanto tentam abster-se de tomar posições éticas uma das mais importantes variantes utilitárias é o princípio da unanimidade baseado no critério de ótimo de pareto em que uma política pública é boa se uma ou mais pessoas estão numa situação melhor em consequência desta política enquanto ninguém está em pior situação uma versão rigorosa do ótimo de pareto implica unanimidade que todas as pessoas concordam com uma ação governamental e acreditam que ela melhorará a sua situação ou ao menos não irá fazê-la piorar nos últimos anos o princípio da unanimidade como sendo fundamental para um mercado livre de acordos voluntários e contratuais tem sido enfatizado pelo professor James Buchanan O princípio da unanimidade tem grande apelo para economistas livres de juízo de valor ávidos por emitir juízos políticos muito mais do que no caso da simples regra da maioria certamente o economista pode defender com segurança uma política que todos na sociedade apoiem enquanto a primeira vista o princípio da unanimidade pode parecer atrativo para os libertários existe em seu âmago uma falha fundamental e irremediável a bondade dos contratos livres ou das mudanças na situação atual unanimemente aprovadas depende completamente da bondade ou da justiça da própria situação atual todavia nem o ótimo de pareto nem a sua variante do princípio da unanimidade tem algo a dizer a respeito da bondade ou da justiça do status co existente já que eles se concentram tão somente nas mudanças a partir daquela situação ou no ponto zero além disso a exigência de aprovação unânime das mudanças necessariamente congela o status co existente se o status co é injusto ou repressor então o princípio da unanimidade é uma imensa barreira à justiça e à liberdade ao invés de um baluarte a seu favor o economista que advoga o princípio da unanimidade como um pronunciamento aparentemente livre de juízo de valor em prol da liberdade está na verdade fazendo um juízo de valor pesado e totalmente insustentável em favor de se congelar o status quo a variante comumente aceita do ótimo de pareto o princípio da compensação contém todas as falhas do princípio da unanimidade estrito e também adiciona muitas outras dele mesmo o princípio da compensação declara que uma política pública é boa se os que ganham em utilidade com ela compensam os que perdem e ainda desfrutam de ganhos líquidos de modo que enquanto a princípio existem perdedores em utilidade em consequência desta política estes perdedores deixam de existir depois que as compensações ocorrem porém o princípio da compensação presume que seja conceitualmente possível adicionar e subtrair utilidades interpessoal e por meio disso medir ganhos e perdas ele também presume que os ganhos e perdas de cada indivíduo podem ser estimados de maneira precisa mas a ciência econômica nos ensina que a utilidade e consequentemente os ganhos e as perdas em utilidade são conceitos puramente subjetivos e psíquicos e que é impossível para observadores externos calculá-los ou mesmo estimá-los os ganhos e as perdas em utilidade portanto não podem ser adicionados medidos ou calculados entre si e muito menos se pode descobrir as compensações precisas A suposição comum dos economistas é medir perdas psíquicas em utilidades através de preços monetários de um ativo deste modo se uma ferrovia prejudica a terra de um fazendeiro por causa da fumaça os compensacionistas assumem que a perda do fazendeiro pode ser calculada através do preço de mercado da terra porém esta suposição ignora o fato de que o fazendeiro pode muito bem ter uma maior do que o preço de mercado e que além disso é impossível descobrir qual é a ligação psíquica do fazendeiro com a terra perguntar ao fazendeiro é inútil uma vez que ele pode dizer por exemplo que a sua ligação com a terra é muito maior do que o preço de mercado mas ele pode muito bem estar mentindo o governo ou outro observador externo não dispõe de meios para descobrir a verdade além disso a existência de um único militante anarquista na sociedade cujo descontentamento psíquico em relação ao governo é tanto que ele não pode ser recompensado pela sua desutilidade psíquica provocada pela existência ou atividade do governo é por si só suficiente para destruir a causa do princípio da compensação para qualquer ação governamental que seja e com certeza existe pelo menos um desses anarquistas um ótimo exemplo porém não atípico das falácias e da injustiça devoção ao status quo do princípio da compensação foi proporcionado pelo debate sobre a abolição da escravidão no parlamento britânico durante o começo do século 19 os primeiros partidários do princípio da compensação estavam lá defendendo que os senhores de escravos deveriam ser compensados pela perda de seus investimentos em escravos até o ponto em que Benjamin Pearson um membro da libertária escola de Manchester declarou que ele achava que eram os escravos que deveriam ter sido compensados precisamente aí está um impressionante exemplo da necessidade ao se advogar em políticas públicas de se possuir algum sistema ético algum conceito de justiça aqueles de nós eticistas que acreditam que a escravidão é criminosa e injusta iriam sempre se opor à ideia de se compensar os senhores e de preferência pensariam em termos de exigir que os senhores compensassem os escravos pelos anos de opressão mas o economista livre de juízo de valor baseando-se nos princípios da unanimidade e da compensação está ao contrário sancionando implicitamente o status quo injusto com seus valores libertários e contraditórios em uma fascinante troca de opiniões com o crítico do princípio da unanimidade o professor Bushanan admite que abre citação eu estou defendendo o status quo não porque eu goste dele eu não gosto contudo a minha defesa do status quo deriva-se de minha relutância na verdade incapacidade de discutir mudanças se não aquelas que na realidade são contratuais claro que eu posso formular minhas próprias noções mas para mim isto é simplesmente uma perda de tempo fecha citação deste modo Bushanan tragicamente ao admitir que sua ideia de ética é uma de noções puramente subjetivas e arbitrárias ainda quer promulgar o que só pode ser uma noção igualmente subjetiva e arbitrária de acordo com seus próprios fundamentos uma defesa do status quo Bushanan admite que o seu procedimento abre citação permite me dar um curto passo em direção a hipóteses ou juízes normativos ou seja sugerir que as mudanças pareçam ser potencialmente convenientes para todos as mudanças eficientes de Pareto devem incluir compensações o critério no meu esquema é o acordo fecha citação porém qual é a justificação para este curto prazo o que há de tão bom em um acordo quando se trata de mudanças de um status quo possivelmente injusto este curto este curto passo também não seria uma noção arbitrária para Bushanan e se ele está disposto a dar este passo tão curto porque não dar um passo mais largo e questionar o status quo Bushanan defende depois que abre citação nossa tarefa é na verdade a de tentar encontrar localizar inventar esquemas que possam obter consentimento unânime ou quase unâmine e propô-los entre colchetes o que viria a ser uma quase unanimidade fecha parênteses uma vez que as pessoas discordam em tantas coisas estes esquemas podem ser muito limitados e isto pode lhe dar a impressão de que poucas mudanças são possíveis consequentemente o status quo é defendido indiretamente o status quo não tem nenhuma propriedade salvo sua existência e isto é tudo o que ele tem o ponto que eu sempre enfatizo é que nós começamos a partir daqui e não a partir de qualquer outro lugar fecha a citação muito tempo se passou desde que aquela nobre citação de Lord Acton o liberalismo anseia por aquilo que deveria ser independentemente daquilo que é a crítica de Bushanan embora longe de ser uma crítica libertária ou liberal de livre mercado tem aqui adequadamente a última palavra eu certamente me oponho totalmente a buscar soluções contratuais mas eu realmente acho que elas não podem ser planejadas em um vácuo que permita a estrutura de poder do status quo manter-se sem ser mencionada e examinada Ludwig von Mises e o Leis Sphere livre de juízo de valor voltemos agora a posição de Ludwig von Mises sobre toda a questão da praxeologia dos julgamentos de valor e da defesa de políticas públicas o caso de Mises é particularmente interessante pois ele dentre todos os economistas do século XX foi ao mesmo tempo o mais descompromissado e apaixonado partidário do Leis Sphere e o mais rigoroso e descompromissado defensor da economia livre de juízo de valor e adversário de qualquer tipo de ética objetiva então como foi que ele tentou conciliar estas duas posições? Mises ofereceu duas soluções distintas e bem diferentes para este problema a primeira é uma variante do princípio da unanimidade essencialmente esta variante afirma que um economista intrinsecamente não pode dizer que determinada política governamental é boa ou ruim no entanto se determinada política terá consequências conforme explicado pela praxeologia que serão consideradas ruins por todos os apoiadores desta política então justifica-se que o economista livre do juízo de valor chame a política de uma política ruim deste modo Mises escreve abre citação suponhamos que um economista investigue se uma medida A pode produzir um resultado P para cuja realização foi recomendada e que chegue a conclusão de que A não resultará em P mas em G um efeito que mesmo os que propõem a medida A consideram indesejável se esses economistas anunciar o resultado de sua investigação dizendo que A é uma medida má não estará formulando um juízo de valor estará apenas dizendo que do ponto de vista dos que desejam atingir o resultado P a medida A é inadequada fecha citação e mais uma vez abre citação a ciência econômica não afirma que a interferência do governo nos preços de apenas uma ou de várias mercadorias seja injusta nociva ou inviável afirma que tal interferência produz resultados que são o oposto dos pretendidos que a situação piora em vez de melhorar do próprio ponto de vista do governo e dos que apoiam suas medidas intervencionistas esta é com certeza uma tentativa engenhosa de permitir aos economistas pronunciamentos de que algo é bom ou ruim sem fazer juízos de valor pois se supõe que o economista seja apenas um praxeologista um técnico mostrando a seus leitores ou ouvintes que eles irão considerar uma política ruim assim que ela revelar todas as suas consequências mas apesar de muito engenhosa a tentativa fracassa totalmente pois como Mises sabe o que os defensores de determinada política consideram desejável como ele sabe quais são suas escalas de valor agora ou quais serão elas quando as consequências da medida aparecerem uma das grandes contribuições da ciência econômica praxeológica é que o economista reconhece que ele não sabe quais são as escalas de valor de ninguém com exceção de quando essas preferências de valor são demonstradas através de uma ação concreta da pessoa o próprio Mises enfatiza que abre citação não devemos esquecer-nos de que a escala de valores ou de necessidades só se manifesta na realidade da ação estas escalas não tem uma existência real distinta do comportamento efetivo dos indivíduos a única fonte da qual deriva nosso conhecimento em relação a estas escalas é a observação das ações do homem fecha citação então dada a própria análise de Mises como o economista pode saber quais são realmente as motivações para se defender diversas políticas ou como as pessoas estimarão as consequências destas políticas deste modo Mises com a economista mostra que o controle de preços entre parênteses para usar seu exemplo conduzirá uma inesperada escassez do produto para os consumidores mas como é que Mises sabe que alguns defensores do controle de preços não querem uma escassez de produtos eles podem por exemplo ser socialistas ansiosos para usar os controles como um passo em direção a coletivização total alguns podem ser igualitaristas que preferem a escassez de produtos porque assim os ricos não serão capazes de usar seu dinheiro para comprar mais do que as pessoas pobres alguns podem ser nihilistas ávidos para verem uma escassez de produtos outros podem fazer parte de alguma das numerosas legiões de intelectuais contemporâneos que reclamam eternamente da abundância excessiva de nossa sociedade ou dos grandes desperdícios de energia todos eles podem deleitar-se com a escassez de produtos e ainda outros podem ser a favor do controle de preços mesmo depois de aprender sobre a escassez porque eles ou seus aliados políticos irão usufruir de poder ou de empregos muito bem remunerados na burocracia do controle de preços todos estes tipos de possibilidades existem e nenhuma delas é compatível com a declaração de Mises na qualidade de economista livre de juízo de valor de que todos os proponentes do controle de preços ou de qualquer outra intervenção estatal devem consentir depois de aprenderem a ciência econômica que a média é ruim na verdade uma vez que Mises admite que mesmo um único defensor do controle de preços ou de qualquer outra medida intervencionista pode estar ciente das consequências econômicas e ainda assim apoiá-la por qualquer razão que seja então Mises por ser um praxeologista e um economista não pode continuar dizendo que estas medidas são ruins ou boas e nem mesmo apropriadas ou inapropriadas sem inserir em seus pronunciamentos sobre política econômica os mesmos julgamentos de valor que o próprio Mises diz serem inadmissíveis para um cientista da ação humana pois então ele não está mais sendo um informante técnico para os defensores de certa política mas ele mesmo passa a ser um defensor tomando partido em um dos lados de um conflito de valor além disso há outra razão fundamental para os defensores de políticas inapropriadas se recusarem a mudar de ideia mesmo depois de ouvirem e compreenderem a cadeia praxeológica de consequências pois a praxeologia pode de fato mostrar que todos os tipos de políticas governamentais terão consequências que ao menos a maioria das pessoas tenderá a abominar no entanto a maioria destas consequências leva certo tempo para ocorrer algumas delas levam muito tempo nenhum economista fez mais do que Ludwig von Mises para elucidar a universidade de preferência temporal nas atividades humanas a lei praxeológica de que todas as pessoas preferem obter determinada satisfação mais cedo do que mais tarde e certamente Mises como cientista livre de juízo de valor jamais ousaria criticar a taxa de preferência temporal de alguém dizendo que a DA é muito elevada ou a de B muito baixa contudo neste caso o que se diz das pessoas da sociedade com alta preferência temporal que podem retrucar os entre aspas talvez estes impostos elevados e esta política de subsídios resultem em um declínio de capital talvez o controle de preços leve a escassez de produtos mas eu não me importo como tenho uma alta preferência temporal eu valorizo mais os subsídios de curto prazo ou o prazer momentâneo de comprar bens a preços mais baixos do que a possibilidade de sofrer as consequências futuras fecha aspas emisis como cientista livre de juízo de valor e adversário de qualquer conceito de ética objetiva não pode dizer que eles estão errados não existe nenhuma maneira pela qual ele pode afirmar a superioridade do longo prazo sobre o curto sem ignorar os valores das pessoas de alta preferência temporal e isto não pode ser feito de modo convincente sem o abandono de sua própria ética subjetivista Em relação a isto um dos argumentos básicos de Mises em favor do mercado livre é que existe no mercado uma harmonia dos interesses corretamente entendidos de todos os membros da sociedade de mercado a partir da sua argumentação fica claro que ele não se refere meramente a interesses depois de aprender as consequências praxeológicas da atividade do mercado ou da intervenção governamental ele também especialmente refere-se aos interesses de longo prazo das pessoas pois como diz Mises entre aspas por interesses corretamente entendidos poderíamos também dizer interesses a longo prazo fecha aspas mas e quanto aquele público de alta preferência temporal que prefere levar em consideração seus interesses de curto prazo como o longo prazo pode ser considerado melhor que o curto prazo porque o entendimento correto deve ser necessariamente o de longo prazo vemos portanto que a tentativa de Mises de defender o leis sphere enquanto permanece livre de juízo de valor ao assumir que todos os defensores da intervenção econômica irão abandonar suas posições assim que eles aprenderem a respeito de suas consequências fracassa completamente entretanto entretanto há uma outra forma muito diferente pela qual Mises tenta conciliar sua defesa apaixonada do leis sphere com a liberdade de valor absoluto do cientista isto sim é tomar uma posição muito mais compatível com a praxeologia reconhecer que o economista com a economista somente pode traçar cadeias de causa e efeito e não pode se envolver em julgamentos de valor ou defender políticas públicas este caminho de Mises reconhece que o cientista econômico não pode defender o leis sphere mas então acrescenta que ele enquanto cidadão pode Mises na qualidade de cidadão propõe então um sistema de valor porém um sistema curiosamente limitado pois neste momento ele encontra-se em um dilema como um praxeologista ele sabe que não pode entre parentes na condição de cientista econômico pronunciar juízos de valor ou defender políticas porém ele tampouco pode deixar de ter e de difundir seus juízos de valor arbitrários então como um utilitarista entre parentes pois Mises ao lado da maioria dos economistas é de fato um utilitarista em ética embora um kantiano em epistemologia limita-se a fazer somente um juízo de valor estrito que ele deseja satisfazer os objetivos da maioria do público entre parentes felizmente nessa formulação Mises não pressupõe conhecer os objetivos de todo mundo como Mises explica em sua segunda variante abre citação o liberalismo é uma doutrina política como doutrina política o liberalismo em contraste com a ciência econômica não é neutro em revelações e valores e fins últimos que se pretendem alcançar pela ação pressupõe que todos ou pelo menos a maioria das pessoas desejam atingir certos objetivos e lhes informa sobre os meios adequados para a realização de seus planos os defensores das doutrinas liberais sabem perfeitamente que os seus ensinamentos só tem validade para as pessoas que estejam comprometidas com essa escolha de valores enquanto a praxeologia e, portanto também a economia empregam os termos felicidade e diminuição do desconforto no sentido puramente formal o liberalismo lhes confere um significado concreto pressupõe que as pessoas preferem a vida a morte a saúde a doença a abundância a pobreza indica, portanto ao homem como agir em conformidade com essas valorações fecha a citação nesta segunda variante Mises conseguiu se livrar da autocontradição de ser um praxeologista livre de juízo de valor defendendo o leis esfer certificando-se de que nesta variante o economista não pode fazer tal defesa ele assume sua posição enquanto cidadão de que deseja proferir juízos de valor mas ele não deseja apenas declarar um juízo de valor ad hoc presumivelmente ele percebe que a valoração de um intelectual deve apresentar algum tipo de sistema ético para justificar estes juízos de valor porém como um utilitarista o sistema de Mises é um sistema altamente desalmado mesmo com a valorização do leis esfera liberal ele somente quer fazer um único juízo de valor o juízo de que ele junta-se a maioria das pessoas apoiando a paz a prosperidade e a fartura comuns neste sentido por ser um opositor da ética objetiva e como não poderia deixar de ser por ficar pouco à vontade quanto a proferir juízos de valor mesmo como cidadão ele faz o menor grau possível destes juízos fiel a sua posição utilitarista seu juízo de valor é o desejo de satisfazer os objetivos subjetivamente escolhidos da maior parte da população algumas questões podem ser levantadas aqui para criticar esta posição em primeiro lugar enquanto a praxeologia pode de fato demonstrar que o leis esfera resultará em harmonia em prosperidade e em abundância ao passo que a intervenção governamental resulta em conflito e empobrecimento e quanto provavelmente é verdade que a maioria das pessoas valoriza muito mais o primeiro não é verdade que estes sejam seus únicos objetivos e valores o grande analista das escalas de valores ordenados e da utilidade marginal decrescente deveria ter dado maior atenção a estes valores e objetos concorrentes por exemplo muitas pessoas seja por inveja ou por uma teoria de justiça inapropriada podem preferir muito mais a igualdade de renda do que a igualdade que seria obtida no livre mercado muitas pessoas acompanhando os intelectuais mencionados anteriormente podem querer menos abundância a fim de reduzir nossa fartura supostamente excessiva outras conforme supracitado podem preferir saquear o capital dos ricos ou dos empresários no curto prazo ao mesmo tempo em que conhecem os efeitos nocivos de longo prazo mas não se importam com eles pois tem uma alta preferência temporal provavelmente poucas pessoas irão querer levar adiante as medidas estatais até o ponto do empobrecimento e destruição totais embora isto possa perfeitamente ocorrer mas uma coalizão da maioria de todos estes casos pode muito bem optar optar por certa redução da riqueza e da prosperidade em favor destes outros valores eles podem muito bem decidir que vale a pena sacrificar uma quantidade módica de riqueza e de eficiência de produção pelo alto custo de oportunidade de não serem capazes de usufruir de uma mitigação da inveja ou de uma cobiça pelo poder ou submissão ao poder ou por exemplo a emoção da unidade nacional de que desfrutariam após uma crise econômica o que é que Mises pode responder a uma maioria do público que de fato levou em conta todas as consequências praxeológicas e que mesmo assim prefere um pouquinho ou diga-se de passagem até mesmo imensamente mais de estatismo a fim de atingir alguns de seus objetivos concorrentes por ser um utilitarista ele não pode discutir a natureza ética dos objetivos escolhidos por eles pois por ser um utilitarista ele deve se restringir ao juízo de valor único de que a maioria deve atingir seus objetivos escolhidos a única resposta que Mises pode dar sem sair de seu próprio sistema é mostrar que a intervenção governamental tem um efeito cumulativo que eventualmente a economia deve se mover ou em direção ao livre mercado ou em direção ao socialismo total o que a praxeologia mostra que irá trazer caos e empobrecimento drástico pelo menos para uma sociedade industrial porém esta também não é uma resposta inteiramente satisfatória enquanto muitos ou a maioria dos programas de intervenção estatal especialmente controle de preços são de fato cumulativos outros não são além disso o impacto cumulativo leva tanto tempo para aparecer que as preferências temporais da maioria podem muito bem levá-la a ignorar o efeito mesmo estando totalmente ciente das consequências e então como fica Mises tentou utilizar o argumento cumulativo para responder a controvérsia de que a maioria do público prefere medidas igualitárias mesmo sabendo que isso acontece às custas de parte de suas riquezas a explicação de Mises foi que o fundo de reservas estava a ponto de ser exaurido na Europa e que portanto qualquer medida igualitária adicional teria que sair diretamente do bolso das massas por meio de um aumento de impostos Mises presumiu que quando isto ficasse claro as massas não iriam mais apoiar medidas intervencionistas porém em primeiro lugar este não é um argumento forte contra as medidas igualitárias antecedentes nem em favor da revogação das mesmas contudo em segundo lugar enquanto as massas podem muito bem ser convencidas certamente não existe certeza apodítica na questão e as massas certamente apoiaram de maneira consciente as medidas estatistas igualitárias no passado e presumivelmente irão continuar a apoiá-las conscientemente no futuro além de outras em favor de seus outros objetivos a despeito de terem ciência de que seus rendimentos e riquezas serão reduzidos assim assim dion rapared mostrou em sua ponderada crítica da posição de mises abre citação o eleitor britânico por exemplo apoia a taxação confiscatória das altas rendas basicamente na esperança que isto reverteceá em vantagens materiais ou na certeza de que isto tende a reduzir desigualdades sociais indesejadas e irritantes em geral a ânsia por igualdade em nossas democracias modernas não é frequentemente mais forte do que o desejo de aumentar a própria fortuna material fecha a citação e sobre seu próprio país a suíça den raparde mostrou que a maioria urbana industrial e comercial repetidamente endosou muitas vezes em referendos populares medidas de subsídios para a minoria de fazendeiros em um esforço deliberado para retardar a industrialização e o crescimento de seus próprios rendimentos raparde observou que a maioria urbana não fez isso sob a crença absurda de que eles estariam por meio disso aumentando suas rendas reais ao invés disso de uma maneira um tanto quanto explícita e deliberada os partidos políticos têm sacrificado a riqueza material imediata de seus membros a fim de impedir ou ao menos de retardar de alguma maneira a industrialização completa de seu país uma suíça mais agrícola embora mais pobre este é o desejo dominante do público suíço hoje a questão aqui é que Mises não apenas como praxeologista mas como liberal utilitarista não pode fazer nenhuma crítica a estas medidas estatistas já que a maioria do público levou em consideração suas consequências praxeológicas e as escolheram mesmo assim em favor de objetivos diferentes da riqueza e da prosperidade além disso existem outros tipos de intervenções estatistas que claramente possuem pouco ou nenhum efeito cumulativo e que podem até ter uma influência muito pequena na diminuição da produção e da prosperidade vamos presumir mais uma vez por exemplo que a esta suposição não é muito distante da realidade tendo em vista os registros da história humana a grande maioria de uma sociedade odeie e maltrate os ruivos vamos presumir também que existem poucos ruivos na sociedade então esta imensa maioria decide que adoraria matar todos os ruivos aqui temos a seguinte situação o assassinato dos ruivos é importante na escada de valores da grande maioria do público existem poucos ruivos portanto em produção no mercado a perda será pequena de que maneira Mises pode refutar esta política proposta como um praxeologista ou como liberal utilitarista eu argumento que ele não pode Mises faz mais uma tentativa de estabelecer sua opinião mas ela é ainda menos bem sucedida ao criticar os argumentos pela intervenção estatal em prol da desigualdade e de outras preocupações morais ele os rejeita como discurso emocional depois de reafirmar que a praxeologia e a ciência econômica são neutras em relação a quaisquer preceitos morais e declarar que o fato de que uma imensa maioria dos homens prefere uma oferta de bens materiais mais abundante a uma menos abundante é um dado histórico não deve ocupar nenhum lugar na teoria econômica ele ele conclui insistindo que aquele que discorda dos ensinamentos da ciência econômica deveria refutá-los por meio da razão discursiva não por meio do apelo a padrões arbitrares supostamente éticos mas eu argumento que isto não procede pois Mises tem que reconhecer que ninguém pode decidir a respeito de nenhuma política seja ela qual for a menos que seja feito um juízo definitivo de valor ou ético mas já que isso é assim e já que de acordo com Mises todos os juízos de valor ou padrões éticos definitivos são arbitrários então como pode ele censurar estes específicos juízos éticos por serem arbitrários ademais não é muito apropriado para Mises rejeitar estes juízos por serem emocionais já que para ele na qualidade de utilitarista a razão não pode estabelecer princípios éticos definitivos os quais por essa razão só podem ser estabelecidos por meio de emoções subjetivas não faz sentido que Mises exija que seus críticos usem a razão discursiva já que ele mesmo nega que a razão discursiva possa ser utilizada para estabelecer valores éticos definitivos além disso o homem cujos princípios éticos definitivos seriam capazes de fazê-lo apoiar o livre mercado deveria também ser censurado por Mises por ser igualmente arbitrário e emocional mesmo caso ele tenha levado em consideração as leis da praxeologia antes de tomar definitivamente as suas decisões éticas e nós vimos acima que muito frequentemente a maioria do público possui outros objetivos que ele julga pelo menos até certo nível serem mais importantes do que o seu próprio bem-estar material assim enquanto a teoria econômica praxeológica é extremamente útil para fornecer dados e compreensão para a formulação de políticas econômicas ela não pode ser suficiente por si só para capacitar o economista a fazer qualquer pronunciamento de valor ou defender qualquer política pública que seja mais especificamente nem a ciência econômica praxeológica nem o liberalismo utilitarista de Ludwig von Mises são suficientes para defender o leis fair e a economia de livre mercado para fazer tal defesa é necessário ir além da ciência econômica e do utilitarismo para estabelecer uma ética objetiva que afirme o valor predominante da liberdade e que condene moralmente todas as formas de estatismo do igualitarismo ao assassinato de ruivos bem como aqueles objetivos como a cobiça pelo poder e a satisfação da inveja para que seja feita a defesa satisfatória da liberdade não se pode ser um escravo metodológico de qualquer objetivo que a maioria do público por acaso deseje capítulo 27 a liberdade negativa de Isaia Berlin Um dos mais conhecidos e influentes tratados atuais sobre a liberdade é o do Sr. Isaia Berlin em seu True Concept of Liberty Berlin defende o conceito de liberdade negativa a ausência de interferência dentro da esfera de ação de uma pessoa em oposição à liberdade positiva que não se refere à liberdade nenhuma mas ao poder efetivo de um indivíduo ou ao domínio sobre si mesmo ou seu ambiente superficialmente o conceito de liberdade negativa de Berlin parece similar à tese do presente livro que a liberdade é a ausência de invasões ou de interferência fisicamente coercitivas da pessoa ou da propriedade de um indivíduo no entanto infelizmente a falta de clareza do conceito de Berlin leva à confusão e à ausência de uma doutrina libertária sistemática e válida uma das falácias e confusões de Berlin é reconhecida pelo próprio em um artigo em uma edição posterior de seu livro original em seu Two Concepts of Liberty ele havia escrito que normalmente se diz que eu sou livre quando nenhum ser humano interfere em minha atividade a liberdade política neste sentido é simplesmente a área na qual um homem pode fazer o que ele quiser ou conforme Berlin afirmou posteriormente entre aspas na versão original The Two Concepts of Liberty eu me refiro à liberdade como a ausência de obstáculos à realização dos desejos de um homem mas como depois ele reconheceu um problema grave com esta formulação é que um homem pode ser considerado livre à medida que suas vontades e desejos são extintos por exemplo por condições externas como específica Berlin em seu artigo corretivo abre citação fecha a citação Em sua última versão 1969 Berlin eliminou a passagem ofensiva alterando a primeira declaração acima para que dissesse a liberdade política neste sentido é simplesmente a área na qual um homem pode agir sem ser obstruído por outros porém ainda permanecem problemas graves com esta última abordagem de Berlin pois Berlin explica agora que liberdade para ele é a ausência de obstáculos a escolhas e atividades possíveis sendo os obstáculos colocados lá por práticas humanas alteráveis mas isto aproxima-se como observa o professor Parente da confusão de liberdade com oportunidade em resumo de desfazer o próprio conceito de liberdade negativa de Berlin e substituí-lo pelo conceito ilegítimo de liberdade positiva deste modo conforme indica Parente suponha que X se recusa a contratar Y porque Y é ruivo e X não gosta de ruivos certamente X está diminuindo o campo de oportunidades de Y mas não se pode dizer que ele está invadindo a liberdade de Y na verdade Parente continua chamando atenção para uma reiterada confusão de Berlin entre liberdade e oportunidade assim Berlin escreve que a liberdade a qual me refiro é oportunidade para ação e identifica aumentos de liberdade com a maximização de oportunidades conforme Parente destaca os termos liberdade e oportunidade tem significados distintos alguém por exemplo pode não ter a oportunidade de comprar um ingresso para um show por inúmeras razões entre Parentes por exemplo ele está muito ocupado e não obstante ele ainda estaria de todos os modos significativos livre para comprar tal ingresso assim o erro fundamental de Berlin foi deixar de definir a liberdade negativa como a ausência de interferência física na pessoa ou na propriedade de um indivíduo nos direitos de propriedade justos amplamente definidos por não ter conseguido chegar a esta definição Berlin confundiu-se e acabou praticamente abandonando a própria liberdade negativa que tentou estabelecer e caindo a contragosto no campo da liberdade positiva mais do que isto Berlin magoado com as críticas que o acusavam de defender o Leis Sphere passou a fazer ataques frenéticos e autocontraditórios ao Leis Sphere como se de alguma forma ele fosse algo prejudicial à liberdade negativa por exemplo Berlin escreve que os males do Leis Sphere irrestrito conduzem a violação brutais da liberdade negativa incluindo da liberdade de expressão ou associação uma vez que o Leis Sphere significa exatamente a total liberdade da pessoa e da propriedade incluindo obviamente a liberdade de expressão e de associação como uma subdivisão dos direitos de propriedade privada Berlin está dizendo disparates e em uma história parecida sem fundamento Berlin escreve sobre abre citação o destino da liberdade pessoal durante o reinado do individualismo econômico irrestrito sobre a condição da maioria prejudicada principalmente nas cidades que tinham seus filhos destruídos nas minas ou nas fábricas enquanto seus pais viviam na pobreza na doença e na ignorância em situação em que o gozo dos direitos legais pelos pobres e oprimidos se tornou uma zombaria abominável fecha citação como seria de se esperar Berlin ataca posteriormente aqueles libertários leis-esfer puros e coerentes como Cobden e Spencer e favorece aqueles liberais clássicos confusos e incoerentes como Mill e de Tocleville existe uma série de problemas graves e básicos com as críticas espalhafatosas de Berlim uma é a sua completa ignorância em relação aos historiadores modernos da revolução industrial tais como Ashton Hayek Huth e Hatchwell que haviam demonstrado que a nova indústria aliviou a pobreza e a fome anteriores dos trabalhadores incluindo os operários infantis ao invés de acontecer o contrário mas em um nível conceitual também existem vários problemas primeiro é autocontraditório e absurdo declarar que o laissez-faire ou o individualismo econômico poderiam prejudicar a liberdade pessoal e segundo Berlim está na verdade abandonando explicitamente o próprio conceito de liberdade negativa em favor de conceitos de riqueza e de poder positivos Berlim alcança o ápice de sua abordagem quando ele ataca diretamente a liberdade negativa por ela ter sido usada para armar o forte o brutal e o inescrupuloso contra o humano e o fraco a liberdade para os lobos tem significado frequentemente a morte para as ovelhas não é necessário insistir em nossos dias na história manchada de sangue do individualismo econômico e da competição capitalista desenfreada fecha a citação aqui a falácia crucial de Berlim é identificar insistentemente a liberdade e a economia de livre mercado com os seus opostos com a agressão coercitiva repare o seu uso frequentemente de termos como armar brutal lobos e ovelha e machado de sangue todos são aplicáveis somente a agressão coercitiva tal como tem sido universalmente empregada pelo estado além disso ele identifica então estas agressões com o seu oposto o processo voluntário e pacífico de trocas livres na economia de mercado o individualismo econômico irrestrito conduz ao contrário a trocas pacíficas e harmoniosas que beneficiam mais precisamente os fracos e as ovelhas são estes últimos que não sobrevivem na lei da selva estatista são estes que tiram maior proveito dos benefícios da economia livremente competitiva até mesmo um conhecimento superficial da ciência econômica e em particular da lei de vantagens comparativas ricardiana teria esclarecido este ponto vital ao senhor Isaia Berlim capítulo 28 Frederick A. Reich e o conceito de coerção em seu monumental trabalho os fundamentos da liberdade Heike tenta estabelecer uma filosofia política sistemática em prol da liberdade individual ele começa muito bem definindo a liberdade como ausência de coerção defendendo deste modo a liberdade negativa de forma mais convincente do que Isaia Berlim infelizmente a falha grave e fundamental no sistema de Heike aparece quando ele começa a definir coerção pois ao invés de definir coerção como se faz neste livro como o uso invasivo de violência física ou a ameaça da mesma contra a pessoa ou propriedade justa de outro Heike define coerção de maneira muito mais confusa e desorganizada por exemplo como o controle exercido sobre uma pessoa por outra em termos de ambiente ou de circunstância a ponto de para evitar maiores danos aquela ser forçada a agir para servir aos objetivos desta e não de acordo com um plano coerente que ela própria e novamente a coerção ocorre quando o indivíduo é obrigado a colocar suas ações a serviço da vontade de outro não para alcançar seus próprios objetivos mas para buscar os da pessoa a quem serve para Heike coerção inclui logicamente o uso agressivo de violência física porém infelizmente o termo também engloba ações pacíficas e não agressivas deste modo Heike declara que a ameaça do uso da força ou violência é a mais importante forma de coerção eles não são entretanto sinônimos de coerção pois a ameaça de força física não é a única forma pela qual a coerção é exercida então quais as outras formas não violentas pelas quais Heike acredita que a coerção pode ser exercida algumas delas são formas de interação puramente voluntárias como a de um marido rabugento ou de uma esposa irritante que podem tornar a vida de alguém insuportável a menos que todas as suas vontades sejam obedecidas neste ponto Heike admite que seria um absurdo defender a condenação legal do mau humor ou do aborrecimento mas ele o faz baseando-se no falho fundamento de que esta condenação implicaria uma coerção ainda maior mas a coerção na verdade não é uma grandeza cumulativa como é que podemos comparar quantitativamente os diferentes graus de coerção principalmente quando eles envolvem comparações entre diferentes pessoas será que não há nenhuma diferença qualitativa fundamental uma diferença de tipo entre uma pessoa irritante e o uso do aparato da violência física para condenar ou restringir este aborrecimento parece claro que o problema fundamental é que Hayek usa o termo coerção como um termo portimanteal para englobar não só a violência física como também as ações voluntárias não violentas e não invasivas como o aborrecimento logicamente a questão é que a esposa ou o marido é livre para deixar o parceiro ofensivo e que permanecer junto é uma escolha voluntária da parte dele ou dela o aborrecimento pode ser estética ou moralmente deplorável mas ele certamente não é coercivo em um sentido similar ao uso da violência física tratar os dois tipos de ação juntos apenas causa confusão todavia não somente confusão mas também autocontradição pois Hayek engloba no conceito de coerção não só a violência física invasiva isto é uma ação ou troca compulsória mas também certas formas pacíficas e voluntárias de recusa de se realizar trocas com certeza a liberdade de se realizar uma troca implica necessariamente na liberdade equivalente de não se realizar uma troca não obstante Hayek cogonomina de coercivas certas formas de recusa pacífica de se realizar uma troca aglutinando-as deste modo com trocas compulsórias Hayek afirma especificamente que abre citação há inegavelmente ocasiões em que as condições do mercado de trabalho criam oportunidades de verdadeira coerção em períodos de desemprego generalizado a ameaça de demissão pode ser utilizada para compelir o empregado a desempenhar tarefas diferentes das estipuladas no contrato original numa pequena cidade mineira o gerente da mina pode exercer por capricho uma pressão arbitrária sobre alguém com quem não simpatize fecha a citação entretanto a demissão é simplesmente uma recusa do empregador dono do capital de realizar quaisquer trocas adicionais com uma ou mais pessoas um empregador pode se recusar a realizar tais trocas por muitas razões e não existe nenhum critério que não seja subjetivo que possibilite a Hayek o uso do termo arbitrário porque seria uma razão mais arbitrária que a outra se Hayek quis insinuar que qualquer razão diferente da maximização ou lucro monetário é arbitrária então ele ignora a revelação da escola austríaca de que as pessoas mesmo nos negócios agem para maximizar seus lucros psíquicos ao invés de monetários e que estes lucros psíquicos podem englobar todos os tipos de valores nenhum dos quais é mais ou menos arbitrário do que o outro além disso Hayek parece estar insinuando que os empregados possuem algum tipo de direito a continuar empregado um direito que está em evidente contradição com os direitos de propriedade dos empregadores sobre seu próprio dinheiro Hayek reconhece que a demissão normalmente é não coerciva então porque ela haveria de ser coerciva em condições críticas de desemprego entre parêntes em nenhum caso criadas pelo empregador ou em uma cidade de mineração mais uma vez os mineiros mudaram-se voluntariamente para a cidade mineira e são livres para irem embora a qualquer hora que desejarem Hayek comete um erro parecido quando lida com a recusa de troca feita por um monopolista ele admite que se eu quisesse muito ser retratado por um famoso artista e se ele se recusasse a me retratar por menos de uma taxa muito elevada entre colchetes ou se recusasse completamente claramente seria um absurdo dizer que eu estou sendo coagido entretanto ele de fato aplica o conceito de coerção em um caso onde o monopolista possui a água em um oásis suponha diz ele que as pessoas se instalassem no local supondo que a água estivesse sempre disponível a um preço razoável que então as outras fontes de água secaram e que as pessoas não teriam outra escolha para sobreviver a não ser aceitar todas as condições impostas pelo dono da fonte este seria um caso evidente de coerção já que o bem ou serviço em questão é crucial para a vida deles porém já que o dono da nascente não envenenou agressivamente as nascentes concorrentes ele certamente não está sendo coercivo na verdade ele está fornecendo um serviço vital e deveria ter o direito tanto de se recusar a vender quanto de cobrar qualquer coisa que os consumidores pagassem a situação pode muito bem ser lastimável para os consumidores assim como são muitas situações na vida mas o fornecedor de um serviço extremamente vital e escasso está longe de ser coercivo ao se recusar a vender ou por estabelecer um preço que os compradores não estão dispostos a pagar as duas ações estão dentro de seus direitos enquanto homem livre e enquanto dono de uma propriedade justa o dono do oásis é responsável somente pela existência de suas próprias ações e de sua própria propriedade ele não é responsável pela existência do deserto ou pelo fato de que as outras nascentes secaram avaliemos outra situação suponha que exista apenas um médico em uma comunidade e que uma epidemia se alastre somente ele pode salvar a vida de muitos de seus concidadãos com certeza uma ação crucial para a vida deles será que ele os estaria coagindo caso a se recusasse a fazer qualquer coisa ou deixasse a cidade ou caso b cobrasse um preço muito alto pelos seus serviços médicos de cura com certeza não antes de qualquer coisa não há nada de errado em um homem cobrar de seus consumidores o valor de seus serviços isto é aquilo que eles estão dispostos a pagar ademais ele tem todo o direito de se recusar a fazer qualquer coisa embora ele possa ser criticado moral ou esteticamente como um autoproprietário de seu próprio corpo ele tem todo o direito de se recusar a curar ou de fazer isso por um preço alto dizer que ele está entre parênteses coercivo é além de tudo insinuar que é apropriado e não coercivo que seus clientes ou seus representantes forcem o médico a tratar deles resumindo isso é justificar a sua escravidão contudo com certeza a escravidão ou trabalho forçado deve ser considerada coerciva em qualquer significado sensato que o termo possa ter tudo isto realça a natureza gravemente autocontraditória de se incluir em uma troca ou atividade forçada e a recusa de alguém realizar uma troca no mesmo sentido de coerção conforme escrevi em outro lugar abre autocitação um tipo bem conhecido de coerção privada é o impreciso porém ameaçador poder econômico um dos exemplos prediletos do exercício deste poder é o caso de um trabalhador demitido de seu emprego analisemos minuciosamente esta situação o que exatamente o empregador fez ele se recusou a continuar a realizar determinada troca a qual o trabalhador preferia ter continuado a realizar mais especificamente a o empregador recusa-se a vender certa quantia de dinheiro em troca da compra dos serviços do trabalho de b b gostaria de realizar certa troca a não gostaria o mesmo princípio pode ser aplicado a todas as trocas que a economia abrange 3 pontos o poder econômico então é simplesmente o direito de se recusar livremente a realizar uma troca assim sendo deveria ficar claro que o estatismo do caminho do meio que reconhece o mal da violência mas que acrescenta que as vezes a violência do governo é necessária para contrabalancear a coerção privada do poder econômico cai em uma contradição inescapável a recusa-se a realizar uma troca com B o que deveríamos dizer ou o que o governo deveria fazer se B brandisse uma arma e ordenasse que A realizasse a troca esta é a questão crucial há somente dois posicionamentos que podemos assumir nesta questão ou B está cometendo um ato de violência e deveria ser impedido imediatamente ou é perfeitamente justificável que B tome esta atitude porque ele está simplesmente contrabalançando a coerção sutil do poder econômico exercido por A ou a agência de defesa deve-se expressar em defender A ou deve-se recusar deliberadamente a fazer isso talvez até ajudando B entre parênteses ou executando a tarefa de B por ele não existe meio termo B está cometendo um ato de violência não há dúvida em relação a isso nos termos das duas doutrinas entre parênteses argumentação do poder econômico e da libertária esta violência ou é invasiva e por consequente injusta ou defensiva e por consequente justa se adotarmos o argumento do poder econômico devemos escolher o segundo posicionamento se o rejeitarmos devemos adotar o primeiro se selecionarmos o conceito de poder econômico devemos utilizar violência para combater qualquer recusa de troca se o rejeitarmos utilizamos a violência para impedir qualquer imposição violenta de troca não há como escapar dessas duas escolhas é uma ou outra os estatistas do caminho do meio não possuem maneiras lógicas de dizer que existem muitas formas de coerção injustificável ele deve escolher uma ou outra e tomar uma posição pelo mesmo critério ou ele deve dizer que existe apenas uma forma de coerção ilegal a violência física manifesta ou ele deve dizer que existe apenas uma forma de coerção ilegal a recusa de troca fecha citação além disso criminalizar a recusa de trabalhar equivale a criar uma sociedade de escravidão generalizada consideremos outro exemplo que Hayek apressadamente rejeita por ser não coercivo não haverá coerção por exemplo se um convite para uma festa estiver condicionado a determinados padrões de conduta ou de endometria no entanto como o professor Harmony demonstrou este caso pode muito bem ser considerado coerção segundo o próprio critério de Hayek pois abre citação pode ser que eu seja uma pessoa extremamente apegada a minha reputação social e minha ausência nesta festa ameaçaria muito minha posição social ademais meu paletó está na lavanderia e não ficará pronto nesta semana porém a festa é amanhã sob estas condições não poderia ser dito que a atitude do anfitrião de exigir que use os meus trajes formais como preço para entrar em sua casa é na verdade uma atitude coerciva visto que ela claramente ameaça a preservação de uma das coisas que eu mais valorizo o meu prestígio social fecha a citação além disso Ramoni indica que caso o anfitrião demandasse como preço para ser convidado a festa que eu limpasse toda a prataria e a louça usada na festa Hayek ainda mais evidentemente teria que chamar este contrato voluntário de coercivo segundo seu próprio critério numa tentativa de refutar a crítica incisiva de Ramoni Hayek acrescentou posteriormente que para constituir coerção também seria necessário que a ação do repressor colocasse o coagido em uma posição em que ele considere pior do que aquela em que ele estaria sem aquela ação porém conforme salienta Ramoni em sua resposta isto não salva a recusa ilógica por parte de Hayek em adotar o óbvio disparate de se chamar um convite condicional a uma festa de coercivo pois abre citação o caso que acabou de ser descrito parece igualmente satisfazer essas condições pois enquanto é verdade que em certo sentido o meu suposto anfitrião expandiu o meu campo de alternativas por meio de seu convite a situação como um todo entre parênteses que deve incluir a minha incapacidade de adquirir um traje formal e a minha consequente frustração do meu ponto de vista é pior do que a situação que prevaleceria antes do convite com certeza pior do que a que prevalecia antes de o meu suposto anfitrião decidir dar uma festa exatamente naquela data fecha citação consequentemente Hayek e o resto de nós somos obrigados a fazer uma de duas coisas ou restringir rigorosamente o conceito de coerção à invasão da pessoa ou propriedade de outro por meio do uso ou ameaça de violência física ou riscar completamente do mapa o termo coerção é simplesmente definir liberdade não como ausência de coerção mas como ausência de violência física agressiva ou de ameaça dela Hayek de fato reconhece que a coerção pode ser de tal modo definida que se transformada em fenômeno universal e inevitável infelizmente sua deficiência de caminho do meio de não restringir a coerção estritamente à violência provoca uma rachadura que se espalha por todo seu sistema de filosofia política ele não pode salvar este sistema ao tentar distinguir apenas quantitativamente entre formas de coerção suaves e mais severas outra falácia fundamental do sistema de Hayek não é só a sua definição de coerção além do campo da violência física mas também não ter conseguido distinguir entre coerção ou violência física e defesa há toda uma diferença de gênero entre violência agressiva assalto ou roubo contra uma pessoa e o uso de violência para alguém se defender ou defender sua propriedade desta agressão a violência agressiva é criminosa e injusta a violência defensiva é totalmente justa e apropriada a primeira invade os direitos da pessoa e de propriedade a segunda defende contra esta invasão porém Hayek mais uma vez deixa de fazer esta crucial distinção qualitativa para ele existem apenas graus relativos ou quantidades de coerção deste modo Hayek declara que a coerção de qualquer modo não pode ser completamente evitada porque a maneira de impedi-la é pela ameaça de coerção a partir disso ele continua agravando o erro ao acrescentar que a sociedade livre tem resolvido esse problema conferindo o monopólio da coerção ao Estado e tentando limitar esse poder às circunstâncias em que a ação do Estado é necessária para impedir a coerção exercida pelos indivíduos todavia não estamos comparando aqui diferentes graus de uma massa indefinida que pode ser chamada de coerção entre parênteses mesmo se a definirmos como violência física pois nós podemos evitar completamente a violência agressiva prevenindo-a por meio da compra de serviços de agência de defesa que são autorizadas a usar somente a violência defensiva nós não ficaremos abandonados aos martírios da coerção se definirmos tal coerção somente como a violência agressiva entre parênteses ou alternativamente se abandonarmos o termo coerção por completo e mantivermos a distinção entre violência agressiva e defensiva A segunda frase crucial de Hayek no parágrafo acima agrava muito mais o seu erro em primeiro lugar em todo e qualquer acontecimento histórico a sociedade livre nunca conferiu qualquer monopólio de coerção ao Estado jamais existiu qualquer forma de contrato social voluntário em todos os acontecimentos históricos o Estado se apoderou por meio do uso da violência agressiva e da conquista deste monopólio da violência na sociedade E mais o que o Estado tem não é tanto um monopólio de coerção mas sim de violência agressiva entre parênteses assim como defensiva e este monopólio é estabelecido e mantido por meio do emprego sistemático de duas formas específicas de violência agressiva impostos para a obtenção da renda do Estado e a criminalização compulsória de agências de violências defensivas concorrendo dentro da extensão territorial conquistada pelo Estado Então uma vez que a liberdade requer a eliminação da violência agressiva na sociedade entre parênteses ao passo que preserva a violência defensiva contra possíveis invasores jamais se pode justificar que o Estado é um defensor da liberdade pois o Estado sobrevive em virtude de seu emprego predominante e duplo da violência agressiva contra a verdadeira liberdade e propriedade dos indivíduos que ele supostamente deveria defender o Estado é qualitativamente injustificado e injustificável deste modo a justificação de Reich para a existência do Estado bem como seu uso do imposto e outras medidas de violência agressiva baseando-se em sua indefensável eliminação da distinção entre violência agressiva e defensiva e em sua aglutinação de todas as ações violentas com a rúbrica única de graus variados de coerção mas isto não é tudo pois no decorrer da elaboração de sua defesa do Estado e da ação estatal Reich não apenas amplia o conceito de coerção para além da violência física ele também limita injustificadamente o conceito de coerção de modo a excluir certas formas de violência física agressiva a fim de limitar a coerção do espaço em parênteses isto é para justificar a ação do Estado dentro destes limites Reich declara que a coerção é minimizada ou até mesmo deixa de existir se os decretos sustentados na violência não são pessoais e arbitrários mas se são promulgados sobre a forma de regras gerais e universais conhecidas por todos como antecedência entre parentes o império da lei assim Reich afirma que a coerção que um governo ainda precisará usar três pontos é reduzida ao mínimo tornando-se tão inócua quanto possível graças às restrições impostas por normas gerais conhecidas de maneira que um indivíduo na maioria das vezes nunca precisará sofrer coerção a não ser que se coloque numa situação em que saiba que será coagido mesmo quando não se pode evitar a coerção ela é privada de seus efeitos mais prejudiciais quando se restringe a deveres limitados e previsíveis ou pelo menos quando é independente da vontade arbitrária de outra pessoa tornando-se essa coerção impessoal independente de normas gerais abstratas cujos efeitos sobre os indivíduos não podem ser previstos na época em que as normas são estabelecidas até os atos coercivos do governo se transformam em dados pelas quais o indivíduo pode pautar seus próprios planos o critério da possibilidade de ser evitada de reiki para ações alegadamente não coercivas embora violentas é exposto sem rodeios como se segue abre citação desde que tenha prévio conhecimento de que ao agir de determinada maneira sofrerei coerção e desde que possa evitar tal conduta nunca serei coagido pelo menos na medida em que as normas coercitivas não visem a minha pessoa mas sejam formuladas de modo a ser igualmente aplicáveis a todos os cidadãos em situações semelhantes elas não se distinguem de qualquer obstáculo natural que possa afetar meus planos fecha citação mas conforme Ramon salienta vigorosamente abre citação resulta disso que se o Sr. X me avisa que ele irá me matar se eu comprar alguma coisa do Sr. Y e se os produtos disponíveis na loja do Sr. Y também estão disponíveis em outro lugar entre parênteses provavelmente na loja do Sr. X esta ação da parte do Sr. X não é coerciva fecha citação pois comprar do Sr. Y é evitável Ramon continua abre citação a possibilidade de se evitar a ação é suficiente de acordo com este critério para estabelecer uma situação teoricamente idêntica a uma em que uma ameaça simplesmente não ocorre a parte ameaçada não está menos livre do que ela estava antes de a ameaça ter sido feita uma vez que ela pode evitar a ação daquele que é o ameaçou de acordo com a estrutura lógica deste argumento ameaçar coerção não é uma ação coerciva assim se eu sei com antecedência que serei atacado por uma gangue se eu passar por certa vizinhança e se eu posso evitar aquela vizinhança então eu nunca fui coagido pela gangue 3 pontos consequentemente alguém poderia considerar a vizinhança dominada pela gangue 3 pontos algo similar a um pântano infestado por pragas ambos obstáculos evitáveis nenhum visando pessoalmente a mim 3 pontos e portanto para Hayek não o coercivos fecha a citação deste modo o critério da possibilidade de ser evitada de Hayek para determinar se existe ou não coerção leva a um enfraquecimento evidentemente absurdo do conceito de coerção e a inclusão de ações agressivas e evidentemente coercivas sob uma rúbrica não coerciva benigna e mesmo assim Hayek está até disposto a excluir o seu próprio critério deficiente da possibilidade de ser evitada em relação ao governo pois ele reconhece que o imposto e o serviço militar por exemplo são e deveriam ser inevitáveis mas eles também se tornam não coercivos porque abre citação tais atos são pelo menos previsíveis visto que o estado os impõe independentemente de outros planos que o indivíduo tenha quanto ao emprego de suas energias o que os isenta em grande parte da natureza malévola da coerção se a conhecida necessidade do pagamento de uma certa porcentagem de imposto se tornar um parâmetro pelo qual eu possa traçar meus planos se o serviço militar for um período previsível de minha existência então poderei programar minha vida e ser tão independente da vontade de outros indivíduos quanto se tornou possível em uma sociedade fecha a citação o disparate de se considerar regras gerais universais entre parentes igualmente aplicáveis e previsíveis como sendo um critério ou uma defesa para a liberdade individual quase nunca foi revelada tão incisivamente pois isto significa que por exemplo se existe uma lei governamental geral em que todas as pessoas devem ser escravizadas por um ano a cada três anos então esta escravidão universal não é de forma alguma coerciva então em que sentido as regras gerais reikianas são superiores ou mais libertárias do que qualquer caso concebível de normas impostas por caprichos arbitrários vamos supor por exemplo duas possíveis sociedades uma é regida por uma vasta rede de leis gerais reikianas igualmente aplicáveis a todos leis como todos devem ser escravizados a cada três anos ninguém pode criticar o governo sob pena de morte ninguém pode beber bebidas alcoólicas todos devem se ajoelhar virados para a meca três vezes ao dia em determinadas horas todos devem usar determinado uniforme verde e etc é evidente que esta sociedade embora satisfaça totalmente o critério de reik de um império da lei não coercivo é completamente despótica e totalitária em contraste vamos supor uma segunda sociedade que é totalmente livre onde toda pessoa é livre para empregar sua pessoa e propriedade realizar trocas e etc da maneira que ela achar melhor exceto que uma vez por ano o monarca entre parênteses que não faz absolutamente nada o resto do ano comete um ato de invasão arbitrária contra o indivíduo que ele escolhe qual sociedade deve ser considerada mais livre mais libertária assim vemos que os fundamentos da liberdade de reik não podem de maneira alguma fornecer o critério ou o princípio fundamental para um sistema de liberdade individual além das definições de coerção gravemente defeituosas uma falha fundamental na teoria de direitos individuais de reik como sablienta ramoni é que eles não se originam em uma teoria moral ou em algum acordo social não governamental independente mas ao contrário eles emanam do próprio governo para reik o governo e o seu império da lei cria direitos ao invés de ratificá-los ou defendê-los não é de se admirar que no decorrer de seu livro reik endosa uma longa lista de ações governamentais que claramente invadem os direitos e as liberdades dos cidadãos individuais Capítulo 29 Robert Nozick e a concepção imaculada do Estado Anarquia Estado e Utopia de Robert Nozick é um variante do tipo mão invisível de uma tentativa contratualista loquiana de justificar o Estado ou ao menos um Estado mínimo limitado às funções de proteção Partindo de um Estado da natureza de livre mercado anarquista Nozick retrata o Estado como algo que surge por meio de um processo de mão invisível que não viola os direitos de ninguém primeiramente como uma agência de proteção dominante depois como Estado ultramínimo e depois finalmente como Estado mínimo Antes de embarcar em uma crítica detalhada dos vários estágios nozickianos contemplemos as várias falácias graves contidas na própria concepção de Nozick cada uma delas seria por si só suficiente para impugnar a sua tentativa de justificar o Estado Primeiro a despeito da tentativa de Nozick de disfarçar o seguinte fato é altamente relevante verificar se a engenhosa construção lógica de Nozick ocorreu alguma vez de verdade na realidade histórica ou seja se algum Estado ou a maioria ou todos os Estados de fato se desenvolveu da maneira nozickiana é um grave defeito por si só por se tratar de uma instituição muito bem fundamentada na realidade histórica que Nozick tenha deixado de fazer uma única menção ou referência à história dos Estados reais na verdade não existe sequer uma evidência de que algum Estado tenha sido fundado ou desenvolvido da maneira nozickiana pelo contrário as evidências históricas mostram que as coisas evoluíram de outra maneira pois todos os Estados cujos fatos estão acessíveis originam-se por meio de um processo de violência de conquista e de exploração resumindo de uma maneira que o próprio Nozick teria que admitir violou os direitos individuais como Thomas Paine escreveu em Common Sense sobre a origem das monarquias e do Estado abre citação se pudéssemos retirar a cobertura turva da antiguidade e rastrear o princípio de suas origens não encontramos nada melhor que o princípio rufião de alguma quadrilha e riqueta cujos modos selvagens ou astúcia superior lhe valeram o título de chefe entre os saqueadores e que ao aumentar seu poder e estender o campo de suas depredações intimidou as pessoas pacíficas e indefesas a comprar a sua salvação em troca de tributos frequentes fecha a citação repare que o contrato envolvido na explicação de Paine era da natureza de uma máfia de proteção compulsória ao invés de alguma coisa que o libertário identifique como um acordo voluntário uma vez que a justificação de Nozick para os estados existentes contanto que eles sejam ou se tornem mínimos baseia-se na suposta concepção imaculada deles e uma vez não existe nenhum desses estados então não se pode justificar a existência de nenhum deles mesmo se eles vierem a se tornar mínimos para ir além podemos dizer que na melhor das hipóteses o modelo de Nozick pode justificar unicamente um estado que de fato tenha se desenvolvido por meio de seu método da mão invisível portanto é da incumbência de Nozick juntar-se aos anarquistas e pedir a abolição de todos os estados existentes e então relaxar e esperar que a sua suposta mão invisível haja o único estado mínimo então que Nozick pode justificar na melhor das hipóteses é um que irá se desenvolver a partir de uma futura sociedade anarco-capitalista segundo mesmo que um estado existente tenha sido concebido imaculadamente isto ainda não justificaria sua existência atual a falácia básica é endêmica a todas as teorias de contrato social do estado a saber a que diz que qualquer contrato baseado em uma promessa é obrigatório e executável se então todo mundo por si só uma suposição heróica em um estado natural renunciou a todos ou a alguns de seus direitos em favor de um estado os teóricos de contrato social consideram esta promessa obrigatória para todo ou sempre no entanto uma teoria de contratos correta chamada por William Avers na teoria de transferência de títulos declara que os únicos contratos válidos entre parentes e portanto obrigatórios são aqueles que renunciam aquilo que é de fato filosoficamente alienável e que apenas os títulos específicos de propriedade são então alienáveis de modo que as suas posses possam ser cedidas a alguma outra pessoa enquanto ao contrário os outros atributos do homem mais especificamente a sua autopropriedade sobre seu próprio corpo e sua própria vontade são inalienáveis e consequentemente não podem ser entregues em um contrato obrigatório então se ninguém pode entregar sua própria vontade seu corpo ou seus direitos em um contrato executável a fortiori ele não pode entregar as pessoas ou os direitos de suas gerações futuras ou os direitos de suas gerações futuras é isto que os pais fundadores queriam dizer ao afirmarem que os direitos são inalienáveis ou como George Mason expressou em sua declaração de direitos da Virgínia abre citação todos os homens nascem igualmente livres e independentes têm direitos certos essenciais e naturais dos quais não podem por nenhum contrato privar nem despojar sua posterioridade fecha citação assim vimos primeiro que nenhum estado existente foi concebido imaculadamente muito pelo contrário segundo que portanto o único estado mínimo que talvez pudesse ser justificado seria um que emergisse depois que um mundo anarquista de livre mercado tivesse sido estabelecido terceiro que portanto Nozick segundo a sua própria fundamentação deveria se tornar um anarquista e então esperar a mão invisível noxigiana agir na sequência e finalmente quarto que mesmo se algum estado tivesse sido fundado imaculadamente as falácias da teoria do contrato social significariam que nenhum estado atual nem mesmo estado mínimo poderia ser justificado vamos agora adiante para examinar os estágios nozickianos especificamente a suposta necessidade e a moralidade das maneiras pelas quais os vários estágios se desenvolvem a partir do estágio precedente nozick começa presumindo que toda agência de proteção anarquista age moral e pacificamente isto é tenta de boa fé agir dentro dos limites da lei natural de Locke primeiramente primeiramente nozick presume que cada agência de proteção exigiria que cada um de seus clientes renunciasse ao direito de retaliação privada contra agressores por meio de uma recusa de protegê-los frente a contra retaliações talvez sim talvez não a decisão caberia às várias agências de proteção presentes no mercado e com certeza não é auto-evidente mesmo não considerando que seja algo provável é certamente possível que elas fossem superadas por outras agências que não restringissem os seus clientes dessa maneira nozick então segue adiante passando a examinar as disputas entre os clientes de agências de proteção diferente ele oferece três cenários de como elas poderiam proceder porém dois desses cenários entre parênteses e parte do terceiro envolve batalhas físicas entre as agências em primeiro lugar estes cenários contradizem a própria suposição de nozick da existência de um comportamento não agressivo e de boa fé de cada uma de suas agências já que evidentemente em qualquer combate pelo menos uma das agências estaria cometendo uma agressão além disso economicamente seria um absurdo esperar que as agências de proteção batalhassem fisicamente umas com as outras estes combates alienariam clientes e seriam extremamente caros para que fosse útil de alguma maneira é um absurdo pensar que no mercado as agências de proteção deixariam de fazer acordos antecipadamente com arbitradores ou tribunais de apelação privados a quem recorreriam quando desejassem solucionar qualquer disputa na verdade uma parte vital do serviço judicial ou de proteção que um tribunal ou uma agência privada ofereceriam a seus clientes seria o fato deles terem acordos para que as disputas fossem entregues a um determinado tribunal de apelação ou a um determinado arbitrador ou grupo de arbitradores voltemos então ao crucial cenário 3 de Nozick sobre a qual ele escreve abre citação as duas agências concordam em escolher e acatar as decisões de um terceiro juiz ou tribunal a que podem recorrer quando diferentes seus respectivos juízos entre parentes ou podem estabelecer regras dispondo sobre que agência exerce jurisdição em que circunstâncias fecha parentes até aqui tudo bem mas então ele dá um salto gigantesco abre citação dessa maneira emerge um sistema de cortes de apelação e regras acordadas sobre jurisdição e conflito de leis embora operem diferentes agências há um sistema judiciário unificado do qual todas elas são componentes eu argumento que dessa maneira é totalmente ilegítimo e que o resto é um non-sectum o fato de que todas as agências de proteção terão acordos com todas as outras para submeter disputas a específicos tribunais de apelação ou arbitradores não impliquem um sistema judiciário unificado fecha citação pelo contrário pode muito bem existir e provavelmente existirem centenas até milhares de arbitradores ou de juízes de apelação que poderiam ser escolhidos e não existe razão para considerá-los parte de um único sistema judiciário não existe razão por exemplo para imaginar ou para estabelecer um supremo tribunal unificado para resolver disputas uma vez que toda disputa tem duas e somente duas partes só precisa haver uma terceira parte um juiz ou arbitrador existem atualmente nos Estados Unidos por exemplo mais de 23 mil arbitradores profissionais e presumivelmente existiriam muitos milhares a mais se o sistema atual de tribunal governamental fosse abolido cada um desses arbitradores poderia fornecer um serviço de apelação ou de arbitragem Nozick alega que a partir da anarquia seria inevitável a emergência como se fosse algo guiado por uma mão invisível de uma agência de proteção dominante em cada extensão territorial em que praticamente todas as pessoas daquela área estão incluídas porém vimos que seu principal fundamento para esta conclusão é totalmente inválido os outros argumentos de Nozick para esta proposição são igualmente inválidos ele diz por exemplo que ao contrário dos outros bens que são avaliados comparativelmente serviços concorrentes de proteção máxima não podem coexistir por que não podem entre parênteses certamente esta é uma afirmação muito forte primeiro porque a natureza do serviço coloca diferentes agências em violentos conflitos entre si ao invés de uma simples competição por consumidores porém vimos que essa suposição de conflito é incorreta primeiro de acordo com os próprios fundamentos de Nozick de que cada agência agiria de modo não agressivo e segundo de acordo com seu próprio cenário três em que cada agência iria entrar em acordo com as outras para resolver disputas pacificamente o segundo argumento de Nozick para essa alegação é que uma vez que o valor de menos que o produto máximo declina desproporcionalmente com o número dos que compram os clientes não se satisfarão tranquilamente com o bem inferior e companhias concorrentes serão colhidas em uma espiral declinante mas por que aqui Nozick está fazendo afirmações a respeito da economia de um mercado de proteção que são completamente infundadas por que existe esta economia de escala nos negócios de proteção que na opinião de Nozick conduz inevitavelmente a um monopólio praticamente natural em cada área geográfica isto certamente não é auto-evidente pelo contrário todos os fatos e neste ponto os fatos empíricos da história contemporânea e antiga são de novo diretamente relevantes mostram exatamente o oposto existem como foi mencionado acima dezenas de milhares de arbitradores profissionais nos Estados Unidos existem também dezenas de milhares de advogados e juízes e um grande número de agências de proteção privadas que fornecem segurança guardas noturnos e etc sem um único sinal sequer de um monopólio geográfico natural em algum desses campos então por que teria para agências de proteção sobre o anarquismo e se analisarmos a aproximações a sistemas de proteção e a tribunais anarquistas na história mais uma vez vemos uma grande quantidade de evidências da falsidade da alegação de Nozick por centenas de anos as feiras de champanhe foram o principal comércio da Europa vários tribunais dos comerciantes nobres da Inglaterra e etc competiam por clientes não apenas jamais surgiu alguma agência dominante como também elas sequer sentiram a necessidade de tribunais de apelação durante mil anos a antiga Irlanda até ser conquistada por Cromwell desfrutou de um sistema de muitos juristas escolas e escolas de juristas e de muitas agências de proteção que competiam dentro de áreas geográficas sem nenhuma se tornar dominante depois na queda de Roma várias tribos bárbaras que coexistiam pacificamente adjudicavam suas disputas dentro dos limites de cada área com cada membro da tribo encontrando-se sob sua própria lei e com adjudições pacíficas combinadas entre esses tribunais e leis além disso nos dias de hoje de moderna tecnologia e de transporte e comunicação de baixo custo a competição por meio de fronteiras geográficas seria até mais fácil as agências de proteção metropolitana imparcial prudente por exemplo poderiam facilmente manter filiais em grandes áreas geográficas inteiras na verdade existem argumentos muito melhores para que os seguros fossem considerados um monopólio natural ao invés da proteção já que um grande consórcio de seguros tenderia a reduzir os prêmios e mesmo assim existe claramente muita competição entre as companhias seguradoras e haveria muito mais se elas não fossem limitadas por regulamentações estatais a alegação de Nozick de que uma agência dominante iria se desenvolver em cada área geográfica então é um exemplo de uma tentativa a priori ilegítima de se concluir o que o livre mercado faria e é uma tentativa que insulta o conhecimento institucional e histórico concreto com certeza uma agência de proteção dominante poderia possivelmente surgir em uma determinada área geográfica porém isto não é muito provável e como Roy Shields mostra em sua crítica a Nozick mesmo se isso acontecesse provavelmente não seria um sistema judiciário unificado Shields também afirma corretamente que juntar todas as agências de serviço de proteção e chamar isto de um monopólio unificado não é mais legítimo do que juntar todos os plantadores e produtores de alimentos do mercado e dizer que eles têm um monopólio ou sistema coletivo de produção de comida além disso a lei e o estado são separáveis tanto historicamente quanto conceitualmente e a lei se desenvolveria em uma sociedade de mercado anarquista sem nenhuma forma de estado mais especificamente a forma concreta de instituições legais anarquistas juízes arbitradores métodos processuais para resolver disputas e etc de fato floresceriam por um processo de mão invisível do mercado enquanto que o código de leis básico entre parênteses requerendo que ninguém invada a pessoa e a propriedade de ninguém teria que ser consentido por todas as agências judiciais assim como todos os juízes concorrentes uma vez consentiram em aplicar e estender os princípios básicos da lei comum ou consuetudinária porém isto novamente não implicaria em nenhum sistema legal unificado ou em nenhuma agência de proteção dominante quaisquer agências que transgredissem o código libertário básico seriam ilegais e agressoras e o próprio Nozick reconhece que desprovidas de legitimidade estas agências provavelmente não se dariam muito bem em uma sociedade anarquista vamos presumir agora que uma agência de proteção dominante tenha surgido por mais improvável que isso seja como então progredimos sem violação dos direitos de ninguém para o estado ultramínimo de Nozick Nozick fala sobre a situação em que se encontra a agência dominante quando ela vê as agências independentes com seus procedimentos duvidosos retaliando imprudentemente e irresponsavelmente contra seus próprios clientes será que a agência dominante deveria ter o direito de defender os seus clientes contra estas ações imprudentes Nozick alega que a agência dominante possui um direito de proibir procedimentos que coloquem seus clientes em risco e que com isto esta proibição estabelece o estado ultramínimo no qual uma agência coercitivamente obriga todas as outras agências a respeitar os direitos dos indivíduos logo de início há dois problemas aqui em primeiro lugar o que aconteceu com a resolução pacífica de disputas que caracterizou o cenário terceiro porque a agência dominante e as independentes não podem concordar em arbitrar ou a adjudicar as suas disputas de preferência antecipadamente há mas aqui encontramos a curiosa cláusula portanto de Nozick que incorporou aqueles acordos voluntários em um sistema judiciário federal unificado em resumo toda vez que a agência dominante e as agências independentes formulam suas disputas antecipadamente Nozick chama isso de uma agência então por definição ele elimina o acordo pacífico de disputas sem um movimento progressivo em direção ao monopólio compulsório do estado ultra mínimo desculpa não aguentei porém suponha apenas para dar seguimento a argumentação que concedemos a Nozick sua definição circular de uma só agência seria justificável que a agência dominante criminalizasse seus concorrentes certamente não mesmo se ela desejasse evitar combates pois e quanto aos muitos casos em que as agências independentes impõem justiça a seus próprios clientes que não tem relação alguma com os clientes da agência dominante por meio de qual direito concebível a agência dominante pode se intrometer para criminalizar as adjudicações e as arbitragens pacíficas entre os próprios clientes das agências independentes sem influência nenhuma em seus clientes a resposta é absolutamente nenhum direito de a resposta é absolutamente nenhum direito de modo que a agência dominante ao criminalizar concorrentes está agredindo seus direitos e os direitos de seus clientes atuais ou potenciais além disso como Roy Shields enfatiza esta decisão de impor seu monopólio certamente não é a ação de uma mão invisível é uma decisão consciente altamente visível e deve ser tratada em conformidade com isso a agência dominante afirma Nozick tem o direito de impedir atividade de risco empreendidas pelas independentes mas e o que dizer das independentes elas tem o direito de impedir as atividades de risco da dominante e não deve novamente surgir uma guerra de todos contra todos em violação ao cenário 3 e também necessariamente incorrendo em uma agressão contra direitos no curso dos enfrentamentos então onde estão as atividades morais do estado da natureza presumidas desde o começo por Nozick além disso como mostra Shields o que dizer do risco de se ter uma agência de proteção de monopólio compulsório como diz Shields a abstração o que vai restringir o seu poder o que acontece caso ela assuma ainda mais poder uma vez que ela tenha um monopólio qualquer disputa a respeito de suas funções são resolvidas e julgadas exclusivamente por ela mesma uma vez que procedimentos processuais criteriosos são caros temos todas as razões para presumir que sem concorrência isto se tornará menos criterioso e mais uma vez somente ela poderá julgar a legitimidade dos seus próprios processos conforme Nozick claramente nos diz as agências concorrentes seja esta concorrência real ou potencial não apenas asseguram proteção de alta qualidade por um menor preço em comparação ao monopólio compulsório mas elas também fornecem o genuíno sistema de freios e contrapesos do mercado contra qualquer agência única que ceda as tentações de ser uma criminosa isto é de agredir contra as pessoas e propriedades de seus clientes ou não clientes se uma agência entre muitas torna-se criminosa existem outras por perto para lutar contra ela em favor dos direitos de seus clientes mas quem protege alguém do estado seja ele ultramínimo ou mínimo se nos é permitido recorrer mais uma vez ao registro histórico os terríveis anais de crimes e de assassinato do estado no decorrer da história geram muita desconfiança quanto a pretensão de não ser perigosa a natureza de suas atividades eu argumento que os riscos da tirania do estado são muito maiores do que os riscos de se preocupar com um ou dois procedimentos duvidosos de agências de defesas concorrentes porém isto está longe de ser tudo pois uma vez que seja permitido fazer algo além da defesa contra um ato evidente de agressão real uma vez que alguém possa usar a força contra alguém por causa de suas atividades arriscadas o céu é o limite e na prática não existem restrições para a agressão contra os direitos dos outros uma vez que se permite que o medo de atividades arriscadas dos outros leve a ação coerciva então qualquer tirania é justificada e o estado mínimo de Nozick rapidamente se torna o estado máximo eu defendo de fato que não há nenhum ponto de parada nozickiano entre o seu estado ultramínimo e o estado totalitário máximo não existe ponto de parada para a pretensa restrição ou detenção preventiva certamente a sugestão grotesca de Nozick de compensações sobre a forma de reuniões em centros de reabilitação não é suficiente para repelir o fantasma do totalitarismo alguns exemplos talvez o grupo social mais criminoso hoje nos Estados Unidos seja o de adolescentes masculinos negros o risco de os membros desse grupo cometerem crimes é muito maior do que em qualquer outro grupo de idade sexo ou cor por que então não trancafiar todos os adolescentes masculinos negros até que atinjam uma idade de risco menor e imagino eu poderíamos então compensá-los dando comida saudável roupas diversões e os capacitando para uma ocupação útil no campo de retenção entre aspas ressorte se não por que não exemplo o principal argumento a favor da lei seca foi o fato indubitável de que as pessoas cometem muito mais crimes mais atos de negligência nas estradas quando estão sob a influência de álcool do que quando estão totalmente sóbrias então por que não proibir o álcool e com isso reduzir o risco e o medo talvez compensando as infelizes vítimas da lei com o fornecimento grátis financiado por impostos de saudáveis sucos de uva ou então o infame plano de doutor Arnold Hutz de identificar supostos criminosos futuro na escola primária e então trancafiá-los e submetê-los a lavagens cerebrais adequadas senão por que não em cada um dos casos eu argumento que existe apenas um por que ele não deveria ser novidade para os libertários que presumivelmente acreditam na inelhabilidade dos direitos individuais ou seja ninguém tem o direito de coagir qualquer pessoa que não esteja diretamente empenhada em um ato evidente de agressão contra direitos permitir um mínimo afrouxamento desse critério para incluir coerção contra riscos remotos é sancionar agressões inadmissíveis contra os direitos dos outros além disso qualquer afrouxamento desse critério é um passaporte para o despotismo ilimitado qualquer estado fundado sobre estes princípios foi concebido não imaculadamente entre parênteses isto é sem interferir nos direitos de ninguém mas por meio de um ato selvagem de violação deste modo mesmo se o risco fosse mensurável mesmo se Nose que pudesse nos fornecer um ponto limite onde as atividades passam a ser muito arriscadas seu ritual de passagem da agência dominante para o estado ultra mínimo ainda seria agressivo invasivo e ilegítimo mas além disso conforme Shields mencionou não há como mensurar a probabilidade de tal risco isso sem falar do medo entre parênteses ambos os quais são puramente subjetivos o único risco que pode ser medido é encontrado naquelas raras situações tais como uma loteria ou uma roleta onde os eventos individuais são randômicos estritamente homogêneos e repetidos um número muito grande de vezes em quase todos os casos de ação real estas condições não se aplicam e portanto não há nenhum ponto limite de risco mensurável isto nos leva ao conceito extremamente útil de Willimans Evers da assunção racional de risco vivemos em um mundo de imensuráveis e inevitáveis variedades de incertezas e de riscos em uma sociedade livre com direitos individuais plenos a assunção racional de riscos é feita pelo indivíduo em relação a sua própria pessoa e a sua propriedade justamente adquirida ninguém então tem o direito de coagir qualquer outra pessoa a reduzir seus riscos esta hipótese de coerção é uma agressão e uma invasão que deve ser de fato impedida e punida pelo sistema legal logicamente em uma sociedade livre qualquer um pode tomar medidas para reduzir riscos que não invalidam os direitos e propriedade de ninguém por exemplo ao fazer um seguro operações de cobertura compromissos de desempenho e etc mas tudo isto é voluntário e nenhuma dessas ações envolve cobrança de impostos ou monopólio compulsório e como afirma Roy Shields qualquer intervenção coerciva nos dispositivos para riscos do mercado distancia o dispositivo social para riscos do ideal e consequentemente aumenta o risco para a sociedade um exemplo da sanção de Nozick a agressão contra os direitos de propriedade é a sua preocupação com o proprietário privado de terra cercado por outros proprietários inimigos que não permite que ele saia a resposta libertária diz que qualquer proprietário racional teria primeiro adquirido os direitos de acesso dos proprietários à área ao redor de suas terras Nozick introduz o problema de se estar rodeado por um conjunto Nozick introduz o problema de se estar rodeado por um conjunto tão numeroso de inimigos que ele mesmo assim não seria capaz de ir a lugar nenhum todavia a questão é que este não é simplesmente um problema de propriedade de terras não apenas na sociedade livre mas mesmo agora suponha que um homem é tão detestado por todo mundo que ninguém irá negociar com ele ou permitir que ele entre em sua propriedade bem então a única resposta é que esta é sua própria assunção racional de risco qualquer tentativa de romper este boicote voluntário por meio da coerção física é uma agressão ilegítima contra os direitos dos boicotadores é preferível que este indivíduo faça alguns amigos ou ao menos adquira aliados o mais rápido possível então como é que Nozick parte do seu estado ultramínimo para o mínimo ele afirma que o estado ultramínimo é obrigado a compensar os supostos compradores de serviços das independentes que foram impedidos fornecendo a ele serviços de proteção e a partir disso surge o estado mínimo ou o guarda noturno em primeiro lugar esta também é uma decisão consciente e visível certamente não é o processo de uma mão invisível porém mais relevantemente o princípio da compensação de Nozick apresenta um aspecto filosófico ainda pior se é que isto é possível do que sua teoria de riscos pois primeiro a compensação na teoria de punição é simplesmente um método de se tentar recompensar a vítima de um crime ela não deve sob nenhuma hipótese ser considerada uma sanção moral para o próprio crime Nozick questiona se os direitos de propriedade significam que as pessoas têm a permissão de executar ações invasivas contanto que elas compensam a pessoa cujos limites foram ultrapassados em contraposição a Nozick a resposta deve ser não em todos os casos como Randy Bernat afirma em sua crítica a Nozick entre aspas contrariamente ao princípio da compensação de Nozick todas as violações dos direitos devem ser proibidas isto é o que o direito significa se pagar voluntariamente um preço de compra torna uma troca admissível a compensação não torna uma agressão admissível ou justificada os direitos não devem ser violados ponto final e a compensação é apenas um método de restituição ou de punição posterior ao fato não deve ser permitido que eu soberbamente invada a casa de alguém e quebre sua mobília simplesmente porque estou preparado para compensá-lo mais tarde segundo não há como saber em cada caso qual deveria ser a compensação a teoria de Nozick depende de as escadas de utilidade das pessoas serem constantes mensuráveis e reconhecíveis a observadores externos o que não acontece em nenhum dos casos a teoria subjetiva do valor austríaca mostra-nos que as escalas de utilidade das pessoas estão sempre sujeitas a mudança e que elas não podem ser medidas nem reconhecidas por qualquer observador externo se eu compro um jornal por 15 centavos então tudo pode se eu compro um jornal por 15 centavos então tudo que podemos dizer a respeito de minha escala de valor é que no momento da compra o jornal valia mais para mim do que os 15 centavos e isto é tudo esta avaliação pode mudar amanhã e com certeza nenhuma outra parte de minha escala de utilidade é reconhecível para outros entre parênteses um ponto um ponto secundário o uso pretensioso de Nozick do conceito de curva de indiferença não é nem necessário neste caso e ele acrescenta ainda mais falácias pois a indiferença por definição jamais é mostrada em uma ação em trocas reais e é portanto desconhecida e objetivamente sem significado além disso uma curva de indiferença postula dois eixos de commodity e quais são os eixos da suposta curva de Nozick mas se não há como saber o que fará uma pessoa estar em melhor condição antes de qualquer troca específica então não há como um observador externo tal como o estado mínimo descobrir quanta compensação é necessária a escola de Chicago tenta solucionar este problema simplesmente presumindo que uma perda de utilidade da pessoa é medida pelo preço da perca em dinheiro então se alguém retalha o meu quadro e observadores externos determinam que ele poderia ter sido vendido por dois mil dólares então esta é minha compensação apropriada mas primeiro ninguém sabe realmente qual teria sido o preço de mercado já que o mercado de amanhã pode muito bem ser diferente do mercado de ontem e segundo e mais importante a minha ligação psíquica com o quadro pode valer muito mais para mim do que o preço em dinheiro e não existe nenhuma maneira de alguém determinar o quanto pode valer a ligação psíquica e perguntar é inútil já que não há nada que me impeça de mentir exageradamente a fim de aumentar a compensação além disso Nozek não fala nada a respeito das indenizações que a agência dominante deveria conceder a seus próprios clientes por ter impedido as suas oportunidades de mudar suas contratações para as agências concorrentes contudo suas oportunidades foram cercadas compulsoriamente e além do mais eles podem muito bem se dar conta de que se beneficiam com o empecilho que a concorrência fornece para os possíveis impulsos tirânicos da agência dominante porém como deve ser determinada a extensão desta compensação além disso se a compensação aos clientes despojados da agência dominante é esquecidos por Nozek o que dizer dos dedicados anarquistas no estado natural anárquico o que dizer a respeito dos seus traumas ao verem o surgimento nada imáculo do estado quanto deve ser pago a eles na verdade a existência de um único anarquista fervoroso que não teria como ser compensado pelo trauma psíquico infringido nele pelo surgimento do estado é suficiente por si só para carbonizar um modelo supostamente não invasivo de Nozick da origem do estado mínimo para este anarquista absolutista nenhuma quantidade de compensação bastaria para aplacar sua aflição isso nos leva a outra falha do sistema nozickiano o estranho fato de que a compensação paga pela agência dominante é paga não em dinheiro mas na extensão de seus serviços muitas vezes duvidosos aos clientes de outras agências e não obstante os defensores do princípio da compensação demonstraram que o dinheiro que deixa os recebedores livres para comprar o que quiserem é muito melhor do ponto de vista deles do que qualquer outro tipo de compensação porém nozick ao postular a extensão da proteção como forma de compensação nunca leva em consideração a alternativa do pagamento em dinheiro na verdade para o anarquista esta forma de compensação a instituição do próprio estado é uma autêntica ironia repulsiva como demonstra Shields convincentemente abre citação nozick deseja nos proibir de recorrer a qualquer uma das muitas agências concorrentes que não seja a agência de proteção dominante o que ele pretende nos oferecer como compensação por termos sofrido esta proibição ele é excessivamente generoso ele irá nos dar nada mais nada menos do que o estado deixe-me ser o primeiro a rejeitar publicamente esta oferta reconhecidamente generosa mas a questão é que nós não podemos rejeitá-la ela é impingida sobre nós quer gostemos ou não quer estejamos ou não dispostos a aceitar o estado como compensação além disso não há nenhuma garantia sequer mesmo de acordo com os próprios termos de Nozick de que o estado mínimo compensará todo mundo uniformemente conforme ele postula com certeza não existe nenhuma probabilidade de as escadas de valor de todos serem idênticas mas então como as diferenças devem ser descobertas e as compensações diferentes pagas mesmo se nos confinamos as pessoas compensadas de Nozick os ex ou pretendentes a clientes das agências concorrentes quem são elas como elas podem ser identificadas pois de acordo com os próprios termos de Nozick somente aqueles clientes atuais ou pretendentes a clientes das agências concorrentes necessitam de compensação mas como distinguir conforme deveria fazer a compensação apropriada entre aqueles que foram impedidos de recorrer a agência concorrente que desejavam e que por conseguinte merecem compensação e aqueles que não teriam sido clientes das independentes de jeito nenhum isto é que por conseguinte não necessitam compensação ao não fazer estas distinções o estado mínimo de Nozick sequer se compromete com as compensações apropriadas segundo os próprios termos de Nozick Shields levanta outra excelente questão sobre a forma de compensação prescrita pelo próprio Nozick as terríveis consequências para o estado mínimo do fato de que o pagamento destas compensações necessariamente elevaria os custos e portanto os preços cobrados pela agência dominante conforme Shields declara abre citação se o estado mínimo deve proteger a todos mesmo aqueles que não podem pagar e se ele deve compensar a todos aqueles a quem proíbe ações arriscadas então isto tem que significar que ele irá cobrar de seus clientes originais mais do que ele cobraria no caso do estado ultra mínimo porém isto aumentaria de fato o número daqueles que devido as suas curvas de demanda teriam escolhido as agências não dominantes ao invés da agência dominante transformada em estado ultra mínimo transformado em estado mínimo será que o estado mínimo então deve protegê-lo sem nenhuma cobrança ou compensá-los por tê-los impedido de recorrer a outras agências se sim então mais uma vez ele deve ou aumentar o preço cobrado dos clientes remanescentes ou reduzir seus serviços em qualquer um dos casos isto novamente causa o aumento do número daqueles que dada a natureza e o formato de suas curvas de demanda teriam escolhido as agências não dominantes no lugar da agência dominante será que então estes devem ser compensados se sim então o processo se arrasta até o ponto em que ninguém a não ser alguns ricos fanáticos defensores de um estado mínimo estaria disposto a pagar por serviços muitíssimos reduzidos se isto acontecesse há razões para crer que em pouco tempo o estado mínimo seria jogado na lata de lixo da história coisa que em minha opinião é imensamente merecida um ponto tangencial porém importante a respeito da compensação adotando o infeliz proviso de Locke na apropriação original de direito de propriedade em terras nunca usadas Nozick declara que ninguém pode se apropriar de terras nunca usadas se a população restante que deseja ter acesso a terra ficar em situação pior porém novamente como sabemos se eles estão em situação pior ou não na verdade o proviso de Locke pode levar a criminalização de toda a posse privada de terra já que alguém pode sempre dizer que a redução de terras disponíveis deixa todas as outras pessoas que poderiam ter se apropriado da terra em situação pior na realidade não existe nenhum modo de medir ou saber quando elas estão em situação pior ou não e mesmo se eles estivessem eu argumento que esta também é uma assunção racional de risco deles todo mundo deveria ter o direito de se apropriar de terras ou de outros recursos previamente sem dono se os que chegaram depois estiverem em situação pior bem então esta é a assunção racional de risco deles neste mundo livre e incerto não existe mais uma vasta região inexplorada nos Estados Unidos e não há motivos para lamentar esse fato na verdade podemos geralmente obter tanto acesso quanto for desejado a estes recursos pagando um preço de mercado por eles mas mesmo se os donos se recusarem a vender ou alugar isto deveria ser o direito deles em uma sociedade livre chegamos agora em outro ponto crucial quando Nozick afirma que é possível criminalizar as atividades arriscadas de alguém contanto que lhe seja oferecida uma indenização ele baseia-se em sua alegação de que ninguém tem o direito de se engajar em atividades ou trocas não produtivas entre parentes incluindo arriscadas e que portanto elas podem ser legitimamente proibidas pois Nozick reconhece que se as atividades arriscadas dos outros fossem legítimas então a proibição e a compensação não seriam válidas e que então seria exigido que nós ao invés disso que negociássemos um contrato com elas mediante o que concordamos em não praticar o ato de risco em questão porque deveríamos oferecer lhes um incentivo contratá-las ou suborná-las para que não pratiquem o ato resumindo se não fosse pela falaciosa teoria de atividade não produtivas e legítimas ele teria que admitir os direitos de as pessoas de se engajarem nestas atividades os princípios da compensação e da proibição de risco cairiam por terra e nem o estado ultra mínimo de Nozick nem o seu estado mínimo seriam justificados e aqui chegamos ao que nós podemos chamar de princípio da morte súbita de Nozick pois em seu critério de troca produtiva cada parte estaria em melhor situação se a outra jamais tivesse existido pois se considera que em uma troca não produtiva uma parte estaria em melhor situação se a outra morresse de repente deste modo se lhe pago para não me prejudicar que já não possuiria se você não existisse absolutamente ou existisse sem nada ter a ver comigo pode ser proibida contanto que a pessoa seja compensada pelos benefícios de que ela foi forçada a abrir mão com a imposição da proibição vamos ver então como Nozick aplica o seu critério de compensação e de não produtividade ao problema da chantagem Nozick tenta restaurar a criminalização da chantagem declarando que contratos não produtivos deveriam ser ilegais e que um contrato de chantagem existência do chantagem resumindo se o chantagem Smith morresse subitamente Jones o chantageado estaria em melhor situação ou em outras palavras Jones não está pagando para Smith deixá-lo em uma situação melhor mas para não deixá-lo em uma situação pior contudo certamente o último também é um contrato produtivo porque Jones ainda está em uma situação melhor ao fazer a troca do que estaria caso esta teoria coloca Nozick em águas muito turvas como ele mesmo admite entre parênteses embora não completamente ele reconhece por exemplo que a sua argumentação para declarar a chantagem ilegal o obrigaria também a declarar o seguinte contrato ilegal Prone vai até seu vizinho do lado Green e faz a seguinte proposição eu pretendo construir um edifício cor-de-rosa em minha propriedade de tal maneira entre parênteses coisa que ele sabe que Green acha horrível no entanto eu não vou construir este edifício se você me pagar x em dinheiro Nozick reconhece que em seu modelo este também teria que ser um contrato ilegal porque Green estaria pagando a Brown para não ficar em pior situação e deste modo o contrato seria não produtivo em essência Green estaria em melhor situação inserir esta criminalização em qualquer teoria plausível de direitos de propriedade ainda mais na que foi exposta neste livro ademais analogamente ao exemplo anterior da chantagem Nozick reconhece que seria legal em seu modelo que Green ao descobrir sobre o projeto do edifício cor-de-rosa de Brown fosse até ele e oferecesse um pagamento a ele em troca dele não dar seguimento a seu projeto mas porque esta troca seria produtiva simplesmente por ter sido Green quem fez a oferta que diferença faz quem faz a oferta nesta situação será que Green ainda não estaria em melhor situação se Brown morresse subitamente e novamente seguindo a analogia será que Nozick consideraria ilegal que Brown recusasse a oferta de Green e então pedisse um valor maior porque ou mais uma vez será que Nozick consideraria ilegal que Brown sutilmente fizesse que Green ficasse sabendo a respeito do seu projeto do edifício cor-de-rosa digamos por exemplo ao anunciá-lo no jornal e ao mandar para ele uma edição e então deixar que as coisas acontecessem naturalmente este não seria um ato de cortesia e porque uma simples propaganda deveria ser ilegal nitidamente quanto mais analisamos as implicações da teoria de Nozick mais débil se torna a sua defesa Nozick além disso deixou mesmo de considerar a múltiplas implicações de seu princípio da morte súbita se ele está dizendo aparentemente que A está corrigindo ilegitimamente B se B se encontrar em melhor situação caso a morra consideremos o seguinte caso Brown e Green estão disputando lance a lance um quadro e um leilão já não resta mais ninguém disputando com os dois será que Green estaria em melhor situação se Brown caísse morto Brown portanto não está de alguma forma coagindo ilegalmente Green e portanto será que a participação de Brown no leilão deveria ser criminalizada ou será que Green não está coagindo Brown da mesma maneira não seria então a participação de Green no leilão que deveria ser criminalizada senão da mesma garota será que cada um deles não ficaria em melhor situação se o outro morresse e a participação de um dos dois ou de ambos no cortejo não deveria ser portanto considerada ilegal as ramificações são praticamente ilimitadas Nozick atola-se ainda mais na lama quando acrescenta que uma troca de chantagem não é produtiva porque uma das partes entre parentes o chantageado não Isto logicamente não é verdade como o professor Bloch destaca criminalizar um contrato de chantagem significa que o chantageista perde o incentivo de não disseminar a informação a respeito da parte chantageada até então secreta e indesejada não obstante depois de ter afirmado duas vezes que a vítima não estaria em situação pior com a criminalização da troca de chantagem Nozick admite imediata e pagam para ele Neste caso seu chantageista é proibido de cobrar pelo seu silêncio ele não precisa mantê-lo e consequentemente esta proibição deixa o pagador da chantagem em situação pior Nozick acrescenta sem fundamentar a sua afirmação que permanecer em silêncio não é uma atividade produtiva por que não aparentemente porque suas vítimas estaria em uma situação tão boa quanto a que estariam se o chantageista jamais tivesse existido voltamos ao princípio da morte súbita mas então contrariando sua própria linha de pensamento Nozick acrescenta de forma incoerente com sua própria declaração de que o silêncio do chantageista não é produtivo que de acordo com o ponto de vista que assumimos aqui o vendedor de tal silêncio poderia legitimamente cobrar apenas por aquilo a que renuncia com o silêncio o que renuncia não inclui o pagamento que poderia ter recebido para abster-se de revelar suas informações Nozick acrescenta que enquanto um chantageista pode cobrar a quantia de dinheiro que ele teria recebido por revelar a informação entre aspas ele não poderia cobrar o melhor preço que pudesse obter do comprador em seu silêncio assim com sua inconsistente indecisão entre poderia receber vendendo a informação Nozick se sujou com um conceito inaceitável de preço justo por que não é lícito cobrar o preço anterior por que não cobrar qualquer preço que o chantageado esteja disposto a pagar em primeiro lugar ambas as transações são voluntárias e estão compreendidas dentro dos limites dos direitos de propriedade das duas partes segundo ninguém sabe tanto conceitualmente quanto na prática qual o preço o chantageista teria conseguido no mercado por seu segredo ninguém é capaz de predizer um preço de mercado antes da troca realmente ocorrer terceiro o chantageista pode não só apenas estar ganhando dinheiro com a troca ele pode também ganhar satisfação psíquica talvez ele não goste do chantageado ou talvez ele goste de vender segredos e por conseguinte possa ganhar da trai a sua própria causa ao reconhecer que o chantageista que sente grande prazer em revelar segredos poderia cobrar de modo diferente porém neste caso que agência externa de execução legal seria capaz de descobrir qual a extensão do prazer do chantageista em revelar segredos e portanto qual preço ele pode legalmente cobrar da vítima em termos mais gerais é conceitualmente impossível descobrir a existência outros fatores psíquicos que possam entrar em sua escala de valor e portanto em sua troca em quarto lugar suponha que tenhamos o pior caso de Nozick de um chantageista que não encontre nenhum preço monetário para seu segredo porém se a chantagem fosse criminalizada seja totalmente ou na versão de preço justo de Nozick o chantageista frustrado iria simplesmente disseminar o segredo de graça ele doaria a informação entre parênteses o fofoqueiro ou linguarudo de bloco ao fazer isso o chantageista estaria simplesmente exercendo seu direito de usar seu corpo neste caso a sua liberdade de expressão não pode existir um preço justo para restringir este direito pois ele não tem um valor objetivamente mensurável seu valor é subjetivo ao chantageista e não é justo restringir o seu direito e além disso a vítima protegida com certeza fica neste caso em uma situação pior devido à proibição da chantagem devemos então concluir que com a moderna teoria econômica pós-medieval o único preço justo para qualquer transação é o preço voluntariamente consentido por ambas as partes ademais e de modo mais geral temos que nos juntar à moderna teoria econômica classificando todas as trocas voluntárias como produtivas admitindo que as duas partes ficam em situação melhor ao realizar a troca todo bem ou serviço comprado voluntariamente por um usuário ou consumidor o beneficia e portanto do ponto de vista dele é produtivo consequentemente todas as tentativas de Nozick de justificar a criminalização da chantagem ou a sua limitação a algum tipo de preço justo de chantagem entre parêntes bem como para todos os outros contratos que negociem a inatividade de uma pessoa desmoronam completamente mas isto também significa que sua tentativa de justificar a proibição de todas as atividades não produtivas incluindo risco falham do mesmo modo e consequentemente só por esta razão já falham as suas tentativas de justificar o seu estado ultra mínimo entre parêntes e o mínimo também ao aplicar esta teoria as atividades arriscadas não produtivas e geradoras de medos das agências independentes que supostamente justificam a imposição do monopólio coercivo do estado ultra mínimo Nozick concentra-se em sua afirmação de direitos processuais de cada indivíduo que lhe diz ser o direito de que sua culpa seja determinada pelos procedimentos conhecidos menos perigosos para apurá-la isto é pelos que têm menor probabilidade de julgar culpado uma pessoa inocente aqui Nozick acrescenta aos habitantes direitos naturais substantivos ao uso da própria pessoa e das propriedades justamente adquiridas sem recorrer à violência supostos direitos processuais ou direitos a certos processos para determinar a inocência ou a culpa Mas uma distinção vital entre um direito genuíno e um espúrio é que o primeiro não exige nenhuma ação positiva de ninguém a não ser a não interferência Deste modo um direito à pessoa ou à propriedade não depende de tempo de espaço nem do número ou da riqueza das outras pessoas na sociedade Cruzoé pode ter este direito em relação à sexta-feira como qualquer um pode tê-lo nas sociedades industriais avançadas Por outro lado um suposto direito a um salário digno é um direito espúrio já que seu cumprimento exige uma ação positiva por parte de outras pessoas bem como a existência de um número suficiente de pessoas com renda ou riqueza suficiente para satisfazer esta reivindicação Portanto tal direito não pode ser independente de tempo de lugar ou da quantidade ou condição das outras pessoas da sociedade Porém um direito a um processo que impique ao menos risco certamente exige ações positivas de um número suficiente de pessoas especializadas para poder atendê-lo Logo este não é um direito genuíno Além disso este direito não pode ser deduzido a partir do direito básico de autopropriedade Pelo contrário todo mundo possui o direito absoluto de defender a sua pessoa e a sua propriedade de invasões Por sua vez o criminoso não tem nenhum direito de defender os seus bens adquiridos de maneira ilícita Contudo a escolha do procedimento que será adotado por cada grupo de pessoas para defender seus direitos seja por exemplo a autodefesa pessoal ou o uso de tribunais ou agências de arbitragem dependerá do conhecimento e da habilidade dos indivíduos em questão Presumivelmente um livre mercado tenderá a induzir a maioria das pessoas a optar por se defender através daquelas instituições privadas e agências de proteção cujos procedimentos sejam os mais atraentes para as pessoas da sociedade Em resumo as pessoas preferem guiar suas decisões em cada caso concreto é culpado e quem é inocente Porém tudo isto está relacionado com o processo de descobrimento utilitarista de mercado como o meio mais eficaz de se chegar a autodefesa e não implica qualquer conceito falacioso tais como direitos processuais Finalmente em um tour de força brilhante foi Schild após demonstrar que cada um dos estágios do estado nozichiano era completado por uma decisão visível ao invés de por uma mão demonstra a falsidade radical da argumentação de Nozich ao mostrar que a mão invisível de acordo com seus próprios termos conduziria diretamente do estado mínimo ao anarquismo Schild diz Admitamos a existência do estado mínimo Uma agência que copia os procedimentos de um estado mínimo surge permitindo que o estado tome parte em seus julgamentos processos e assim por diante Nesta situação não se pode dizer que esta agência ofereça mais riscos que o estado se ela ainda é muito perigosa então temos razão suficiente para dizer que o estado é muito perigoso e para proibir suas atividades contanto que compensemos aqueles que são prejudicados por esta proibição se 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 seguirmos esta linha o resultado é a anarquia senão então a agência dominante transformada em estado mínimo encontra-se em uma posição de concorrência com outra agência supostamente vigiada mas espere a segunda agência espionada e oprimida descobre que pode cobrar um preço menor por seus serviços já que o estado mínimo tem que compensar aqueles que teriam preferido agências que utilizam procedimentos arriscados ele também tem que pagar os custos de espionar a nova agência uma vez que a obrigação de conceder estas compensações é apenas moral é provável que elas cessem sob graves pressões econômicas isto inicia dois processos as pessoas já indenizadas porque poderiam ter escolhido outras agências ao invés do estado apressam-se em contratar a agência independente confirmando assim suas antigas preferências além disso outro passo decisivo foi dado o estado mínimo antes orgulhoso tendo cessado as compensações converte-se em um humilde estado ultramínimo mas o processo não pode ser parado a agência independente deve estabelecer e estabelecer um bom retrospecto para tirar clientes do estado ultramínimo ela oferece uma grande variedade de serviços joga com preços diferentes e geralmente se torna uma alternativa mais atraente deixando o tempo todo o estado vigiá-la controlando seus métodos e procedimentos outros nobres empreendedores seguem seu exemplo logo o antes humilde estado ultramínimo torna-se uma mera agência dominante que descobre que outras agências estabeleceram um retrospecto notável com procedimentos seguros e sem riscos e param de espioná-las optando por acordos menos custosos pela falta de concorrência seus executivos se tornaram lentes e preguiçosos seus cálculos em relação a quem proteger como proteger pois quais alocações de recursos e destinações e quais fins se veem afetados negativamente porque eles mesmos se distanciaram de um sistema de preços de mercado verdadeiramente competitivo a agência dominante cresce de maneira ineficiente se comparada as novas agências dinâmicas e aperfeiçoadas logo pasmem a mera agência de proteção agência entre muitas em uma rede legal de mercado o sinistro estado mínimo é reduzido através de uma série de passos moralmente admissíveis que não violam os direitos de ninguém a meramente uma agência dentre muitas em suma a mão invisível contra ataca alguns pontos finais breves porém importantes Nozick junto com todos os outros teóricos do governo limitado leis fair não possui nenhuma teoria de impostos de quanto ele deve ser de quem deve pagá-lo de qual tipo deve ser e etc na verdade na progressão noxiana das etapas até o estado mínimo quase não há menções a impostos dir-se ia que o estado mínimo de Nozick só poderia cobrar impostos dos clientes que ele teria tido antes de se tornar um estado mas não daqueles que seriam clientes das agências concorrentes contudo é claro que o estado atual cobra impostos de todos independentemente de qual agência eles teriam escolhido e de fato é difícil imaginar como ele poderia tentar descobrir e separar estes hipotéticos grupos diferentes Nozick igualmente a seus colegas partidários do governo limitado analisa a proteção pelo menos quando provida por seu estado mínimo como um agregado coletivo porém quanto a proteção deve ser fornecida e as custas de quais recursos e qual critério deve decidir isso pois afinal podemos conceber que quase todo o produto nacional seja destinado ao fornecimento de um tanque e de um soldado armado para cada pessoa ou apenas um policial ou juiz para um país inteiro quem decide o grau de proteção e através de qual critério pois em contraste todos os bens e relativas e os custos ao consumidor no entanto não existe este critério para proteção no estado mínimo ou em qualquer outro estado além do mais conforme indica Tildes o estado mínimo que Nozick tenta justificar é o estado de posse de uma firma dominante privada a teoria de Nozick ainda carece de explicações ou justificações para a forma moderna de eleições democracia freios e contapesos e etc Finalmente uma falha grave permeia toda a argumentação de direitos e do governo no livro de Nozick a saber que por ser um institucionalista kantiano ele não possui nenhuma teoria de direitos os direitos são instituídos apenas emocionalmente sem nenhuma fundamentação na lei natural na natureza do homem e do universo no fundo Nozick não possui nenhum argumento para a existência de direitos para concluir primeiro nenhum estado existente foi concebido imaculadamente e portanto Nozick de acordo com a sua própria argumentação deveria defender o anarquismo e então esperar seu estado desenvolver-se segundo mesmo se algum estado tivesse sido concebido desta maneira imaculada os direitos individuais são inalienáveis e portanto nenhum estado poderia ser justificado terceiro cada um dos passos do processo de mão invisível noxiano é inválido o processo todo é claramente consciente e visível e os princípios do risco e da compensação são falaciosos e são um passaporte para um despotismo ilimitado quarto não há nenhuma justificativa mesmo segundo os próprios argumentos de Nozick para que a agência de proteção dominante criminalize os procedimentos das agências independentes que não prejudiquem seus próprios clientes e portanto ela não pode chegar a ser um estado ultra mínimo quinto a teoria de trocas não produtivas noxiana é inválida de modo que a proibição de atividades arriscadas e consequentemente o estado ultra mínimo já somente por esta razão desmoronam seis contrariando Nozick não existem direitos processuais e portanto não existem maneiras de partindo de sua teoria de riscos e de trocas não produtivas chegar-se ao monopólio compulsório do estado ultra mínimo sétimo não existe nenhuma justificativa nem mesmo aceitando o raciocínio do próprio Nozick para o estado mínimo cobrar impostos oitavo na teoria de Nozick não há argumentos que justifiquem o sistema de eleições e os procedimentos democráticos de nenhum estado nove o estado mínimo noxiano justificaria igualmente seguindo seu próprio raciocínio um estado máximo e décimo o único processo de mão invisível de acordo com os próprios termos de Nozick faria com que a sociedade voltasse do estado mínimo ao anarquismo deste modo a tentativa mais importante deste século de se refutar o anarquismo e de se justificar o estado falha por completo e em cada uma de suas partes parte 5 a estratégia da liberdade capítulo 30 a estratégia da liberdade a elaboração de uma teoria sistemática de liberdade já é algo muito raro mas a exposição de uma teoria de estratégia para a liberdade praticamente nunca existiu na verdade não só para a liberdade as estratégias voltadas para alcançar qualquer tipo de objetivo social desejado tem sido consideradas geralmente uma questão de experimentos casuais de tentativa e erro algo como agarre o quanto puder todavia se a filosofia pode estabelecer diretrizes teóricas para uma estratégia para a liberdade certamente ela tem a responsabilidade de descobrir quais são elas mas o leitor deveria ser avisado que estamos desbravando caminhos inexplorados a responsabilidade da filosofia de lidar com estratégias com o problema de como ir do estado confuso de coisa atual para o objetivo da liberdade consistente é de especial importância para um libertarianismo baseado na lei natural pois como percebeu o historiador libertário Lord Acton a teoria da lei natural e dos direitos naturais fornece um sólido referencial para se julgar e para se encontrar falhas em qualquer espécie existente de estatismo em contraste com o positivismo legal ou com as várias espécies de historicismo a lei natural fornece uma lei moral e política superior para julgar os decretos do estado como vimos anteriormente a lei natural interpretada de maneira apropriada é radical ao invés de conservadora pois implica a busca do reino dos princípios ideais conforme declarou Acton abre aspas o liberalismo clássico anseia por aquilo que deveria ser independente daquilo que é fecha aspas consequentemente como Rimmer Farbe escreveu sobre do que ele estava de acordo com a moralidade além disso Acton distinguiu posteriormente o whignismo do liberalismo e de fato a adeção conservadora ao status quo do libertarianismo radical abre citação o whig é governado pelo acomodamento o liberal institui o reino das ideias como distinguir os whig dos liberais um é pragmático gradual sempre ponto para ceder o outro pratica princípios filosóficos um é um político visando a filosofia o outro é um filósofo buscando uma política fecha citação o libertarianismo então é uma filosofia em busca de uma política mas o que mais uma filosofia libertária pode dizer a respeito de estratégia a respeito de política em primeiro lugar com certeza novamente nas palavras de Acton ela deve dizer que a liberdade é o mais elevado fim político o objetivo prioritário da filosofia libertária o mais elevado fim político não significa logicamente o mais elevado fim para o homem em geral na verdade todo indivíduo possui uma variedade de fins pessoais e de diferentes hierarquias de importância para estes objetivos em suas escalas de valores pessoais a filosofia política é a subdivisão da filosofia ética que lida especificamente com políticas isto é com o papel apropriado da violência na vida humana entre parênteses e a consequente explicação de conceitos como crime e propriedade na verdade o mundo libertário seria um em que ao menos cada indivíduo seria livre para encontrar e buscar seus próprios fins para buscar a felicidade pode-se pensar que o libertário a pessoa comprometida com o sistema natural de liberdade quase que por definição assegura o objetivo da liberdade como seu mais elevado fim político porém frequentemente não é isto que se verifica para muitos libertários o desejo de autoafirmação ou de testemunhar a verdade sobre a excelência da liberdade frequentemente se sobrepõe ao objetivo do triunfo da liberdade no mundo real entretanto com certeza como será visto mais adiante a vitória da liberdade nunca acontecerá a não ser que o objetivo da vitória no mundo real se sobreponha a fatores mais estéticos e passivos se a liberdade deveria ser o mais elevado fim político então qual é a função para este objetivo deveria estar claro depois desse livro que acima de tudo a liberdade é um princípio moral fundamentado na natureza do homem particularmente ela é um princípio de justiça da abolição da violência agressiva nos afazeres dos homens por esta razão para ser fundamentado e buscado adequadamente o objetivo libertário deve ser perseguido com o espírito de uma devoção total à justiça porém para possuir tal devoção naquilo que pode muito bem ser um caminho longo e penoso o libertário deve possuir uma paixão pela justiça uma emoção originada e canalizada por sua percepção racional dentro daquilo que a justiça natural exige a justiça e não os discursos débeis ditados pela mera utilidade tem que ser a força motriz caso se queira alcançar a liberdade se a liberdade deve ser o fim político mais elevado isto implica então que deve-se buscar a liberdade através dos meios mais eficientes isto é aqueles meios que irão possibilitar que se chegue mais rápida e plenamente ao objetivo isto quer dizer que o libertário deve ser um abolicionista isto é ele deve desejar atingir o objetivo da liberdade o mais rápido possível se ele hesita em seu abolicionismo então ele não está mais defendendo a liberdade como o mais elevado fim político portanto o libertário deveria ser um abolicionista que se pudesse aboliria instantaneamente todas as invasões de liberdade acompanhando o liberal clássico Leonard Reed que defendia a abolição completa e imediata do controle de preços e salários após a segunda guerra mundial podemos chamar isto de teste do botão deste modo Reed afirmou que se houvesse um botão nesta tribuna que liquidasse todos os controles de preços e salários para isto bastando ser pressionado eu colocaria meu dedo nele e o apertaria sem hesitar o libertário então deveria ser uma pessoa que apertaria um botão se ele existisse para a abolição imediata de todas as invasões de propriedade não só daquelas liberdades diga-se de passagem que alguns utilitaristas dizem que deveriam ser suprimidas antilibertários e geralmente antirradicais característicamente argumentam que este abolicionismo é impraticável ao argumentarem desta forma eles irremediavelmente confundem o objetivo desejado com uma estimativa estratégica do possível caminho em direção ao objetivo é essencial que se faça uma distinção bem definida entre o objetivo supremo e a estimativa estratégica de como alcançar este objetivo resumindo o objetivo deve ser formulado antes das questões estratégicas ou de o pragmatismo entrarem na jogada o fato de que este botão mágico não existe e provavelmente nunca existirá é irrelevante para a conveniência do abolicionismo propriamente dito temos que concordar por exemplo com o objetivo da liberdade e a conveniência do abolicionismo em benefício da liberdade mas isto não significa que acreditamos que a abolição será de fato alcançável em um futuro próximo ou distante os objetivos libertários incluindo a abolição imediata de invasões à liberdade são praticáveis no sentido de que eles poderiam ser alcançados se um número suficiente de pessoas concordasse com eles e que se alcançados o sistema libertário resultante seria viável o objetivo da liberdade imediata não é impraticável irrealista ou utópico porque ao contrário de objetivos como a eliminação da pobreza a sua realização é inteiramente dependente da vontade do homem se por exemplo todo mundo repentina e imediatamente concordassem com as vantagens predominantes da liberdade então a liberdade total seria alcançada imediatamente a estimativa estratégica de como deve ser trilhado o caminho que leva à liberdade é logicamente uma questão completamente distinta assim o libertário abolicionista da escravidão William Lloyd Garrison não estava sendo irrealista quando na década de 1830 levantou a bandeira do objetivo da imediata emancipação dos escravos seu objetivo era o objetivo libertário e moral propriamente dito e não estava vinculado ao pragmatismo ou a probabilidade de sua realização na verdade o pragmatismo estratégico de Garrison foi expressado pelo fato de que ele não esperava que o fim da escravidão acontecesse imediatamente ou em um golpe só como Garrison cuidadosamente distinguiu entre aspas defendendo com o maior rigor possível a abolição imediata porém diabos no fim das contas teremos uma abolição gradual nós nunca dissemos que a escravidão seria derrubada de uma hora para outra mas que ela deveria ser nós sempre afirmamos que ela deveria ser derrubada fecha aspas de outra forma conforme alertado diretamente por Garrison gradualismo na teoria é perpetuidade na prática de fato o gradualismo na teoria enfraquece totalmente o próprio objetivo prioritário da liberdade ele não implica portanto apenas uma estratégia mas sim uma oposição ao próprio fim e consequentemente é inadmissível que ele seja uma parte de uma estratégia voltada para a liberdade a razão é que uma vez que o abolicionismo imediato é abandonado o objetivo cai então para o segundo ou terceiro lugar sendo substituído por outras considerações antilibertárias pois estas considerações são colocadas acima da liberdade deste modo suponha que o abolicionista da escravidão tivesse dito eu defendo o fim da escravidão mas somente daqui a oito anos isto implicaria que a abolição dentro de quatro ou três anos ou a fortiori imediata seria errada e que portanto é melhor que a escravidão continue por mais tempo porém isto significaria que as considerações de justiça foram abandonadas e que o próprio objetivo deixou de ser o mais elevado na escala de valor política do abolicionista ou do libertário na realidade isto significaria que o libertário defendeu a continuação do crime e da injustiça portanto uma estratégia para a liberdade não pode conter nenhum meio que enfraqueça ou que contradiga o seu próprio fim algo que o gradualismo na teoria claramente faz será que estamos dizendo então que os fins justificam os meios esta é uma acusação comum porém totalmente falaciosa direcionada frequentemente a qualquer grupo que defenda mudanças sociais fundamentais ou radicais pois o que mais senão um fim poderia possivelmente justificar quaisquer meios o próprio conceito de meios implica que esta ação é meramente um instrumento para se alcançar um fim se alguém está com fome e come um sanduíche para aliviar sua fome o ato de comer um sanduíche é meramente um meio para um fim sua única justificativa provém de seu uso em relação ao fim pelo consumidor por qual outra razão se comeria o sanduíche ou prolongando a argumentação se compraria o sanduíche ou seus ingredientes longe de ser uma doutrina sinistra que os fins justificam os meios é uma simples verdade filosófica implícita na própria relação entre meios e fins então o que é que os críticos de o fim justificam os meios querem realmente dizer quando dizem que meios ruins só podem levar a fins ruins o que eles estão realmente dizendo é que os meios em questão irão violar outros fins que os críticos julgam ser mais importantes ou mais valiosos do que o objetivo do grupo que está sendo criticado assim suponha que os comunistas defendam que o assassinato é justificável se ele levar a uma ditadura do partido de vanguarda do proletariado os críticos deste assassinato entre parênteses ou desta defesa de assassinato não estão afirmando realmente que os fins não justificam os meios mas que o assassinato viola um fim mais valioso entre parênteses para dizer o mínimo ou seja o fim de não cometer assassinato ou da ausência de agressão contra pessoas e logicamente do ponto de vista libertário os críticos estariam corretos por esta razão o objetivo libertário a vitória da liberdade justifica os meios mais rápidos possíveis para se alcançar o objetivo mas estes meios não podem contradizer e com isso enfraquecer o próprio objetivo já vimos que o gradualismo na teoria é um meio altamente contraditório outro meio contraditório seria cometer agressão entre parênteses por exemplo assassinato ou roubo contra pessoas ou propriedades justas a fim de alcançar o objetivo libertário da não agressão empregar este meio seria igualmente um meio autodestrutivo e inadmissível pois o uso de tal agressão iria violar diretamente o próprio objetivo de não agressão se o libertário então deve pedir a abolição imediata do estado enquanto instrumento organizado de agressão e se o gradualismo na teoria é contraditório ao fim libertário e portanto inadmissível que outra postura estratégica um libertário deveria adotar em um mundo em que os estados continuam mantendo uma forte presença será que o libertário deve necessariamente se confinar à defesa da abolição imediata as reivindicações transitórias os passos em direção à liberdade na prática são portanto ilegítimos certamente não já que de modo realista não haveria então nenhuma esperança de se alcançar o objetivo final portanto cabe ao libertário ansioso para atingir o seu objetivo o mais rápido possível pressionar o regime cada vez mais em direção a este objetivo claramente este caminho é difícil pois o perigo de se desviar do rumo do objetivo supremo da liberdade ou mesmo de enfraquecê-lo sempre existe mas trilhar este caminho dado o estado do mundo no passado presente e futuro próximo é vital se algum dia quisermos que a vitória da liberdade seja alcançada as reivindicações transitórias então devem ser estruturadas de modo que elas a sempre expõem o objetivo supremo da liberdade como o fim desejado do processo transitório e b nunca deem passos ou usem meios que explicita ou implicitamente contradizem o objetivo consideremos por exemplo uma reivindicação transitória apresentada por vários libertários a de que a receita do governo seja reduzida em 10% a cada ano durante 10 anos depois dos quais o governo terá desaparecido esta proposta pode ter valor heurístico ou estratégico contanto que os proponentes sempre deixem totalmente claro que estas são reivindicações mínimas e que de fato não haveria nada de errado na verdade seria muito melhor intensificar os cortes da receita para 25% por ano ou melhor ainda cortar em 100% imediatamente o perigo surge ao implicar direto ou indiretamente que qualquer intensificação maior que os 10% seria errada ou indesejável um perigo ainda maior de natureza similar aparece com a ideia que muitos libertários têm de estabelecer um programa de transição planejado e abrangente para a liberdade total por exemplo que no ano 1 a lei A deve ser revogada a lei B modificada o imposto C cortado em 20% e etc no ano 2 a lei D deve ser revogada o imposto C deve receber um corte adicional de 10% e etc o plano abrangente é muito mais desorientador do que o simples corte da receita porque ele implica fortemente que por exemplo a lei D não deveria ser revogada até o segundo ano deste programa planejado consequentemente a armadilha do gradualismo filosófico do gradualismo na teoria iria incorrer em uma escala gigantesca os aspirantes a planejadores libertários estariam praticamente consentindo ou parecendo consentir uma posição de oposição a um ritmo mais rápido em direção à liberdade na realidade existe outro erro grave na ideia de um programa abrangente e planejado voltado para a liberdade pois o próprio ritmo cauteloso e estudado a própria natureza de total abrangência do programa implica que o Estado não é realmente o inimigo da humanidade que é possível e desejável que se use o Estado para executar um movimento planejado e calculado em direção à liberdade por outro lado a percepção de que o Estado é o inimigo eterno da humanidade conduz a um panorama estratégico muito diferente a saber que os libertários pressionam por e aceitam com entusiasmo qualquer redução do poder do Estado ou da atividade estatal em qualquer ramo qualquer uma destas reduções a qualquer hora é uma redução no crime e na agressão e é uma redução da perversidade parasítica com o qual o poder do Estado dirige e confisca o poder social por exemplo libertários podem muito bem pressionar por uma redução drástica ou revogação do imposto de renda mas eles não poderiam jamais fazer isso enquanto defendem ao mesmo tempo a sua substituição por um imposto sobre vendas ou outra forma de imposto a redução ou melhor a abolição de um imposto é sempre uma redução não contraditória do poder do Estado e um passo em direção à liberdade mas a sua substituição por um imposto novo ou por um aumento em outro lugar faz exatamente o contrário pois isto representa uma imposição nova e adicional do Estado em alguma outra frente a imposição de um novo imposto é um meio que contradiz o próprio objetivo libertário semelhantemente nesta época de déficits federais semelhantemente nesta época de déficits federais constantes nos deparamos com o seguinte problema deveríamos concordar com o corte de impostos mesmo que isso possa significar um aumento no déficit os conservadores a partir de suas perspectivas particulares de defenderem o orçamento equilibrado como um fim mais elevado opõem-se invariavelmente ou votam contra um corte de impostos que não seja estritamente acompanhado de um corte equivalente ou maior nas despesas do governo mas uma vez que a cobrança de impostos é um ato maligno de agressão deixar de dar as boas-vindas com entusiasmo a um corte de impostos enfraquece e contradiz o objetivo libertário será que isto significa que o libertário não pode jamais estabelecer prioridades que não pode concentrar suas energias nos temas políticos que considera de maior importância claro que não pois uma vez que a energia e o tempo de todos são necessariamente limitados ninguém pode dedicar ao mesmo tempo a cada aspecto específico do abrangente credo libertário um orador ou escritor de assuntos políticos deve necessariamente estabelecer prioridade as quais dependam ao menos parcialmente das circunstâncias e dos temas concretos da época assim embora um libertário do mundo de hoje certamente defenda a privatização dos faróis muito dificilmente ele daria mais prioridade a questão dos faróis em relação a da obrigatoriedade do serviço militar ou da revogação do imposto de renda o libertário deve usar a sua inteligência estratégica e os seus conhecimentos dos temas da época para estabelecer as suas prioridades políticas por outro lado logicamente se alguém vivesse em uma ilha pequena com ocorrência frequente de neblina e com dependência de transporte marítimo a questão do farol poderia muito bem ter uma prioridade maior em uma agenda política libertária e além disso se por alguma razão surgir a oportunidade de se privatizar os faróis mesmo na América atual ela certamente não deveria ser desprezada pelos libertários concluímos então esta parte da questão da estratégia afirmando que a vitória da liberdade total é o mais elevado fim político que a fundamentação apropriada para este objetivo é uma paixão moral pela justiça que o fim deveria ser buscado através dos meios mais rápidos e eficazes possíveis que se deve sempre manter o fim em vista e alcançá-lo o mais rapidamente possível e que os meios escolhidos nunca devem contradizer o objetivo seja ao defender o gradualismo ao empregar ou defender alguma agressão contra a liberdade ou defender o planejamento de programas elaborados ao deixar de agarrar qualquer oportunidade de reduzir o poder do Estado ou ao permitir que o aumentem em qualquer área O mundo pelo menos no longo prazo é governado por ideias e parece óbvio que o libertarianismo somente terá chances de triunfar se as ideias se espalharem e forem adotadas por um número significativamente grande de pessoas e assim a educação se torna uma condição necessária para a vitória da liberdade todos os tipos de educação das teorias sistemáticas mais abstratas até os dispositivos capazes de capturar a atenção e de despertar o interesse de convertidos em potencial a educação é de fato a teoria estratégica característica do liberalismo clássico porém é importante mencionar que as ideias não vagueiam livremente por si só no meio do nada ela só tem capacidade de influência à medida que são adotadas e passadas adiante pelas pessoas então para a ideia da liberdade triunfar deve existir um grupo ativo de libertários dedicados pessoas com grande conhecimento da causa da liberdade e dispostas a difundir a mensagem para outras em suma deve existir um movimento libertário ativo e autoconsciente isto pode parecer óbvio mas tem sido observada uma relutância curiosa de muitos libertários em se considerarem parte de um movimento deliberado e progressivo ou de se envolver nas atividades do movimento todavia consideremos o seguinte houve alguma disciplina ou algum conjunto de ideias do passado seja o budismo ou a física moderna que foi capaz de avançar por si só e de obter aceitação sem a existência de um núcleo dedicado de budistas ou de físicos a menção dos físicos chama a atenção para outro requisito necessário ao sucesso do movimento a existência de profissionais de pessoas que dediquem todo o seu tempo e o máximo de atenção ao movimento ou à disciplina em questão nos séculos 17 e 18 quando a física moderna surgiu como uma nova ciência surgiram sociedades científicas que eram basicamente compostas de amadores interessados que podem ser chamados de amigos da física que criaram uma atmosfera de estímulo e de apoio para a nova disciplina mas com certeza a física não teria avançado muito se não fosse pelos físicos profissionais pessoas que fizeram da física uma carreira de tempo integral e que por isso puderam dedicar toda a sua energia ao fomento e ao avanço da disciplina a física certamente continuaria a ser um mero passatempo para amadores se a profissão de físico não tivesse surgido ainda assim existem poucos libertários apesar do espetacular crescimento das ideias e do movimento nos últimos anos que reconhece a enorme necessidade do desenvolvimento da liberdade como uma profissão como um núcleo central para o progresso tanto da teoria como das condições da liberdade no mundo real toda nova ideia e toda nova disciplina começam necessariamente com uma ou poucas pessoas e a partir daí difundem-se para um núcleo mais amplo de convertidos e de partidários mesmo em sua plenitude devido a grande variedade de interesses e de capacidade dos homens o movimento libertário estará inevitavelmente vinculado a uma minoria de profissionais então não há nada de sinistro ou de antidemocrático em postular um grupo de vanguarda de libertários pois isto seria a mesma coisa que falarem uma vanguarda de budistas ou de médicos esperamos que esta vanguarda ajude a fazer com que uma maioria ou uma minoria altamente influente da população abracem a ideologia libertária a presença de uma maioria libertária entre os revolucionários norte-americanos e na Inglaterra do século XIX comprova que esta proeza não é impossível neste meio tempo enquanto se percorre o caminho em direção ao objetivo podemos imaginar que a adoção do libertarianismo é como uma escada ou uma pirâmide com vários indivíduos ou grupos em diferentes graus da escada subindo do total coletivismo ou estatismo até o topo da pura liberdade seus libertários não podem despertar a consciência das pessoas para que elas subam ao degrau mais alto da pura liberdade então eles ainda podem alcançar um objetivo menor mas ainda importante de ajudá-las a subir alguns degraus da escada conforme os marxistas descobriram no decorrer de qualquer movimento dedicado a mudanças sociais radicais isto é para ir de uma situação social real para um sistema ideal podem surgir tipos contrastantes de desvios da linha estratégica adequada aquilo que os marxistas chamaram de oportunismo de direita e de sectarismo de esquerda estes desvios frequentemente atrativos à primeira vista são tão fundamentais que podemos considerar como sendo uma regra teórica a afirmação de que uma ou ambas irão inevitavelmente surgir distorcendo assim o movimento nas diferentes fases de sua evolução entretanto qual tendência prevalecerá em um movimento não pode ser determinado por nossa teoria o resultado dependerá do entendimento estratégico subjetivo das pessoas comprometidas com o movimento o resultado então é uma questão de livre-arbítrio e de persuasão o oportunismo de direita na sua busca por vantagens imediatas tende a abandonar o objetivo social final e a mergulhar em ganhos menores e de curto prazo algumas vezes em total contradição com o próprio objetivo final no movimento libertário os oportunistas estão mais dispostos a se juntar ao establishment estatal do que a lutar contra ele e estão dispostos a renunciar no objetivo final em prol de ganhos a curto prazo por exemplo declarando que enquanto todos sabem que devemos ter impostos a situação econômica exige uma redução de 2% da carga tributária por sua vez o sectarismo de esquerda fareja imoralidade e traição de princípios em qualquer uso de inteligência estratégica para a obtenção de demandas que fazem parte de um caminho para a liberdade mesmo aquelas que ajudam a alcançar o objetivo final e que não o contradizem os sectários encontram princípios morais e princípios libertários em toda parte mesmo em questões meramente estratégicas táticas ou de organização estes sectários provavelmente levantariam a acusação de abandono de princípios diante de qualquer tentativa de se ir além da mera reiteração do objetivo social ideal e de se selecionar e analisar temas políticos mais específicos e prioritários no movimento marxista o partido social trabalhista que encara todos os temas políticos sempre com a reiteração de que o socialismo e somente o socialismo resolverá o problema é um exemplo clássico do ultra sectarismo em ação assim o libertário sectário despreza um apresentador de televisão ou um candidato político que diante da necessidade de escolher temas prioritários enfatiza a revogação do imposto de renda e a abolização do serviço militar obrigatório enquanto negligencia o objetivo da privatização dos faróis deve ficar claro que tanto o oportunismo de direita como o sectarismo de esquerda são igualmente prejudiciais à tarefa de se alcançar o objetivo social final pois os oportunistas de direita abandonam o objetivo enquanto alcançam ganhos de curto prazo e com isso fazem com que estes ganhos sejam inúteis ao passo que os sectários de esquerda ao se cobrirem com o manto de pureza frustram o seu próprio objetivo final ao denunciar todos os passos estratégicos necessários para alcançá-lo é muito curioso que o mesmo indivíduo alterne algumas vezes entre uma ou outra variação afastando com desdém em cada passo o caminho correto e aprumado assim desesperado após anos de reiteração fútil de sua pureza que não resultaram em nenhum avanço no mundo real o sectário de esquerda pode mergulhar de cabeça no oportunismo de direita para tentar conquistar algum avanço de curto prazo mesmo às custas do objetivo final ou o oportunista de direita cada vez mais decepcionado com as concessões pessoais ou de seus colegas de integridade moral ou do objetivo final pula para o lado do sectarismo da esquerda e despreza todo tipo de prioridade estratégica direcionada aos objetivos mencionados deste modo as duas variações opostas se alimentam e se fortalecem mutuamente e ambas são destrutivas para a tarefa principal de alcançar eficazmente o objetivo libertário os marxistas perceberam corretamente que dois conjuntos de condições são necessários para a vitória de qualquer programa de mudança social radical elas foram denominadas por eles de condições objetivas e subjetivas as condições subjetivas resumem-se a existência de um movimento consistente e deliberado dedicado ao triunfo de um ideal social específico condições estas que mencionamos anteriormente as condições objetivas se referem a existência real de uma situação de crise no sistema vigente uma crise grave suficiente para ser notada por todos e para ser entendida como uma falha no próprio sistema pois as pessoas são de tal maneira que elas não se interessam em explorar os defeitos do sistema enquanto ele parece estar funcionando toleravelmente bem e mesmo se algumas se interessarem elas tendem a considerar todo o problema como um problema abstrato e relevante para suas vidas cotidianas e portanto não como imperativo para a ação até a crise perceptível estourar é este estouro que estimula uma busca imediata por novas alternativas sociais e é aí que o núcleo do movimento alternativo deve estar pronto para fornecer a alternativa para relacionar a crise com os defeitos inerentes ao próprio sistema e para mostrar que o sistema alternativo resolveria a atual crise e evitaria que crises similares ocorressem no futuro é de se esperar que o núcleo alternativo tenha providenciado um registro histórico que demonstre que eles já haviam previsto a crise atual e alertado quanto a ela na realidade se examinarmos as revoluções do mundo moderno descobrimos que sem exceção cada uma delas a foi aproveitada por um núcleo pré-existente de ideólogos aparentemente proféticos do sistema alternativo e B foi precipitada por um colapso do sistema vigente durante a revolução americana o núcleo abrangente e uma massa de libertários dedicados estavam preparados para resistir aos abusos da Grã-Bretanha em sua tentativa de acabar com o sistema de negligência salutar das colônias e de voltar a impor os grilhões do império britânico na revolução francesa os filósofos libertários haviam preparado a ideologia com a qual enfrentaram o aumento repentino do fardo absolutista sobre o país causado pela crise fiscal do governo na Rússia em 1917 a derrota bélica provocou o colapso do sistema czarista a partir de seu interior colapso para o qual os ideólogos radicais estavam preparados no período após a primeira guerra mundial na Itália e na Alemanha as derrotas militares e a crise econômica do pós-guerra criaram as condições para o triunfo das alternativas do fascismo e do nacionalsocialismo na China em 1949 a combinação de uma guerra longa e devastadora com a crise econômica causada pela inflação galopante e o controle de preços possibilitou a vitória dos rebeldes comunistas tanto os marxistas quanto os libertários de maneira muito diferente e contrastante acreditam que as contradições internas do sistema atual entre parentes para os primeiros o capitalismo para os segundos o estatismo e as intervenções estatais conduzirão inevitavelmente a um colapso no longo prazo ao contrário do conservadorismo que, sem esperanças não enxerga nada além do desaparecimento a longo prazo dos valores ocidentais de séculos passados em um processo ininterrupto de declínio tanto o marxismo quanto o libertarianismo são credos profundamente otimistas pelo menos no longo prazo o problema obviamente para qualquer ser vivo é quanto tempo será necessário esperar para que este longo prazo chegue os marxistas ao menos no mundo ocidental tem tido de enfrentar um adiantamento indefinido de suas expectativas de longo prazo os libertários tiveram que encarar um século XX que foi de um sistema quase libertário do século XIX para um sistema muito mais estatista e coletivista retornando sob vários aspectos ao mundo despóticos de antes da revolução liberal clássica do século XVII e XVIII no entanto existe um número suficiente de boas razões para que os libertários fiquem otimistas em relação ao curto e ao longo prazo e para que acreditem que a vitória da liberdade pode estar próxima porém antes de qualquer coisa por que os libertários deveriam ficar otimistas mesmo em relação ao longo prazo afinal os anais históricos são uma crônica de séculos de formas variadas de depotismo de estagnação e de totalitarismo civilização após civilização não seria possível que a grande confiança na liberdade do período após o século XVII tenha sido apenas o forte brilho de um relâmpago no horizonte seguido de um retorno à penumbra cinzenta e permanente do despotismo todavia este desânimo compreensível superficialmente negligencia um ponto fundamental as condições novas e irreversíveis introduzidas pela revolução industrial no final do século XVIII e no começo do século XIX que foi uma consequência das revoluções políticas liberais clássicas pois os países agrícolas da era pré-industrial haviam se fixado indefinidamente em um nível de subsistência os reis despotas os nobres e os membros mais altos da hierarquia social podiam cobrar imposto dos camponeses e lhes deixar apenas com o suficiente para sobreviver enquanto estas classes privilegiadas levavam uma vida opulenta graças aos excedentes estes camponeses continuavam trabalhando até a exaustão elevando uma vida nos níveis de subsistência durante séculos este sistema era profundamente imoral e exploratório porém funcionava no sentido de que foi capaz de se manter indefinidamente entre parênteses na condição de o Estado não ser ganancioso demais a ponto de matar a galinha dos ovos de ouro mas para a sorte da causa da liberdade a ciência econômica mostrou que uma economia industrial moderna não pode sobreviver indefinidamente sob tais condições draconianas uma economia industrial moderna requer uma ampla rede de tropas de livre mercado e a divisão do trabalho uma rede que só pode florescer com a liberdade dado o comprometimento das massas humanas com esta economia industrial e com os padrões de vida modernos que necessitam desta indústria então o triunfo de uma economia de livre mercado e o fim do estatismo tornam-se inevitáveis no longo prazo o final do século XIX especialmente o século XX presenciaram muitas formas de retorno ao estatismo da era pré-industrial estas formas entre parentes particularmente o socialismo e os vários tipos de capitalismo de estado fecha parente em contraste com o conservadorismo europeu abertamente anti-industrial e reacionário do começo do século XIX tentaram preservar e até ampliar a economia industrial enquanto fugiam das próprias exigências políticas dela entre parentes a liberdade e o livre mercado que em um longo prazo são necessários para sua sobrevivência o planejamento estatal a burocracia os controles os impostos altos e paralisantes a inflação de papel moeda tudo isto deve conduzir inevitavelmente ao colapso do sistema econômico estatista se o mundo então está inexoravelmente comprometido com a industrialização e com o seu comitante padrão de vida e se a industrialização requer liberdade então o libertário deve ficar em relação ao longo prazo pois o triunfo libertário vai ocorrer em algum momento mas por que ficar otimista em relação ao curto prazo no momento atual porque felizmente a verdade é que várias formas de estatismo impostas ao mundo ocidental durante a primeira metade do século XX estão agora em processo de colapso eminente o longo prazo agora é curto por meio século a intervenção estatal pode levar a cabo as suas depredações sem provocar crises e desarticulações evidentes porque a industrialização quase laissez-faire do século XIX havia criado um resistente anteparo contra estas depredações o governo pôde impor travas ou inflações ao sistema e parecer que não estava causando consequências ruins mas agora o estatismo avançou tanto e tem estado no poder há tanto tempo que o anteparo ou a gordura exauriu-se como o economista Ludwig von Mises salientou o fundo de reservas criado pelo laissez-faire foi esgotado e o que quer que o governo faça agora vai provocar reações negativas imediatas que são evidentes para os que anteriormente eram indiferentes e até mesmo para muitos dos quais ardentes defensores do estatismo nos países comunistas do leste europeu os próprios comunistas têm percebido cada vez mais que o planejamento central socialista simplesmente não funciona especialmente para uma economia industrial por esta razão tem se observado nos últimos anos o rápido abandono do planejamento central e todo o leste europeu tem se voltado para o livre mercado principalmente a Iugoslávia no mundo ocidental igualmente o capitalismo de estado está passando em toda parte por um período de crise enquanto fica evidente que literalmente falando os governos consumiram todo o seu dinheiro que o aumento de impostos paralisará irremediavelmente as indústrias e os incentivos enquanto a crescente impressão de papel moeda entre parentes seja diretamente ou por meio do sistema bancário controlado pelo governo causará uma inflação galopante desastrosa e assim é cada vez mais frequente se ouvir falar na necessidade de reduzir as expectativas depositadas no governo até mesmo vindo daqueles que já foram os mais ardentes defensores do estado na Alemanha Ocidental o Partido Social Democrata abandonou há muito tempo o clamor pelo socialismo na Grã-Bretanha afetada por uma economia paralisada pelos impostos e por uma grave inflação o Partido Tory por anos nas mãos de estatistas inveterados é agora controlado por sua facção orientada ao mercado livre ao passo que até mesmo o Partido Trabalhista começou a se retirar da defesa do caos planificado do estatismo desenfreado nos Estados Unidos as condições são particularmente promissoras pois lá nos últimos anos tem acontecido coincidentemente a um colapso sistemático do estatismo nas políticas econômica exterior social e moral e b um surgimento grande e crescente de um movimento libertário e da difusão das ideias libertárias por toda a população entre os formadores de opinião e os cidadãos comuns examinemos cada um desses conjuntos de fatores necessários para um triunfo libertário é de se surpreender que possamos indicar uma data praticamente exata do colapso sistemático do estatismo nos Estados Unidos os anos de 1973 a 1974 o colapso foi especialmente notório na esfera econômica do outono de 1973 até 1975 a América do Norte experimentou uma depressão inflacionária quando a pior recessão do mundo no pós-guerra coincidiu com uma grave inflação de preços após 40 anos de políticas keynesianas que supostamente ajustavam a economia de modo a eliminar os ciclos econômicos de inflação e de depressão os Estados Unidos tiveram que enfrentar ambos os fenômenos simultaneamente um acontecimento que não pode ser explicado pela teoria econômica ortodoxa a economia ortodoxa entrou em parafusos a economia ortodoxa entrou em parafusos e tanto o economista como o leigo estão cada vez mais propensos a se voltar à alternativa austríaca de livre mercado tanto no âmbito dos paradigmas teóricos como no dos programas políticos a concessão do prêmio Nobel de economia a Friedrich A. Reich em 1974 por sua teoria austríaca dos ciclos econômicos há muito esquecida foi uma espécie de sinal das novas concorrentes que começavam a reaparecer após décadas sendo menosprezadas e mesmo com a economia recuperada da depressão a crise econômica não acabou já que a inflação só fez acelerar enquanto o desemprego manteve-se alto somente um programa de livre mercado que reinicia a inflação monetária e que corte os gastos governamentais irá acabar com a crise a inadimplência parcial da dívida do governo da cidade de Nova York em 1975 e a vitória da proposição 13 na Califórnia em 1978 realcançaram para todo o país o fato de que os fundos de reserva metropolitanos e estaduais haviam se exaurido e que o governo finalmente deveria iniciar cortes drásticos em suas atividades e gastos pois os impostos mais elevados expulsariam de qualquer região os negócios e os cidadãos de classe média e, portanto a única maneira de evitar a inadimplência seria um corte radical dos gastos entre parênteses se ocorresse um calote o resultado seria o mesmo e mais drástico já que no futuro o acesso ao mercado de títulos de renda fixa pelos governos estaduais e municipais seria impossível também fica cada vez mais claro que a combinação de décadas de impostos altos e paralisantes sobre a renda a poupança e os investimentos com distorções inflacionárias nos cálculos empresariais causou uma escassez cada vez maior de capital e gerou um risco iminente de se consumir o estoque vital de equipamentos de capital dos Estados Unidos por esta razão percebe-se que a redução de impostos é uma necessidade econômica também é evidentemente necessário diminuir as despesas do governo para se evitar o efeito de expulsão de investimentos e de empréstimos privados nos mercados de capital provocados por déficits devastadores do governo federal há uma razão em particular que reforça a esperança de o público e os formadores de opinião aderirem à solução libertária adequada para esta grave e contínua crise econômica o fato de que é de conhecimento geral que o Estado tem controlado e manipulado a economia pelos últimos 40 anos quando as políticas intervencionistas e o crédito do governo ocasionaram a grande depressão de 1930 o mito de que a década de 20 tinha sido uma era de laissez-faire prevaleceu e então parecia razoável dizer que o capitalismo falhou e que a prosperidade e o progresso econômico precisavam de um grande salto em direção ao estatismo e ao controle estatal porém a crise atual ocorre após muitas décadas de estatismo e a sua natureza é tal que o público pode hoje corretamente perceber que o culpado é o governo ademais todas as variáveis de estatismo já foram testadas e fracassaram na virada do século 20 os empresários os políticos e os intelectuais de todo o mundo ocidental começaram a se voltar para um novo sistema de economia mista regulada pelo estado em substituição ao relativo laissez-faire do século anterior estas panaceias novas e aparentemente excitantes como o socialismo o estado corporativo o estado de bem-estar social e etc foram todas testadas e notoriamente reprovadas o clamor pelo socialismo ou pelo planejamento central é agora o apelo por um sistema antiquado desgastado e fracassado o que nos resta tentar além da liberdade no âmbito social uma crise similar ocorreu nos últimos anos o sistema de educação pública que outrora era considerado uma parte sagrada da tradição americana é hoje crescente e severamente criticada por pessoas de todas as orientações ideológicas está ficando claro primeiro que as escolas públicas não educam adequadamente seus alunos segundo que elas são caras ineficientes e exigem altos impostos e terceiro que a homogeneidade do sistema de educação pública gera conflitos sociais profundos e insolúveis em importantes assuntos educacionais temas como integração contra segregação métodos modernos contra métodos tradicionais religião contra laicismo educação sexual e o conteúdo ideológico do aprendizado qualquer que seja a decisão que a escola pública tome em qualquer uma dessas áreas uma maioria ou uma minoria substancial de pais e alunos será irremediavelmente prejudicada além disso está ficando cada vez mais evidente que as leis de frequência obrigatória colocam crianças infelizes ou desmotivadas a força em uma prisão que não reforma nem a elas nem aos pais no campo das políticas morais as pessoas estão cada vez mais convencidas que o proibicionismo desmedido da política governamental não apenas no âmbito do álcool mas também em assuntos como pornografia prostituição práticas sexuais entre adultos de comum acordo drogas e aborto é uma invasão imoral e injustificada do direito de cada indivíduo fazer as suas próprias escolhas morais e não pode por consequente ser imposta na prática as tentativas de implantá-la só produzem adversidades e um estado policial autêntico está próximo o tempo em que as pessoas irão reconhecer que o proibicionismo nestas áreas de moralidade pessoal é totalmente injusto e ineficaz como ocorreu no caso da proibição das bebidas alcoólicas com Al Capone como consequência do caso Watergate ocorre também uma crescente conscientização quanto aos perigos para a privacidade e para a liberdade individual para a liberdade de discordar do governo envolvidos em ações e em atividades habituais dos governos Neste ponto também podemos esperar uma pressão pública para evitar que o governo realize seu antigo desejo de invadir a privacidade e de reprimir os dissidentes Talvez o melhor sinal de todos a indicação mais favorável do colapso da mística do estado tenha sido as revelações do caso Watergate de 1973 a 1974 pois este caso promoveu uma mudança radical na atitude de todo mundo independentemente de sua ideologia explícita em relação ao próprio governo o caso Watergate de fato alertou o público sobre as invasões das liberdades pessoais promovidas pelo governo e mais importante ao provocar o impeachment do presidente retirou permanentemente a áurea sacrosanta que envolvia um cargo que era até então considerado pelo povo americano quase que como o de um soberano mas mais relevante ainda o próprio governo perdeu em grande medida a sua áurea sacrosanta ninguém confia mais em nenhum político ou funcionário público todo o governo é encarado com permanente receio e hostilidade retornando deste modo aquela saudável desconfiança do governo que marcou o povo americano e os revolucionários americanos do século 18 depois de Watergate hoje em dia ninguém ousaria entoar que o governo somos nós e que portanto todos os funcionários eleitos podem agir correta e legitimamente para o sucesso da liberdade a condição mais importante que deve ser obtida é o fim da santificação a revelação da falta de legitimidade do governo aos olhos do povo e o caso Watergate nos deu isto assim as condições objetivas para o triunfo da liberdade começaram a aparecer nos últimos dias pelo menos nos Estados Unidos além disto esta crise sistemática além disto esta crise sistemática é de tal natureza que agora é o governo que é percebido como culpado não podemos nos livrar da crise a não ser que nós voltemos decididamente em direção à liberdade portanto o que é basicamente necessário agora é o desenvolvimento das condições subjetivas das ideias libertárias e particularmente de um dedicado movimento libertário para promover a difusão destas ideias no fórum público certamente não é coincidência que foi precisamente durante estes anos a partir de 1971 e com maior firmeza desde 1973 que estas condições subjetivas registraram seus avanços mais notórios do século pois o colapso do estatismo incitou muito mais pessoas a se tornarem parcialmente ou completamente libertárias e consequentemente as condições objetivas ajudaram a criar as subjetivas ademais ao menos nos Estados Unidos a esplêndida tradição de liberdade e de ideias libertárias remetendo aos tempos revolucionários jamais foi perdida completamente os libertários dos dias de hoje portanto possuem uma base histórica sólida para se fundamentar último parágrafo nos últimos anos o rápido crescimento das ideias e dos movimentos libertários penetrou muitos campos do mundo acadêmico especialmente entre os jovens universitários em algumas áreas do jornalismo da mídia dos negócios e da política por causa da persistência das condições objetivas parece evidente que esta eclosão do libertarianismo em locais novos e inesperados não se trata de uma moda passageira incitada pelos meios de comunicação mas sim de uma resposta inevitável e crescente às condições visíveis da realidade objetiva dada dada a existência do livre arbítrio ninguém pode prever com precisão se o clima libertário que se alastra cada vez mais pela América do Norte irá se consolidar em um curto espaço de tempo e fará uma pressão constante até que a vitória do programa libertário se concretize mas com certeza tanto a teoria quanto as análises das condições históricas atuais levam a concluir que as perspectivas atuais para a liberdade mesmo no curto prazo são extremamente animadoras aí fim do livro finalmente acabei nossa esse deu trabalho se você gostou da leitura chegou até aqui não se esquece de ver se você tiver disponibilidade claro contribuir com o canal porque eu quero trazer mais leituras eu pretendo futuramente trazer a democracia o deus que falhou a ação humana o manifesto libertário mas só que tudo isso demanda muito tempo e dá muito trabalho então se você puder contribuir financeiramente vai ajudar muito vou deixar apoia-se e tudo mais na descrição do canal e se você não tem os meios sei lá se quer fazer um depósito bancário tem lá na descrição do canal também tem como fazer se você não tem como ajudar se você compartilhar já vai ajudar muito também muito obrigado por assistir até aqui ouvir até aqui então é nóis bora caçar esse leviatã